Nota do autor As letras das canções citadas neste livro foram atribuídas ao cantor, ou cantora, ou grupos, mais comumente associados às mesmas. Isto poderá ofender o purista, que considera a letra de uma canção como pertencendo mais ao compositor do que ao cantor. O que você fez, poderia argumentar o purista, foi algo semelhante a atribuir as obras de Mark Twain a Hal Holbrook. Discordo, no mundo da canção popular, as coisas são como dizem os Rolling Stones, o cantor, não a canção. Os nomes dos autores das letras estão aqui para aqueles que quiserem conhecê-los. Agradeço a todos eles, e mais particularmente a Chuck Berry, Bruce Springsteen, Brian Wilson e John Berry, do grupo John and Gene. Ele realmente voltou da curva do homem morto. Conseguir as permissões legais necessárias para o uso de letras de canções é um trabalho duro, de modo que eu gostaria de agradecer a algumas das pessoas que me auxiliaram a recordar as canções, e depois a garantir que eu poderia usá-las. Elas incluem Dave Marsh, crítico e historiador de rock, James Ferry, conhecido como Mike Joe Marshall, que toca canções de rock na minha cidadezinha, pela WACZ. Seu irmão, Pat Ferry, que divulga canções antigas em Portland. Debbie Geller, Patricia Dunning e Pete Batchelder. Obrigado a todos vocês, caras, e que seus discos antigos nunca empenhem demais a ponto de não poderem tocá-los. SK Para George Romero e Chris Forrest Romero E Pittsburgh Prólogo Esta é a história de um triângulo amoroso, poderia-se dizer. Arnie Cunningham, Leigh Cabot e, é claro, Christine. Mas quero que você entenda que Christine chegou primeiro. Ela foi o primeiro amor de Arnie, e embora eu não tenha a presunção de garantir. De qualquer modo, não do alto, da enorme sabedoria que possa ter alcançado em meus 22 anos, creio que ela foi seu único e verdadeiro amor. Portanto, chamo de tragédia o que aconteceu. Eu e Arnie crescemos no mesmo quarteirão. Frequentamos juntos a escola Owen Andrews e o colégio Darby. Também juntos, fomos para o colégio de Libertyville. Acredito que foi o principal motivo de Arnie não ter sido devorado no segundo grau. Eu era um cara importante. Sei que isso não quer dizer grande coisa. Cinco anos após a formatura, não se consegue nem mesmo uma cerveja grátis pelo fato de ter sido capitão dos times de futebol e beisebol e um nadador da associação de escolas. Mas, como eu era tudo isso, pelo menos Arnie nunca foi morto. Sofreu muitos abusos, mas nunca foi morto. Ele era um perdedor, entendam. Todo colégio tem dois, pelo menos. É como uma lei nacional. Um garoto, uma garota. Sacos de pancada de todo mundo. Seu dia foi ruim? Se deu mal em uma prova importante? Discutiu com seus pais e ficou o fim de semana a pé? Não tem problema. Encontre um daqueles pobres coitados que se esgueiram pelos corredores como criminosos antes do sinal tocar e vá direto em cima dele. E, às vezes, eles realmente são assassinados, em todos os sentidos importantes, menos no físico. Em outras vezes, encontram alguém a quem se agarrar e sobrevivem. Arnie tinha a mim. Depois, teve Christine. Leig apareceu mais tarde. Eu só queria que você entendesse isso. Arnie era um rejeitado natural. Era rejeitado pelos esportistas por ser magricela. Um metro e setenta e cinco de altura com cerca de setenta quilos. Contando com as roupas completamente encharcadas e um par de botas Desert Drive. Era rejeitado também pelos intelectuais do colégio, abre parênteses, que já formavam um grupo bem rejeitado numa cidadezinha como Libertyville, fecha parênteses, porque não tinha nenhuma especialidade. Arnie era inteligente, mas seus miolos não se fixavam naturalmente em nenhuma coisa específica, exceto mecânica de automóveis. Ele era ótimo nisso. Em se tratando de carros, o garoto era um talento nato. Porém, seus pais, que lecionavam na universidade em Orkliks, não admitiam ver o filho, cuja nota no teste de inteligência Stanford Binet o colocava nos cinco por cento mais inteligentes, se matriculando nas aulas de mecânica da escola. Ele teve sorte de eles terem deixado que cursasse mecânica de motores 1, 2 e 3. Precisou batalhar muito para conseguir isso. Arnie era rejeitado pelos doidões, porque não usava drogas. E também era rejeitado pelo grupo Machão Calça Jeans e Luke Strikes, porque não era de beber e chorava se levasse um soco forte. Ah, sim, era rejeitado também pelas garotas. A maquinaria glandular dele tinha degringolado completamente. Quero dizer, Arnie era um tapete de espinhas. Acho que lavava o rosto umas cinco vezes por dia, tomava umas duas dúzias de duchas por semana e experimentava cada creme ou panaceia conhecidos pela ciência moderna. Nada disso adiantou. O rosto de Arnie parecia uma pizza lotada e ele ia ficar com uma daquelas caras furadas e marcadas para sempre. Eu gostava dele assim mesmo. Arnie tinha um senso de humor esquisito e uma mente que não se cansava de fazer perguntas, inventar jogos e criar exercícios malucos. Foi Arnie quem me mostrou como construir uma fazenda de formigas quando eu tinha sete anos e passamos todo um verão espiando aqueles insetos, fascinados por sua diligência e total seriedade. Quando tínhamos dez anos, foi por sugestão de Arnie que fugimos de casa uma noite e colocamos um monte de bosta seca de cavalo tirada dos estábulos da Rota 17, debaixo do enorme cavalo de plástico sobre o gramado do Libertyville Motel, do outro lado da linha do trem, em Monroville. Arnie aprendeu xadrez primeiro. Aprendeu pôquer primeiro. Ensinou-me a aumentar minha pontuação em Scrabble. Nos dias chuvosos, bem, até a época em que me apaixonei, abre parênteses, bem mais ou menos, ela era líder de torcida com um corpo espetacular. Eu tinha certeza de que estava apaixonado por ela, mas, quando Arnie me avisou que a mente da garota tinha toda a profundidade e a ressonância de um Shaw Cassidy 45, eu não pude lhe dizer que era mentira, porque não era mesmo. Fecha parênteses. Era nele que eu pensava primeiro, porque Arnie sabia como maximizar os dias de chuva, da mesma forma como sabia maximizar as pontuações no Scrabble. Talvez seja essa uma das maneiras de identificar as pessoas realmente solitárias. Elas sempre podem imaginar algo legal para se fazer em um dia de chuva. A gente sempre pode ligar para elas. Estão sempre em casa. Porra, sempre. De minha parte, ensinei Arnie a nadar. Fiz exercícios com ele e o convenci a comer verduras, para que pudesse dar uma reforçada naquele corpo magrelo. Consegui trabalho para ele na construção de uma estrada um ano antes de nosso último ano no colégio de Libertyville. E, para isso, nós tivemos que lutar muito com os pais dele, que se viam como grandes amigos dos trabalhadores nas fazendas da Califórnia e dos metalúrgicos em Pittsburgh, mas que ficavam horrorizados com a ideia de seu talentoso filho. Abre parênteses. Classificado entre os 5% máximos no Stanford Binet, lembre-se, fecha parênteses, ficando com os pulsos sujos de terra e o pescoço vermelho de sol. Então, perto do fim daquelas férias de verão, Arnie viu Christine, pela primeira vez, e se apaixonou por ela. Eu estava com ele nesse dia. Estávamos voltando para a casa do trabalho, e testemunharia a respeito disso diante do trono de Deus Todo-Poderoso, se para isso me convocassem. Meu irmão, ele gamou e gamou feio, até que podia ter sido gozado, se não fosse tão triste, se aquilo não tivesse ficado assustador tão depressa como ficou. Podia ter sido engraçado, se não tivesse sido tão ruim. Quão ruim foi? Foi ruim desde o começo, e se tornou pior rapidamente. Sumário Parte 1 Denis, canções sobre carros para adolescentes Primeira vista Pasta 1, faixa 1 A primeira discussão Faixa 3 Amanhã seguinte Faixa 5 Arnie se casa Faixa 6 Como chegamos a Adarnels Faixa 9 Do lado de fora Faixa 12 Pesadelos Faixa 13 Primeiras mudanças Faixa 15 Buddy Hepperton Faixa 16 Lebei falece Faixa 18 O funeral Faixa 19 Um histórico de família Faixa 21 Mais tarde, naquela noite Faixa 24 Christine e Darnell Faixa 26 Desgraças do futebol Faixa 29 Entra Leig Sai Bud Faixa 31 Christine outra vez na rua Faixa 34 Nas arquibancadas Faixa 36 O acidente Faixa 38 Parte 2 Arnie Canções de amor para adolescentes A segunda discussão Pasta 2 Faixa 1 Arnie e Michael Faixa 3 Sandy Faixa 5 Arnie e Leig Faixa 6 Visão noturna Faixa 8 Bud visita o aeroporto Faixa 9 Christine nocauteada Faixa 10 Arnie e Regina Faixa 11 Leig faz uma visita Faixa 12 Dia de ação de graças Faixa 14 Mutt Welsh Faixa 16 O dia seguinte Faixa 17 Regina e Michael Faixa 18 Jenkins Faixa 19 Leig e Christine Faixa 22 Agora este breve interlúdio Faixa 26 Bud e Christine Faixa 27 Darnell Cogita Faixa 30 Rompendo conexões Faixa 33 Junkins outra vez Faixa 37 Arnie em apuros Faixa 39 A chegada da tempestade Faixa 42 Desaba a tempestade Faixa 45 Parte 3 Christine Canções de morte para adolescentes Leig vem visitar Pasta 3 Faixa 1 Trabalho de detetive Faixa 3 Véspera do ano novo Faixa 6 George Lebey novamente Faixa 10 Atraição Faixa 13 Preparativos Faixa 15 Arnie Faixa 17 Petúnia Faixa 19 Christine Faixa 21 Epílogo Pasta 4 Permissões Pasta 5 Pasta 1 Faixa 1 Parte 1 Dennis Canções sobre carros Para adolescentes Primeira vista Hey, look there Across the street There is a car Made just for me To own That car Would be a lottery That's car Fine looking man That's something else Eddie Cochran Ah, meu Deus Meu amigo Arnie Cunningham Gritou de repente O que foi? Perguntei Seus olhos saltavam por trás dos óculos de aros de aço Ele espalmara a mão sobre o rosto De maneira que a palma cobria parcialmente a boca E o pescoço parecia girar sobre rolamentos Do modo como o Arnie se virava para trás por sobre o ombro Pare o carro, Dennis Volte O que você está? Volte Quero olhar para ela outra vez Entendi na mesma hora Oh, cara Esqueça Falei Se está se referindo àquela Coisa que acabamos de deixar para trás Volte Ele quase berrou Voltei imaginando Que talvez fosse uma daquelas sutis piadinhas de Arnie Só que não era Ele gamara mesmo Arnie se apaixonara Ela era uma piada sem graça E eu jamais saberia o que Arnie viu naquela máquina Naquele dia O lado direito do parabrisa Era uma contorcida teia de aranha de rachaduras A traseira direita do teto estava afundada E um ninho horrendo de ferrugem Tinha crescido pelo vale de pintura descascada O para-choque traseiro estava torto O tampo do porta-malas estava entreaberto O estofamento sangrava através de compridos rasgões na cobertura dos assentos Dianteiro e traseiro Era como se alguém tivesse brincado com o estofamento com uma faca Um pneu estava vazio Os outros tão carecas que dava para se ver o encordoamento interno O pior de tudo era a mancha escura de óleo debaixo do motor Arnie se apaixonara por um Plymouth Furry 1958 Um daqueles compridões com enormes barbatanas Havia um velho anúncio de Vende-se Já desbotado pelo sol Escorado contra o lado direito do parabrisa O lado que não estava rachado Olha as linhas dela, Dennis Sussurrou Arnie Meu amigo estava correndo ao redor do carro como um possesso Seu cabelo suado subia e descia na cabeça Experimentou a porta traseira No lado do passageiro E ela se abriu com um rangido agudo Você está me gozando, né Arnie? Perguntei É insolação, né? Me diga que é insolação Vou levar você para casa Ligar a droga do ar-condicionado E a gente esquece tudo isto Tá bem? Porém, falei isso sem muitas esperanças Ele sabia fazer uma piada Mas então não havia nada que lembrasse uma piada na cara dele Pelo contrário Era uma espécie de loucura bobalhada Que não me agradou nem um pouco Ele nem mesmo se deu ao trabalho de responder Um bafo quente e espesso de ar cheirando a velhice Óleo e adiantada decomposição Brotou da porta aberta do carro Arnie também pareceu não perceber isso Entrou e sentou-se no desbotado banco traseiro dilacerado Um dia, vinte anos antes, aquilo tinha sido vermelho Agora era um rosa lavado e desbotado Estiquei o braço e arranquei um pouco do estofado Olhei para ele e o soprei ao vento Parece que o exército russo passou marchando por cima disso A caminho de Berlim Comentei Ele finalmente notou que eu ainda estava lá Certo Certo Mas poderia ser consertado Essa máquina Ela ficaria um barato Uma unidade móvel, Dennis Uma beleza Uma verdadeira Ei, ei Que que esses dois estão aprontando? Era um velhote que parecia estar curtindo Mais ou menos Seu septuagésimo verão Talvez menos Esse cara em particular me deu a impressão de ser daqueles que curtem muito pouco O pouco que restava do cabelo era comprido e ralo Tinha um bom caso de psorias e progredindo na parte careca do crânio Usava calças verdes de velho e tênis cadds Estava sem camisa Em vez disso, tinha algo apertado em torno da cintura Parecendo uma cinta de mulher Quando chegou mais perto Vi que era um colete ortopédico para as costas De saída Só em olhar para aquilo Eu podia dizer que o homem o tinha trocado pela última vez Mais ou menos na época em que Lyndon Johnson morrera Que cês tão aprontando? Gritou em voz aguda e estridente Esse carro é seu, senhor? Perguntou Arnie Uma pergunta meio desnecessária O Plymouth estava estacionado no gramado da casa pós-guerra de onde o velho brotara Era um gramado horrível, mas parecia realmente ótimo com aquele Plymouth em primeiro plano E se for? Perguntou o velho Eu... Arnie engoliu em seco Eu quero comprá-lo Os olhos do velhote cintilaram A expressão irritada do rosto foi substituída por um brilho furtivo no olho E um certo sarcasmo faminto em torno dos lábios Então surgiu um falso, resplendente e largo sorriso Foi naquele momento, creio Bem, justo naquele momento Que senti algo frio e triste dentro de mim Houve um instante, só então Que senti vontade de puxar Arnie e arrancá-lo dali Alguma coisa transpareceu dentro dos olhos do velho Não foi só o brilho Era algo por trás do brilho Bem, devia ter dito logo Falou o velhote Estendeu a mão que Arnie apertou Le Bay Holland de Le Bay Reformado do Exército Arnie Cunningham O velho pareceu balançar a mão meio que acenando para mim Eu estava fora da jogada Ele já tinha seu otário Arnie tinha praticamente entregado a carteira a Le Bay Quanto? Perguntou Arnie Depois mergulhou de cabeça Seja lá quanto for que você pedir pela máquina Ainda é pouco Grunhi intimamente em vez de suspirar O talão de cheques de Arnie foi junto com a carteira Por um momento O sorriso de Le Bay fraquejou um pouco E ele apertou os olhos desconfiado Devia estar avaliando a possibilidade que tinha diante de si Estudou o rosto franco e ansioso de Arnie Há a procura de algum sinal de malícia Para então disparar a pergunta mortalmente perfeita Já teve um carro antes, filho? Ele tem um Mustang Mach 2 Respondi rapidamente Os pais compraram para ele Tem transmissão Hurst Um supercharger e pode ferver a estrada em primeira marcha O carro... Não Respondeu Arnie tranquilo Só tirei minha carteira de motorista esta primavera Le Bay me lançou um olhar rápido, mas astuto Para em seguida voltar a concentrar inteiramente a atenção em seu alvo principal Colocou as mãos na parte mais baixa das costas e se espreguiçou Captei uma azeda onda de suor rançoso Fiquei com um problema de coluna no exército Afirmou Invalidez total Os médicos nunca conseguiram me endireitar Se perguntarem para vocês o que há de errado no mundo, rapazes Digam que são três coisas Médicos, comunas e crioulos radicais Dos três, os comunas são os piores Seguidos de perto pelos médicos E se perguntarem quem foi que disse isso Podem dizer que foi o Roland de LeBay Sim, senhor Ele tocou o velho e arranhado capô do Plymouth Com uma espécie de admirado amor Este aqui foi o melhor carro que já tive Comprei em setembro de 1957 Naquele tempo, era em setembro que se conseguia o novo modelo do ano Durante todo o verão, exibiam fotos de carros escondidos por lonas e encerados Até a gente ficar morrendo para saber como eles eram por baixo daquilo Hoje é diferente Sua voz estava carregada de desprezo pelos tempos degradados em que estava vivendo Uma máquina novinha em folha Cheirava como o carro saído da fábrica E para mim, este é o melhor cheiro do mundo Fez uma pausa para considerar Exceto, talvez, pelo cheiro de buceta Olhei para Arne, mordendo furiosamente o interior das bochechas Para não estourar de rir de tudo aquilo Arne olhou para mim, surpreso O velho nem pareceu nos notar Estava isolado em seu próprio planeta Vesti a farda por 34 anos Contou LeBay, ainda tocando o capô do carro Me alistei aos 16 em 1923 Comi poeira no Texas e vi piolhos do tamanho de lagostas em alguns puteiros de nogales Vi homens com as tripas saindo pelos ouvidos na Segunda Guerra Foi na França que vi isso As tripas deles saíram pelos ouvidos Acredita nisso, filho? Sim, senhor Respondeu Arne Duvido que ele tivesse escutado uma só palavra do que LeBay dizia Equilibrava-se ora em um pé, ora no outro Como se estivesse apertado para ir ao banheiro Bem, e quanto ao carro? Insistiu Arne Você está na universidade? Clamou LeBay subitamente Lá em Horlix? Não, senhor Estou no colégio de Libertyville Muito bom Disse LeBay, taciturno Fique longe das universidades Tão cheias de gente que gosta de crioulos Gente que quer entregar o canal do Panamá Tanques de cérebros É o nome que dão a eles Pois eu digo que são tanques de merda Olhou amorosamente para o carro com seu pneu arriado A pintura dissolvendo-se em ferrugem Banhado pelo último sol da tarde Machuquei as costas na primavera de 57 Disse ele O exército já estava indo para os diabos naquele tempo Saí na hora certa Voltei para Libertyville Torrei grana Não tive pressa Então entrei na Norman Cobb Concessionária Plymouth Onde hoje fica o Boliche Lá perto da Main Street E encomendei este carro aqui Disse para eles Quero vermelho e branco modelo do próximo ano Vermelho como um carro de bombeiros por dentro Eles conseguiram Quando recebi a máquina Tinha um total de nove quilômetros no odômetro Sim, senhor Ele cuspiu Olhei para o odômetro por cima do ombro de Arne O vidro estava turvo Mas pude ler o estrago assim mesmo 155.892 E dezesseis décimos Caramba Se gosta tanto do carro Por que quer vendê-lo? Perguntei Ele me dirigiu um olhar leitoso Bastante assustador Tá querendo dar uma de engraçadinho Para cima de mim, filho? Não respondi Mas também não baixei o olhar Após alguns momentos daquele duelo Olho no olho Abre parênteses Que Arne ignorou por completo Deslizava lentamente uma amorosa mão Por uma das barbatanas traseiras Fecha parênteses Ele disse Não posso mais dirigir Minhas costas pioraram muito E os olhos estão indo pelo mesmo caminho E de repente eu entendi Ou achei que tinha entendido Se ele tinha nos dito as datas certas Então ele tinha 71 anos E aos 70 Neste estado É obrigatório o exame de vista anual Para a renovação da carteira de motorista LeBay devia ter sido reprovado no exame de vista Ou tinha medo que isso acontecesse O que dava no mesmo Antes de se submeter A essa indignidade Resolveu colocar o Plymouth à venda E depois disso O carro envelhecera rapidamente Quanto quer por ele? Arne tornou a perguntar Ah, ele mal podia esperar Para ser massacrado LeBay virou o rosto para o céu Como se o estudasse Para saber se choveria Depois baixou os olhos para Arne Oferecendo-lhe um largo e gentil sorriso Para mim Demasiado semelhante ao sorriso astuto Que me dirigiu antes Tô pedindo 300 Disse Mas você parece ser um bom rapaz Faço por 250 para você Ah, meu Deus Exclamei Porém Ele sabia quem era o pato E também sabia exatamente Como criar uma barreira entre nós Nas palavras de meu avô LeBay não tinha caído ontem Do caminhão de feno Tá bem Disse ele bruscamente Se é assim que você quer Tenho meu programa das quatro e meia Para ver Beira da noite Nunca perco Se puder Tive um bom papo com vocês Rapazes Adeus Arne dirigiu-me Um olhar tão cheio de dor e raiva Que recuei um passo Depois foi atrás do velho E o segurou pelo cotovelo Conversaram Não ouvi tudo Porém vi mais do que suficiente O orgulho do velho Ficara ferido Arne estava ansioso E se desculpando O velho apenas queria fazer Arne entender Que não suportava Ver insultado O carro que o conduzira Através de seus anos dourados Arne concordou Pouco a pouco O velho permitiu Que ele o reconduzisse De volta E de novo Senti algo Conscientemente Aterrorizante Em relação a ele Era como se Um frio vento De novembro Pudesse pensar Não consigo Palavras melhores Para expressá-lo Se ele falar Mais uma só palavra Lava as mãos Disso tudo Disse LeBay Apontando um polegar Calejado E chifrudo Para mim Ele não vai falar Ele não vai falar Garantiu Arne Apressadamente Trezentos Foi o que disse? Sim Acho que foi O preço dado Foi duzentos e cinquenta Falei bem alto Arne pareceu aflito Temendo que o velho Fosse dar para trás De novo Mas LeBay Não queria arriscar-se O peixe Estava quase Fora d'água Agora Acho que duzentos e cinquenta Tá bom Concedeu LeBay Ele olhou Para mim novamente E vi Que estávamos De acordo Ele não gostava De mim E eu não gostava Dele Para meu crescente horror Arne puxou a carteira E começou a mexer No conteúdo Houve silêncio Entre nós três LeBay Era um mero espectador Desviei o olhar Para um garotinho Que tentava se matar Em um skate Verde vômito Um cão Latiu Em algum lugar Duas garotas Com cara de estarem Na oitava série Passaram rindo muito E apertando uma pilha De livros Contra os seios Nascentes Restava-me Apenas Uma esperança De que Arne Se visse fora Daquilo Aquele dia Era a véspera Do dia do pagamento Dado algum tempo Até mesmo Vinte e quatro horas Aquela febre selvagem Passaria Arne começava A me lembrar De Toad De Toad Hall Pela sua falta De autocontrole E paixão Sem limites Por carros I-376 I-376 A obra Que na opinião Dos nativos Da área De Pittsburgh Jamais Seria terminada As vezes Arne dizia Duvidoso em aceitar Impressionado E inclusive O sol De verão Contribuiu Para amenizar Um pouco As erupções Cutâneas De Arne Talvez fosse O ultravioleta Tenho certeza Que o cheque É bom Filho Disse LeBay Mas tenho Que receber Em dinheiro Você entende Eu não sabia Se Arne Entendera Mas eu Entendia Seria fácil Demais Sustar O pagamento De um cheque Local Se aquele Plymouth Comido de ferrugem Soltasse uma Biela Ou explodisse Um pistão A caminho De casa Pode ligar Para o banco Disse Arne Começando A desesperar Se Não Disse LeBay Coçando o sovaco Acima do escabroso Colete Vai dar Cinco e meia Os bancos Já fecharam Muito tempo Fica como Um sinal Então Disse Arne Estendendo Os dezesseis Dólares Ele parecia Positivamente Louco Talvez seja Difícil Acreditar Que um cara Quase com Idade Suficiente Para votar Ficasse Tão apaixonado Por uma lata Velha Anônima Em quinze Minutos Eu mesmo Achava difícil Acreditar Somente Roland De LeBay Parecia Não ter Dificuldades Em entender E imaginei Que fosse Porque ele Sendo tão Velho Já teria Visto De tudo Foi só Mais tarde Que passei A crer Que aquela Estranha Segurança Poderia Vir de Outras Fontes De qualquer Modo Se já Havia Corrido Em suas Veias Algum leite De gentileza Humana A muito Se transformara Em coalhada Azeda Preciso Ter um Sinal De dez Porcento Pelo menos Declarou LeBay O peixe Estava fora D'água Em mais um Momento Iria Para a Sexta Se me der Os dez Porcentos Reservo O carro Por vinte e Quatro Horas Denis Pediu Arne Pode me emprestar Nove Pratas Até amanhã Eu tinha doze Na carteira Em nenhum lugar Em particular Aonde ir Dia após dia Espalhando areia E cavando Trincheiras Para bueiros Haviam feito Maravilhas Para me preparar Para os treinos De futebol Americano Mas eu não tinha Mais nenhuma Vida social Ultimamente Nem mesmo Vim assaltando As muralhas Do corpo De minha namorada Chefe de torcida No estilo A que ela Tinha se acostumado Estava rico Mas solitário Venha até aqui E veremos Falei Lebei Franziu o senho Mas sabia Que não podia Se livrar Da minha intervenção Gostando ou não Seus cabelos Brancos Encaracolados Agitaram-se Com a brisa leve O velho Manteve Uma das mãos Possessivamente Sobre o capô Do Plymouth Caminhei Com Arne Até meu carro Um Duster Setenta e cinco Estacionado Na esquina Passei o braço Pelos ombros dele Por algum motivo Lembrei-me Do dia chuvoso De outono Que havíamos passado Em seu quarto Quando não tínhamos Mais que seis anos Os desenhos Os desenhos animados Tremeluzindo Na tela Em preto e branco De uma TV Antiquíssima Enquanto Coloríamos Com velhos lápis De cera Guardados Em uma lata De café Amassada A imagem Ele não Ele não Precisa Um traço Realmente A compreender A compreender Que ali havia Mais do que A súbita decisão De Arne Em ter um carro Ele nunca Demonstrar o menor Interesse por um Antes Contentava-se Em rodar no meu Contribuindo Para a gasolina Ou pedalava Sua bicicleta De três marchas E não era Como se ele Precisasse De um carro Para sair A noite Que eu soubesse Arne Jamais Tivera um encontro Com garotas Na vida Dessa vez Era algo Diferente Era amor Ou coisa assim Pelo menos Argumentei Peça para ele Ligar o motor Para você Arne E levantar o capô Tem uma poça De óleo Debaixo do motor Acho que o bloco Pode estar rachado Se quer saber Acho que Pode emprestar Os nove Os olhos dele Estavam fixos Nos meus Desisti Tirei minha carteira E entreguei-lhe os nove dólares Obrigado, Denis Disse ele O funeral é seu, cara Ele nem ouviu Juntou meus nove Aos seus dezesseis E voltou para Juntos de Lebey Ao lado do carro Estendeu-lhe o dinheiro E o velho Contou cuidadosamente Molhando o polegar Só vou segurar Por vinte e quatro horas Entendeu? Disse Lebey Sim, senhor Assim está ótimo Respondeu Arne Vou entrar em casa Preencher um recibo Disse o velho Como é mesmo Seu nome, soldado? Arne sorriu Ligeiramente Cunningham Arnold Cunningham Lebey grunhou E atravessou o gramado Maltratado Até a porta dos fundos A porta externa Era uma daquelas Portas duplas De alumínio Cafonas Com uma floreada Letra no centro Um L maiúsculo No caso A porta bateu Atrás dele O cara é esquisito Arne O cara é esquisito Para car Mas Arne Não estava mais ali Sentara-se Atrás do volante Do carro Em seu rosto Havia a mesma Expressão enérgica Dei a volta Até a frente E achei o fecho Do capô Puxei-o E o capô Subiu Com um grito Enferrujado Que me fez pensar Nos efeitos sonoros Ouvidos Naqueles discos De casas Mal assombradas Fragmentos Metálicos Caíram A bateria Era uma velha Allstate E os terminais Estavam tão cobertos De gosma De corrosão Esverdeada Que não se poderia dizer Qual o positivo E o negativo Puxei o filtro De ar E olhei Sombriamente Para um carburador De quatro difusores Tão negro Como uma galeria De mina Baixei o capô E fui até onde Arnie ainda estava Agora deslizando A mão Ao longo Da borda Do painel De instrumentos Por sobre O velocímetro Calibrado Para uma marcação Totalmente absurda De cento e noventa Quilômetros Por hora Algum dia Os carros Já andaram Tão rápido Acho que o bloco Do motor Está rachado Arnie Acho mesmo Esse carro É uma porcaria Meu amigo Uma porcaria Completa Se você quiser Mesmo um carango Por duzentos e cinquenta Podemos encontrar Coisa muito melhor Do que isto Falando sério Muito melhor Ele tem vinte anos De idade Replicou Arnie Sabe que um carro É oficialmente Uma antiguidade Quando tem vinte anos De idade Claro Respondi O ferro velho Atrás da Darnels Está repleto De antiguidades Oficiais Sacou? Denis A porta Bateu Lebei Estava de volta Não adiantava Não teria sentido Continuar Debatendo Posso não ser O ser humano Mais sensível Do mundo Mas quando os sinais São fortes O bastante Consigo Capitá-los Aquilo era algo Que Arnie Decidira Que precisava Possuir E eu não iria Convencê-lo A desistir Acho que ninguém Conseguiria Fazê-lo Com o floreio Lebei Estendeu-lhe o recibo Escrito em uma folha De um bloco comum Em uma caligrafia De velho aracnoide E ligeiramente trêmula Havia o seguinte Recebi De Arnold Cunningham Vinte e cinco dólares Como sinal E reserva Por vinte e quatro horas De um Plymouth Mil novecentos cinquenta e oito Christine Abaixo Ele assinara Seu nome O que é esse negócio De Christine? Perguntei Pensando ter lido errado Ou ele poderia Ter escrito mal Lebei Estreitou os lábios E ergueu os ombros Um pouco Como se esperasse Que rissem dele Ou como se me desafiasse A isso Christine Explicou É como sempre Chamei o carro Christine Repetiu Arnie Gostei E você Dennis? Agora ele falava Em batizar A maldita coisa Aquilo Estava passando Dos limites O que acha Dennis? Você gostou? Não Respondi Se tem que dar um nome A isso Arnie Por que não o chama De problema? Ele pareceu Ter ficado magoado Com isso Mas Eu pouco me importava Voltei para meu carro A fim de esperá-lo Desejando que eu Tivesse tomado Um caminho diferente Na volta Para casa Faixa 3 A primeira discussão Just tell your Howdland Friends outside You want Got time To take a ride Levei arnie de carro Até a casa dele E entrei com ele Para comer um pedaço De bolo E tomar um copo De leite Antes de seguir Para a minha Foi uma decisão Da qual me arrependi Bem rápido Arnie morava Na Laurel Street Situada em um bairro Tranquilo e residencial No lado oeste De Libertyville Para falar a verdade Quase toda a cidade De Libertyville É tranquila E residencial Não é chique Como o subúrbio Vizinho de Fox Chapel Abre parênteses Onde a maioria Das casas São grandes mansões Como aquelas Que costumamos ver Todas as semanas Em Columbo Fecha parênteses Mas também Não é como Monroville Com seus quilômetros De shopping centers Lojas de pneus Baratos E sujos Empórios de livro Por aqui Não temos Nenhuma indústria Pesada Trata-se Principalmente De uma cidade Dormitório Para a vizinha Universidade Não é chique Mas pelo menos É inteligente Arnie tinha ficado Calado e pensativo Durante todo O caminho de casa Tentei puxar conversa Mas ele não se deixou Ser puxado Perguntei-lhe O que pretendia Fazer com o carro Consertá-lo Respondeu Ausente Voltando Voltando A se calar Bem Ele tinha habilidade Suficiente Não questionava Esse fato Era bom Com ferramentas Sabia ouvir E isolar O problema Suas mãos Eram sensíveis E ágeis Com máquinas Somente Somente Para a universidade E aí Arnie nunca Teve um carro Antes E eu não acho Que ele faz Ideia Da maneira Sinistra Como carros Velhos Conseguem Sugar Dinheiro Eles chupam Grana Como um vampiro Suga sangue Arnie poderia evitar Os custos Da mão de obra Na maioria dos casos Fazendo o trabalho Ele mesmo Mas só o preço Das peças De reposição Acabaria com ele Antes de chegar Ao fim Eu falei Alguma dessas Coisas para ele Mas Arnie Preferiu me ignorar Tinha o olhar Ainda distante E sonhador Eu não saberia Dizer no que Ele estava pensando Michael e Regina Cunningham Estavam em casa Ela estava montando Um quebra-cabeça Ridículo Que parte De uma série Interminável Abre parênteses Este trazia A imagem De mais ou menos Seis mil Rodas Denteadas E engrenagens Diferentes Sobre um fundo Absolutamente branco E me deixaria Arrancando os cabelos Em quinze minutos Fecha parênteses E ele Tocava flauta Doce na sala Não demorou muito Comecei a desejar Que tivesse desistido Do bolo e do leite Arnie contou A eles O que fizera Mostrou o recibo E os dois Imediatamente Subiram pelas paredes Você precisa entender Que Michael E Regina Eram gente Da universidade Até o Âmago Queriam fazer o bem E para eles Isso significava Protestar Haviam protestado Em favor da integração No início dos anos 60 Passaram para o Vietnã E quando isso passou Havia Nixon Questões de equilíbrio racial Nas escolas Abre parênteses Podiam citar capítulos E versículos do caso Alan Bake Até pegarmos o sono Fecha parênteses Violência policial E brutalidade paternal Também gostavam de falar Toda aquela falação Eles gostavam de falar Quase tanto Quanto de protestar Pareciam sempre dispostos A participar de debates Que viravam a noite Sobre o programa espacial Ou de seminários Sobre possíveis alternativas Aos combustíveis fósseis Só Deus sabe Como conseguiam tempo Para tantas linhas diretas Números de telefone Para ajudar vítimas De estupro Viciados em drogas Linhas diretas Para crianças Fujonas Que queriam conversar Com um amigo Bem como Bom e velho Disque ajuda Para o qual Os suicidas Poderiam ligar E ouvir Uma voz compreensiva Dizendo Não faça isso Cara Você tem um compromisso Social com a espaçonave Terra Depois de 20 ou 30 anos Lecionando em uma universidade O sujeito está pronto Para matraquear Assim como os cães De Pavlov Estavam prontos Para salivar Quando ele tocava A campainha Acredito Que até dá Para se gostar Disso Regina Abre parênteses Eles insistiam Que eu os chamasse Por seus primeiros nomes Fecha parênteses Tinha 45 anos E era bonita De uma forma Um tanto fria E semi aristocrática Isto é Conseguia parecer aristocrática Mesmo quando usava jeans O que fazia A maior parte do tempo Sua área Era em inglês Mas naturalmente Quando se atinge Um nível universitário Isso nunca é bastante É como dizer América Se alguém lhe pergunta De onde você é Ela tinha refinado E calibrado Seu campo de atuação Como o blip De uma tela de radar Especializara-se Em poetas Ingleses antigos Tendo apresentado Teses sobre Robert Eric O negócio de Michael Era história Tinha uma aparência Tinha uma aparência Tão pesarosa O rosto Michael era assim Além do mais Seu rosto fino E os óculos grossos Que usavam Combinavam para emprestar Uma leve aparência De uma caricatura Nada lisonjeira De professor Seu cabelo Começava a diminuir E ele usava Um pequeno cavanhaque Oi Arnie Disse Regina Quando entramos Olá Denis Foi a última coisa cordial Que ela nos disse Naquela tarde Respondemos oi E pegamos nosso bolo Com leite Sentamos na copa O jantar Estava cozinhando No forno E lamento dizer O cheiro Era francamente repelente Regina e Michael Tinham andado Flirtando com o vegetarianismo Durante algum tempo E naquela noite O aroma Dava a impressão De que ela preparava Uma boa e velha Quiche de algas Ou coisa assim Esperei Que não me convidassem Para ficar A música da flauta Cessou E Michael Veio para a cozinha Usava bermudas Recortadas De uma calça jeans E tinha um ar De quem acaba De receber A notícia Da morte De seu melhor amigo Estão atrasados Rapazes Disse Algo errado? Abriu a geladeira E começou a procurar Alguma coisa Lá dentro Talvez o cheiro Da quiche de algas Também não lhe fosse Tão agradável Comprei um carro Disse Arne Cortando outro Pedaço de bolo Você fez o que? Exclamou a mãe Imediatamente No outro aposento Ela se levantou Depressa demais E houve um baque Quando as coxas dela Bateram forte Contra a beira Da mesa de jogo Onde montava Os quebra-cabeças O baque foi seguido Pelo ruído Cascateado De peças Caindo no chão Foi quando comecei A pensar Que teria sido melhor Ter ido direto Para casa Michael Cunningham Tinha se virado Da geladeira Para olhar o filho Segurando uma maçã Em uma das mãos E uma caixa De iogurte natural Na outra Você está brincando Disse E por alguma Absurda razão Pela primeira vez Notei que seu cavanhaque Que usava Desde mais ou menos 1970 Estava ficando Bem grisalho Arne Você está brincando Não? Diga que é uma brincadeira Regina entrou Alta e semi-aristocrática Além de Infernalmente Furiosa Deu uma boa olhada De perto No rosto de Arne E soube Que ele não estava brincando Você não pode Comprar um carro Falou Do que você está falando Afinal Só tem Dezessete anos Arne olhou Lentamente Do pai parado Ao lado da geladeira Para a mãe Parada na porta Que levava A sala De estar Havia uma expressão Teimosa e decidida Em seu rosto Algo que eu nunca Vira antes Que eu me lembrasse Pensei que se usasse Aquela expressão Com mais frequência Na escola Os colegas da oficina Não teriam tanta vontade De abusar dele Na verdade Você está errada Respondeu ele Posso comprar um carro Sem qualquer problema Claro Não poderia financiar O carro Mas uma compra Em dinheiro Não oferece Problema algum É claro Registrar um carro Aos dezessete anos É uma questão Totalmente diferente Para isso Eu precisaria De sua permissão Os dois O fitavam com surpresa Apreensão E raiva Crescente Quando percebi Isso Experimentei Uma profunda Sensação De pânico No estômago Apesar De todas As ideias Liberais E o compromisso Com os trabalhadores Rurais As esposas Maltratadas Mães solteiras E tudo mais Eles manipulavam Arnie Completamente E Arnie Se deixava manipular Não vejo necessidade Para se falar Assim com sua mãe Michael Afirmou Guardou o iogurte Ficou com a maçã E fechou lentamente A porta da geladeira Você é muito novo Para ter um carro Dennis tem um Disse Arnie Prontamente Bem Puxa Como está ficando tarde Falei Eu devia ir para casa Devia ir para casa Agora mesmo Eu O que os pais de Dennis Decidiram E o que nós decidimos São coisas muito diferentes Disse Regina Cunningham Eu jamais ouvir A sua avó Soar tão fria Nunca E você não tinha o direito De fazer algo assim Sem consultar Seu pai e a mim Sobre Consultar vocês Rugiu Arnie De repente Ele derramou o leite Havia enormes veias Em seu pescoço Estiradas Como cordas Regina recuou Um passo Boca e aberta Eu podia apostar Que o filho Patinho feio Nunca lhe rugir Em toda sua vida Michael Simplesmente Ficou ali Perplexo Estavam tendo Um gostinho Do que eu já provara Por motivos Que só ele Saberia explicar Arnie Finalmente Encontrou algo Que realmente Desejava E que Deus Tivesse piedade De quem Ficasse Em seu caminho Consultar Vocês Eu sempre Consultei vocês Em cada droga De coisa Que já fiz Tudo era sempre Uma reunião De comitê E quando era algo Que eu não queria fazer Vocês venciam Por dois Contra um Mas isso Não é nenhuma Reunião de comitê Comprei um carro E é isso Certamente Que não é nada Disso Retrocou Regina Seus lábios Tinham se estreitado E estranhamente Ou talvez não Ela deixara De parecer A pena Sema aristocrática Agora Se parecia Com a rainha Da Inglaterra Ou de algum Outro lugar Com jeans E tudo Michael Estaria fora Do combate Dali em diante Parecia tão Surpreso E infeliz Como eu E por um instante Sentiu uma bruta Pena do homem Ele não podia Nem ir para a casa Jantar Para se livrar Daquilo Já estava Em casa Ali se desenrolava Uma crua luta Pelo poder Entre a velha guarda E a jovem guarda E aquilo Seria decidido Como essas coisas Sempre estão decididas Com uma monstruosa Ares Dênis A casa de carona E tinha visto Parecia Que se não Agora Se você considerar E ele Um dia Pensei Fecha parênteses Tanto faz Mesteriosa Os dois Específicos Tempo E como gostava Dênis Enquanto resolvemos Pensei Com certa maldade E quando se conseguia Pensei E disse Ser o som Mente esperneando E chorando Sacudi a cabeça Vou lhe dizer O que penso Continuou ele Estávamos agora Chegando ao local Da construção O trailer Da Carson Brothers Ficava apenas Duas rampas Mais à frente O trânsito Tão cedo Era leve E sodolento O céu Tinha uma doce Cor de pêssego Acho que parte De ser pai É tentar matar Os filhos Isso parece Bastante racional Respondi Os meus Estão sempre Querendo me matar Ontem à noite Minha mãe Se esgueirou Com um travesseiro E tentou me sufocar E na noite anterior Foi meu pai Correndo atrás de mim E da minha irmã Com uma chave de fenda Eu estava brincando Mas me perguntei O que Michael E Regina Diriam Se pudessem Ouvir Nessa conversa Eu sei que parece Meio louco Em princípio Disse Arne Imperturbável Mas há muitas coisas Que parecem loucas Antes que você Pense bem nelas Inveja do pênis Conflitos Edipianos O sudário De Turim Parece uma Vavaquice Para mim Respondi Você teve Uma discussão Com seus pais Só isso Eu realmente Acredito nisso De qualquer maneira Disse Arne Com ar pensativo Não que eles Saibam o que estão Fazendo Nisso Eu não acredito Mesmo E sabe por quê? Diga Porque assim Que você tem Um filho Você sabe Que vai morrer Com certeza Quando temos Um filho Vemos nossa Própria Sepultura Sabe de uma coisa Arne? O que? Acho que isso É macabro Pra cacete Nós dois Explodimos Engargalhadas Não falei Nesse sentido Replicou ele Paramos No estacionamento E desliguei O motor Ficamos ali Sentados Por mais Alguns momentos Falei Falei Para eles Que ia pedir Dispensa Dos cursos Preparatórios Para a universidade Declarou Arne Disse Que ia me Matricular No TV Inteirinho TV Era treinamento Vocacional O mesmo Tipo de ensino Que garotos Dos reformatórios Recebem Exceto É claro Que eles Não voltam Para casa À noite A rapaziada Do reformatório Faz parte Do que se Poderia chamar De programa De internato Compulsório Arne Comecei Sem saber Bem como Continuar A forma Como essa Situação Tinha explodido Do nada Ainda me Deixava Chocado Você ainda é menor Arne Eles tem que assinar A sua matrícula Claro Eu sei disso Respondeu Arne Sorriu para mim Sem humor E aquela claridade Fria da manhã Pareceu ao mesmo tempo Mais velho E muito Muito mais jovem Como um bebê cínico De algum modo Eles tem o poder De cancelar Todas as matérias Da minha inscrição Por mais um ano Se quiserem E me matricular Nas matérias Que quiserem Podem me inscrever Em economia doméstica E mundo da moda A lei Diz que podem Mas nenhuma lei Diz que eles podem Me obrigar A passar Nessas matérias Isso me fez Compreender Quero dizer Mostrou o quão Longe ele tinha ido Como era possível Que aquela lata velha Caindo aos pedaços Passasse a significar Tanto para ele Tão depressa Nos dias seguintes Essa pergunta Voltou o tempo todo De maneiras diferentes Do jeito que eu sempre Imaginei que um desgosto Recente faria Quando Arne disse A Michael e Regina Que iria ficar com o carro Ele estava falando sério Ele tinha atacado Diretamente o ponto Onde as expectativas Dos pais dele Eram mais fortes E o fizera Com uma habilidade Impiedosa Que me surpreendeu Não acho Que táticas mais fracas Funcionariam Contra Regina Mas o fato de Arne Ter conseguido Executar o plano Me deixou assombrado De fato Ele me surpreendera Para cacete A questão crucial Era que se Arne Passasse seu último ano Em TV A chance de entrar Em uma universidade Seria jogada Pela janela E para Michael e Regina Isso era Uma impossibilidade Então eles Simplesmente Desistiram? Era quase a hora De bater o ponto De entrada Mas eu não poderia Deixar o assunto Morrer Enquanto não soubesse Tudo Não foi assim Tão fácil não Eu disse que Encontraria um lugar Para guardar o carro E que não tentaria Submetê-lo A uma vistoria Ou registro Sem a aprovação Deles E você acha Que vai conseguir isso? Ele me lançou Um sorriso Soturno Que era de alguma Forma confiante E assustador Ao mesmo tempo Era o sorriso De um operador De escavadeira Baixando a pá De um cat D9 Diante de um toco De árvore Particularmente difícil Vou conseguir Respondeu Arnie Quando eu estiver pronto Eu vou conseguir E sabem de uma coisa? Acreditei Que ele conseguiria mesmo Faixa 6 Arnie se casa Poderíamos ter feito Mais duas horas De trabalho extra Naquela noite De sexta-feira Mas não aceitamos Recolhemos Nossos cheques No escritório Fomos até A filial De Libertyville Do banco De Pittsburgh E os descontamos Depositei a maior parte Do meu Na poupança Botei 50 dólares Na conta corrente Abre parênteses Simplesmente Ter uma conta corrente Fazia com que Me sentisse Perturbadoramente Adulto Imagino que a sensação Passe com o tempo Fecha parênteses E fiquei só Com 20 Em dinheiro Arnie sacou O cheque inteiro Em dinheiro vivo Tome Disse ele Me estendendo Uma nota de 10 Não Respondi Fique com ela Cara Vai precisar De cada centavo Se quiser consertar Aquela banheira Aceite Insistiu ele Eu pago Minhas dívidas Dennis Guarde o dinheiro Sério Aceite Ele estendia A nota Inexoravelmente Eu peguei o dinheiro Mas o obriguei A ficar com o dólar De troco Arnie não queria aceitar Enquanto atravessávamos A cidade Em direção ao lote Da casa de LeBay Arnie ficou mais agitado Tocando o rádio Alto demais Marcando um compasso Improvisado Primeiro batendo Nas coxas Depois no painel For Egner Começou a cantar Dirty White Boy É a história Da minha vida Arnie Meu chapa Falei E ele riu alto demais Por tempo demais Agia como o homem Na sala de espera Enquanto a mulher Dava à luz Finalmente percebi Que tinha medo Que LeBay Já tivesse vendido O carro Para outra pessoa Fique frio Arnie Falei Ele está lá Estou frio Estou frio Respondeu Me oferecendo Um largo Brilhante E falso sorriso Naquele dia A pele dele Estava pior do que nunca E me perguntei Abre parênteses Não pela primeira vez Nem pela última vez Fecha parênteses Como me sentiria Substituída por Junkbox Heroes Também deles Era um anoitecer De sexta-feira E o Black Party Weekend Já começara Na FM 104 Quando eu me lembro Daquele ano Meu último ano escolar Tenho a sensação De que poderia Medi-lo em blocos De canções De rock E uma crescente E onírica Sensação de terror O que é isso? Perguntei O que é demais Nesse carro? Ele ficou olhando Para Libertyville Avenue Sem dizer nada Durante um tempão E então desligou O rádio Com um gesto rápido Cortando o voo Dos Foregner Pela metade Não sei muito bem Respondeu Talvez seja Porque pela primeira vez Desde que fiz 11 anos E comecei a ficar Com espinhas Eu vi uma coisa Ainda mais feia Do que eu É isso que você Queria que eu dissesse? Será que esse motivo Permite que você Coloque um rótulozinho Bonito na situação? Ei Arne Qual é? Falei Sou eu O Denis Lembra de mim? Claro que lembro Replicou ele E ainda somos amigos Certo? Claro Até a última vez Que conferi Mas o que tem isso A ver com E isso significa Que não precisamos Mentir um para o outro Ou pelo menos É isso que eu penso Então eu preciso lhe dizer Talvez nem tudo Seja brincadeira Ou piada Sei o que sou Sou feio Não faço amigos Com facilidade De certa forma Afugento as pessoas Não é minha intenção Mas acontece Sabe? A senti Com certa relutância Como ele dissera Éramos amigos E isso significava Manter a falsidade Num nível mínimo Ele a sentiu De volta Com determinação Outras pessoas Disse E depois acrescentou Cautelosamente Você por exemplo Denis Nem sempre entendem O que isso significa Quando a gente é feio E os outros Riem da gente A maneira como Vemos o mundo Se modifica É muito difícil Manter o senso De humor Entope As vias aéreas Às vezes É até difícil Permanecer São Bem Eu posso sacar isso Mas Não Disse ele calmo Você não pode Sacar isso Você acha que pode Mas não pode Não de verdade Mas você gosta de mim Denis Eu amo você Cara Falei Sabe muito bem disso Talvez você ame Respondeu ele E eu fico agradecido Se você gosta de mim É porque sabe Que existe algo mais Alguma coisa Por baixo das espinhas E da minha cara Idiota Sua cara não é idiota Arne Discordei Pode ser esquisita Mas não é idiota Foda-se Disse ele sorrindo O senhor também Amigo De qualquer modo Aquele carro É desse jeito Alguma coisa Abaixo da superfície Algo mais Algo melhor E eu vejo Esse algo É só Vê mesmo É Denis Disse ele Em voz baixa Eu vejo Virei na Main Street Estávamos chegando A casa de LeBay De repente Tive uma ideia Completamente maligna Imagine se o pai De Arne Tivesse convocado Alguns de seus amigos Ou alunos Para ir a casa De LeBay Comprar aquele carro Trapaceando o filho Um tanto Quanto maquiavélico É verdade Mas a mente De Michael Cunningham Era mais do que Um pouco astuta Sua especialidade Era história militar Eu vi aquele carro E senti uma atração Tão grande por ele Não consigo explicar direito Nem para mim mesmo Mas A voz se extinguiu Aqueles olhos cinzentos E sonhadores Pareciam ver o futuro Eu vi que poderia Deixá-lo melhor Concluiu Consertar Você quer dizer? Sim Bem Não Essa palavra É impessoal demais A gente conserta Mesas Cadeiras Essas coisas O cortador de grama Quando não quer funcionar E carros ordinários Talvez ele tivesse visto Que eu ergui as sobrancelhas De qualquer modo Deu uma risada Uma risadinha defensiva É Eu sei bem como isso soa estranho Disse Não gosto nem de dizer Em voz alta Porque sei como soa Mas você É um amigo Denis E isso significa Um mínimo de falsidade Não acredito Que aquele carro Seja ordinário Não sei Por que penso assim Mas É o que penso Abri a boca Para dizer algo De que poderia Me arrepender Mais tarde Algo sobre como Ele deveria Manter as coisas Sob perspectiva Ou mesmo Sobre como ele Deveria evitar Um comportamento Obsessivo Mas foi bem Naquela hora Que a gente virou A esquina E entrou Na rua de Lebey Arnie encheu Os pulmões Numa inspiração Áspera E dolorida Havia um retângulo De grama No jardim de Lebey Que era Ainda mais amarelado Mais pelado E mais feio Do que o resto Perto de uma Das extremidades Do retângulo Havia uma mancha De óleo Com aparência Doentia Que tinha se infiltrado No solo Matando tudo Que um dia Cresceu ali Aquele pedaço Retangular De chão Era tão Infernalmente Nojento Que eu quase Acho que se você Olhasse para ele Por muito tempo Ficaria cego Era o lugar Onde o Plymouth 58 Estivera No dia anterior O chão Continuava lá Mas o Plymouth Se fora Arnie Falei Quando encostei O carro No meio fio Vá com calma Não saia Por aí Descontrolado Pelo amor De Deus Ele não Prestou a menor Atenção E duvido Que tivesse Me ouvido Seu rosto Ficará lívido As manchas Que lhe cobriam O rosto Se destacaram No relevo Arrocheado Arnie Já tinha aberto A porta Do meu Duster E começou A saltar Do carro Antes mesmo Que eu tivesse Parado Arnie Foi meu pai Disse ele Com raiva E desgosto Sinto o cheiro Daquele filho Da puta Nisso aqui Tudo E então Saiu correndo Pelo gramado Até a porta De LeBay Saí do carro E me apressei Em segui-lo Pensando Que aquela Merda louca Não acabaria Nunca Mal podia Acreditar Que acabara De ouvir Arnie Cunningham Chamar Michael De filho Da puta Arnie Erguia o punho Para martelar A porta Quando ela Se abriu Ali estava Holland De LeBay Em pessoa Hoje estava Usando uma camisa Sobre o colete Ortopédico Olhou Para o rosto Enfurecido De Arnie Com um sorriso Benigmamente Cobiçoso Olá Filho Disse Onde está Ela? Perguntou Arnie Fora de si A gente Tinha um trato Merda A gente Tinha um trato Eu tenho Um recibo Fica frio Disse LeBay Então me viu No primeiro degrau Com as mãos Enfiadas Nos bolsos Qual é o problema Do seu amigo Filho O carro Sumiu Falei É esse O problema Dele Quem comprou Ele? Gritou Arnie Eu nunca Tinha visto Meu amigo Tão enfurecido Se ele Tivesse uma Arma Naquele momento Acredito Que teria Colocado Ela na Cabeça De LeBay Fiquei Fascinado Mesmo Sem querer Era como Se um coelho Tivesse ficado Subitamente Carnívoro Que Deus Me perdoe Mas cheguei A me perguntar Por um instante Se Arnie Não teria Um tumor No cérebro Quem comprou Ele? Repetiu LeBay Brandamente Até agora Ninguém Filho Bem Você deu Um sinal Pelo carro Dei em ré Até a garagem Só isso Coloquei o estepe Troquei o óleo O velho Empertigou-se E então Nos ofereceu Um sorriso Absurdamente Magnânimo Você é gente Boa mesmo Cara Falei Arnie o encarou Incerto Depois virou Bruscamente A cabeça Para a porta Fechada Da modesta Garagem Para um carro Ligada A casa Por uma passagem Coberta Uma passagem Que como tudo mais Na propriedade De LeBay Já vira melhores dias Além disso Não quis deixar Ela aqui fora Depois que você Me deu uma grana Por ela Disse ele Já tive problemas Com uma ou duas Pessoas nessa rua Uma noite Um moleque Que tacou uma pedra No meu carro Ah sim Tenho alguns vizinhos Saídos diretamente Da BB O que é isso? Perguntei É a brigada Dos babacas Filho Ele varreu O lado oposto Da rua Com um maligno Olhar de atirador De elite Observando os carros Certinhos e econômicos Que agora tinham Retornado do trabalho Para casa As crianças Brincando de pique E pulando corda As pessoas Sentadas Nas varandas De casa E bebericando A primeira brisa Da noite fria Eu queria saber Quem jogou Aquela pedra Disse ele Baixinho Sim senhor Eu gostaria De saber Quem foi Arne pigarreou Desculpa Por ter sido Grosso com o senhor Não se preocupe Respondeu Lebei Animado Gosto de ver Um sujeito Defender O que é seu Ou quase seu Trouxe o dinheiro Garoto Sim Trouxe Muito bem Entrem em casa Você e seu amigo Também Vou passar Christine Para o seu nome E depois a gente Toma um copo De cerveja Para comemorar Não Obrigado Falei Vou ficar aqui fora Se não tiver problema O que você achar melhor Filho Disse Lebei E piscou o olho Para mim Até hoje Não sei bem O que aquela Piscadela Supostamente Significou Os dois Entraram E a porta Bateu Fechando-se Atrás deles O peixe Caíra na rede E agora Ia ser escamado Sentindo-me Deprimido Atravessei a passagem Encoberta Até a garagem E tentei Abrir a porta Ela deslizou Para cima Com facilidade E sentiu Os mesmos odores De ontem Quando abri A porta Do Plymouth Óleo Estofamento Antigo O calor Acumulado De um longo Verão Ansinhos E alguns Velhos utensílios De jardim Estavam alinhados Ao longo De uma Das paredes Na outra Havia uma Mangueira Velhíssima Uma bomba De bicicleta E um antigo Saco de golfe Cheio de tacos Enferrujados No centro Com o focinho Virado para a porta Estava Christine O carro De Arnie Parecendo ter Um quilômetro De comprimento Numa época Em que até Os cadilaques Pareciam espremidos E quadrados O emaranhado De rachaduras Na lateral Do parabrisa Capturou a luz E a transformou Num prateado Sujo Algum garoto Com uma pedra Como tinha dito Lebei Ou talvez Um pequeno acidente A caminho de casa Voltando De uma reunião Com os outros VFW Abre parênteses Veteranos de guerras No estrangeiro Fecha parênteses Após uma noite Bebendo uísque Com cerveja E contando histórias Da batalha Do Bug Ou de Park Shop Hill Os bons e velhos tempos Quando um homem Podia ver a Europa O Pacífico E o misterioso Oriente Pela mira De uma bazuca Quem poderia saber E o que importava De qualquer modo Não ia ser fácil Encontrar uma peça De reposição Para um para-brisa Tão grande Como aquele Não seria fácil Nem barato Ah Arne Pensei Cara Você está cavando A própria cova O pneu furado Que Lebei Tirara Estava apoiado Na parede Fiquei de quatro E espiei Embaixo do carro Uma mancha De óleo nova Começava a se formar Ali Negra Contra O fantasma Marrom De outra mancha Mais antiga E mais larga Que se infiltrara No cimento Ao longo dos anos Aquilo Não diminuiu Minha depressão O bloco Do motor Estava rachado Com certeza Dei a volta Até o lado Do motorista E ao segurar A maçaneta Vi uma lata De lixo No canto Mais distante Da garagem Uma enorme Garrafa de plástico Surgia no topo As letras S.A.P.P.H. Eram visíveis Acima da borda Grunhi Ah sim Ele tinha trocado O óleo Mesmo Uma demonstração De grandeza Tirou o óleo Velho Que quer que ainda Restasse dele E despejou Alguns litros De Shafiri Motor Oil Isso é um troço Que se consegue No Mammoth Marte Pagando 3 dólares E 50 centos Por cada latão De 20 litros Reciclados Roland Delebey Era um verdadeiro Príncipe Sem dúvida Roland Delebey Tinha um coração De mãe Abri a porta Do carro E deslizei Para de trás Do volante Agora O cheiro Na garagem Não parecia Tão pesado Ou tão carregado Com impressões De desuso E derrota O volante Era largo E vermelho Um volante Confiante Olhei de novo Para aquele Velocímetro Espantoso Aquele velocímetro Que fora calibrado Em milhas Não até o equivalente A 115 Ou 130 Km por hora Avançando Até inacreditáveis 200 Km por hora Não havia Marcação Por quilômetro Em pequenos Números vermelhos Abaixo das milhas Quando Aquele bebê Rodara Para fora Da linha De montagem A ideia Do sistema Métrico Ainda não Ocorrer A ninguém Em Washington Também Não viu Um grande 55 Em vermelho No velocímetro Naquele tempo A gasolina Custava 29 dólares E 900 Cada 3,8 litros Talvez menos Se em sua cidade Houvesse uma guerra De preços Os embargos Árabes De petróleo E o limite De velocidade De 90 km Por hora Ainda levariam 15 anos Para aparecer Os bons Velhos Tempos Pensei E tive Que sorrir Um pouco Tatiei O lado Esquerdo Do assento E encontrei O pequeno Console De botões Que moviam O banco Para frente E para trás Para cima E para baixo Abre parênteses Se ainda funcionava Claro Fecha parênteses Mais poder Para você Como se diz Por aí O carro Tinha ar-condicionado De fábrica Que certamente Não funcionava Mais Cruise control E um enorme Rádio Com botões De apertar E um monte De cromados Tinha só A M É claro Em 1958 A FM Era praticamente Um deserto Abandonado Segurei o volante Com as duas mãos E algo aconteceu Mesmo hoje Depois de muito Pensar Não Não tenho certeza Do que aconteceu Exatamente Uma visão Talvez Mas se foi isso Certamente Não foi grande Coisa Foi só Que por um momento O estofamento Rasgado Parecia ter Desaparecido Agora estava inteiro Com um cheiro Agradável De vinil Ou talvez Aquele cheiro Fosse de couro Verdadeiro As partes Gastas Da direção Haviam sumido O cromado Piscava alegremente Sob a luz Do fim De tarde De verão Que entrava Pela porta Da garagem Vamos dar uma volta Garotão Cristine Parecia Sussurrar Em meio Ao quente silêncio Da garagem De Lebey Vamos rodar Por aí Então Só por um instante Pareceu Que tudo Tinha mudado Aquele horror Aquele horroroso Emaranhado De rachaduras No parabrisa Sumiu Ou parecia Ter sumido O pequeno Trecho Do gramado De Lebey Que dava Para ver Dali Não estava Amarelado Ralo E maltratado E sim Estilo Gangster E calotas Que refletiam Mais Que espelhos Um cadilaque Do tamanho De um barco E por que não A gasolina Era quase Tão barata Como a água Da torneira Vamos dar uma volta Garotão Vamos rodar Por aí Claro Por que não Eu poderia ligar O motor E rumar Para o centro Da cidade Até a velha escola Que ainda estava De pé Ela só pegaria fogo Seis anos Mais tarde Em 1964 E eu poderia Ligar o rádio Para ouvir Chuck Berry Cantando Maybelline Ou Os Ever Eels And Wake Up Little Suds Talvez Robin Luck Gemendo Suzy Darling E então Eu E então Eu saí Daquele carro Mais rápido Que pude A porta Se abriu Com um rangido Enferrujado Infernal E eu bati O cotovelo Em uma das paredes Da garagem Empurrei A porta Para que se fechasse Abre parênteses Eu não queria Nem tocar nela Para falar a verdade Fecha parênteses E então Fiquei lá parado Olhando para o Plymouth Que salvo Algum milagre Logo pertenceria A meu amigo Arnie Esfreguei O cotovelo Machucado Meu coração Batia Acelerado Nada Não havia Cromados Nem estofamentos Novos Ao contrário Havia inúmeros Amassados E pontos De ferrugem Faltava Um farol Dianteiro Abre parênteses Detalhe Que na véspera Me passara Despercebido Fecha parênteses E a antena Do rádio Se inclinava Em um ângulo Esquisito E aquele cheiro Poerento E sujo De velhice Decidi ali mesmo Que não gostava Do carro Do meu amigo Arnie Saí da garagem Olhando Constantemente Para trás Por sobre o ombro Sei lá porquê Mas não gostava Daquele carro Atrás de mim Sei o quão Ridículo Isso pode parecer Mas era como eu Me sentia E lá estava o carro Com a grade Do radiador Amassada E enferrujada Nada sinistro Ou estranho Apenas um velho Automóvel Plymouth Com um adesivo De inspeção Que caducou Em 1º de junho De 1976 Muito tempo atrás Arnie E LeBay Saíam da casa Arnie Tinha na mão Um pedaço De papel Que deduzisse Seu recibo De compra As mãos De LeBay Estavam vazias Ele já Fizeram O dinheiro Desaparecer Espero Que se divirta Com ela Disse LeBay Fazendo-me pensar Num gigolô Muito velho Enrolando Um rapaz Muito novo Senti Uma onda De aversão Real por ele Ele Com sua psoríase No crânio E seu suado Colete Ortopédico Acho que vai se divertir Com o tempo Seus olhos Um tanto remelentos Encontraram os meus Fixaram-se neles Por um segundo E depois Deslizaram De volta A Arnie Com o tempo Repetiu Sim senhor Tenho certeza Disso Respondeu Arnie Distraído Foi em direção A garagem Como um sonâmbulo E ficou parado Olhando seu carro As chaves Estão dentro Disse Lebey Vocês terão que levar Ela daqui Compreende não Ela vai ligar Ligou ontem A noite Para mim Disse Lebey Mas seus olhos Se voltaram Para o horizonte Depois Em um tom De quem lavou As mãos Em todo aquele negócio Acrescentou Seu amigo aqui Deve ter um cabo Para fazer chupeta No porta-malas Bem Para dizer a verdade Eu tinha o cabo No porta-malas Porém Não gostei Muito De Lebey Ter adivinhado Isso Não gostei Que ele tivesse Adivinhado Porque Suspirei De leve Porque não queria Estar envolvido No relacionamento Futuro De Arnie Com a lata Velha Que tinha Comprado Mas Podia perceber Que seria Arrastado Para aquilo Passo A passo Arnie Tinha saído Inteiramente Da conversa Foi até a garagem E entrou No carro A luz do sol Do fim da tarde Estava bem oblíqua E entrava bem Na garagem E eu pude ver A pequena nuvem De poeira Que subiu Quando Arnie Se sentou E automaticamente Sacudiu O traseiro Da calça Por um instante Ele ficou apenas parado Diante do volante As mãos Segurando-o Frouxamente E senti Que minha apreensão Tinha voltado De certa forma Era como se o carro Tivesse engolido Arnie Disse a mim mesmo Para parar Com aquilo Que não havia Nenhuma maldita razão Para que continuasse Agindo Como uma menininha Covarde Da sétima série Então Arnie Inclinou-se Um pouco Para a frente O motor Começou a dar partida Depois morreu Eu me virei E lancei um olhar Irritado E acusador Para LeBay Porém Ele voltara Estudar o céu Como que Em busca De chuva Aquele motor Não ia pegar Não ia pegar De jeito nenhum Meu Duster Estava em ótimo estado Mas os dois carros Que eu tivera antes Eram latas velhas Abre parênteses Latas velhas Modificadas Nenhum deles Pertencia A mesma categoria De Christine Fecha parênteses E eu tinha ficado Bem familiarizado Com aquele som Nas manhãs frias De inverno Aquele lento E cansado giro Indicando que a bateria Já merecia Ir para o fundo Do poço Não se deu trabalho Arne Falei Não vai pegar nunca Ele nem mesmo Ergueu a cabeça Desligou E tornou a girar A chave Na ignição O motor girou Com uma lentidão Dolorosa E arrastada Fui até LeBay Você não podia Ter deixado O carro ligado Tempo suficiente Para carregar um pouco A bateria Pelo menos Perguntei LeBay me fitou Com seus olhos Remelentos E amarelados Sem nada dizer Depois começou A olhar o céu De novo Procurando chuva Ou talvez O carro Nem mesmo Ligou ontem Talvez você Tenha chamado Uns dois amigos Que vieram até aqui E o ajudaram A empurrar Até a garagem Isso se um velho Escroto como você Tem amigos Ele baixou Os olhos Para mim Você não sabe Tudo filho Disse Ainda está Verdinho Como uma fruta Quando você Tiver passado Por duas guerras Como eu Suas duas guerras Que se fodam Eu respondi Deliberadamente E fui até a garagem Onde Arne continuava Tentando ligar O motor De seu carro Pensei que seria Mais fácil Tentar beber O Atlântico Com um canudinho Ou ir até Marte Em um balão De ar quente Rum 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 Logo Logo os últimos Om E Erg Seriam sugados Daquela velha Bateria da Sears E então Não haveria mais nada Além do mais Desanimador De todos os sons Automotivos Geralmente ouvido Em estradinhas Encharcadas De chuva E autoestradas Desertas O clique Estéreo E seco Do solenoide Seguido por um Terrível som Parecido Com um Estertor De morte Abri a porta Do lado Do motorista Vou apanhar Meus cabos Falei Ele ergueu Os olhos Acho que ela vai Funcionar Para mim Respondeu Senti meus lábios Se esticando Num largo sorriso De dúvida De qualquer modo Vou buscar os cabos Certo Se você quiser Arne respondeu Com ar ausente Então Em uma voz Quase inaudível Acrescentou Vamos lá Christine O que me diz No mesmo instante Aquela voz Despertou Na minha cabeça E falou de novo Vamos dar uma volta Garotão Vamos rodar Por aí E eu estremeci Ele virou A chave de novo Esperei o clique Seco Do solenoide E o estertor No entanto O que eu ouvi Foi o lento giro Do motor Subitamente Ganhando velocidade O motor pegou Funcionou Por um instante Depois morreu Arne Arne girou A chave Novamente O motor Girou Mais rápido Uma contra explosão No motor Soou alta Como um cabeção De negro No espaço Confinado Da garagem Dei um pulo De susto Arne não Estava perdido No próprio mundo A essa altura Eu já teria Praguejado Umas duas vezes Apenas para dar Força Para ajudar A máquina Vamos Filha da puta Sempre é uma boa pedida Vamos lá Sua escrota Também tem Seus méritos E às vezes Basta um bom E saudável Porra Pega Para dar Conta do milagre A maioria dos caras Que conheço Faria o mesmo Penso que isso É apenas uma das coisas Que aprendemos Com nossos pais O que nos fica Da mãe Em geral São conselhos Práticos E sensatos Se você cortar As unhas dos pés Duas vezes por mês Não ficará Com tantos buracos Nas meias Largue isso Menino Você não sabe Por onde isso andou Coma cenouras Porque faz bem Mas é com o pai Que aprendemos a magia Os talismãs As palavras de poder Se o carro não pega Xingue-o E se assegure De estar xingando No feminino Se voltássemos Sete gerações Provavelmente veríamos Um de nossos Sustataravós Xingando a maldita Bosta da mula Que parou Na metade Da ponte De pedágio Em algum lugar Em Sussex Ou em Praga Mas Arne Não xingou o carro Murmurou baixinho Vamos boneca O que me diz Girou a chave O motor Deu dois coices Soltou outra explosão Pelo cano de escape E então pegou Era um som horrível Como se quatro Dos oito cilindros Tivessem tirado folga Naquele dia Mas o motor Estivesse funcionando Eu mal podia acreditar Mas não quis ficar por ali E discutir o caso Com Arne A garagem Estava se enchendo Rapidamente De fumaça azul E vapores Fui para fora Tudo deu certo Afinal Não foi? Disse LeBay E você não vai ter Que arriscar Sua preciosa bateria Ele cuspiu Não consegui pensar Em nada Para dizer Sinceramente Fiquei um pouco Envergonhado O carro Saiu lentamente Da garagem Parecendo Tão absurdamente Comprido Que dava vontade De rir Chorar Ou qualquer coisa Assim Era difícil Acreditar Que pudesse Ser tão grande Parecia Parecia uma ilusão De ótica E Arne Ficava ainda menor Atrás do volante Ele baixou O vidro da janela E me chamou Com um aceno Era necessário Gritar Para que nossas vozes Fossem ouvidas Era outro detalhe Sobre Christine A garota de Arne Tinha uma voz Extremamente alta E rouca E iria precisar De um silencioso Novo Com urgência Isso Se tivesse Sobrado Algo Além de um monte De ferrugem No sistema de escape Para se instalar Um silencioso Desde que Arne Tomara posição Ao volante O pequeno contador Na seção de automóveis De meu cérebro Já totalizara Despesas De cerca De 600 dólares Sem contar O parabris Estilhaçado Só Deus sabia Quanto um vidro novo Poderia custar Vou levar-o Para o Durnels Gritou Arne O anúncio No jornal Diz que posso Estacionar Nas baias De trás Por 20 dólares Por semana Arne 20 dólares Por semana Numa daquelas Bairros dos fundos É caro demais Gritei em resposta Eis aí Mais um assalto Contra os jovens Inocentes A garagem De Darnel Fica vizinha A quatro acres De devastação Automobilística Batizados Com o nome Falsamente Feliz De Darnel E os de Auto Parts Autopeças Usadas Do Darnel Eu andei por lá Algumas vezes Uma vez Para comprar um motor De arranque Para o meu Duster Outra procurando Um carburador Recondicionado Para o Mercury Que foi meu Primeiro carro O Will Darnel Era um sujeito Grande e gordo Como um porco Que bebia muito E fumava longos E fete dos charutos Um atrás do outro Embora tivesse Uma reputação De ser asmático Ele declarava Odiar quase todos Os adolescentes Donos de carro Em Libertyville Embora isso Não o impedisse De fazer negócios Com eles E enrolá-los Eu sei Berrou Arnie Mais alto Que os urros Do motor Mas é só Por uma semana Ou duas Até eu encontrar Um lugar Mais barato Não posso Levá-lo Para casa Sim Dennis Meus pais Iam ter Um ataque Histérico Isso Certamente Era verdade Abri a boca Para dizer Mais alguma coisa Talvez implorar Que ele parasse Com aquela loucura Antes que saísse Completamente Do controle Então Fechei a boca De novo O negócio Estava feito Além disso Eu não queria Mais competir Com aquele cano De descarga Barulhento Ou ficar ali parado Puxando um monte De fumaça De carbono frito Para os meus pulmões Tudo bem Falei Vou seguindo você Boa ideia Disse ele Sorridente Vou pela Valnut Street E a Basin Drive Quero ficar fora Das ruas principais Certo Obrigado Dennis Passou o câmbio Automático Para a Drive De novo E o Plymouth Saltou meio metro Para a frente E o motor Quase morreu Arnie Deu uma pisada Forte no acelerador E Christine Soltou um peido Sujo O Plymouth Desceu lentamente Pela entrada De carros De LeBay Até a rua Quando Arnie Pisou no freio Somente uma das luzes De freio Se acendeu Meu contador Automotivo mental Impiedosamente Somou mais Cinco dólares Ele girou o volante Para a esquerda E saiu para a rua Os restos Os restos do silencioso Arranharam Ferruginosamente O ponto mais baixo Da calçada Arnie acelerou Mais forte E o carro Rugiu Como um refugiado Da corrida De destruição Em Philly Plains Do outro lado Da rua As pessoas Se debruçavam Nas varandas Ou vinham Até a porta Para ver O que estava acontecendo Urrando e rosnando Christine Rodou pela rua A uns 15 quilômetros Horários Expelindo nuvens Espeças E fedorentas De fumaça azul De óleo queimado Que ficavam Suspensas no ar E então Se diluíam lentamente No suave anoitecer De agosto No sinal Uns 40 metros Adiante O motor morreu Um garoto Passou pela sucata No seu Haleg E seu grito Insolente Debochado Chegou até Meus ouvidos Taca no compactador Vovô O punho Fechado de Arne Surgiu Fora da janela O dedo médio Ergueu-se no ar Num gesto obsceno Para o guri Mais uma novidade Eu nunca tinha visto Arne fazer aquilo Para ninguém Em toda a minha vida O motor de arranque Ganiu E o motor Tossiu E pegou Dessa vez Houve uma série De estampidos Chacoalhantes Era como se Alguém tivesse Aberto fogo Com uma metralhadora Em Laurel Drive Libertyville Estados Unidos Eu grunhi Alguém logo Chamaria os tiras Denunciando uma desordem Na via pública E eles enquadrariam Arne Por dirigir Um veículo Não registrado E não vistoriado E provavelmente Pela denúncia De desordem Também Isso não iria Facilitar muito A situação de Arne Em casa Houve um tiro Final Ecuante Que desceu Pela rua Abaixo Com uma explosão De uobos De morteiro E então Plymouth Virou à esquerda Na Martin Street Que levava A Valnut Um quilômetro e meio Mais adiante O sol poente Transformou a estragada Lataria vermelha Em ouro Por um instante Enquanto ela saía De vista Vi que Arne Tinha o cotovelo Apoiado para fora Da janela Eu me virei Para LeBay Furioso novamente Pronto para Recomeçar A esculachá-lo Vou lhe dizer Que me sentia Mal no coração Mas o que eu vi Me fez parar Imediatamente Holland De LeBay Estava chorando Era horrível E grotesco E acima de tudo Digno de pena Quando eu tinha Nove anos A gente tinha um gato Chamado capitão Beer Hurt Que foi atropelado Por um caminhão De entregas Nós o levamos Ao veterinário Mamãe precisou Dirigir devagar Porque chorava E não conseguia Ver direito Enquanto eu fiquei No banco traseiro Com o capitão Beer Hurt Ele estava Em uma caixa E eu fiquei Lhe dizendo Que o veterinário Ia salvá-lo Que tudo ia ficar bem Mas mesmo um garotinho Cabeça oca De nove anos Como eu Podia ver Que nunca mais As coisas Ficariam bem Para o capitão Beer Hurt Porque algumas De suas tripas Estavam para fora Havia sangue Saindo de seu anos Havia merda Na caixa E no pelo E ele estava morrendo Tentei afagá-lo E ele me mordeu A mão Bem na pele sensível Entre o polegar E o indicador A dor foi ruim Aquela terrível Sensação De pena Foi pior Eu nunca mais Senti nada Parecido Desde então Não que eu esteja Reclamando Vocês entendem Não acho que as pessoas Deveriam se sentir assim Com muita frequência Se você tiver Muitos sentimentos Desse tipo Acho que você Acaba sendo levado Para fazer cestas No hospício Lebei Estava parado No gramado Careca Não muito longe De onde Aquela enorme Mancha de óleo Havia desfolhado Tudo Estava com um enorme Lenço de velho Na mão E de cabeça baixa Enxugava os olhos Com ele As lágrimas Brilhavam gordurosas Nas bochechas Mais parecidas Com suor Do que lágrimas Verdadeiras Seu pomo De Adão Subi e descia Virei a cabeça Para não ter de vê-lo Chorando E acabei encarando A garagem Para um carro Antes Ela parecia Entulhada Todas aquelas Tralhas Ao longo da parede Claro Porém Principalmente Por causa Daquele imenso Carro velho Com seus faróis Dianteiros duplos O parabrisa Panorâmico E o capô De um acre Agora As tralhas Encostadas Na parede Serviam apenas Para acentuar O vazio Essencial Da garagem Escancarada Como uma boca Desdentada Aquilo Era quase Tão horrível Quanto Lebei No entanto Quando olhei De novo O velho Filho da puta Já tinha se Controlado Bem Quase Parara De enxugar Os olhos E enfiar O lenço No bolso Traseiro De suas calças De velho Patenteadas O rosto Contudo Continuava Desolado Muito Desolado Bem É isso aí Comentou Em voz Rolfenha Me livrei Dela Filho Senhor Lebei Eu só queria Que o meu amigo Pudesse dizer A mesma coisa Repliquei Se você soubesse A briga que ele teve Com os pais Por causa daquela lata Enferrujada Fora daqui Ordenou o velho Você parece Uma maldita ovelha É só Bé 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 É tudo Que eu escuto Vindo da sua boca Acho que aquele seu amigo Sabe muito mais Do que você Vá ver Se ele precisa De ajuda Desci o gramado Com o sol brilhando Na cabeça calva E calhou de Lebei Estar certo Eu não sabia Metade do que Imaginava saber Faixa nove Como chegamos A Darnels I got a 34 wagon And we call It a wood You know She's not very Sherry She's an old But a good Jan and Dean Desci pela Marte Em ante Até a Walnut E virei A direita Indo em direção A Basing Drive Não demorei Muito a alcançar Ernie Ele estava parado Junto ao meio fio E a tampa Do capô De Christine Estava erguida Um macaco De automóvel Tão velho Que quase parecia Ter sido usado Um dia Para trocar As rodas Dos carroções Conestoga Estava encostado No para-choque Traseiro torto O pneu traseiro Da direita Estava murcho Encostrei Atrás dele E mal tinha saído Do carro Quando uma mulher Jovem Saiu de casa E veio Bamboleando Na nossa direção Contornando Uma boa coleção De objetos Decorativos De plástico Fincados No gramado Abre parênteses Dois flamingos Cor de rosa Quatro ou cinco Patinhos Enfileirados Atrás da grande Mãe Pata E um poço Dos desejos Bastante apresentável Com flores de plástico Brotando no balde De plástico Fecha parênteses A mulher A mulher precisava Urgentemente Lógica circular Enlouquecedora Meu marido Logo vai chegar E não quer Nenhuma lata velha Em frente De casa Não é uma lata velha Exclamou Arne E algo no tom De voz dele Fez a mulher Recuar um passo Você não quer Cuidar disso No instante Vamos dar um jeito Nele Tão depressa Que você vai achar Que o carro Foi uma alucinação Acho bom Disse ela E então apontou Um polegar Para o meu Duster E o seu carro Está parado Na frente Da entrada Da minha Garagem Dei ré No meu Duster Ela ficou olhando E depois Sacolejou De volta Para a casa Onde um garotinho Uma garotinha Se espremiam Na porta Também Eram gorduchos Cada um deles Comia um belo E nutritivo Bolinho recheado Que que foi Mãe Perguntou o garotinho Que que foi Com o carro Daquele moço Mãe Que que foi Cale a boca Ordenou A rainha Do bebop Empurrando As duas crianças Para dentro Sempre gostei De ver pais Esclarecidos Como aquela mulher Me enche De esperança Sobre o futuro Voltei Até Arne Bem Falei Seguido Da única gracinha Em que consegui pensar Só está Murcho embaixo Arne Certo Ele sorriu pálido Estou com um probleminha Dennis Disse Eu sabia Qual era o problema Ele não tinha Estepe Arne puxou A carteira Outra vez Dava pena Vê-lo fazendo aquilo E olhou Para dentro Preciso comprar Um pneu novo Continuou É Acho que precisa Um Recalchutado Nada De Recalchutados Não é assim Que quero começar Fiquei calado Mas olhei Para meu Duster Tinha dois Recalchutados Nele E eu Os achava Ótimos Quanto você Acha que um Goodyear O Firestone Novo Custaria Dennis Dei de Ombros E consultei O pequeno Contador Automotivo Ele concluiu Que Arne Talvez conseguisse Um pneu Preto Simples Por uns Trinta e cinco Dólares Ele puxou Duas notas De vinte Da carteira E as estendeu Para mim Se for mais Com imposto E tudo Eu pago A diferença Olhei para ele Com tristeza Quanto sobrou De seu pagamento Dessa semana Arne Seus olhos Estreitaram-se Desviando-se Dos meus O bastante Respondeu Decidi Tentar mais Uma vez Vocês precisam Se lembrar De que eu Tinha apenas Dezessete anos E ainda acreditava Ser possível Mostrar aos outros Qual era o melhor Caminho a se tomar Você não conseguiria Entrar numa partida De pôquer De um níquel Falei Enfiou a porra Do dinheiro inteiro Neste carro Puxar a carteira Do bolso Vai se tornar Um gesto Muito familiar Para você Arne Por favor Cara Pense bem nisso Seus olhos Pareciam de pedra Era uma expressão Que eu nunca Vira antes No rosto dele E embora Talvez Vocês me Considerem O adolescente Mais ingênuo Da América Não conseguia Me lembrar De tê-la visto Em qualquer outro Rosto Senti Uma mistura De surpresa E desalento Era como Se descobrisse De repente Que tentava Ter uma conversa Racional Com um sujeito Que calhava Em ser Lunático Eu vi Aquela expressão Novamente Depois Porém E imagino Que vocês Também Completamente Fechado É a expressão Facial De um cara Ao qual Dizemos Que a mulher Que ele ama O anda Corneando Pelas costas Não comece Com isso Denis Disse ele Levantei as mãos Exasperado Está bem Está bem E também Não precisa Ir atrás Do maldito Pneu Se não quiser Ainda Aquela expressão Pétria Obstinada Em seu rosto E Abre parênteses Deus me perdoe Mas era verdade Fecha parênteses Burra Mente Teimosa Ainda estava No rosto dele Eu dou um jeito Eu comecei a responder E poderia ter dito Algo bem ofensivo Mas então Calhei de dar Uma olhada Para a esquerda As duas Criancinhas Rolistas Estavam lá Na beirada Do gramado Estavam montadas Em dois Velocípides Idênticos Com os dedos Manchados De chocolate Elas Nos observavam Solenes Não é nada De mais Cara Respondi Vou pegar O pneu Só se você Quiser mesmo Ir Denis Disse ele Sei que já está Ficando tarde Tudo bem Cara Respondi Moço Chamou o garotinho Lambendo o chocolate Dos dedos Mamãe disse Que esse carro É um cocô Isso mesmo Ecoou a garotinha Cocô caca Cocô caca Disse Arne Ora Isto é muito perceptivo Não é Crianças Sua mãe é filósofa Não Respondeu o garotinho Ela é capricórnio Eu sou Libra Minha irmã é Volto o mais rápido Que puder Falei desajeitado Certo Fique frio Não se preocupe Não vou socar Ninguém Corri para meu carro Enquanto me sentava De trás do volante Ouvi a garotinha Perguntar a Arne Bem alto Por que sua cara É melequenta Assim moço Dirigi uns dois quilômetros Até JFK Drive Que segundo minha mãe Criada em Libertyville Fora o centro De uma das zonas Mais desejáveis Da cidade Por volta da época Em que Kennedy Fora assassinado Em Dallas Talvez rebatizar A Barnes Wallow Drive Com o nome Do presidente assassinado Tivesse sido Uma fonte De azar Porque desde o começo Da década de 60 A área nos arredores Da rua Tinha se degenerado Numa faixa De subúrbio comercial Havia um cinema Drive-in Um McDonald's Um Burger King Um Arbis E o Big 20 Lanes Havia ainda Uns oito Ou dez Postos de gasolina Uma vez Que a JFK Drive Leva a Pensilvânia Turnpike Autoestrada Com pedágio Conseguir o pneu De Arne Deveria ter sido Um vapt vupt Mas os dois Primeiros postos Onde parei Eram do tipo Self-service Que não vendiam Nem óleo Tinham só gasolina E uma garota Semi retardada Numa cabine De vidro A prova de balas Dessas que ficam Sentadas diante De um terminal Com computador Lendo um exemplar Do National Enquirers E mascando um bolo De chiclete grande O bastante Para asfixiar Uma mula Do Missouri O terceiro Era um poço Texaco Que estava fazendo Uma liquidação De pneus Pude comprar Para Arne Um pneu preto Que serviria No Plymouth Abre parênteses Eu não conseguia Chamar o carro De Christine E nem pensar Naquilo Nela Com aquele nome Fecha parênteses Por apenas Vinte e oito E cinquenta Mais em poços Porém Só havia um sujeito Trabalhando lá E ele teve Que colocar o pneu Novo Na roda De Arne Ao mesmo tempo Que operava As bombas De gasolina A operação Durou mais De quarenta e cinco Minutos Eu me ofereci Para encher os tanques Em seu lugar Enquanto ele instalava O pneu Mas o sujeito Disse que o patrão O mataria Se soubesse disso Quando finalmente Coloquei o pneu Montado No porta-malas E paguei duas pratas Ao cara Pelo serviço A luz do crepúsculo Já tinha se transformado Num anoitecer Púrpura A sombra De cada arbusto Era longa E aveludada E ao rodar devagar Subindo a rua Vi a última luz do dia Escorrendo Quase horizontalmente Através do espaço Entulhado de lixo Entre o arbis E o boliche Aquela luz Tanto ouro Inundando a rua Chegava a ser terrível Em sua estranha E inesperada Beleza Fui surpreendido Por um pânico Sufocante Que me subiu Pela garganta Como fogo seco Foi a primeira vez Que um sentimento Como esse Me atacou Naquele ano Aquele longo E estranho ano Mas não seria A última Entretanto É difícil Explicar Ou mesmo Defini-la Tinha algo A ver Com a percepção De que era 11 de agosto De 1978 De que no mês Seguinte Eu começaria Meu último ano Letivo No colégio E que quando As aulas Recomeçassem Aquilo significaria O final De uma longa E tranquila Fase De minha vida Eu me preparava Para ser adulto E eu vi isso De algum modo Vi o fato Com certeza Pela primeira vez Naquele maravilhoso Porém antigo Fluxo de luz dourada Que inundava O beco Entre o boliche E uma lanchonete De carne assada Eu acho Que entendi Então Que o que realmente Assusta as pessoas Sob o processo De crescimento É que paramos De experimentar A máscara Da vida E começamos A experimentar Outra Se a infância Quer dizer Aprender a viver Então Ser adulto Significa Aprender a morrer O sentimento Passou Mas no seu rastro Eu me senti Abalado E melancólico Nenhum Desses dois Estados Fazia parte Do meu eu Habitual Quando eu virei De novo Na Basin Drive Estava-me sentindo Subitamente Alheio Aos problemas De Arne E tentando Lidar com Os meus A reflexão Sobre o amadurecimento Tinham levado Naturalmente A reflexões Monstruosas Pelo menos Para mim E bem Desagradáveis Como Universidade Viver fora De casa E tentar Entrar Para o time De futebol Na State Disputando Minha vaga Com mais Sessenta Pessoas Qualificadas Em vez De apenas Dez Ou doze Então Talvez Vocês digam Grande coisa Denis Tenho Algumas Novidades Para você Um bilhão De chineses Vermelhos Estão pouco Se lixando Se você Entrar Para o time Titular Sendo calouro Na universidade É verdade Estou apenas Querendo dizer Que tais Coisas Pareciam Reais De verdade Para mim Pela primeira Vez E assustadoras De verdade Às vezes A mente Nos leva Em viagens Como essa A gente Querendo Ou não Ver Que o marido Da rainha Do bebop Já chegar Em casa E que ele E Arne Estavam parados Quase nariz Com nariz Parecendo Dispostos A começar Uma briga A qualquer Segundo Não melhorou Em nada O meu Ânimo As duas Criancinhas Continuavam Solenemente Sentadas Em seus Velocípides Os olhos Saltando Alternadamente Entre papai E Arne Como espectadores De alguma partida De tênis Apocalíptica Em que o juiz Dá um tiro No perdedor Feliz da vida Pareciam Esperar Um momento De combustão Quando papai Achataria Meu esquelético Amigo E dançaria Sobre seu corpo Quebrado Encostei o carro Rapidamente E saí Quase correndo Até eles Cansei Cansei de falar De falar com você Rugiu papai Tô lhe dizendo Que quero isso Fora daqui E quero agora Mesmo O homem Tinha um enorme Nariz achatado Cheio de veias Arrebentadas O rosto Estava corado Até a cor De tijolo novo E acima Da camisa De trabalho Em sarja Cinzenta Veias Encordoadas Sobressaíam No pescoço Não vou Sair dirigindo Em cima Do aro Disse Arne Já lhe falei Isso Você não faria Isso se o carro Fosse seu Vou dirigir Você Em cima Do aro Cara de pizza Exclamou papai Sem dúvida Querendo mostrar A seus filhos Como a gente Grande Resolve Seus problemas No mundo real Não vai Estacionar Essa porcaria Velha Na frente Da minha casa Não me irrite Garoto Ou vai se machucar Ninguém vai se machucar Falei Qual é senhor Dá um tempo Os olhos de Arne Se voltaram Agradecidos Para mim E percebi O quanto Ele estivera Assustado O quão Assustado Ele ainda Estava Sempre um párea Ele sabia Que alguma coisa Nele Só Deus Sabia o que Que fazia Um certo tipo De sujeito Querer acabar Com ele Devia estar Com bastante Certeza De que isso Iria acontecer Mais uma vez Mas dessa vez Ele não iria Recuar O homem Desviou O olhar Para mim Mais um Disse Como se estivesse Admirado Por existirem Tantos Balacas No mundo Querem que Acabe Com os dois É isso Que vocês Querem Acreditem Em mim Eu consigo Sim Eu conheci O tipo Se fosse Dez Anos Mais novo Teria sido Um dos caras No colégio Que achavam Que era Incrivelmente Divertido Derrubar Os livros Dos braços De Arne Quando ele Ia para Uma das aulas Ou atirá-lo No chuveiro Completamente vestido Depois da educação Física Eles nunca mudavam Aqueles caras Simplesmente Ficavam mais velhos E desenvolviam Câncer pulmonar Por terem fumado Tantos looks Ou morriam De uma embolia Cerebral Aos 53 Três Ou coisa Assim Ninguém Mais uma vez Muito angustiado Que se Se já Se já Não tivessem Chamado Os tiras Alguém Logo Os chamaria Nunca Tive um Peneu furado E depois Deixei um Pedaço De sucata Parado Na frente Da casa De alguém Durante Três horas Disse Ralph Bem alto Seus lábios Estavam Repuxados Para trás E pude Ver a saliva Brilhando Em seus dentes À luz Do sol Poente Foi uma Hora Respondi Em voz Baixa Se tanto Não me Venha Com suas Gracinhas Garoto Disse Ralph Não estou Interessado E não gosto De vocês Trabalho Para viver Volto Cansado Para casa E não tenho Tempo Para discussões Quero Que tirem Isso daqui E agora Tem um Estepe No porta Malas Falei Se pelo menos A gente pudesse Colocá-lo E se você Pelo menos Tivesse um pouco De decência Ou cordialidade Começou Arnie Irritado Aquilo Quase Pôs Tudo A perder Se havia Alguma coisa Que o nosso Camarada Ralph Não ia Admitir Que fosse Questionada Diante Dos filhos Era sua Cordialidade Ele Deu um Soco Em Arnie Não sei Como a coisa Teria Terminado Com Arnie Na cadeia Seu Precioso Carro Apreendido Mas De algum Modo Fui capaz De levantar A minha Própria Mão E agarrar A de Ralph Pelo pulso O encontro Das duas Provocou um nítido Som de tapa À luz do crepúsculo A garotinha Porquinha Explodiu em lágrimas Lamurientas O garotinho Porcino Ficou montado Em seu Velocípide Com o queixo Quase Batendo No peito Arnie Que sempre Passava batido Como um Fantasma Pela área De fumantes Da escola Nem ao menos Estremeceu Ele na verdade Parecia Querer Que aquilo Acontecesse Ralph Se voltou Contra mim Os olhos Esbugalhados De fúria Muito bem Seu Merdinha Disse Você Primeiro Continuei segurando a mão Fazendo força Qual é Cara Falei em voz Baixa O pneu Está no meu Porta-malas Dá cinco minutos Para a gente trocar E sair da sua vista Por favor Pouco a pouco A pressão necessária Para segurar A mão dele Foi diminuindo Ele olhou Para os filhos A garotinha Charamingando O garotinho De olhos Arregalados E isso Pareceu Resolver O impasse Cinco minutos Concordou Olhou para Arnie Teve muita sorte Por eu não chamar A polícia Essa coisa Não foi Distoriada E também está Sem a placa De licença Esperei Que Arnie Dissesse Alguma coisa Inflamatória E acabasse De vez Com a trégua Mas talvez Ele não tivesse Esquecido Tudo o que sabia Sobre prudência Obrigado Disse Desculpa Se eu me estressei Muito Ralph grunhou E enfiou a camisa De volta nas calças Com pequenos gestos Selvagens Olhou para os filhos De novo Vão para casa Rogiu O que estão fazendo Aqui fora Querem levar Um chuta-bunda Céus Que família Criativa Pensei Pelo amor de Deus Não dê um chuta-bunda Neles Papai Os dois Podem fazer Cococaca Nas calças As crianças Voaram para junto Da mãe Abandonando Os velocípedes Cinco minutos Repetiu Ralph Nos encarando Malignamente E mais tarde Naquela noite Quando ele estivesse Tomando algumas Com os rapazes Poderia lhes contar Como fizer a sua parte Em manter os limites Da geração das drogas E do sexo Sim senhor Rapazes Eu mandei eles Tirarem a porra Daquele lixo Da frente da minha casa Antes que eu lhes desse Um chuta-bunda E podem acreditar Eles voaram Como se tivessem Fogo nos pés Queimando os traseiros E então Ele acenderia Um look Ou um camel Pusemos O macaco De Arne Sob o para-choque Arne não tinha Bombeado a alavanca Mais do que Três vezes Quando o macaco Se partiu em dois Fez um som Poerento Quando quebrou E a ferrugem Esvoaçou Arne olhou Para mim Com os olhos Humildes E sofredores Ao mesmo tempo Não tem problema Falei A gente usa o meu Já era o começo Da noite Meu coração Ainda batia Acelerado E a boca Estava amarga Por causa do confronto Com o grande Chefão de Basin Drive 119 Desculpa Denis Disse Arne Em voz baixa Não vou te envolver Nessas coisas De novo Esqueça Vamos colocar Logo esse pneu Usamos o meu macaco Para levantar O Plymouth Abre parênteses Durante vários segundos Terríveis Eu achei que o para-choque Traseiro fosse simplesmente Ser arrancado num rangido De metal podre Fecha parênteses E retiramos o pneu Estragado Colocamos o novo Apertamos um pouco As porcas E então Baixamos o carro Foi um alívio Imenso Vê-lo novamente De pé Sobre a rua A maneira Como aquele para-choque Podre Tinha se entortado Sobre o macaco Tinha me assustado Pronto Disse Arne Encaixando a velha E amassada calota Sobre as porcas Fiquei olhando Para o Plymouth De repente Aquela sensação Que eu experimentara Na garagem De LeBay Voltou Foi quando eu olhei Para o novo Firestone Na traseira direita Que isso aconteceu A banda negra Ainda conservava Um dos adesivos Do fabricante E as marcas De giz amarelo Brilhantes Do apressado Balanceamento No poço De gasolina Eu tremi um pouco Mas seria impossível Transmitir aquela Sensação súbita De estranheza Era como se eu Tivesse visto Uma serpente Que estava quase pronta Para se livrar Da pele antiga Que já tinha Desprendido Uma parte Dessa pele Revelando O que havia De novo E cintilante Por baixo Ralph estava parado Na varanda Olhando furiosamente Para nós Em uma das mãos Segurava um hambúrguer De pão de forma Que pingava De gordura A outra mão Se fechava Em torno De uma lata De cerveja Bonitão ele Não é? Sussurrei Para Arne Enquanto Jogava O macaco Quebrado No porta-malas Do Plymouth É a cara Do Robert Hedford Murmurou Arne Em resposta E começamos A rir Como garotinhas Da maneira Em que se ria Às vezes No fim De uma longa Situação Tensa Arne jogou O pneu Velho Dentro Do porta-malas Em cima Do macaco Depois Ficou rindo Alto Com as mãos Sobre a boca Ele parecia Um garoto Que tinha sido Pego Atacando O pote De geleia Pensar nisso Me fez rir Com vontade Do que estão Rindo Seus moleques? Rugiu Ralph Ele desceu Os degraus Da varanda Hein? Querem rir Com a cara Virada Do avesso? Posso mostrar Como se faz Acreditem Saia daqui Depressa Falei para Arne E corri de volta Para o meu Duster Nada 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 poderia Conter As risadas Agora Elas saiam Naturalmente Joguei-me No banco Da frente E girei A chave Relinchando De rir A minha frente O plymufo De Arne Ganhou vida Com um rugido E uma espessa Nuvem Fedorenta De fumaça Azul Mesmo Acima Daquela Barulheira Eu consegui Ouvir As risadas Incontidas Um som Que beirava A histeria Ralph Veio correndo Pelo gramado Ainda Segurando O hambúrguer Gorduroso E a lata De cerveja Do que Vocês estão Rindo Seus moleques Hein Seu Seu otário Gritou Arne Triunfante Partindo Entre uma Chacoalhante Fuzilaria De estouros Pisei No acelerador E tive Que desviar Bruscamente Para evitar Ralph Que aparentemente Agora Tinha intenção De matar Alguém Eu continuava Rindo Porém Não era Mais um riso Bom Se é que O foi Em algum Momento Era um som Agudo E arquejante Quase Como um Grito Eu mato Você Moleque Rugiu Ralph Pisei No acelerador De novo E desta vez Quase Bati na traseira De Arne Mostrei O velho Bom dedo Médio Erguido Para Ralph E depois Gritei Enfia Então Ele veio Atrás De nós Tentou Nos alcançar E por Alguns Segundos Ele veio Correndo Forte Na calçada E então Parou Ofegando E rosnando Que dia Mais louco Exclamei Em voz Alta Um pouco Assustado Pela qualidade Trêmula E lacrimosa Da minha Voz O gosto Amargo Me voltara A boca Que porra De dia Mais louco A garagem De Darnell Na Repton Street Era um prédio Longo Com as laterais De folhas De zinco Corrugado Enferrujadas E um teto De zinco Corrugado Enferrujado Na frente Havia uma placa Encebada Que dizia Poupe seu dinheiro Seu conhecimento Nossas ferramentas Mais abaixo Em letras menores Lia-se Vagas semanais Mensais Ou anuais O ferro velho De automóveis Ficava atrás Da Darnells Era uma área Com um quarteirão De comprimento Cercada de tiras De zinco Corrugado De um metro e meio De altura Que simbolizavam A atenção apática De Will Darnell Com relação Aos regulamentos Do conselho De urbanização Da cidade Não que o conselho Tivesse alguma chance De fazer Will Darnell Andar na linha E não apenas Porque dois Dos três membros Do conselho De urbanização Fossem amigos dele Em Libertyville Will Darnell Conhecia todas As pessoas importantes Era um daqueles Camaradas Que você encontraria Em qualquer grande Vilarejo Ou pequena cidade Aqueles que estão Silenciosamente Metidos em vários Negócios questionáveis Eu tinha ouvido Falar que ele Estava envolvido No animado Tráfico de drogas Entre os alunos Do colégio Libertyville E na escola Darby Também ficará Sabendo que ele Era conhecido Entre os grandes Bandidos de Pittsburgh E Philadelphia Eu não acreditava Da nossa região Para o leste Até a cidade De Nova York E subia Norte acima Até Bangor No Maine No fim As acusações Foram retiradas Mas meu pai Também dizia Que tinha certeza Que Will Darnell Devia estar Atolado Até as orelhas Em outras Trapaças Qualquer coisa Desde roubo De carga De caminhões A antiguidades Falsificadas Um bom lugar Para se evitar Dennis Disser a meu pai Isso foram Um ano antes Não muito tempo Depois de eu ter Adquirido minha Primeira lata velha E investido 20 dólares No aluguel De um dos boxes Da garagem Faça você mesmo De Darnell Para tentar trocar O carburador Uma experiência Que terminara Em fracasso total Era um bom lugar Para se evitar Mas lá estava eu Entrando de carro Pelo portão principal Atrás de meu amigo Arne Depois do escurecer Quando nada mais Restava do dia Senão uma mancha vermelha Como uma fornalha No horizonte Meus faróis Iluminaram um número Suficiente De autopeças Descartadas Carcaças batidas E sucatas Em geral Para me deixar Mais deprimido E cansado Do que nunca Lembrei Que não tinha Telefonado para casa E que meus pais Certamente estariam Se perguntando Onde diabos Eu estava Arne rodou Até uma imensa Porta de garagem Que tinha um cartaz Ao lado Dizendo Buzine Para entrar Havia uma luz Fraca Brotando De uma janela Coberta de sujeira Ao lado Da porta Havia alguém Em casa E eu Mal contive Um impulso De me debruçar Para fora Do carro E dizer a Arne Para levar O Plymouth Para passar a noite Lá em casa Tive Tive uma visão Ele parecia Bem meia volta Cruzado por Era um homem De avisos Baia 20 Baia 20 Gritou Daniel Para Arne Em sua voz Irritável E resfolegante Pare lá E desligue o motor Antes que a gente Morra sufocado A gente Parecia ser um grupo De homens Em uma enorme mesa De baralho No canto Mais distante Fichas de poker Cartas e garrafas De cerveja Estavam espalhadas Sobre a mesa Eles observavam A nova aquisição De Arne Com expressões Que iam Da aversão Ao divertimento Arne dirigiu O Plymouth Para a Baia 20 Estacionou E desligou O motor Uma fumaceira azulada Flutuava No imenso E cavernoso O recinto Darnell Se virou Para mim Ele vestiu Uma camisa Branca Que parecia Uma vela De navio E calças Marrons Enormes Rolos De gordura Se projetavam Do pescoço E caiu Embabados Abaixo Do queixo Garoto Disse ele Naquela mesma Voz Resfolegante Se foi você Quem vendeu Aquela merda Para ele Devia ter vergonha Do que fez Não fui eu Que vendi Por alguma razão Absurda Senti que precisava Me justificar Diante daquele porco Gordo De uma forma Que não teria feito Com meu pai Tentei convencê-lo A não fechar negócio Devia ter sido Mais convincente Ele foi até onde Arne estava saindo Do carro Arne bateu A porta A ferrugem Caiu em flocos Do estribo Daquele lado Em um fino Chuvisco Vermelho Com ou sem Asma Darnell caminhava Com os movimentos Graciosos E quase femininos Do homem Que é Gordo Há muito tempo E vê um longo Futuro de gordura Pela frente E gritava Para Arne Antes mesmo Que meu amigo Tivesse se virado Para ele Com ou sem Asma Acho que poderia Se dizer Que ele era um Homem que não Se deixava Bater pela doença Como os caras Na área de fumantes Da escola Como Ralph Em Basin Drive Ou como Buddy Hepperton Abre parênteses Vamos falar dele Muito em breve Eu temo Fecha parênteses Ele decidiu Imediatamente Que não gostava De Arne Era um caso De ódio A primeira vista Muito bem Esta foi a última Vez que ligou Esse cu de ferro Aqui dentro Sem uma mangueira De exaustão No escapamento Berrou ele Se eu pegar Você fazendo isso Lhe ponho na rua Entendido Está bem Arne parecia Pequeno Cansado E submisso Qualquer que fosse A energia selvagem Que o trouxe Até aqui Tinha desaparecido Meu coração Se partiu um pouco Ao vê-lo Daquele jeito Eu Darnell Não o deixou Continuar Você quer Uma mangueira De exaustão Ela custa Dois e cinquenta Hora Se fizer Uma reserva Antecipada E vou lhe dizer Uma coisa Agora mesmo Que você vai Querer entender Muito bem Meu jovem amigo Não tenho Que aturar Merda nenhuma De vocês Garotos Não tenho Este lugar É para caras Trabalhadores Que precisam Manter os carros Rodando para Botar pão Na mesa Não para Garotinhos ricos Da universidade Que fazem rachas No orange belt E eu não permito Ninguém fumando Aqui dentro Se quiser Uma tragada Tem que ir Lá para trás No depósito Eu não fui Não me interrompa Garoto Não me interrompa E nem venha Dar uma Despertinho Disse Darnell Ele agora Estava parado Diante de Arne Sendo mais alto E mais largo Encobria Inteiramente Meu amigo Comecei a ficar Bravo De novo Eu podia Realmente Sentir Meu corpo Gemer De protesto Contra a montanha Russa Que minhas emoções Viveram Desde nossa Chegada A casa De LeBay Quando vimos Que o maldito Carro Não estava Mais no gramado Adolescentes São uma classe Oprimida Depois de alguns Anos A gente Acaba aprendendo A fazer papel De humilde Na frente De opressores Como Will Darnell Sim senhor Não senhor Está bem Pode apostar Mas Jesus Ele estava Exagerando Um pouco Agarrei Repentinamente O braço De Darnell Senhor Ele girou Para me encarar Eu percebo Que quanto mais Eu odeio Um adulto Mais vontade Eu tenho De tratá-lo Por senhor O que é? Aqueles homens Lá estão fumando É melhor você Mandar eles pararem Apontei Para os sujeitos Em volta Da mesa De poker Tinham dados As cartas Para uma nova Mão A fumaça Pairava Acima da mesa Num nevoeiro Azulado Darnell Olhou para eles Depois olhou Para mim Seu rosto Era muito solene Está querendo Ajudar seu amigo A ser expulso Daqui Júnior Não Respondi Senhor Então feche Sua matraca Voltando-se Para Arne Ele pousou As mãos Carnudas Sobre os quadris Largos E acolchoados Conheço Um babaquinha Quando vejo Um Disse ele E acho Que estou vendo Um agora mesmo Você está em período De experiência Garoto Vacile comigo Uma só vez E eu chuto E eu chuto você Para fora Imediatamente Não importa O quanto Você pagou Adiantado Uma fúria Cega Subiu do estômago Até a cabeça Onde ficou Latejando Por dentro Eu implorava A Arne Que mandasse Aquele gordo Imbecil Pegar a mangueira De exaustão Enrolar E enfiar Naquele rabo Obeso O mais fundo Que pudesse Claro Que os companheiros De pôquer De Darnell Se meteriam E nós Provavelmente Terminaríamos Aquela maravilhosa Noite No pronto-socorro Do hospital Comunitário De Libertyville Levando pontos Na cabeça Mas quase Valia a pena Arne Pedi mentalmente Mande ele se foder E vamos dar o fora Daqui Encare ele Arne Não deixe Que ele pise Em você Não seja Um perdedor Arne Se você Enfrentou Sua mãe Pode enfrentar Esse filho Da puta Também Só desta vez Não seja Um perdedor Arne Ficou calado Por muito tempo Cabisbaixo E então disse Sim senhor Foi tão baixo Que era quase Inaudível Como se ele estivesse Engasgado Com as palavras O que você disse Arne ergueu a cabeça O rosto estava Mortalmente pálido Os olhos Estavam nadando Em lágrimas Não aguentei Olhar para aquilo Doía demais Olhar aquilo Eu me virei Os jogadores De pôquer Tinham parado De jogar Para observar Os acontecimentos Que se desenrolavam No boxe 20 Eu disse Sim senhor Repetiu Arne Com voz trêmula Era como se Tivesse assinado O nome Numa confissão Terrível Olhei o carro De novo O Plymouth 58 Parado aqui dentro Quando deveria estar No ferro velho Dos fundos Com o resto Das carcaças Inúteis E enferrujados De Darnell E o odiei Novamente Pelo que estava Fazendo a Arne Muito bem Caiam fora Disse Darnell Já fechamos Arne saiu Tropeçando Cegamente Teria ido Em linha Reta Contra uma pilha De velhos Peneus Carecas Se eu não O agarrasse Pelo braço E o guiasse Darnell Seguiu na direção Contrária Para a mesa De pôquer Quando chegou lá Disse algo Aos outros Em sua voz Chiada Todos rugiram Risadas Estou bem Denis Arne afirmou Como se Eu tivesse Perguntado Os dentes Estavam Cerrados Com força E o peito Se movia Em rápidas Inspirações Rasas Estou bem Me solte Está tudo certo Comigo Larguei seu braço Cruzamos a porta E Darnell berrou Para nós E não me traga Seus amigos Vagabundos Para cá Ou eu o ponho Para fora daqui Um dos outros Acrescentou E deixe suas drogas Em casa Arne se encolheu Era meu amigo Porém eu o odiava Quando se encolhia Daquele jeito Escapamos Para as trevas Frescas A porta Chacoalhou Quando foi Arriada Às nossas costas Foi assim Que levamos Christine Para a garagem De Darnell Que momentos Divertidos Não é? Faixa 12 Do lado de fora I got me a car And I got me some gas Told everybody They could kiss my I got me a car And I got me some gas Told everybody They could kiss my ass Glenn Frey Entramos no meu carro E saímos da garagem De alguma forma Já passava das nove da noite Como o tempo voa Quando a gente está Se divertindo Uma meia lua Se destacava no céu O luar E as luzes Alaranjadas Do estacionamento Do Monroville Mal Deram fim Em qualquer estrela Cadente Que poderia ter aparecido Rodamos os dois Ou três primeiros Quarteirões Em silêncio total Então De repente Arne desatou Num pranto furioso Eu achava Que ele poderia chorar Mas a força Daquilo Me assustou Parei no acostamento Imediatamente Arne Desisti Na hora Ele ia chorar Até que chegasse A hora De parar As lágrimas E soluços Vinham numa torrente Aguda e amarga E vinham sem moderação Arne já esgotara Sua cota de moderação Naquele dia Inicialmente Não pareceu ser Mais do que uma reação Eu sentia Mais ou menos A mesma coisa Só que minha raiva Tinha subido Para a cabeça Que latejava Como um dente Cariado E para o estômago Que estava Nauseantemente Contraído Então Embora inicialmente Eu achasse Que não fosse nada Além de uma espécie De reação Ou uma catarse Espontânea Talvez fosse isso mesmo No começo Mas Após um ou dois minutos Percebi Que era muito mais Do que isso Que era muito mais profundo Então Comecei a ouvir Palavras Entre os sons Que ele emitia Eram poucas A princípio Depois Sequências Delas Eles me pagam Gritou ele Enroladamente Entre os soluços Vou ferrar Aquelas porras De filhos Da puta Denis Vou fazer eles Se arrependerem Os cretinos Vão engolir 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 Pare com isso Falei assustado Arne Já chega Mas para ele Ainda não chegava Começou a bater Com os punhos No painel De instrumentos Acolchoado De meu Duster Com força Bastante Para marcá-lo Eles me pagam Você vai ver Sob a luz Pálida da lua E de um poste Próximo Seu rosto Parecia devastado E feroz Naquele momento Arne era como um estranho Para mim Estava longe Caminhando por alguns Dos frios lugares Do universo Que um deus piadista Reserva para pessoas Como ele Eu não o conhecia mais Não queria conhecê-lo Só podia ficar ali Sentado Impotente E esperando Que o Arne Que eu conhecia Voltasse Após algum tempo Ele voltou As palavras Histéricas Confundiram-se Novamente Com soluços O ódio Se fora E ele apenas chorava Era um choro Profundo Ululante E desnorteado Fiquei parado Detrás do volante Do carro Sem saber O que eu deveria Fazer Desejando estar Em outro lugar Qualquer lugar Experimentando Sapatos Na Tom McEns Preenchendo Uma solicitação De crédito Em uma loja Barateira Parado Diante de um banheiro Público pago Com diarreia E sem um centavo No bolso Qualquer lugar Cara Não precisava Ser Monte Carlo Sobretudo Fiquei ali Desejando Ser mais velho Desejando Que ambos Fôssemos mais velhos Isto No entanto Era fugir Da realidade Eu sabia O que fazer Relutantemente Contra minha vontade Deslizei No assento Passei os braços Em torno dele E o abracei Podia sentir Seu rosto Quente E febril Esmagado Contra meu peito Ficamos assim Por talvez Uns cinco minutos Depois O levei Para casa Então Fui para casa Também Nenhum De nós dois Comentou o assunto Mais tarde Aquilo de abraçá-lo Daquele jeito Ninguém passou Pela calçada E nos viu Estacionados Junto ao meio fio Acho que Se alguém Tivesse aparecido Pensaria que Éramos um casal De gays Eu fiquei ali Sentado Abraçando Arne E transmitindo Todo meu carinho De amigo Perguntando-me Como era possível Que eu tivesse acabado Como o único amigo De Arne Cunningham Porque naquele momento Acreditem Eu não queria Ser amigo dele Porém De alguma forma Eu percebi Naquele momento Embora de maneira Muito vaga Que talvez Cristine Virasse amiga dele Também Não tinha muita certeza Se gostava disso Embora naquele longo E louco dia A gente tivesse passado Pelos mesmos apuros Por causa do Plymouth Quando paramos Junto à calçada Em frente A sua casa Perguntei Você vai ficar Bem cara Ele forçou Um sorriso Sim Está tudo bem Me encarou Com tristeza Sabe de uma coisa Você deveria Procurar uma nova Caridade favorita Fundo cardíaco Sociedade do câncer Qualquer coisa Ah Vá se ferrar Você sabe O que quero dizer Se quer dizer Que você é um chorão Qual a novidade A luz da varanda Foi acesa Michael e Regina Saíram correndo De casa Provavelmente Para ver Se éramos nós Ou a polícia estadual Vindo eles Comunicar Que seu filho único Fora atropelado Na autoestrada Arnold Chamou Regina Em voz estridente Cai fora Dennis Disse Arne Sorrindo Com um pouco Mais de honestidade Agora Você não precisa Desta merda Saiu do carro E disse obedientemente Oi mãe Oi pai Por onde você andou? Perguntou Michael Você deixou sua mãe Muito assustada Rapazinho Arne Arne tinha razão Eu podia dispensar Aquela cena Dei uma olhada No espelho retrovisor Rapidamente E o vi Ali parado Parecendo solitário E vulnerável E então Os dois o abraçaram E o guiaram De volta ao ninho De 60 mil dólares Certamente utilizando Com força total A mais recente Doideira paternal Que aprenderam O treinamento Para eficiência paterna E sabe-se lá O que mais? Eles eram Tão perfeitamente Racionais Quanto aquilo tudo Esse era o problema Haviam desempenhado Um papel tão fundamental Para que Arne Ficasse assim Mas eram racionais Demais para perceber isso Liguei o rádio Na FM 104 Onde continuava O Block Party Weekend E peguei Bob Sedger E a Silver Bullet Band Cantando Still the Same A coincidência Era um pouco perfeita Demais para o meu gosto E eu sintonizei O jogo dos filhos Os filhos perdiam Não tinha problema Isso era normal Faixa 13 Pesadelos I'm a roadrunner Honey And you can't catch me Yes I'm a roadrunner Honey And you can't keep up with me Come on over here and race Baby, baby You'll see More over, honey Stand back I'm gonna put some dirty In your eye Boo Diddle Quando cheguei em casa Papai e minha irmã Estavam sentados Na cozinha Comendo biscoitos De açúcar Mascavo Recheados De chocolate Comecei imediatamente A sentir fome E lembrei Que não tinha jantado Por onde andou o chefe? Perguntou Elaine Nem levantou os olhos Da revista Que lia 16 Cream Ou Tiger Beach Tanto faz Ela me chamava de chefe Desde que eu descobri A Bruce Springsteen Um ano antes E me transformei Em um fanático Ela fazia isso Para me irritar Aos 14 anos Elaine estava começando A deixar a infância Para trás E a se transformar Na beldade americana Completa Que ela acabou sendo Alta Cabelos escuros E olhos azuis Mas no final Daquele verão De 1978 Ainda era Uma criatura Adolescente Grupal Começara com Donnie E Mary Osmond Aos 9 anos Apaixonando-se Por Joe Travolta Aos 11 Abre parênteses Cometi o erro De chamá-lo De Joe Revolta Um dia E ela me arranhou Tanto que Quase precisei Levar um ponto No rosto Acho que o mereci Um pouco Fecha parênteses Aos 12 Ela gamou Por Sean Depois foi Andy Gibb Só ultimamente Vinha demonstrando Gostos mais sinistros Roqueiros do metal Pesado Como Deep Purple E um grupo novo Stikes Eu estava ajudando Arnie a pegar O carro novo Falei tanto Para meu pai Como para ela Mais para ele Na verdade Aquele babaquinha Ela suspirou E virou Uma página Da revista Eu senti Um ímpeto súbito E incrivelmente Forte De arrancar A revista Das mãos Dela Rasgá-la Em duas E jogar-lhe Os pedaços Na cara Isso serviu Mais para me Mostrar O quão Estressante Aquele dia Tinha sido Do que Qualquer Outro sinal Na verdade Elaine Não achava Arnie Um babaca Ela apenas Aproveitava Qualquer oportunidade Para me irritar Mas talvez Eu tivesse Ouvido Arnie Ser chamado De babaquinha Por vezes De mais Nas últimas Horas As lágrimas Dele ainda Secavam Na minha Camisa Pelo amor De Deus E talvez Eu também Me sentisse Um pouco Babaquinha O que o Kiss andou Fazendo Esses dias Minha cara Perguntei-lhe Docemente Você escreveu Alguma carta De amor Para Eric Estrada Oh Eric Eu morro Por você Meu coração Sofre um infarto Todas as vezes Que penso Nos seus lábios Grossos E melosos Espremendo Os meus Você é um animal Disse ela Friamente Um mero animal E nada mais E eu não sei nada De coisa nenhuma Isso mesmo Ela pegou o biscoito Recheado A revista E saiu Aprestada Para a sala De estar Não suje o chão Com esse troço Ellie Avisou meu pai Estragando um pouco A saída dramática Fui até a geladeira E catei umas fatias De mortadela E um tomate Que não pareciam Reservados a ninguém Havia também Meio pacote De queijo pasteurizado Mas meus exageros No consumo Daquela porcaria Na época Da escola primária Aparentemente Tinham eliminado Meu desejo Por ela Decidi pegar Um litro de leite Para acompanhar Meu sanduíche E abri uma lata De sopa Campbell De picadinho Ele conseguiu? Perguntou o papai Meu pai É consultor Tributário Para H&R Block Também faz Serviços de contabilidade Como autônomo Antigamente Era contador Em tempo integral Para a maior Firma de arquitetura De Pittsburgh Mas sofreu Um ataque cardíaco E deixou o cargo É um bom sujeito Sim Conseguiu E você achou Tão ruim Como antes? Pior ainda Onde está mamãe? Na aula Disse ele Seus olhos Encontraram Os meus E quase Começamos A dar risadinhas Imediatamente Desviamos Os olhares Em direções Opostas Envergonhados Embora nem mesmo A vergonha sincera Ajudasse muito Minha mãe Está com 43 anos E trabalha Como técnica De higiene dental Durante muito tempo Não trabalhou No ramo Mas voltou Quando o papai Teve o ataque cardíaco Quatro anos atrás Ela decidiu Que era uma escritora Desconhecida E começou a compor Poemas sobre flores E a escrever contos Sobre doces velhinhos No outono De suas vidas De vez em quando Ela resolvia Ficar ousadamente realista E escrevia uma história Sobre uma jovem Tentada a se arriscar E que então decidia Que seria muito melhor Se ela Se guardasse Para o leito nupcial Naquele verão Tinha se matriculado Em um curso de redação Criativa em Horlix Onde Michael e Regina Lecionavam Vocês se lembram E estava reunindo Todos os seus temas E contos Num livro Que chamava de Rascunhos de amor E beleza Vocês podem estar Comentando com seus botões Abre parênteses E parabéns Para vocês Se comentaram Fecha parênteses Que nada há de engraçado Numa mulher Que consegue manter Um emprego Cuidar da família E ao mesmo tempo Decidiu tentar Algo novo Expandir um pouco Os horizontes E é claro Que vocês Têm razão Também poderiam Pensar que eu E meu pai Tínhamos todos Os motivos Do mundo Para nos envergonharmos Que não passávamos De uma dupla De porcos Chauvinistas Gruindo em nossa Cozinha E mais uma vez Tem toda a razão Não quero discutir Este ponto Embora eu possa Afirmar Que se tivessem Sido submetidos A leituras Frequentes Em voz alta De trechos Dos rascunhos De amor e beleza Como eu e papai E também Elaine Poderiam compreender Um pouco melhor A origem De nossas risadinhas Bem Ela foi E é uma ótima mãe E acho que também É uma grande esposa Para o meu pai Pelo menos Nunca o ouvi Reclamando E ele também Nunca passou Toda a noite Fora de casa Bebendo E tudo Que eu posso Alegar Em nossa defesa É que nunca Rimos na cara Dela Nenhum De nós dois É uma desculpa Esfarrapada Eu sei Mas é melhor Do que nada Nós não A magoaríamos Por nada No mundo Levei a mão A boca Tentando segurar O riso Papai Pareceu Subitamente Engasgado Com seu biscoitão De açúcar Mascavo Eu não sei O que ele pensava Mas no meu caso Eu estava com a mente Entalada Com um artigo Mais ou menos Recente Intitulado Jesus tinha um cão Depois de um dia Como aquele Isso era quase demais Fui até os armários Acima da pi E peguei um copo Para o leite Quando olhei para trás Meu pai já se controlara E isso me ajudou A controlar-me também Você parecia Meio aborrecido Quando chegou Disse ele Está tudo bem Com Arnie e Dennis Arnie está legal Respondi Despejando a sopa Numa panela Que coloquei Sobre o fogo Ele acabou De comprar um carro E isso foi uma confusão Mas está legal Claro que Arnie Não estava legal Mas há certas coisas Que não conseguimos Contar aos nossos pais Pouco importando O quão bem sucedidos Eles sejam Na grande missão Americana Da paternidade Às vezes As pessoas Não conseguem Enxergar Certas coisas Até que as vejam Com os próprios olhos Disse ele Bem Espero que ele veja logo Falei Deixou o carro Na Darnius A vinte por semana Porque os pais Não o deixaram Estacionar em casa Vinte por semana Apenas pela baia Ou a baia Ou a baia Mais ferramentas Só a baia Isso é um assalto É Respondi Percebendo que meu pai Não completou o comentário Com uma oferta Para que Arnie Estacionasse o carro Em nossa casa Quer jogar uma rodada De Crick Bait E ele ganhou todas Ele quase sempre ganha A não ser que esteja Muito cansado Ou tenha bebido Uns dois drinks De qualquer modo Não me incomodo Porque as raras vezes Em que eu o derroto Ficam valendo mais Jogamos Crick Bait E mamãe Apareceu Depois de algum tempo Corada E com os olhos Brilhantes Parecendo jovem Demais Para ser minha mãe Com um livro De contos E rascunhos Apertado Contra o busto Beijou meu pai Não a bitoca De sempre Mas um beijo De verdade Que de repente Me fez perceber Que eu deveria Estar em outro lugar Ela me fez As mesmas perguntas Sobre Arnie E o carro Um assunto Que rapidamente Começava a se tornar O tópico De conversação Mais quente Naquela casa Desde que Cid Irmão da minha mãe Tinha ido a falência E pedido um empréstimo Ao meu pai Repeti a mesma história Depois subi Para o meu quarto Eu estava exausto Com a impressão De que meu pai E minha mãe Tinham assuntos pessoais Para resolver Embora esse fosse Um tópico Em que eu nunca Pensava muito profundamente Como vocês Certamente vão entender Elaine estava Deitada na cama Ouvindo a mais nova Coletânea de sucessos Vendida num anúncio De TV Pedi que baixasse Um pouco o volume Porque eu queria dormir Ela me estirou A língua Eu não ia admitir Aquilo de maneira Alguma Entrei E fiz cócegas Nela Até que ela disse Que ia vomitar Eu respondi Vá em frente Vomite A cama é sua E fiz mais cócegas Ainda Ela então Assumiu a expressão De Por favor Dennis Não ria de mim Porque isso É terrivelmente Importante E ficou Toda solene E me perguntou Se era a mesma Verdade Que dava para Botar fogo Em peidos Caroline Chambliss Uma de suas Amigas Afirmou Que era possível Mas Caroline Mentia Sobre quase tudo Eu mandei Ela perguntar A Milton Dodge O namoradinho Com cara de Otário Dela Então Elaine Ficou furiosa E tentou Me agredir Perguntando Por que você Sempre tem que ser Tão horroroso Dennis Então Eu disse Que sim Que era verdade Que dava Para botar fogo Em peidos Mas aconselhei A não tentar Então Lhe dei um abraço Abre parênteses Coisa Que eu quase Não fazia mais Eu passei A ficar constrangido Desde que ela Começou a ter Seios E as cócegas Também Para ser sincero Fecha parênteses E depois Fui dormir Enquanto Me despia Pensei Afinal O dia Não terminou Tão ruim Há gente Por aqui Que me considera Um ser humano E considera Arne também Vou chamá-lo Para vir amanhã Ou no domingo E vamos ficar De bobeira Talvez a gente Assista ao jogo Dos filhos Na tv Ou então Jogue algum jogo De tabuleiro idiota Como o jogo Da vida Ou o banco Imobiliário Até mesmo Aquele velho clássico Detetive E assim A gente Vai se livrar Dessa esquisitice Toda Vamos nos sentir Decentes Outra vez Fui para a cama Com tudo resolvido Na minha cabeça E deveria ter adormecido Imediatamente Mas não consegui Porque tudo Não estava resolvido E eu sabia disso As coisas Tem um começo E às vezes Não sabemos Que diabos Elas são Motores Isso é mais Uma coisa Relacionada A adolescência A todos Esses motores E de algum modo Você acaba Com a chave Dignes São de alguns Deles E dá a partida Mas não sabe Que porra Eles são Ou o que Deveria fazer Existem apenas Dicas Mais nada O lance Das drogas É assim E também O lance Da bebida E o lance Do sexo E às vezes Algumas outras Coisas também Um emprego De verão Que gera Um novo interesse Uma viagem Um curso No colégio Motores Eles nos dão As chaves Algumas dicas E dizem Ligue o motor Veja o que ele faz E às vezes O que ele faz É nos puxar Para uma vida Que é realmente Boa e cheia De realizações E às vezes O que ele faz É nos arrastar Direto pela rodovia Do inferno abaixo Deixando-nos Mutilados E ensanguentados No acostamento Motores Grandões Como os modelos 382 Que costumavam Colocar Naqueles carros Antigos Como Christine Fiquei acordado No escuro Me virando De um lado Para o outro Até o lençol Ser puxado Ficar embolado E bagunçado Enquanto eu pensava Em LeBay Dizendo O nome dela É Christine De alguma forma Arne tinha Pego isso Quando éramos Crianças A gente teve Patinetes E depois Bicicletas E eu Batizava As minhas Mas Arne Nunca fez O mesmo Ele afirmava Que nomes Eram para gatos Cachorros E peixes Só que isso Fora antes Não agora Agora ele Chamava o Plymouth De Christine Sua vida Sua vida O tinha Tornado Como um Como um Homem Que conhece Uma Stripper Se mete Num namoro Tempestuoso Para terminar Com uma Ressaca E arruma Uma nova Esposa Na manhã De segunda Feira Aquilo Tinha sido Bem Um motor Cantando Os limpadores De parabrisa Começam A funcionar De repente E isso É estranho Porque não Há ninguém Atrás O volante O carro Está vazio Vamos lá Garotão Vamos dar Uma volta Vamos rodar Sacudo a cabeça Não quero Entrar Tenho medo De entrar Lá Não quero Dar uma volta De repente O motor Começa a acelerar E reduzir Acelerar E reduzir É um som faminto Assustador Como um cão Feroz Numa coleira Fraca E eu quero Sair dali No entanto Meus pés Parecem Pregados Ao chão Rachado Da calçada Última chance Garotão E antes Que eu possa Responder Ou mesmo Pensar Em uma resposta Há O grito Terrível Da borracha Beijando o concreto E Christine Se lança Contra mim A grade Do radiador Rosnando Como uma boca Aberta E cheia De dentes Cromados Os faróis Ofuscantes Gritei Até acordar A mim mesmo Na escuridão Morta Das duas Da madrugada Assustado Com o som De minha voz O baque Apressado De pés Descalços Correndo Pelo corredor Me assustando Ainda mais Tinha punhados Duplos De lençol Em cada mão Arranquei Completamente As cobertas Que estavam Todas emboladas No meio Da cama Meu corpo Estava escorregadio De suor Do corredor Ele gritou O que foi isso? Em seu próprio terror A luz do meu quarto Se acendeu E lá estava minha mãe Em uma curta camisola Que revelava mais Do que ela normalmente Se permitiria Exceto na mais extrema Das emergências Logo atrás dela Meu pai Amarrava o cinto Do roupão Fechado Sobre Absolutamente Nada O que foi Querido? Minha mãe Perguntou Os olhos dela Estavam arregalados E assustados Eu não conseguia Me lembrar Da última vez Em que ela me chamara De querido Daquele jeito Quando eu tinha 14 anos 12 Talvez 10 Não sei dizer Denis Meu pai Indagou Então Elaine Estava parada Atrás E entre eles Tremendo Voltem para a cama Falei Foi só um sonho Nada mais Nossa Disse Elaine Tão chocada Com a hora E a ocasião Que chegou A me respeitar Deve ter sido Um verdadeiro filme De horror O que foi Denis? Sonhei Que você tinha Casado com Milton Dodd E os dois Vieram morar Comigo Respondi Não provoque Sua irmã Disse mamã O que foi Denis? Não me lembro Fiquei Subitamente Consciente De que o lençol Estava uma confusão E que havia Um tufo De pelos públicos Aparecendo Ajeitei Tudo de pressa Entre pensamentos Culpados De masturbação Polução No torna E sabe-se mais Lá o que Martelando Minha cabeça Um deslocamento Total Nos primeiros Dois ou três Vertiginosos Momentos Eu nem mesmo Tinha certeza Se eu era Grande ou pequeno Havia apenas Aquela imagem Terrível Sombria E dominadora Do carro Avançando Um pouquinho A cada vez Que o motor Acelerava Recuando Avançando De novo O capô Vibrando Acima do motor A grade Do radiador Parecendo Dentes De aço Última chance Garotão E então E disse Elaine E aí Vá para a cama Garotinha Diz Meu pai Dando um Tapinha Na bunda Dela Ela obedeceu Não parecendo Muito satisfeita Talvez Superado o medo Inicial Ela esperasse Que eu tivesse Um ataque extérico. Isso lhe daria uma ótima fofoca para compartilhar com a turma do sutiã juvenil na aula de ginástica. Você está bem mesmo? Perguntou mamãe. Denis, querido? Aquela palavra novamente, trazendo antigas lembranças de joelhos esfolados ao cair de meu carrinho vermelho. Seu rosto inclinado para minha cama era o mesmo que eu vira nos espasmos febris de todas aquelas doenças infantis. Cachumba, catapora, um surto de escarlatina, me fazendo sentir uma vontade absurda de chorar. Eu tinha 22 centímetros e 31 quilos a mais que ela. Claro, respondi. Muito bem, disse ela. Deixe a luz acesa. Às vezes ajuda. E com um último olhar hesitante para o meu pai, ela saiu. Eu tinha agora um assunto para meditar. A ideia é de que minha mãe já teve um pesadelo. Deve ser uma daquelas coisas que nunca nos ocorrem. Quaisquer que fossem seus pesadelos, nenhum deles foi registrado nos rascunhos de amor e beleza. Papai se sentou na beira da cama. Você não se lembra mesmo o que foi? Balancei a cabeça. Deve ter sido horrível para você gritar daquele jeito, Denis. Seus olhos se fixavam nos meus, perguntando gravemente se haveria alguma coisa que ele deveria saber. Eu quase contei. O carro. Era o maldito carro de Arne, Christine, a rainha da ferrugem, com 20 anos de idade, feia para cacete. Quase contei. Porém, de alguma forma, aquilo ficou engasgado na minha garganta, quase como se eu estivesse traindo o meu amigo ao falar. O bom e velho Arne, a quem um Deus com senso de humor, decidira caprichar na feiura. Tudo bem. Ele disse e beijou meu rosto. Pude sentir sua barba, aqueles pelinhos rígidos que só brotam à noite. Sentia também o cheiro do suor dele e sentia seu amor. Eu o abracei com força e ele me abraçou de volta. E então, todos eles tinham ido embora e eu fiquei ali deitado com o abajur da cabeceira aceso, com medo de voltar a dormir. Peguei um livro e me deitei de novo, sabendo que meus pais estavam acordados no quarto deles, no andar de baixo, imaginando se eu estaria metido em alguma confusão ou se eu teria metido outra pessoa, talvez a líder de torcida com corpo espetacular, em alguma confusão. Decidi que dormir seria impossível. Ficaria lendo até o dia clarear e tiraria um cochilo na tarde do dia seguinte, de preferência na parte mais monótona do jogo de futebol. E pensando nisso, adormeci e acordei na manhã seguinte com o livro que nem tinha sido aberto caído no chão ao lado da cama. FAIXA 15 Primeiras Mudanças If I had money, I will tell you what it do. I would go downtown and buy a mercury or two. I would buy me out of mercury and cruise up and down this road. The Steve Miller Band Pensando que Arnie fosse aparecer naquele sábado, fiquei de bobeira pela casa. Aparei a grama, limpei a garagem, até mesmo lavei todos os três carros. Mamãe observou com algum espanto toda aquela diligência e a hora do almoço de cachorro quente com salada de verduras comentou que talvez eu devesse ter pesadelos com mais frequência. Eu não queria telefonar para a casa de Arnie, não depois de todas aquelas coisas desagradáveis que tinha visto por lá ultimamente. Mas, quando começou o pré-jogo e ele não apareceu, juntei minha coragem e liguei. Regina atendeu e, embora estivesse fazendo uma boa encenação de nada mudou, achei que tinha detectado uma nova frieza em sua voz. Isso me entristeceu. Seu único filho fora seduzido por uma puta velha e pelancuda chamada Christine e o velho camarada Dennis deve ter sido um cúmplice. Talvez ele tivesse, inclusive, cafetinado o negócio. Arnie não estava em casa, disse Regina. Estava na garagem de Darnel. Estava lá desde as nove da manhã. Oh! Respondi sem jeito. Oh, puxa, eu não sabia disso. Soava como uma mentira e, pior ainda, me dava uma sensação de mentira. Não? Regina respondeu em sua nova voz fria. Adeus, Dennis. O fone amudeceu em minha mão. Fiquei olhando para ele durante um instante, depois o coloquei no gancho. Papai se instalara diante da TV com sua horrível bermuda púrpura, calçando sandálias de juta e com seis latas de cerveja no isopor a seu lado. Os filhos estavam tendo um dia ótimo, dando uma bela surra no time de Atlanta. Mamãe saíra para visitar uma colega. Abre parênteses. Acho que uma lia seus rascunhos e poemas para a outra, exaltando-se juntas. Fecha parênteses. Elaine fora para a casa de sua amiga dela. Estava tudo quieto. Lá fora, o sol brincava de pique com algumas nuvens brancas. Papai me passou uma cerveja, o que só faz quando se sente extraordinariamente bem-humorado. Porém, o sábado ainda parecia vazio. Fiquei pensando em Arnie, que não estava vendo o jogo ou aproveitando os raios do sol, nem ao menos aparando a grama em sua casa e ficando com os pés esverdeados. Arnie, nas sombras oleosas da garagem, faça você mesmo de Will Darnell, às voltas com aquela silenciosa banheira enferrujada, enquanto homens gritavam e ferramentas caíam no cimento com um penetrante som metálico. O barulho de metralhadora da pistola de ar comprimido afrouxando velhos parafusos, a voz chiada e a tosse asmática de Will Darnell. Que merda! Será que eu estava com ciúmes? Era isso que eu estava sentindo? No sétimo turno do jogo, levantei-me e caminhei para a saída. Aonde vai? Perguntou meu pai. Isso mesmo. Para onde eu ia? Para lá. Ficar vigiando Arnie, cacarejando à sua volta, ouvindo as implicâncias de Will Darnell? Procurando mais uma dose de sofrimento? Droga! Arnie já era um garoto grande. Há lugar nenhum, respondi. Achei um bolinho recheado na caixa do pão, cuidadosamente empurrado até o fundo. Peguei o bolinho com uma alegria sombria, sabendo o quanto Elaine ficaria enfurecida quando viesse procurá-lo durante um dos comerciais de Saturday Night Life e não encontrasse nada. Lugar nenhum mesmo. Voltei para a sala de estar, sentei-me, filei outra cerveja do meu pai e comi o bolinho de Elaine, inclusive lambendo a embalagem de papelão. Ficamos vendo os filhos acabarem com Atlanta. Abre parênteses. Deram uma surra neles, Danny. Eu podia ouvir meu avô, falecido cinco anos antes, dizendo com sua voz esganiçada de velho, uma surra para valer, fecha parênteses, e não pensei mais em Arne Cunningham. Não muito. Na tarde seguinte, ele apareceu em sua velha bicicleta de três marchas enquanto eu e Elaine jogávamos croquet no gramado dos fundos. Ela insistia em me acusar de trapacear no jogo. Ela estava de mau humor. Sempre ficava assim quando ficava menstruada. Minha irmã sentia grande orgulho daquelas menstruações que vinha tendo regularmente nos últimos quatorze meses. Olá, disse Arne, contornando um dos cantos da casa. Vocês devem ser ou o monstro da Lagoa Negra e a noiva do Frankenstein ou Dennis e Ellie. O que você acha, cara? Falei. Pegue um taco. Não vou mais jogar, disse Elaine jogando o taco no chão. Ele rouba ainda mais do que você, homens. Depois que ela se foi, Arne disse em voz trêmula e afetada. É a primeira vez que ela me chama de homem, Dennis. Caiu de joelhos com uma expressão de adoração exaltada no rosto. Comecei a rir. Arne sabia ser divertido quando queria. Aquele era um dos motivos pelos quais eu gostava tanto dele. Uma espécie de segredo, entende? Acho que ninguém mais percebia aquilo além de mim. Certa vez, ouvi falar de um milionário que roubara um Rembrandt e o guardara em seu porão onde ninguém mais podia vê-lo além dele. Eu podia entender esse sujeito. Não quero dizer que Arne fosse um Rembrandt ou mesmo que tinha um senso de humor genial. Mas eu compreendi a atração de saber sobre algo bom, algo que era bom, mas permaneci em segredo. Divertimos-nos com o croqué por alguns momentos, não jogando para valer, mas dando umas tacadas violentas nas bolas de madeira um do outro. Finalmente, uma bola atravessou a cerca viva até o quintal dos Blackfords e, após eu ter rastejado até lá para recuperá-la, desistimos de jogar. Ficamos sentados nas cadeiras do quintal. Dentro em pouco, Jay Hawkins, meador, nosso gato substituto do capitão Beefy Hurt, deslizou furtivamente da porta, sem dúvida esperando encontrar algum esquilinho fofo que assassinaria lenta e maldosamente. Seus olhos, verde-âmbar, cintilaram à luz da tarde, agora nublada e quieta. Achei que você viria ver o jogo ontem, falei. Foi uma boa partida. Estive no Darnels, disse ele. De qualquer modo, ouvi o jogo pelo rádio. Sua voz elevou-se três oitavas e fez uma boa imitação de meu avô. Deram uma surra neles. Uma surra para valer, Danny. Ri e concordei com a cabeça. Naquele dia, havia algo de diferente nele. Talvez fosse apenas por causa da luz que era forte o bastante, mas ainda assim sombria e crepuscular. Em primeiro lugar, Arne parecia cansado. Estava com olheiras, mas ao mesmo tempo a pele estava um pouco melhor do que ultimamente. Andou o bebê num monte de cocas no trabalho, mesmo sabendo que não devia, é claro, mas foi incapaz de resistir à tentação de vez em quando. Seus problemas de pele tendiam a surgir em ciclos, como na maioria dos adolescentes, dependendo do estado de ânimo. No caso de Arne, contudo, os ciclos geralmente iam de ruim para pior e depois de volta ao ruim. Talvez fosse apenas a luz. O que fez no carro? Perguntei. Não muita coisa. Troquei o óleo, dei uma olhada no bloco do motor. Enfim, não está rachado, Denis. Lebei ou outra pessoa deixou o plugue de drenagem aberto em algum ponto dos dutos de lubrificação. Só isso. Um monte de óleo velho tinha vazado. Tive sorte em não fritar um pistão ao dirigir sexta-feira à tarde. Como consegui um horário com o elevador hidráulico? Achei que precisava de uma reserva antecipada. Seus olhos desviaram-se dos meus. Não houve problema, disse, mas havia um tom de enganação em sua voz. Fiz uns dois favores para o senhor Darnell. Abri a boca para perguntar que tipo de favores, mas decidi que não queria saber. Provavelmente os dois favores se resumiriam a uma simplesida à lanchonete e skimmers na esquina a fim de trazer café e algum lanche para os frequentadores da garagem ou então encaixotar as autopeças usadas para a venda posterior. Porém, eu não queria me envolver com o lado cristinho da vida de Arne e isso incluía saber como ele estava se dando bem ou mal na garagem de Darnell. Havia ainda algo mais uma sensação de perda eu não conseguia definir muito bem essa sensação naqueles dias ou não queria fazê-lo hoje eu diria que era igual a forma como você se sente quando um amigo seu se apaixona e se casa com uma vaca arrogante e teimosa você não gosta da vaca e em 99% dos casos ela também não vai com a sua cara e então você simplesmente fecha a porta daquele compartimento da sua antiga amizade depois disso você pode deixar o assunto para lá ou você descobre que o seu amigo está deixando você para lá em geral com entusiástica aprovação da vaca vamos ao cinema disse Arne inquieto o que está passando bem tem um daqueles filmes nojentos de Kung Fu no State Twin que tal ele fingiu dar um chute de karatê selvagem em Jay Hawkins minha dor e o gato saltou para longe como uma flecha parece bom Bruce Lee não outro cara e qual é o nome do filme não sei punhos perigosos mãos voadoras da morte talvez seja genitais em fúria sei lá o que me diz quando voltarmos podemos contar as partes mais nojentas para ela e fazê-la vomitar está bem falei se a gente ainda conseguir entrar por uma prata cada um é a gente consegue entrar até as três vamos lá fomos acabou que era um filme de Chuck Norris não era nada mal na segunda-feira voltamos a obra de extensão da interestadual esqueci meu sonho aos poucos percebi que não andava vendo Arne com a mesma frequência de antes mais uma vez era a mesma maneira como você perde contato com um cara recém-casado além disso meu negócio com a líder de torcida começou a esquentar naquela época meu negócio esquentando mesmo mais de uma noite eu a deixei em casa após uma corrida de submarino no drive-in com minhas bolas latejando tanto que eu mal conseguia andar enquanto isso Arne passava a maior parte das suas noites na Darnels faixa 16 Buddy Hepperton and I know no matter what the coast all that duo exhaust makes my motor cry my babies got the Cadillac walk Moon Martin nossa última semana de trabalho em tempo integral antes do início das aulas foi a anterior ao dia do trabalho quando passei pela casa de Arne para apanhá-lo naquela manhã ele apareceu com um enorme hematoma negro azulado num dos olhos e um arranhão feio na parte superior da face o que aconteceu com você não quero falar sobre isso respondeu ele carrancudo já tive que conversar tanto com os meus pais sobre isso que achei que eu ia morrer atirou a marmita no banco de trás e mergulhou num silêncio sombrio que durou todo o trajeto até o trabalho alguns dos nossos colegas implicaram com ele por causa do olho roxo mas Arne apenas deu de ombros eu não disse nada a caminho de casa deixei o rádio tocar e fiquei quieto e talvez eu jamais ouviria a história se não houvesse sido abordado por aquele ítalo-irlandês ceboso chamado Gino pouco antes de deixarmos a Man Street para trás naquela época Gino sempre me fazia desviar meu caminho ele tinha o poder de atravessar o vidro fechado de um carro e interromper minha viagem o Gino's Fine Italian Pizza fica na esquina da Man com a Basin Drive e sempre que eu vi aquele anúncio com a pizza sendo jogada para o ar com todos aqueles e com pingos de trevos abre parênteses o anúncio piscava à noite olha só que onda fecha parênteses sentia o desvio funcionando novamente naquela noite minha mãe estaria no curso o que significava que teríamos que comprar o jantar para a viagem isso não me alegrava nem um pouco nem eu nem meu pai éramos bons cozinheiros e ele seria capaz de queimar a água vamos comer uma pizza falei entrando no estacionamento do Gino's o que me diz uma bem grande gordurosa com cheiro de sovacos que nojo Denis sovacos limpos emendei vamos não estou meio sem grana Arne respondeu desanimado eu pago você pode até pedir aquelas porras horríveis de enxovas na sua metade e então vamos Denis acho que eu não com uma Pepsi acrescentei Pepsi acaba com a minha pele você sabe disso sim eu sei um copão bem grande de Pepsi Arne seus olhos cinzentos iluminaram-se pela primeira vez no dia um copão bem grande repetiu pense bem você é malvado Denis de verdade dois se preferir falei era uma grande maldade mesmo como oferecer barras de chocolate à mulher gorda do circo dois ele disse apertando meu ombro dois copões de Pepsi Denis Arne começou a ter uma convulsão no assento com as duas mãos apertadas na garganta e gritando dois depressa dois depressa eu ria tanto que quase bati na parede cinzenta de concreto e enquanto saíamos do carro pensei por que ele não deveria beber dois refrigerantes sem dúvida andou afastado deles ultimamente a pequena melhora que eu perceber em seu rosto naquele domingo nublado de duas semanas atrás agora era definitiva ele continuava exibindo uma profusão de caroços e crateras mas nem tantos estávamos perdoe-me mas preciso dizer purgando Arne parecia melhor também em outros sentidos um verão inteiro trabalhando na estrada tinha bronzeado profundamente meu amigo e o deixara da melhor forma física que já tivera na vida assim pensei que ele merecia sua Pepsi ao vencedor os despojos a pizzaria Ginos é administrada por um sujeito italiano formidável chamado Pat Dunaway na caixa registradora ele tem um adesivo dizendo máfia irlandesa serve cerveja verde no dia de São Patrício abre parênteses no dia 17 de março a gente nem pode chegar perto dos Ginos e uma das pedidas na Jucky Box é Rosemary Clooney cantando quando os olhos irlandeses sorriem e usam chapéu coco preto geralmente empurrado bem para trás a Jucky Box é um velho modelo o Orlitzer redonda uma remanescente dos finais dos anos 40 e todos os discos não apenas Rosemary Clooney são bem pré-históricos talvez seja a última Jucky Box do país na qual se consegue ouvir três músicas por uma moeda de 25 centavos nas raras ocasiões em que fumo um baseado é sobre os Ginos que fantasio me vejo entrando lá pedindo três pizzas caprichadas uma garrafa de Pepsi e seis ou sete daqueles brownies de chocolate feitos em casa de Pat Dunaway então me imagino apenas sentado ali devorando tudo enquanto uma torrente constante de sucesso dos Beach Boys e dos Rolling Stones é despejada pela Jucky Box entramos fizemos o pedido e ficamos sentados olhando os três pizzaiodos jogando a massa no ar e tornando-a pegá-la estavam trocando gozações mordazes típicas italianas como vi você ontem à noite na pista de dança do Schirner's Howie quem era aquela baranga que estava com seu irmão? oh ela era sua irmã quero dizer dá para ficar mais velho mundo do que isso? pessoas entravam e saíam muitas delas alunos do meu colégio não ia demorar muito para que eu as visse pelos corredores novamente e senti um retorno daquela forte nostalgia antecipada e daquela sensação de medo em minha cabeça eu ouvi o sinal disparando mas de alguma forma aquele uivo prolongado soava como um alarme lá vamos nós de novo Dennis última vez porque depois deste ano terá que aprender a ser adulto eu podia ouvir as portas dos armários batendo com força ouvia o firme cachonk 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 dos jogadores de linha do time de futebol americano atingindo os bonecos de treinamento e também ouvia Marty Bellerman gritar exuberante minha bunda e a sua cara Pedersen lembre-se disso minha bunda e a sua cara é mais fácil distinguir os gêmeos Bob Say do que a minha bunda da sua cara o cheiro seco da poeira de giz na sala de aula na aula de matemática o som das máquinas de escrever nas grandes salas de aulas de secretariado no segundo andar o senhor Micham o diretor fazendo os comunicados do fim do dia em sua voz seca e meticulosa o almoço ao ar livre nas arquibancadas do campo quando o tempo estava bom uma nova safra de caloros parecendo desajeitados e perdidos e no final de tudo a gente marcha pelo corredor vestindo aquele enorme roupão de banho púrpura e pronto acabou o ensino médio nós éramos soltos no mundo que não nos esperava você conhece Buddy Hepperton Dennis? perguntou Arnie me tirando do meu devaneio nossa pizza tinha chegado Buddy o que? Hepperton o nome era familiar me dediquei ao meu lado da pizza e tentei ligar um rosto ao nome depois de algum tempo eu consegui me lembrar eu tive um desentendimento com ele quando eu ainda era um dos desajeitados calorinhos foi num baile de confraternização a banda fazia uma pausa e eu entrei na fila de bebidas geladas para pegar um refrigerante Hepperton me deu um empurrão dizendo que os caloros tinham que esperar até que todos os veteranos pegassem seus refrigerantes ele era então um veterano do segundo ano um veterano grande forte e malvado tinha um queixo comprido um amontoado de cabelos negros e gordurosos e olhos pequenos e juntos demais entretanto aqueles olhos não eram totalmente burros uma inteligência desagradável se escondia neles Hepperton era um daqueles caras que passam a maior parte do seu tempo no colégio se formando em área de fumantes eu tinha defendido a opinião herética de que ser veterano não queria dizer nada na fila de bebidas Hepperton me convidou para ir lá fora com ele a essa altura a fila se desfizera e se reorganizara num daqueles cautelosos porém ansiosos círculos que geralmente pronunciam uma briga uma supervisora apareceu então pondo um final naquilo Hepperton prometeu que me pegaria mas nunca o fez aquele havia sido meu único contato com ele exceto quando via seu nome de vez em quando na lista do castigo que circulava pelas salas de aula no final do dia tive a impressão de que ele foi suspenso umas duas vezes além disso e quando isso acontece geralmente é um bom sinal de que o sujeito não fazia parte da liga de jovens cristãos contei a Arne sobre o meu único contato com Hepperton e ele a sentiu abatido tocou o roxo no olho que agora adquiria uma horrível tonalidade esverdeada foi ele foi Hepperton que estragou sua cara é Arne contou que conhecia Hepperton dos cursos de mecânica uma das ironias da vida escolar de perseguições e evidentemente infeliz de Arne era o fato de seus interesses e aptidões o levarem a ter contato direto com o tipo de gente que acreditava que era um dever surrar os Arne Cunningham deste mundo quando Arne estava na segunda série do ensino médio fazendo uma matéria chamada fundamentos dos motores abre parênteses que costumava ser a velha e boa mecânica de automóveis um antes que a escola conseguisse um bom dinheiro para treinamento vocacional do governo federal fecha parênteses um garoto chamado Roger Gilman encher a Arne de porradas sei que isso é vulgar para cacete mas não existe uma forma mais delicada e elegante de expor o fato Gilman deu uma surra escrota nele foi uma sova tão séria que Arne precisou faltar dois dias à escola enquanto Gilman tirava uma semana de férias por cortesia da direção Gilman agora estava preso acusado de roubo de automóvel Buddy Happerton fizera parte do círculo de amigos de Roger Gilman e mais ou menos herdara a liderança do grupo para Arne frequentar as aulas na área das oficinas era como visitar uma zona desmilitarizada então se conseguisse voltar vivo depois do sétimo tempo correria de uma ponta a outra da escola com o tabuleiro e peças de xadrez debaixo do braço para uma reunião ou jogo no clube de xadrez eu me lembro de quando fui a um torneio de xadrez da cidade em Skirrell Hill no ano passado e vi algo que para mim simbolizava a vida escolar esquizofrênica do meu amigo lá estava ele inclinado gravemente sobre seu tabuleiro naquele profundo e palpável silêncio que é o que mais se escuta nessas ocasiões após uma longa e meditativa pausa ele moveu a torre com a mão tão profundamente impregnada de graxa e óleo que nem mesmo sabão de mecânico conseguiria limpar mas é claro que nem todos os garotos das oficinas queriam ferrá-lo havia muitos bons rapazes ali porém muitos outros tinham seus próprios círculos de amizades mais sólidas ou estavam permanentemente doidões aqueles que formavam grupinhos geralmente vinham da zona mais pobre de libertiville abre parênteses e nunca acredite se alguém lhe disser que os alunos do ensino médio não são isolados de acordo com a parte da cidade de onde vem porque é isso que acontece fecha parênteses e são tão sérios e calados que é possível cometer o erro de dispensá-los por achar que são burros a maior parte deles parecia ser de refugiados de 1968 com os cabelos compridos amarrados em rabos de cavalo os jeans e camisetas tingidos mas em 1978 nenhum desses caras queria derrubar o governo eles queriam crescer e virar mecânicos das autorizadas da GM e as oficinas dos colégios ainda são o destino final dos desajustados e durões aqueles rapazes que mais pareciam ser prisioneiros do que alunos então agora que Arnett tinha mencionado o nome de Hepperton pude pensar em vários caras que circulavam em torno dele como um sistema planetário a maioria deles já tinha seus 20 anos e continuava lutando para terminar os estudos Dom Vanderberg Sand Galton Mutch Welsh o verdadeiro nome de Mutch era Peter mas os outros o chamavam por esse apelido que queria dizer parasita porque era sempre visto fora dos shows de rock em Pittsburgh pedindo esmolas Buddy Hepperton tinha arranjado um camaro azul de dois anos atrás que havia capotado umas duas vezes lá na rota 46 perto do parque estadual de Skantik Hills ele o comprara de um dos amigos de poker de Darnell o motor estava legal porém a carroceria havia se arrebentado toda na capotagem Hepperton o levara para a garagem de Darnell uma semana após Arnett chegar com Christine embora Buddy costumasse aparecer por lá ainda antes disso nos primeiros dois dias Hepperton não aparecer a notar Arnett de maneira alguma e Arnett é claro ficava muito feliz em não ser percebido entretanto Hepperton se dava bem com Darnell parecendo não ter quaisquer dificuldades em conseguir algumas das ferramentas mais requisitadas que em geral só estavam disponíveis para quem fizesse reserva então Hepperton começara a implicar com Arnett quando voltava da máquina automática de Coca-Cola ou do banheiro esbarrava e derrubava uma caixa cheia de ferramentas e acessórios por todo o chão da baia de Arnett ou então se Arnett tivesse um café na prateleira Hepperton dava um jeito de atingi-lo com o cotovelo e derramá-lo depois soava um bem me desculpa igual ao Steve Martin com um largo sorriso perverso no rosto Darnell então berrava para Arnett recolher todas aquelas ferramentas e acessórios antes que algum deles caísse num ralo ou coisa assim depois Hepperton passou a desviar de caminho para dar um vigoroso tapa nas costas de Arnett acompanhado por um estrondoso como vai cara de buceta Arnett suportou aqueles ataques iniciais com o estoicismo do sujeito que já viu tudo aquilo antes que já passou por tudo aquilo antes provavelmente esperava uma de duas coisas que Bud Hepperton se cansasse de amolá-lo ou que encontrasse alguma outra vítima para substituí-lo havia ainda uma terceira possibilidade quase boa demais para acontecer sempre havia a esperança de que Bud fosse justamente preso por alguma coisa e desaparecesse da cena como seu velho amigo Roger Gilman a coisa chegara às vias de fato no começo da tarde de sábado Arnett estava lubrificando o carro principalmente porque ainda não tinha juntado dinheiro suficiente para centenas de outros reparos que o carro necessitava Hepperton aproximou-se assobiando alegremente com uma coca e um saco de amendoins em uma das mãos um macaco de mão na outra ao passar pela baia 20 golpeou com o macaco a altura da cintura e quebrou um dos faróis dianteiros de Christine ficou todo ferrado Arnie me contou enquanto comíamos pizza ele continuou a história oh puxa veja só o que eu fiz Bud Hepperton dissera com uma expressão exagerada de tragédia no rosto bem me descu e isso foi tudo que ele conseguiu dizer o ataque a Christine conseguiu aquilo que os ataques ao próprio Arnie não tinham conseguido levar Arnie a retaliar deu a volta pela lateral do Plymouth com os punhos cerrados e atacou cegamente em um livro ou filme ele provavelmente teria socado Hepperton bem num botão de nocaute derrubando-o no chão para uma contagem até dez mas as coisas raramente funcionam assim na vida real Arnie nem conseguiu chegar perto do queixo de Hepperton em vez disso ele acertou a mão de Hepperton derrubando o saco de amendoins no chão e derramando a coca-cola por todo o roço e a camisa de Hepperton muito bem seu escrotinho de merda bradou Hepperton parecia quase comicamente atordoado vou virar seu traseiro pelo avesso partiu para cima de Arnie empunhando o macaco vários dos outros homens se aproximaram correndo e um deles disse a Hepperton que largasse o macaco e brigasse sem vantagens Hepperton atirou o macaco para o lado e avançou Darnel não tentou parar com tudo perguntei a Arnie ele não estava lá Denis desapareceu uns quinze minutos ou meia hora antes de começar como se soubesse o que ia acontecer Arnie contou que Hepperton havia feito a maior parte do estrago logo de saída primeiro o olho preto o arranhão no rosto abre parênteses feito pelo anel de turma comprado por Hepperton em um de seus vários segundos anos no colégio fecha parênteses aconteceu logo em seguida além de outros hematomas sortidos Arnie comentou que outros hematomas estávamos sentados em uma das cabines do fundo Arnie olhou em torno para ter certeza de que ninguém olhava para nós e então ergueu a camisa levei um susto quando vi aquilo um terrível pôr do sol em hematomas amarelos vermelhos roxos marrons cobrindo o peito e o estômago de Arnie estavam apenas começando a esmaecer não consegui entender como ele conseguiu ir trabalhar depois de ser massacrado daquele jeito tem certeza de que ele não quebrou nenhuma das suas costelas cara perguntei eu estava realmente horrorizado o olho preto e o arranhão do rosto era um café pequeno perto daquela merda eu já tinha visto briguinhas no colégio já andei metido em algumas mas agora estava vendo as consequências de uma surra séria pela primeira vez na vida tenho bastante certeza Arnie respondeu calmamente eu tive sorte acho que teve Arnie não me contou muito mais porém um garoto que eu conhecia Randy Turner estava lá na garagem e me contou o que aconteceu com mais detalhes depois que as aulas recomeçaram segundo ele Arnie podia ter se machucado muito mais porém ele contra-atacara Bud com muito mais força e fúria do que Bud esperara de fato Randy contou Arnie foi atrás de Bud Hepperton como se o diabo lhe tivesse explodido uma carga de pimenta vermelha em seu traseiro seus braços giravam como pás de moinho os punhos estavam por todos os lados ele estava gritando xingando e cuspindo tentei visualizar essa imagem e não consegui em vez disso via apenas Arnie socando meu painel de instrumentos com força suficiente para amassar gritando que eles pagariam Arnie fez Hepperton recuar até o meio da garagem fez o nariz dele sangrar abre parênteses mais por por acaso do que por boa pontaria fecha parênteses e acertou o pescoço de Bud fazendo-o tossir engasgar e perder o interesse em liquidar meu amigo Bud se virou segurando a garganta e tentando vomitar e Arnie acertou um pontapé no traseiro de Hepperton com a bota com biqueira de aço fazendo-o cair de barriga no chão Hepperton ainda estava engasgado e segurando a garganta com uma das mãos o nariz sangrando loucamente e abre parênteses novamente segundo Randy Turner fecha parênteses Arnie estava aparentemente se preparando para chutar o filho da puta até a morte quando Will Darnell magicamente reapareceu gritando em sua voz sibilante que parassem com aquela merda parassem aquela merda aquela merda Arnie achou que a briga iria acontecer falei a Randy pensou que fosse uma armação Randy deu de ombros talvez pode ser mas certamente foi engraçado como Darnell apareceu quando Hepperton realmente começou a perder um set sujeitos agarraram Arnie e o arrastaram inicialmente ele lutou como um demônio para se libertar gritando que o soltassem gritando que se Hepperton não pagasse o farol quebrado ele o mataria depois ele se acalmou desnorteado e incapaz de entender como aquilo poderia ter acontecido Hepperton estava no chão e ele mesmo ainda estava de pé Hepperton finalmente levantou-se a camiseta branca suja de terra e graxa o nariz ainda borbulhando sangue ele se lançou na direção de Arnie Randy contou que pareceu ser um ataque bem meia bomba mas para manter as aparências alguns dos outros sujeitos o contiveram e o afastaram dali Darnell veio até Arnie e mandou o garoto lhe entregar a chave da caixa de ferramentas e dar o fora Jesus Arnie por que não me ligou na tarde de sábado Arnie suspirou eu estava deprimido demais terminamos nossa pizza e comprei uma terceira Pepsi para ele esse troço é um veneno para a pele mas é ótimo para a depressão não sei se ele me mandou dar o fora só no sábado ou para sempre comentou Arnie quando voltávamos para casa o que você acha Dennis será que ele me expulsou de lá para sempre você diz que ele lhe pediu a chave da caixa de ferramentas é é ele pediu nunca foi expulso de nenhum lugar antes Arnie parecia que ia chorar seja como for aquele lugar é uma merda e o Will Darnion é um escroto acho que seria burrice tentar continuar lá disse ele e mesmo que Darnion me deixe voltar Rapperton continua lá eu ia brigar com ele outra vez e comecei a cantarolar baixinho o tema de rock é foda-se você e o seu cavalo disse ele sorrindo um pouco eu realmente lutaria com ele só que Rapperton poderá usar aquele macaco para ferrar Christine de novo quando eu não estiver lá não acho que Darnion o impediria de fazer isso eu não respondi e por isso Arnie talvez tenha ficado achando que eu concordava com ele mas isso não era verdade eu não achava que a velha banheira enferrujada fosse o alvo principal e se Rapperton achasse que não seria capaz de completar a demolição do alvo principal sozinho ele poderia dar um jeito com uma ajudinha dos amigos Don Vanderberg Mutch Welsh e etc calça em suas botas rapazes temos muito que pisotear esta noite ocorreu-me que eles poderiam matá-lo não apenas matar figurativamente mas matá-lo de verdade caras como eles às vezes faziam isso as coisas simplesmente iam um pouco longe demais e um garoto acaba morto a gente lê isso nos jornais às vezes guardá-la hein eu não tinha acompanhado o que ele dizia mais adiante a casa de Arnie estava vista perguntei se você tem alguma ideia de onde eu poderia guardá-la o carro o carro o carro era só nisso que ele falava Arnie começava a soar como um disco arranhado e pior ainda era sempre ela 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 ele era inteligente o bastante para perceber a própria obsessão crescente por ela aquilo porra aquilo mas não estava se tocando nem de longe Arnie falei escute aqui cara você tem coisas mais importantes com que se preocupar do que decidir onde vai guardar o carro quero saber onde você vai se guardar hein de que está falando pergunto o que fará se Bud e seus capangas decidirem mandar você para o hospital seu rosto subitamente pareceu sábio tão de repente que deu medo ver era um rosto sábio impotente e paciente era um rosto que eu podia reconhecer pois ouviram nos noticiários quando tinha apenas oito ou nove anos o rosto de todos aqueles soldados de pijamas negros que tinham feito o diabo com o mais bem equipado e organizado exército do mundo farei o que puder Denis disse ele faixa 18 Lebei falece I've got no car and it's breaking my heart but I've found a driver and that's start Lennon e McCartney a versão cinematográfica de nos tempos da brilhantina tinha acabado de estrear e eu levei a líder de torcida para vê-lo naquela noite eu achei o filme imbecil mas ela adorou fiquei ali vendo aqueles adolescentes completamente irreais dançando e cantando abre parênteses se eu quisesse adolescentes realistas bem mais ou menos eu teria assistido sementes da violência em alguma sessão especial fecha parênteses e minha mente simplesmente divagou e de repente tive uma ótima ideia daquelas que só aparecem quando você não está mesmo pensando em nada em particular pedi licença e fui até o saguão usar o telefone público liguei para a casa de Arne discando com rapidez e segurança eu tinha aquele número decorado desde que tinha uns oito anos poderia ter esperado até o filme acabar mas me parecia uma ideia tão boa que não pude esperar o próprio Arne atendeu alô Arne é o Denis ah Denis sua voz estava inexpressiva e estranha que me deixou um pouco assustado Arne está tudo bem hein claro pensei que você tivesse levado Rosiane ao cinema é do cinema que estou ligando então o filme não deve ser tão legal assim disse Arne com aquela voz ainda monótona monótona e lúgubre Rosiane está achando um barato achei que isso fosse fazer Arne rir mas houve apenas um silêncio paciente escute falei encontrei a resposta resposta lebei respondi lebei é a resposta le disse ele numa voz estranha e aguda para então se calar novamente eu estava começando a ficar mais do que um pouco assustado eu não sabia que ele era assim isso insisti lebei lebei tem uma garagem e eu pensei que ele seria capaz de comer um sanduíche de rato morto se a margem de lucro fosse alta o bastante se você o procurar oferecendo digamos umas 16 ou 17 pratas por semana muito engraçado Denis a voz de Arne estava fria e carregada de ódio Arne o que ele desligou fiquei ali parado olhando o fone e me perguntando qual for o motivo daquilo alguma nova manobra dos pais dele ou então talvez ele tivesse voltado a garagem e descoberto um novo estrago no carro ou uma subta intuição quase uma certeza me atingiu recoloquei o fone no gancho e fui até o balcão da bombonier e perguntei se eles tinham o jornal daquele dia a atendente finalmente o pescou e ficou ali soprando bolas de chiclete enquanto eu folheava até o final do jornal onde eles publicam os obituários acho que ela queria ter certeza de que não usaria o jornal para alguma estranha perversão ou talvez o comece não havia nada ou foi o que eu pensei a princípio então eu virei a página e vi a manchete veteranos de libertiville morre aos 71 anos havia uma foto de roland de lebay em seu uniforme do exército parecendo 20 anos mais jovem e com um olhar muito mais brilhante do que nas vezes em que o vimos a notícia do óbito era breve lebay falecera subitamente na tarde de sábado deixava um irmão George e uma irmã Marcia o funeral estava marcado para terça-feira às duas da tarde subitamente nos obituários sempre lemos após prolongada enfermidade após breve enfermidade ou subitamente subitamente pode significar qualquer coisa desde embolia cerebral a uma eletrocução na banheira lembrei de uma coisa que fiz com Ellie quando ela não passava de um bebê tinha uns três anos talvez eu quase a matei de susto com um boneco de molas daqueles que ficam escondidos numa caixa a mão de Dennis seu grande irmão mais velho girava a pequena manivela que produzia música nada mal muito interessante e de repente cabum de dentro da caixa saltou aquele sujeito de rosto risonha e feio nariz em gancho quase lhe atingindo o olho Ellie abriu um berreiro e disparou em busca da mãe enquanto eu ficava lá olhando mal humorado para o boneco que balançava para a frente e para trás sabendo que eu provavelmente levaria um belo esporro sabendo que provavelmente merecia aquele esporro eu sabia que o boneco iria assustá-la pulando da música daquele jeito de repente com um terrível estouro pulando tão subitamente devolvi o jornal e fiquei ali olhando apaticamente para os cartazes que anunciavam próxima atração em breve tarde de sábado subitamente engraçado como as coisas acontecem às vezes minha ideia repentina tinha sido que talvez Arne pudesse levar Cristine de volta para o lugar de onde viera talvez ele pudesse pagar Lebei por isso agora acontecia de Lebei estar morto de fato morrera no mesmo dia da briga de Arne com Bud Hepperton o mesmo dia em que Bud estraçalhara o farol de Cristine tive imediatamente um retrato irracional de Bud Hepperton golpeando com aquele macaco e exatamente no mesmo momento o olho de Lebei espirra sangue ele capota de pernas para o ar e subitamente muito subitamente pare com essa merda Dennis ralhei pare com então em algum lugar lá no fundo de minha mente algum ponto perto do centro uma voz sussurrou vamos lá garotão vamos rodar por aí e silenciou a garota atrás do balcão fez mais uma bola com o chiclete e disse você está perdendo o fim do filme é a melhor parte ah obrigado comecei a voltar para a porta do cinema e fiz um desvio até o bebedouro minha garganta estava muito seca antes que eu terminasse de beber as portas se abrirem e as pessoas começaram a sair além e acima das cabeças em movimento pude ver os créditos subindo então Rosiane apareceu olhando em volta a minha procura atraiu muitos olhares de admiração e os devolveu com simplicidade naquele seu jeito sonhador e contido Dan Dan disse ela tomando meu braço ser chamado de Dan Dan não é a pior coisa do mundo ter os olhos arrancados por um atiçador em brasa ou uma perna amputada por uma moto ou serra deve ser muito pior mas eu jamais gostei muito daquilo onde você esteve perdeu o final do filme e o fim é a melhor parte completei para ela sinto muito recebi um chamado da natureza apareceu bem subitamente vou te contar tudinho se me levar até o dique por um tempo disse ela apertando meu braço contra o lado macio do seio se estiver querendo conversar lógico foi um final feliz ela sorriu para mim os olhos grandes e doces um pouco atordoados como sempre segurou meu braço ainda mais forte contra o seio muito feliz disse gosto de finais felizes e você adoro respondi eu deveria estar pensando na promessa dos seios dela mas em vez disso percebi que estava pensando em Arne naquela noite sonhei novamente mas desta vez Cristina estava velha não não apenas velha era antiquíssima uma terrível carcaça de carro algo que se esperaria ver em um baralho de tarot em vez do homem enforcado o carro da morte algo que dava para acreditar que era tão velho quanto as pirâmides o motor rugia morria e expelia uma fedorenta fumaça azulada de óleo queimado não estava vazio Roland de LeBay estava restelado atrás do volante seus olhos abertos estavam vítreos e mortos a cada vez que o motor pegava e a carroceria carcomida de ferrugem vibrava Roland sacudia como uma boneca de trapos seu crânio descascado assentia para a frente e para trás então os pneus deram um grito terrível o Plymouth saltou da garagem para cima de mim e ao fazer isso a ferrugem dissolveu-se os vidros antigos e rachados ficaram cristalinos os cromados cintilaram com frescor selvagem e os velhos pneus carecas subitamente floresceram em carnudos firestones de banda larga cada reentrância da banda de rolagem parecendo tão funda como o Grand Canyon ela veio berrando na minha direção os faróis despejando círculos brancos de ódio e então ergui as mãos em um gesto estúpido e inútil de defesa pensando céus a fúria interminável acordei não gritei naquela noite mantive o grito na garganta com grande esforço sentei-me na cama uma poça fria de luar bati em um pedaço do lençol e pensei falecido subitamente nessa noite não consegui voltar a dormir tão depressa faixa 19 o funeral Eldorado Fence white house and shirts hides just like a little beach of heaven here on hurt well buddy when I die through my body in the back and drive me to the junkyard in my cadillac Bruce Springsteen Brad Giffres o capataz da nossa turma de trabalho na estrada estava na casa dos 40 era careca atarracado e permanentemente queimado de sol gostava muito de gritar principalmente quando estávamos com os prazos atrasados mas era um sujeito bem decente fui procurá-lo na pausa do café para saber se Arne tinha pedido algumas horas de folga ou a tarde inteira ele pediu duas horas para ir a um enterro disse Brad tirou os óculos de aros metálicos e massageou os pontos vermelhos que tinham ficado nos lados do nariz não me venha você pedir também vou perder vocês dois no fim da semana de qualquer jeito e todos os imbecis vão ficar tenho que pedir Brad por quê? quem é esse cara? Cunningham disse que ele lhe vendeu um carro só isso Cristo nunca pensei que alguém fosse ao enterro de um vendedor de carros usados além da família não era um vendedor de carros usados era só um cara Arne está com alguns problemas quanto a isso Brad acho que eu devia ir com ele Brad suspirou certo 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 pode tirar uma folga de uma às três como ele isso se você concordar em trabalhar durante a hora do almoço e ficar até às seis na quinta-feira claro obrigado Brad vou bater o ponto de vocês como se fosse um dia normal declarou Brad e se alguém da Penn Dot em Pittsburgh descobrir minha cabeça vai rolar ninguém descobrirá será uma pena perder vocês dois pegou o jornal e procurou a parte esportiva vindo de Brad aquilo era um elogio e tanto foi um bom verão para nós também fico feliz em saber que você acha isso Dennis agora deu fora daqui e me deixe ler o jornal obedeci há uma hora peguei carona em uma moto niveladora até o barracão principal da construção Arne estava lá dentro pendurando seu capacete amarelo e vestindo uma camisa limpa olhou para mim com espanto Dennis o que está fazendo aqui vim me aprontar para um enterro falei que nem você não disse ele imediatamente e foi mais aquela palavra do que tudo mais os sábados que não passava mais em casa a frieza de Michael e Regina ao telefone a maneira como ele se comportara na ligação que fiz no cinema que me fez perceber o quanto Arne tinha me isolado de sua vida e como aquilo acontecera da mesma forma como a morte de LeBay subitamente sim falei sonhei com o sujeito Arne está me ouvindo eu sonhei com ele vou ao enterro podemos ir juntos ou separados mas eu vou também não estava brincando estava que quando ligou para mim do cinema ainda não sabia que ele estava morto sabia Jesus Cristo você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas não respondeu ele mas não imediatamente só respondeu depois de refletir cuidadosamente via a possibilidade de todas as pessoas estarem contra ele agora o Will Darnall agir assim bem como o Bud Hepperton imagino que seu pai sua mãe também contudo não eram só eles nem mesmo principalmente eles porque nenhum era a causa primária era o carro você sonhou com ele? sonhei ele ficou parado segurando a camisa limpa pensando nisso o jornal disse cemitério de Libertyville e Higgs comentei finalmente vai pegar o ônibus ou prefere ir comigo? vou com você boa ideia nós nos posicionamos numa colina acima da cerimônia à beira da sepultura não ousando nem querendo descer e nos juntar ao punhado de pessoas ali presentes ao todo eram menos de uma dúzia metade composta de sujeitos idosos vestindo uniformes que pareciam velhos e cuidadosamente preservados quase se podia sentir o cheiro da naftalina o caixão de Lebey estava preparado sobre a sepultura havia uma bandeira sobre ele as palavras do pregador chegaram até nós levadas pela brisa quente do fim de agosto o homem é como a relva que cresce e depois é a parada o homem é como a flor que desabrocha na primavera e esmaece no verão o homem é amor e ama o que desaparece terminada a cerimônia a bandeira foi removida e um homem aparentando mais de 60 anos jogou um punhado de terra sobre o caixão pequenos fragmentos escorreram e caíram na cova abaixo o noticiário do óbito dizia que ele deixara um irmão e uma irmã aquele devia ser o irmão a semelhança não era espantosa mas estava lá evidentemente a irmã não comparecera ali havia apenas homens em torno do buraco no chão dois dos sujeitos da legião americana dobraram a bandeira da maneira militar e um deles a entregou ao irmão de lebei o pregador pediu ao senhor para abençoá-los e guardá-los que seu rosto fulgurasse sobre eles e lhes desse paz em seguida todos começaram a se dispersar olhei em torno procurando Arne porém ele não estava mais ao meu lado tinha se afastado um pouco estava parado sob uma árvore havia lágrimas no seu rosto você está bem Arne? perguntei eu tinha certeza absoluta que não tinha visto uma sua maldita lágrima lá embaixo pensei que se Roland de lebei soubesse que Arne Cunningham seria o único a derramar lágrimas por ele na minúscula cerimônia ao lado da sepultura em um dos cemitérios mais desconhecidos do oeste da Pensilvânia bem poderia ter descontado cinquenta pratas do preço de seu carro de merda afinal de contas Arne ainda estaria pagando cento e cinquenta a mais do que deveria ele limpou o rosto com as palmas das mãos em um gesto quase selvagem estou ótimo disse venha claro pensei que ele queria dizer que era hora de irmos embora porém Arne não voltou para onde eu estacionara meu duster começando em vez disso a descer a colina comecei a lhe perguntar aonde ia mas fechei a boca eu o conhecia bem sabia que pretendia falar com o irmão de lebei o irmão estava parado com dois daqueles legionários conversando tranquilamente com a bandeira debaixo do braço usava um terno que demonstrava ser de um homem que se aproxima da aposentadoria com renda insuficiente era de risca de giz azul os fundílios ligeiramente reluzentes pelo uso a gravata estava com a ponta amarrotada e a camisa branca tinha um colarinho amarelado ele nos viu chegando com licença disse Arne mas o senhor é o irmão do senhor Lebei não sim sou eu mesmo ele fitou Arne de modo inquisitivo e pensei um tanto desconfiado Arne estendeu a mão meu nome é Arnold Cunningham conheci seu irmão um pouco comprei um carro dele não faz muito tempo quando Arne estendeu a mão Lebei automaticamente começou a retribuir o gesto entre homens americanos o único gesto que parece ser mais arraigado do que o aperto de mão é conferir a braguilha para certificar-se de que o zíper foi fechado após a saída de um toalete público entretanto quando Arne acrescentou que compraram um carro de Lebei a mão vacilou no trajeto por um momento pensei que o homem não apertaria afinal que ele recuaria com a própria mão deixando a de Arne flutuando no vazio entretanto ele não fez isso pelo menos não de todo apertou superficialmente a mão de Arne e depois a soltou Christine disse ele em voz inexpressiva sim dava para perceber a semelhança familiar na maneira como as sobrancelhas formavam uma prateleira acima dos olhos na forma do queixo nos olhos azul claros este homem no entanto tinha um rosto mais suave quase gentil duvido que um dia fosse ficar com a aparência magra e maliciosa de Holland de Lebei na última carta que recebi de Holly ele me contou que a vendeu Deus meu ele também usava o maldito pronome feminino e Holly era difícil imaginar Lebei com sua careca descascada e o colete pestilento sendo chamado de Holly por alguém seu irmão contudo pronunciar o apelido na mesma voz seca e indiferente não havia amor naquela voz pelo menos nenhum que eu pudesse captar Lebei prosseguiu meu irmão não escrevia com frequência senhor Cunningham mas tinha uma tendência a se exultar gostaria de ter uma palavra mais delicada mas não acho que ela exista na carta Holly se referiu a você como um otário e disse que tinha lhe aplicado o que considerava um belo conto do vigário fiquei de boca aberta virei-me para Arne quase esperando outro acesso de fúria sua expressão porém não tinha se alterado um conto do vigário Arne disse suavemente é uma questão de opinião não acha senhor Lebei Lebei riu com uma certa relutância eu achei este é meu amigo estava comigo no dia em que comprei o carro fui apresentado e apertei a mão de George Lebei os soldados já tinham ido embora nós três eu Arne e Lebei nos entreolhamos constrangidos Lebei passou a bandeira do irmão de uma das mãos para outra alguma coisa que eu possa fazer para você senhor Cunningham perguntou Lebei finalmente Arne pegarriou eu estava pensando na garagem disse por fim sabe estou consertando o carro tentando deixá-lo em situação legal para rodar de novo mas meus pais não querem o carro lá em casa e eu estava me perguntando se não eu poderia talvez alugar a garagem não fora de questão na realidade é eu pagaria vinte dólares por semana disse Arne até vinte e cinco se quiser estremeci Arne se portava como um menino preso em areia movediça que decide divertir-se comendo alguns bombons com arsênico impossível Lebei parecia cada vez mais constrangido só a garagem disse Arne sua calma começando a ruir apenas a garagem onde o carro estava antes não é possível disse Lebei anunciei a casa nas agências Century 21 Libertyville Health e Pittsburgh Homes hoje de manhã eles vão levar possíveis compradores claro mais tarde mas até lá e eu não gostaria que você estivesse por lá você entende não ele se inclinou ligeiramente para Arne por favor não me entenda mal não tenho nada contra adolescentes em geral se tivesse provavelmente estaria agora em um asilo de loucos porque dei aulas na escola de Paradise Falls Ohio durante quase 40 anos e você me parece um exemplo muito inteligente e eloquente do gênero adolescente mas tudo que quero fazer aqui em Libertyville é vender a casa e dividir qualquer que seja o produto obtido com minha irmã em Denver quero me ver livre daquela casa Sr. Cunningham e também me livrar da vida do meu irmão entendo disse Arne faria muita diferença se ele o prometesse cuidar do lugar cortar a grama arrepintar as portas e janelas fazer pequenos reparos tenho muito jeito para essas coisas ele é realmente bom nisso ajudei seria bom se Arne lembrasse mais tarde que eu estive ao seu lado mesmo que eu não estivesse já contratei um homem para ficar de olho e cuidar da manutenção aquilo soava plausível mas eu soube súbita e certamente que era mentira e Arne sabia também pensei está certo lamento pelo seu irmão ele parecia um um homem de personalidade muito forte quando Arne disse isso recordei o momento em que me virara e tinha visto Lebey com as grandes e gordurosas lágrimas no rosto bem aí está fiquei sem a minha máquina filho personalidade forte Lebey sorriu cinicamente oh sim ele era um filho da puta com uma personalidade bem forte pareceu não notar o ar chocado de Arne com licença senhores creio que o sol perturbou um pouco o meu estômago começou a caminhar ficamos parados não muito longe da sepultura vendo-o afastar-se Lebey parou subitamente e o rosto de Arne iluminou-se sem dúvida pensando que o homem mudara de ideia de repente por um momento Lebey ficou parado sobre a grama a cabeça baixa na postura de quem reflete profundamente então tornou a caminhar para nós se quer um conselho esqueça aquele carro disse Arne venda se ninguém quiser comprá-lo inteiro venda as peças e se ninguém se interessar a si mesmo largue no ferro velho faça isso o mais rápido possível com quem se livra de um vício creio que você seria mais feliz ficou olhando para Arne esperando que ele dissesse alguma coisa mas não houve resposta meu amigo apenas o encarou fixamente seus olhos tinham aquela peculiar tonalidade ardósia que representava que Arne estava completamente decidido Lebey entendeu e assentiu parecia triste e um pouco indisposto bom dia senhores Arne suspirou bem acho que é isso olhou com algum ressentimento para Lebey que se afastava é concordei tentando suar mais infeliz do que me sentia era o sonho eu não gostava da ideia de Cristine ficar novamente naquela garagem era parecido demais com meu sonho em silêncio começamos a caminhar de volta para meu carro Lebey piscou para mim os dois Lebey tinham piscado para mim tomei uma decisão súbita e impulsiva só Deus sabe o quão diferente as coisas poderiam ter sido se eu não tivesse seguido meu impulso ei cara falei tenho que dar uma mijada me dá um ou dois minutos certo certo Arne respondeu mal erguendo os olhos continuou caminhando com as mãos enfiadas nos bolsos e os olhos cravados no chão caminhei para a esquerda onde um pequeno e discreto aviso com uma flecha ainda menor indicava o trajeto para os toaletes entretanto depois de subir o primeiro lance ficando fora da vista de Arne dobrei para a direita e corri para o pátio do estacionamento alcancei George Lebey quando ele se sentava lentamente de trás do volante de um diminuto chevette com um adesivo hertz colado no parabrisa senhor Lebey chamei arquejante senhor Lebey ele ergueu os olhos curioso desculpe-me falei lamento incomodá-lo novamente não tem importância respondeu ele mas continuo firme no que disse a seu amigo não posso deixá-lo guardar o carro na garagem faz muito bem concordei suas espessas sobrancelhas se elevaram aquele carro continuei aquele furry não gosto dele ele continuou a olhar para mim sem dizer nada não acho que seja bom para Arne talvez porque eu não sei como dizer ciúmes perguntou ele baixinho o tempo que seu amigo passava com você agora é dedicado a Christine bem certo falei somos amigos há muito tempo só que bem não acho que seja só isso não não olhei em torno para ver se Arne estava por perto e nesse meio tempo consegui organizar os pensamentos por que disse a ele para se livrar do carro e esquecê-lo por que disse que era como um vício ele ficou calado e eu temi que não tivesse nada a dizer pelo menos não a mim então quase baixo demais para eu ouvir perguntou tem certeza de que isso é problema seu filho não sei de repente parecia muito importante fitá-lo nos olhos mas eu me preocupo com Arne sabe não quero vê-lo sofrer aquele carro já lhe trouxe problemas não quero que as coisas piorem venha a meu hotel esta noite fica junto a saída da 376 para Western Avenue acha que consegue encontrar eu asfaltei as laterais da rampa falei estendendo as mãos ainda tenho as bolhas sorri mas ele não correspondeu ao sorriso Rainbow Motel há dois ao pé daquela saída o meu é o mais barato obrigado falei desajeitadamente olha obrigado mesmo talvez não seja da sua conta da minha nem da de ninguém disse Lebey em sua voz macia de professor tão diferente do grasnar selvagem do irmão morto abre parênteses porém de certo modo tão estranhamente similar fecha parênteses abre parênteses e este é o melhor cheiro do mundo excetuando talvez o de uma buceta fecha parênteses mas posso lhe dizer uma coisa agora mesmo continuou meu irmão não era um bom homem em minha opinião a única coisa que ele realmente amou na vida foi esse Plymouth Furry que seu amigo comprou portanto o assunto deve ser entre eles apenas entre eles não importando o que você me diga ou o que eu diga você ele sorriu para mim não era um sorriso agradável e naquele instante pareceu-me ver Roland de Lebey espiando através de seus olhos fiquei arrepiado filho você talvez ainda seja jovem demais para ver sabedoria nas palavras de alguém além de si mesmo mas eu lhe digo isto o inimigo é o amor assentiu lentamente para mim exatamente os poetas se enganam com o amor de maneira contínua e às vezes deliberadamente o amor é o velho carniceiro o amor não é cego o amor é um canibal com visão extremamente apurada o amor é como os insetos sempre faminto e o que ele come? perguntei sem saber que iria perguntar qualquer coisa cada parte minha exceto a boca considerava toda aquela conversa insana a amizade disse George Lebey ele come a amizade se fosse você Denis eu me prepararia agora para o pior fechou a porta do chevette com um pluf macio e ligou seu motor de máquina de costura o carro afastou-se deixando-me parado no final do piso asfaltado de repente lembrei que Arne tinha que me ver voltando dos banheiros e então saí dali o mais depressa que pude enquanto me afastava refleti que os coveiros enterradores engenheiros perpétuos ou fosse lá que nome tivessem nos dias atuais naquele momento deviam estar baixando o caixão de Lebey à sepultura a terra tirada por George Lebey no final da cerimônia estaria espalhada sobre a tampa como uma mão vencedora no poker tentei afastar a imagem porém outra ainda piora substituiu Roland de Lebey dentro do ataúde forrado de seda vestindo seu melhor terno e sua melhor roupa de baixo sem o nausea abundo e encardido o colete ortopédico naturalmente Lebey estava debaixo da terra Lebey estava em seu caixão com as mãos cruzadas sobre o peito e porque eu tinha tanta certeza que ele teria no rosto um largo e debochado sorriso faixa 21 um histórico de família can't you hear it out in edham wrote a century a century twenty way down by the power lines it's so cold here in the dark it's so exciting in the dark jonathan richmond and the modern lovers o rainbow motel era bem ruim mesmo tinha apenas um andar a pavimentação do pátio de estacionamento estava rachada e duas das letras no anúncio de neon estavam apagadas era exatamente o tipo de lugar onde se espera encontrar um idoso professor de inglês sei o quanto isso pode parecer deprimente porém é verdade e no dia seguinte ele devolveria seu carro à agência Hertz no aeroporto para depois tomar o avião de volta para casa em paradise falls ohio o rainbow motel parecia uma enfermaria geriátrica havia vários grupos sentados do lado de fora de seus quartos nas espreguiçadeiras de jardim que a gerência fornecia para esse fim com os joelhos ossudos cruzados as meias brancas puxadas para cima sobre as canelas peludas todos os homens tinham uma aparência de alpinistas envelhecidos magricelas e rijos em sua maioria as mulheres desabrochavam com a macia gordura do pós 50 uma gordura sem esperanças de desaparecer desde então comecei a perceber a existência de hotéis que parecem ser ocupados apenas por pessoas com mais de 50 anos como se eles ficassem sabendo desses lugares através de uma linha de informações para velhinhos legais traga sua esterectomia e próstata dilatada para o rainbow motel não muito digno de novela sem televisão mas temos dedos mágicos apenas 25 centavos a injeção não vi qualquer pessoa jovem no exterior das unidades e de um lado o enferrujado equipamento do playground permanecia vazio os balanços lançando compridas sombras imóveis no chão em cima um arco-íris de neon arqueava-se sobre o anúncio zumbia como um punhado de moscas presas em uma garrafa lebei estava sentado do lado de fora da unidade 14 com um copo na mão fui até lá e apertei sua mão quer um refrigerante perguntou ele no escritório uma máquina automática não obrigado respondi peguei uma das espreguiçadeiras que vi diante de uma unidade vazia e me sentei ao lado dele então deixe-me contar o que eu puder disse ele em sua voz culta e suave sou onze anos mais novo que roly um homem que ainda está aprendendo a envelhecer remexi-me desajeitadamente no assento e não disse nada éramos quatro disse ele roly era o mais velho eu o mais novo nosso irmão drill morreu na francia em 1944 ele e roly fizeram carreira no exército fomos criados aqui em libertiville só que naquela época libertiville era muito muito menor entende apenas uma vila pequeno bastante para ter os certos e os errados nós éramos dos errados éramos uma família pobre gente sem iniciativa do lado errado dos trilhos escolha o clichê ele deu uma risadinha contida e serviu mais refrigerante no copo na verdade só consigo me lembrar de uma coisa constante sobre a infância de roly afinal ele estava no quinto ano quando nasci mas é algo de que me lembro perfeitamente o que é sua raiva disse lebei roly estava sempre furioso tinha raiva de ir à escola com roupas de segunda mão tinha raiva porque nosso pai era um bêbado que não conseguia manter um emprego fixo em nenhuma das metalúrgicas tinha raiva porque nossa mãe não conseguiu fazer com que nosso pai deixasse de beber ficava com raiva também das três crianças menores drill marcia e eu pois tornávamos a pobreza insuperável ele estendeu o braço para mim e arregaçou a manga da camisa a fim de mostrar-me os tendões murchos e aparentes de seu braço de velho que se esticavam logo abaixo da superfície da pele reluzente e esticada uma cicatriz estendia-se do cotovelo até o pulso onde finalmente se desfazia isto foi um presente de Holly disse eu tinha três anos e ele quatorze eu brincava com alguns blocos de madeira pintados que faziam o papel de carros e caminhões no quintal da frente quando ele apareceu a caminho da escola imagino que eu estivesse em seu caminho ele me empurrou seguiu até a calçada e então voltou para me empurrar de novo caí com o braço sobre uma das estacas pontiagudas da cerca que contornava um punhado de ervas daninhas e geraçóis que minha mãe insistia em chamar de jardim sangrei o bastante para assustá-los até as lágrimas todos eles exceto Holly que se limitou a ficar gritando de agora em diante fique fora do meu caminho seu moleque ranhoso fique fora do meu caminho ouviu fascinado contemplei a antiga cicatriz que agora parecia um trilho porque o pequeno e rechonchudo braço de três anos no decorrer dos anos se transformara naquele outro um braço de um velho magro e reluzente para o qual então eu olhava um ferimento que for uma feia cratera expelindo sangue em algum momento de 1921 alongara-se pouco a pouco naquela prateada progressão de marcas como degraus de uma escada de mão o ferimento se fechara mas a cicatriz se espalhara um calafrio terrível e sem esperança se retorceu dentro de mim lembrei-me de Arne esmorrando o painel de instrumentos do meu carro Arne gritando roucamente que ia fazê-los pagar que eles pagariam eles pagariam George LeBay olhava para mim não sei o que viu em meu rosto mas baixou a manga lentamente e quando a abutuou com firmeza sobre a cicatriz foi como se tivesse fechado as cortinas sobre um passado quase insuportável ele bebericou mais refrigerante quando meu pai chegou em casa aquela noite depois de uma das bebedeiras que chamava de caçar um emprego e ouviu o que Holly tinha feito quase lhe arrancou a pele com uma bruta surra Holly entretanto não se desculpava chorava mas não se arrependia LeBay sorriu de leve por fim aterrorizada minha mãe gritou que meu pai parasse com aquilo antes que o matasse as lágrimas rolavam pelo rosto de Holly mas ainda assim ele não se retratava ele estava em meu caminho dizia por entre as lágrimas e se ficar no meu caminho outra vez faço a mesma coisa de novo e ninguém vai me impedir nem mesmo você seu maldito velho bêbado então meu pai lhe bateu no rosto fazendo seu nariz sangrar e Holly caiu no chão com o sangue escorrendo por entre os dedos minha mãe gritava Marcia chorava Drew estava encolhido em um canto e eu berrava desesperado amparando o braço enfaixado pois Holly continuava dizendo eu faria de novo seu bêbado bêbado maldito velho bêbado sobre nós as estrelas começavam a desespontar uma mulher idosa saiu de uma unidade mais abaixo apanhou uma mala surrada em um Ford e a levou para seus aposentos um rádio tocava em algum lugar não estava sintonizado nos sons de rock da FM 104 é daquela fúria inesgotável de que me lembro melhor repetiu lebei com voz macia na escola ele brigava com qualquer um que zombasse de suas roupas ou corte de cabelo ele brigava com qualquer um que ele suspeitasse que estava zombando dele era suspenso repetidamente por fim saiu da escola e entrou para o exército os anos 20 não foram uma boa época para se estar no exército não havia dignidade promoções divisas e condecorações não havia nobreza ele vagou de base em base primeiro no sul depois no sudoeste recebíamos uma carta mais ou menos a cada três meses ele continuava furioso enfurecia-se contra os que chamava de bostas tudo acontecia por culpa dos bostas os bostas não lhe davam a promoção que merecia os bostas tinham cancelado uma licença os bostas não conseguiam achar o próprio traseiro com as duas mãos e uma lanterna em duas ocasiões pelo menos os bostas o puseram atrás das grades o exército o aguentou porque ele era um excelente mecânico conseguia manter rodando os velhos e decréptos veículos que eram tudo que o congresso permitia que tivessem perturbado percebi que estava pensando em Arne novamente Arne que era tão hábil com as mãos lebei inclinou-se para a frente mas o talento era apenas outra fonte para a cólera de roly meu rapaz uma cólera que só terminou quando ele comprou aquele carro que agora é do seu amigo o que quer dizer lebei deu uma risadinha seca roly consertou caminhões de carga do exército carros dos figurões do exército veículos para suprimentos de armas de armas do exército consertou escavadeiras e manteve rodando os automóveis oficiais com cuspe e arame certa vez quando um congressista apareceu para visitar Fort Arnold ao oeste do Texas e teve um problema com seu carro o oficial comandante de roly que estava louco para causar boa impressão ordenou-lhe que consertasse o luxuoso Bentley do sujeito ó claro recebemos uma carta de quatro páginas sobre aquele bosta em particular uma arenga de quatro páginas destilando o ódio e o veneno de roly era de admirar que as palavras não queimassem o papel todos aqueles veículos e roly nunca teve um carro seu até depois da segunda guerra mundial mesmo então o único que pôde adquirir foi um velho chevrolet que andava mal e estava corruído pela ferrugem nos anos vinte e trinta nunca havia dinheiro suficiente e durante os anos de guerra ele estava ocupado demais tentando sobreviver roly ficou na oficina mecânica por todos aqueles anos e consertou milhares de veículos para os bostas sem nunca ter um que fosse todo seu era como estar de novo em libertville nem mesmo o velho chevrolet conseguia amenizar essa sensação nem o velho Hudson Hornet usado que ele comprou um ano depois de casado casado ele não lhe contou isso contou disse lebei roly ficava satisfeita em passar horas relembrando suas experiências no exército enquanto você e seu amigo aguentassem ouvi-lo sem pegar no sono e ele com a mão em seu bolso apalpando-lhe a carteira o tempo todo mas ele não se daria o trabalho de falar sobre verônica ou rita quem foram elas verônica foi sua esposa disse lebei casaram-se em 1951 pouco antes de roly partir para a coreia poderia ter ficado nos estados unidos sabe estava casado a mulher esperava um filho e ele se aproximava da meia idade no entanto preferiu ir lebei contemplou pensativos brinquedos sem uso do playground foi bigaminha entenda em 1951 ele tinha 44 anos e já era casado casado com o exército e com os bostas lebei tornou-se calar o silêncio dele tinha algo mórbido o senhor está bem perguntei por fim estou disse ele estava apenas pensando pensando o mal dos mortos olhou para mim com calma exceto nos olhos que pareciam sombrios e magoados sabe meu rapaz tudo isso me dói muito como disse que se chamava não quero ficar aqui sentado contando todas essas tristes e velhas cantigas para alguém que não posso chamar pelo primeiro nome seria donald dennis falei escute senhor lebei dói mais do que eu poderia imaginar prosseguiu ele no entanto já que começamos vamos terminar não só vi verônica duas vezes ela era da virgínia ocidental perto de Willing era o que se poderia chamar caipira sulista e não muito inteligente Holly foi capaz de dominá-la e não ignorá-la e aparentemente era isso que queria mesmo assim acredito que ela o amava pelo menos até acontecer aquela coisa horrível com Rita quanto a Holly não acredito que tenha realmente se casado com uma mulher ele se casou com uma espécie de muro das lamentações as cartas que nos mandava bem você deve lembrar que ele deixou a escola muito cedo aquelas cartas mal escritas significavam um tremendo esforço para meu irmão eram a sua ponte suspensa sua novela sua sinfonia seu grande esforço não creio que as escrevesse para livrar-se do veneno que tinha no coração acho que as escrevia para espalhá-lo então depois que arranjou Verônica as cartas pararam ele agora contava com um par de ouvidos cativos não precisava mais se preocupar conosco acho que deve ter escrito para ela nos dois anos que ficou na Coreia em todo esse período recebi apenas uma carta e acho que Márcia recebeu duas ele não ficou feliz com o nascimento da filha no começo de 1952 houve apenas um comentário azedo sobre ter mais uma boca para alimentar e a queixa de que os bostas o exploraram um pouco mais ele nunca foi promovido? perguntei no ano anterior eu tinha visto parte de um longo programa de TV um daqueles romances filmados chamado Uma Vez Águia no dia seguinte encontrei o livro em edição pocket no mercado e comprei esperando uma boa novela de guerra acabei lendo sobre guerra e paz e aprendi algumas ideias novas sobre as forças armadas uma delas era que o velho trem das promoções passava a andar bem mais rápido nos tempos de guerra era difícil entender como LeBay tinha ficado no exército desde o início da década de 20 atravessando duas guerras e ainda fosse pé preto quando Ike se tornou presidente LeBay riu ele era como pre-witch em A um passo da eternidade ele era promovido e depois era rebaixado por alguma coisa em subordinação, insolência ou embriaguez já contei que ele passou algum tempo preso? uma das vezes foi quando urinou na tigela do ponche no clube dos oficiais em Fort Dix antes de uma reunião ele pegou só dez dias por este desacato eles devem ter acreditado que aquilo não passou de uma brincadeira de bêbado do tipo que os próprios oficiais provavelmente fizeram nas fraternidades universitárias eles não faziam não faziam a menor ideia do ódio e do desprezo mortal que estavam por trás daquele gesto mas eu imagino que a essa altura Verônica já poderia ter contado a eles olhei para meu relógio nove e quinze da noite Lebei já estava falando há quase uma hora meu irmão voltou da Coreia em mil novecentos e cinquenta e três e viu a filha pela primeira vez fiquei sabendo que ele olhou para ela por um ou dois minutos e em seguida devolveu-o à esposa e foi fuçar o velho Chevrolet pelo resto do dia entediado, Denis? não respondi e era verdade durante todos aqueles anos a única coisa que Holly realmente queria era ter um carro novo em folha não um Cadillac ou um Lincoln ele não queria se juntar à classe superior aos oficiais aos bostas meu irmão queria um Plymouth novo talvez um Ford ou um Dodge Verônica escrevia de vez em quando contando o que eles passavam a maior parte dos seus domingos indo a concessionárias de carros onde quer que Holly estivesse servindo ela e o bebê acomodavam-se no velho Hornet de Holly e Verônica lia livrinhos de histórias para Rita enquanto Holly andava por pátios empoeirados um atrás do outro falando com o vendedor após vendedor conversando sobre compressão e cavalos de força cabeçotes e relação de engrenagens às vezes penso na garotinha crescendo com o fundo musical daquelas flâmulas açoitadas pela ventania ardente daquelas cidadezinhas do exército e não sei se devo rir ou chorar meus pensamentos voltaram novamente para Arne o senhor diria que ele estava obcecado? sim, eu diria exatamente isso Holly começou a dar dinheiro a Verônica para ela guardar além de sua impossibilidade de ser promovido a um posto além de suboficial meu irmão tinha um problema com a bebida não era um alcoólatra mas mergulhava em bebedeiras periódicas a cada seis ou oito meses e terminada a bebedeira lá se for o dinheiro que conseguir economizar nunca tinha certeza de onde o gastara ele esperava que Verônica acabasse com isso era um dos motivos pelos quais casara com ela quando a bebedeira começava Holly exigia que ela lhe entregasse o dinheiro ameaçou-a com uma faca uma vez colocando-a na garganta fiquei sabendo disso por minha irmã que volta e meia falava com ela ao telefone Verônica não entregou o dinheiro que naquela época, 1955 chegava a cerca de 800 dólares lembre-se do carro, meu bem disse ela com a ponta da faca encostada ao pescoço se gastar o dinheiro em bebida nunca terá aquele carro novo ela devia amá-lo falei é possível porém não assuma romanticamente que o amor de Verônica mudou o Holly de algum modo a água pode furar a pedra mas somente após centenas de anos pessoas são mortais ele pareceu debater consigo mesmo se deveria falar mais alguma coisa com essa mensagem mas decidiu não fazê-lo o lapso me pareceu peculiar de qualquer modo Holly nunca deixou uma marca nelas disse ele lembre-se ainda de que ele estava bêbado quando encostou a faca na garganta da esposa hoje em dia há um terrível falatório nas escolas sobre drogas e não sou contra isso porque acho obsceno pensar em crianças de 15 e 16 anos andando por aí doidonas mas continua acreditando que o álcool ainda é a mais vulgar a mais perigosa droga que já se inventou e é legal quando meu irmão finalmente deixou o exército em 1957 Verônica tinha guardado pouco mais de 1.200 dólares somando-se a isso havia uma poupuda pensão de invalidez pelo problema que ele teve nas costas Holly moveu céus e terras por essa pensão e venceu segundo disse assim finalmente havia dinheiro compraram a casa que você e seu amigo visitaram mas antes mesmo que fosse considerada a ideia de uma moradia naturalmente havia o carro o carro era sempre o mais importante as visitas às concessionárias atingiram o auge por fim ele escolheu Christine recebi uma longa carta a respeito era um cupê Sport Furry ano 1958 ele me forneceu todos os detalhes e números em sua carta não me lembro deles mas garanto que seu amigo seria capaz de citar as estatísticas vitais de Christine de Cori salteado suas medidas falei Lebei sorriu sem o menor humor exato suas medidas lembro que Holly contou na carta que o preço de tabela era um pouco menos de 3.000 dólares mas que ele deu uma judeusada neles foi assim que ele colocou até chegar a 2.100 dólares entregando o carro velho ele fez o pedido pagou 10% como entrada e quando o carro chegou saldou o resto da dívida em dinheiro vivo notas de 10 e de 20 dólares no ano seguinte Rita que então estava com 6 anos sufocou até a morte saltei na cadeira e quase a derrubei aquela voz macia de professor era como uma canção de ninar e eu estava cansado estava quase dormindo a última frase fora como um balde de água fria em meu rosto sim foi exatamente isso disse ele vendo meu ar assustado e questionador eles tinham passado o dia inteiro motorando foi isso que substituiu as expedições de caça ao carro motorar foi a palavra que ele escolheu para as excursões pegou-a numa daquelas canções de rock'n'roll que estava sempre escutando todos os domingos os três saíam motorando havia bolsas para lixo nos assentos traseiro e dianteiro a garota não podia deixar cair nada no piso não podia fazer nenhuma sujeira ela aprendera bem a lição ela lebei recaiu novamente naquele silêncio pensativo e peculiar para então prosseguir holly mantinha os cinzeiros limpos sempre era um fumante inveterado mas batia a cinza do cigarro para fora da janela em vez de dentro do cinzeiro quando terminava de fumar apagava a guimba e a jogava também pela janela se andasse com alguém que usasse o cinzeiro assim que terminava o passeio esvaziava o cinzeiro e o limpava com um lenço de papel lavava o carro duas vezes por semana e inserava duas vezes ao ano ele próprio o consertava alugando o tempo em uma garagem local perguntei-me se a garagem não seria a Darnels naquele domingo em particular eles pararam numa barraca de beira de estrada para comer alguns hambúrgueres a caminho de casa sabe como é? não havia nenhum McDonald's naqueles tempos apenas barracas à beira da estrada e o que aconteceu foi bastante simples imagino novamente aquele silêncio como se ele procurasse decidir sobre o que devia contar-me ou como separar de suas especulações o que realmente sabia ela se engasgou com um pedaço de carne disse ele por fim quando a menina começou a sufocar e levou as mãos à garganta Holly parou o carro e desceu com ela então bateu nas costas dela tentando soltar a coisa que a sufocava claro hoje existe um novo método a manobra de Heinleisch que funciona bastante bem em situações semelhantes realmente uma jovem professora assistente salvou um menino que se engasgou na cantina da minha escola ainda no ano passado usando a manobra de Heinleisch só que naquele tempo minha sobrinha morreu à beira da estrada acho que foi uma maneira imunda e assustadora de se morrer sua voz retomara aquela sonolenta cadência professoral porém eu não sentia mais sono em absoluto ele tentou salvá-la acredito nisso e também acredito que foi somente a má sorte que a fez morrer Holly passou um longo tempo num ambiente brutal e não creio que amasse muito a filha se é que a amava porém em questões mortais algumas vezes a falta de amor pode ser uma graça salvadora por vezes o necessário é apenas a brutalidade mas não daquela vez falei por fim ele a virou de cabeça para baixo segurando-a pelos tornozelos ele a socou na barriga tentando fazê-la vomitar acho que tentaria uma traqueotomia com seu canivete se tivesse alguma ideia de como fazê-lo só que evidentemente ele não tinha ela morreu Márcia, o marido e os filhos foram ao funeral eu também aquela foi nossa última reunião familiar lembro-me de ter pensado que ele venderia o carro estranhamente fiquem um tanto desapontado o carro tinha aparecido tanto nas cartas de Verônica e nas poucas escritas por Holly que eu já o considerava quase um membro da família deles entretanto Holly não o vendeu foram nele a igreja metodista de Libertyville e Christine estava polida reluzente e detestável estava detestável LeBay se virou e olhou para mim você acredita nisso Denis? tive que engolir em seco antes de poder responder sim eu acredito respondi LeBay assentiu soturnamente Verônica estava no banco do passageiro como uma boneca de cera o que quer que ela tivesse sido o que quer que houvesse em seu íntimo desaparecera Holly tiver o carro ela tiver a filha não se limitou a chorar a perda morreu fiquei quieto tentando imaginar procurando pensar no que faria se fosse eu minha filha começa a engasgar e sufoca no banco traseiro de meu carro depois morre à beira da estrada eu trocaria de carro? por quê? não havia sido o carro que a matara mas sim aquilo que a sufocara um pedaço de hambúrguer e pão obstruindo a traqueia então por que me desfazer do carro? além do pequeno fato de que não poderia mais olhar para ele nem mesmo pensar nele sem horror e tristeza se eu me livraria do carro? cara um urso caga na floresta? você falou com ele sobre isso? claro que sim Marcy estava comigo foi depois da cerimônia o irmão de Verônica tinha vindo de Glory na Virgínia Ocidental e a levou para casa após o serviço fúnebre ela estava em uma espécie de torpor profundo afinal ficamos sozinhos com ele eu e Marcia aquela foi a verdadeira reunião perguntei a ele se pretendia se desfazer do carro este tinha ficado estacionado logo atrás do carro fúnebre que trouxe a filha dele para o cemitério o mesmo cemitério em que Holly foi sepultado hoje era vermelho e branco a Chrysler nunca vendeu o Plymouth Fur em 1958 naquelas cores Holly tinha encomendado aquela pintura estávamos a uns 15 metros dele e tive uma estranha sensação a mais estranha necessidade de afastar-me ainda mais como se ele pudesse nos escutar o que você disse? perguntei-lhe se ia vender o carro em seu rosto surgiu aquela dura e obstinada expressão que eu conhecia tão bem desde os tempos de criança era a mesma expressão que ele tinha quando me empurrou na cerca a expressão que tinha exibido ao chamar meu pai de bêbado mesmo depois de ele ter feito o nariz sangrar Holly respondeu eu seria louco se o vendesse, George Christine só tem um ano de uso e rodou somente 18 mil quilômetros você sabe que a gente nunca consegue o preço justo ao vender até que o carro tenha mais de 3 anos respondi se isso significa uma questão de dinheiro para você, Holly alguém roubou o que restou de seu coração e colocou uma pedra no lugar quer que sua esposa veja esse carro todo dia? que ela ande nele? Deus do céu, homem! a tal expressão não se modificou não até ele olhar o carro estacionado ao sol junto ao carro funerário foi o único momento em que suas feições se suavizaram lembro-me de ter me perguntado se ele algum dia olhara para Rita acredita daquele jeito? acredito que não não tinha essa capacidade Lebei ficou calado por um instante antes de continuar Márcia disse para ele a mesma coisa sempre o temera mas naquele dia estava mais brava do que com medo ela recebera as cartas de Verônica lembre-se ela sabia o quanto a cunhada amava a filhinha disse a ele que quando alguém morre a gente queima o colchão onde a pessoa dormia a gente doa as roupas dela ao exército da salvação faz o que for necessário você encerra aquela vida do jeito que for possível para que os vivos possam seguir em frente ela lhe disse que Verônica nunca mais poderia seguir em frente enquanto o carro onde a filha morrera continuasse na garagem com aquele seu jeito sarcástico e hediondo Holly perguntou se ela queria que ele encharcasse seu carro de gasolina e acendesse um fósforo só porque sua filha morrera sufocada minha irmã começou a chorar e respondeu que era uma excelente ideia por fim tomei-a pelo braço e a levei dali não houve mais como conversar com Holly sobre o assunto naquele momento ou depois o carro era dele e ele podia ficar repetindo que ficaria com o Furi por pelo menos três anos antes de trocá-lo podia falar em quilometragem até ficar roxo mas o simples fato era que ele queria ficar com o carro porque queria ficar com o carro Marcia e a família voltaram de ônibus para Denver e que eu saiba ela nunca mais tornou a ver Holly e nem lhe escreveu não foi ao enterro de Verônica a esposa dele primeiro a filha depois a esposa de certa forma eu sabia que foi exatamente assim bang bang uma dormência subiu das minhas pernas até a boca do estômago ela morreu seis meses depois em janeiro de 1959 mas não teve nada a ver com o carro falei nada a ver com o carro certo teve tudo a ver com o carro ele respondeu suavemente eu não queria ouvir mais aquilo pensei mas é claro que eu iria ouvir porque meu amigo era o dono daquele carro agora e porque o carro ocupava um espaço na vida dele muito maior do que o normal depois que Rita morreu Verônica entrou em depressão ela simplesmente nunca se recuperou tinha alguns amigos em Libertyville e eles tentaram ajudá-la ajudá-la a encontrar seu caminho novamente como se diz porém ela não conseguiu encontrá-lo de maneira alguma fora isso tudo ia muito bem pela primeira vez na vida meu irmão tinha bastante dinheiro tinha a pensão do exército a pensão de invalidez e arranjou um emprego de vigia noturno na fábrica de pneus que ficava no lado oeste da cidade fui de carro até lá depois do enterro mas não existe mais ela faliu faz uns 12 anos comentei eu ainda era criança agora tem uma lanchonete de comida chinesa por lá eles conseguiram pagar duas prestações da casa por mês e é claro não tinham mais nenhuma filhinha com que se preocupar para Verônica no entanto nunca houve a mínima possibilidade o menor impulso para recuperação ela planejou e executou o suicídio com incrível sangue frio pelo que eu consegui descobrir se houvesse manuais para aspirantes ao suicídio ela deveria ser incluída como exemplo a ser imitado foi a loja Western Auto aqui na cidade a mesma onde comprei minha primeira bicicleta há muitos e muitos anos e comprou seis metros de mangueira de borracha enfiou uma ponta no cano de descarga de Christine e colocou a outra em uma das janelas traseiras nunca tirara a carteira de motorista mas sabia como ligar o motor de fato era tudo que precisava saber apertei os lábios molhei-os com a ponta da língua e ouvi minha voz pouco mais que um grasnar rouco acho que vou querer aquele refrigerante agora você seria gentil o bastante para trazer um para mim também pediu refrigerantes me mantém acordado sempre foi assim mas acho que de qualquer modo vou ficar acordado a maior parte desta noite eu desconfiei da mesma coisa fui apanhar os refrigerantes no escritório do hotel e na volta parei no meio do estacionamento ele era apenas uma sombra mais escura diante do quarto as meias brancas reluzindo como pequenos fantasmas pensei talvez o carro seja amaldiçoado talvez seja isso parece uma perfeita história de fantasmas há uma placa de trânsito mais adiante próxima parada além da imaginação bem era ridículo não claro que era recomecei a caminhar nem carros nem pessoas podiam ser amaldiçoados isso era coisa de filmes de terror muito interessante para uma noite de sábado no drive-in mas muito muito distante dos fatos cotidianos que formam a realidade entreguei a ele sua lata de refrigerante e ouvi o resto da história que poderia ser resumida em uma linha e ele viveu infeliz para sempre agora sozinho Roland de LeBay ficou com sua pequena casa e o terreno e ficou com o Plymouth 1958 em 1965 largou o cap de vigia e o relógio de ponto mais ou menos na mesma época abandonou os penosos esforços em manter Christine com aparência e funcionamento de carro novo deixando-o abandonada da mesma forma que alguém pôde deixar um relógio parar quer dizer que o carro ficou estacionado lá fora? perguntei desde 1965 durante 13 anos não ele o deixou na garagem claro disse LeBay os vizinhos jamais admitiriam um carro simplesmente apodrecendo no gramado de alguém no campo talvez mas não no subúrbio dos Estados Unidos certo mas estava lá fora quando nós eu sei ele deixou o carro no gramado com um aviso à venda pregado na janela fiz perguntas a respeito estava curioso então perguntei na legião a maioria dos antigos companheiros tinham perdido o contato com Holly mas um deles contou que virou o carro no gramado pela primeira vez em maio deste ano eu ia dizer algo mas me calei uma terrível ideia me viera à cabeça uma ideia que consistia simplesmente nisto era muito conveniente conveniente demais Cristine ficara naquela garagem escura durante anos quatro oito doze talvez mais então meses antes de eu e Arne passarmos por lá de Arne vê-lo Roland LeBay subitamente o tirara da garagem e pregara nele um aviso de a venda mais tarde muito mais tarde consultei edições antigas dos jornais de Pittsburgh e do Keystone o jornal de Libertyville LeBay nunca anunciar o furi pelo menos nos jornais que geralmente onde se anuncia um carro à venda ele apenas o largou em sua rua do subúrbio nem mesmo era uma rua principal e esperou que o comprador aparecesse naquele momento não formulei completamente o resto do pensamento pelo menos não de qualquer modo lógico e racional mas já tivera suficiente daquilo para sentir uma repetição daquela fria e perturbadora sensação de medo era como se ele soubesse que um comprador estava a caminho se não em maio então em junho ou julho ou agosto de algum modo em breve não tal pensamento não me veio de maneira lógica ou racional em vez disso o que imaginei foi um quadro inteiramente visceral uma planta carnívora à beira de um pântano com suas verdes mandíbulas abertas esperando que algum inseto pousasse nelas o inseto exato lembro-me de ter pensado que ele talvez tivesse desistido do carro por medo de não ser aprovado no exame de motorista falei por fim depois que o cara fica muito velho eles exigem que ele refaça a prova a cada um ou dois anos a renovação da carteira deixa de ser automática lebei assentiu parece coisa do roli comentou porém o que li em algum lugar e não me lembro quem disse ou escreveu isso que existem épocas na existência humana que quando a época da máquina a vapor chegou uns doze homens inventaram máquinas a vapor talvez apenas um deles tenha conseguido a patente ou crédito nos livros de história porém de repente lá estavam todas aquelas máquinas trabalhando em uma única ideia como explicar o fato apenas que é a época da máquina a vapor lebei tomou um gole de seu refrigerante e olhou para o céu chegou a guerra civil e então imediatamente era a época do navio couraçado depois veio a época da metralhadora a seguinte que conhecemos foi a época da eletricidade seguida pela época do sem fio finalmente a época da bomba atômica como se todas essas ideias não viessem de indivíduos mas de alguma grande onda de inteligência que flui permanentemente alguma onda de inteligência que reside fora da humanidade ele me encarou essa ideia me assusta e tenho pensado muito nisso Dennis parece haver qualquer coisa bem decididamente não cristã a respeito e para seu irmão chegou a época de vender Cristin é possível no livro de Eclesiastes diz que é um tempo para tudo tempo para plantar e tempo para colher tempo para a guerra e tempo para a paz tempo de abandonar a funda e tempo de juntar pedras um negativo para cada positivo portanto se houver uma época de Cristin na vida de Holly deve ter havido também uma época de abandonar Cristin se foi assim ele teria sabido Holly era um animal e os animais ouvem perfeitamente seus instintos também é possível que ele finalmente tenha se cansado dela concluiu LeBay concordei que podia ser isso principalmente porque me senti ansioso para encerrar o assunto embora a explicação não me deixasse plenamente satisfeito George LeBay não tinha visto aquele carro no dia em que Arne gritou para eu dar a ré mas eu vi o 58 não parecia um carro que tinha ficado repousando tranquilamente em uma garagem estava sujo de poeira e amassado com o para-brisa rachado um para-choque entortado parecia um cadáver que tinha sido desenterrado e deixado apodrecer ao sol pensei em Verônica LeBay estremeci como se lesse meus pensamentos parte deles pelo menos LeBay disse sei muito pouco sobre como meu irmão viveu ou se sentiu durante seus últimos anos de vida mas tenho certeza de uma coisa Denis quando ele achou em 1935 ou seja lá quando foi que era a hora de abandonar o carro ele o abandonou e quando achou que era a hora de colocá-lo à venda ele colocou à venda LeBay fez uma pausa acho que não tenho mais nada para dizer exceto que eu acredito sinceramente que seu amigo seria mais feliz se desfazendo daquele carro olhei bem para ele o seu amigo não me pareceu um jovem particularmente feliz atualmente estou enganado considerei a pergunta cuidadosamente não felicidade não era e nunca fora algo que se aplicasse a Arne no entanto ele pelo menos parecera contente até ter começado a coisa toda com o Plymouth antes era como se tivesse alcançado um modus vivende com a vida não era um cara completamente feliz mas dava para o gasto não respondi não está não acredito que o carro do meu irmão o fará feliz acho mesmo que será o oposto e como se tivesse lido meus pensamentos alguns minutos antes ele prosseguiu não acredito em maldições quem sabe muito menos em fantasmas ou qualquer coisa precisamente sobrenatural mas acredito que as emoções e eventos tenham uma certa ressonância prolongada talvez as emoções possam até ser transmitidas sob dadas circunstâncias caso essas circunstâncias sejam suficientemente peculiares da maneira como uma caixa de leite absorve o sabor de certos alimentos muito condimentados que foram deixados destampados na geladeira bem pode ser apenas uma fantasia ridícula de minha parte talvez eu me sentisse melhor sabendo que o carro em que minha sobrinha foi asfixiada e onde minha cunhada suicidou-se tivesse sido prensado em um cubo de metal sem valor talvez tudo que eu sinto seja uma sensação de decoro ultrajado senhor Lebey o senhor disse que contratou alguém para cuidar da casa de seu irmão até que ela seja vendida é verdade ele se ajeitou um pouco no assento não não é menti por impulso não gostei da ideia de ver aquele carro de volta àquela garagem como se houvesse reencontrado o caminho de casa se existem emoções e sentimentos que permanecem vivos eles estarão lá assim como na própria Christine então rapidamente ele se emendou no próprio carro não muito tempo depois me despedi e segui meus faróis para casa através da noite refletindo sobre tudo que Lebey me dissera perguntei-me se para Arne havia alguma diferença contar que uma pessoa tinha sofrido um acidente fatal em seu carro e outra realmente morrera dentro dele eu sabia muito bem que não adiantaria a sua maneira Arne poderia ser tão obstinado quanto o próprio Roland Lebey a encantadora cena com seus pais a respeito do carro demonstrará isso perfeitamente o fato de ele continuar cursando mecânica de motores no colégio de Libertyville indicava a mesma coisa pensei em Lebey dizendo não gostei da ideia de ver aquele carro de volta àquela garagem como se houvesse reencontrado o caminho de casa ele também dissera que o irmão costumava levar o carro a uma garagem a fim de consertá-lo atualmente em Libertyville havia apenas a Will Darnels como oficina faça você mesmo poderia ter existido outra nos anos 50 mas eu acreditava que não no fundo achava que Arne estava consertando Christine no lugar em que ela já tinha sido consertada tinha sido essa era a frase correta graças a abriga com Bud Hepperton Arne tinha medo de deixar o carro lá por mais tempo assim talvez aquela via para o passado de Christine também estivesse bloqueada e naturalmente não havia maldições mesmo a ideia de Lebey sobre emoções que permanecem era completamente absurda ele próprio nem devia acreditar nisso mostrou uma velha cicatriz e usou a palavra vingança sem dúvida aquilo era bem mais próximo da verdade do que qualquer babaquice sobrenatural é claro não eu tinha 17 anos iria para a universidade no ano seguinte e não acreditava em coisas tais como maldições e emoções que perduram azedando o leite derramado dos sonhos de modo algum acreditava no poder do passado de estender suas horrendas mãos mortas para os vivos só que agora estou um pouco mais velho faixa 24 mais tarde naquela noite as i was motor waiting over the hill i saw maybe line in a coupe de ville cadillac rolling down the open road but nothing outring my v8 for chuck berry minha mãe e elaine já tinham ido dormir mas meu pai estava acordado assistindo ao noticiário das 23 horas na tv onde você estava dênis perguntou jogando boliche respondi a mentira veio natural e instintivamente a meus lábios não queria que meu pai soubesse de nada daquilo por mais peculiar que fosse não era peculiar o bastante para ser mais do que moderadamente interessante pelo menos foi assim que racionalizei arnie telefonou disse ele pediu que você ligasse se voltasse antes das 11 e meia mais ou menos olhei para o meu relógio eram só 11 e 20 mas eu já não tinha aturado bastante de arnie e seus problemas por um dia e então então o que não vai telefonar para ele suspirei é acho que vou fui até a cozinha preparei um sanduíche de frango frio enchi um copo de ponche havaiano um troço nojento mas eu adoro e disquei para a casa de arnie ele mesmo atendeu ao segundo toque parecia alegre e excitado dênis onde foi que esteve jogando boliche falei escute voltei à garagem de darnell esta noite sabe e escute só a dênis ele chutou réperton réperton saiu e eu posso ficar aquela sensação de pavor informe no meu estômago de novo larguei o sanduíche de repente não queria mais arnie acha que continuar lá é mesmo uma boa ideia o que quer dizer com isso réperton se foi não acha que é uma boa ideia pensei em darnell mandando arnie desligar o carro antes que poluísse sua garagem imunda darnell dizendo a arnie que não iria aturar merda nenhuma de moleques como ele pensei na maneira envergonhada como ele desviara os olhos ao contar que conseguir a hora no elevador para trocar seu óleo fazendo uns favores tive a impressão de que darnell talvez achasse divertido transformá-lo em seu pagem de estimação sem dúvida isso também divertiria bastante os habituês e seus companheiros de pôquer arnie buscava café arnie buscava rosquinhas arnie trocava os rolos de papel higiênico da privada e enchia o toalheiro com toalhas de papel ei will quem é o quatro olhos rondando lá pelo banheiro oh aquele o nome dele é cunningham os velhos dele dão aula na universidade ele está aqui fazendo uma merda de curso de pós-graduação e eles ririam arnie se transformaria na piada local da oficina de darnell em hapton street pensei isso tudo mas não disse nada achei que arnie poderia muito bem decidir se estava caminhando pela água ou pisoteando na merda aquilo não podia durar muito ele era esperto demais bem assim eu esperava arnie era feio mas não era burro rapperton ser mandado embora me parece uma ótima ideia respondi é só que eu achei que a oficina de darnell fosse uma medida temporária quero dizer vinte por semana arnie é muita grana sem falar no aluguel de ferramentas do elevador e tudo mais por isso pensei que seria tão bom alugar a garagem do senhor lebei disse ele achei que mesmo pagando vinte e cinco por semana seria melhor para mim bem você que sabe se fizer um anúncio no jornal procurando vaga em uma garagem aposto que não não me deixe terminar arnie me interrompeu ele ainda estava empolgado quando fui lá esta tarde darnell me chamou de lado imediatamente disse que lamentava que happerton tivesse me incomodado disse também que tinha me julgado mal darnell disse isso acho que acreditei mas não confiei muito exato perguntou se eu gostaria de trabalhar para ele em meio turno dez talvez vinte horas por semana depois das aulas separando peças lubrificando o elevador coisas assim e posso ficar com o boxe por dez dólares semanais e metade do preço pelas ferramentas e pelo elevador o que você acha disso pensei que era bom demais pra cacete pra ser verdade abre teu olho arnie o que meu pai diz que ele é um vigarista não vi nenhum sinal disso acho que é tudo conversa dênis darnell tem uma boca grande mas é só isso estou apenas dizendo para você ficar esperto passei o fone para o outro ouvido e bebi um pouco de ponche havaiano fique de olhos bem abertos e caia fora rapidinho se a barra começar a ficar pesada demais está falando de alguma coisa específica pensei nas vagas histórias sobre drogas e nas mais específicas sobre carros roubados não respondi eu só não confio nele bem disse arnie hesitante deixando a voz morrer e então voltando aos assunto original christine com ele o tema sempre voltava a christine de qualquer modo vai ser legal muito legal para mim se der certo christine está realmente mal consegui fazer algumas coisas nela mas para cada uma que faço aparecem mais quatro algumas coisas ainda não sei consertar mas vou aprender falei dando uma dentada no sanduíche após minha conversa com george lebei meu entusiasmo pelo assunto christine a garota favorita de arnie caíra de zero para valores negativos ela precisa de um realinhamento nos pneus dianteiros merda ela precisa de uma suspensão dianteira inteira nova e novas sapatas de freios de trocar os anéis dos pistões acho que vou tentar retificar os pistões mas não vou conseguir nada disso com meu estojo de ferramentas craftsman de 54 pratas entende o que quero dizer Dennis era como se ele estivesse implorando pela minha aprovação com um vazio no estômago eu me lembrei de repente de um ex-colega nosso da escola fred Darlington era o seu nome fred não era nenhum super herói mas era um cara legal com um bom senso de humor então conheceu uma vadia de pan hills estou querendo dizer uma puta de verdade uma que ficava mais do que feliz em dar para todos liberar geral escolha o eufemismo tinha uma cara malvada e burra que me lembrava a traseira de um caminhão mac e não parava de mastigar chicletes o cheiro de tutti frut pairava em torno dela como uma nuvem constante ficou grávida mais ou menos na época em que Fred lhe botou as mãos de certa forma sempre imaginei que ele se apaixonou por ela porque tinha sido a primeira garota a deixá-lo ir até o fim o que aconteceu foi que ele largou a escola arranjou o emprego num depósito a princesa teve o bebê e Fred apareceu com ela na festa que houve depois do baile de formatura do ensino fundamental em dezembro passado querendo que tudo parecesse estar igual quando nada mais estava igual e lá está ela olhando para todos nós os rapazes com aqueles olhos mortos e desdenhosos a mandíbula subindo e descendo como a de uma vaca ruminando algo particularmente saboroso e todos nós já sabíamos das novidades ela está de volta à pista de boliche de volta à cantina de libertiville de volta aos dinos ela está na rua circulando enquanto Fred trabalha ela voltou ao trabalho duro dando para todos e liberando geral sei que se diz por aí que um pau duro não tem consciência mas eu lhe digo agora que certas bucetas tem dentes e então ao olhar para Fred que parecia dez anos mais velho tive vontade de chorar depois quando Fred falou sobre ela foi naquele mesmo tom suplicante que eu pescava na voz de Arne ao telefone em meu ouvido naquele exato momento vocês gostaram vocês gostaram mesmo dela não foi caras ela não é legal caras não me saí tão mal hein caras quero dizer talvez seja apenas um pesadelo e logo estarei acordado certo 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 é claro que entendo falei ao telefone tem razão Arne toda aquela horrível e nojenta história de Fred e Darrington tinha passado pela minha cabeça em no máximo uns dois segundos ótimo Arne respondeu aliviado apenas fique de olho aberto cara e isso vale dobrado para quando voltar às aulas fique longe de Bud Hepperton certo pode apostar que sim Arne o que? fiz uma pausa queria perguntar-lhe se Darrington tinha falado alguma coisa sobre Christine ter estado antes em sua oficina se a reconhecera além disso eu queria lhe contar o que acontecerá a senhora Lebey e a sua filhinha Rita só que não pude ele adivinharia imediatamente de onde a informação tinha vindo e em seu estado de tanta sensibilidade em relação ao maldito carro poderia muito bem pensar que o estivesse agindo pelas suas costas e de certo modo fora isso mesmo contar tudo a ele talvez significasse o fim de nossa amizade eu já me encheira de Christine mas ainda me preocupava com Arne isso significava que aquela porta deveria ser fechada para sempre nada mais de andar me esgueirando e fazendo perguntas nada mais de sermões nada respondi e apenas dizer que você parece que achou um lar para sua banheira enferrujada parabéns está comendo alguma coisa Dennis sim um sanduíche de frango por quê? porque você está mastigando em meu ouvido é nojento demais comecei a mastigar o mais ruidosamente que pude Arne fez barulhos de vômito começamos a rir e aquilo foi bom era como nos velhos tempos antes de seu casamento com aquela porra de carro idiota você é um escroto Dennis isso mesmo aprendi com você vai se ferrar disse ele e desligou terminei o sanduíche e o ponche havaiano lavei o prato e o copo e voltei para a sala disposto a tomar uma ducha e ir para a cama estava exausto em algum momento durante minha conversa telefônica eu ouvi a tv sendo desligada o que me fez supor que papai tivesse subido não tinha continuava ali em sua poltrona reclinável com a camisa aberta percebi com algum constrangimento como os pelos de seu peito estavam ficando grisalhos e também como a luz do abajur ao lado dele penetrava através de seus cabelos e mostrava o rosado do couro cabeludo ficando ralo ali em cima meu pai não era mais uma criança com maior desconforto ainda refleti que em mais cinco anos a época em que teoricamente eu terminaria a faculdade ele estaria com 50 anos e ficando calvo o estereótipo do contador 50 anos em cinco se antes não caísse duro com outro ataque cardíaco o primeiro não tinha sido grave nenhuma cicatriz miocardiana respondeu ele certa vez quando lhe perguntei porém ele não tentara dizer que um segundo ataque seria improvável eu sabia dessa possibilidade mamãe sabia e ele também somente ele ainda o considerava invulnerável mas eu não tinha percebido uma pergunta nos olhos dela uma ou duas vezes eu tinha quase certeza disso falecido subitamente senti os cabelos se eriçarem em minha cabeça subitamente endireitando-se na escrivaninha apertando o peito subitamente deixando cair a raquete na quadra de tênis ninguém gosta ninguém gosta de ter tais pensamentos sobre o próprio pai mas às vezes eles aparecem Deus sabe que sim não pude deixar de ouvir um pedaço da conversa ele revelou é mesmo respondi cauteloso Arne Cunningham está se metendo em problemas Denis eu eu não tenho certeza falei lentamente porque afinal de contas o que eu tinha de sólido rumores nada mais quer conversar sobre isso agora não pai se você não se importa está bem disse ele no entanto se como você disse ao telefone se a barra ficar muito pesada pelo amor de Deus você vai me contar o que estiver acontecendo certo vou muito bem fui em direção à escada e estava quase lá quando ele me deteve ao dizer fiz a contabilidade de Will Darnay e suas declarações de imposto de renda durante quase 15 anos sabe virei-me para ele francamente surpreso não eu não sabia meu pai sorriu era um sorriso que eu nunca tinha visto um que eu imaginava que mamãe vira apenas algumas vezes e minha irmã provavelmente nunca dava para se achar que era um sorriso do tipo sonolento em princípio mas se você olhasse melhor veria que nada tinha de sonolento era cínico durão e totalmente consciente pode manter segredos sobre uma coisa Dennis sim falei acho que posso não apenas acho que pode está bem eu posso melhor fiz a contabilidade de Darnay até 1975 e então ele contratou Bill Upshaw lá de Monroeville meu pai me olhou atentamente eu não diria que Bill Upshaw é um vigarista mas posso dizer que seus escrúpulos são transparentes o bastante para que seja possível ler um jornal através deles e no ano passado ele comprou uma casa em Sylvie Crelly no estilo Tudor inglês por 300 mil dólares pagamento à vista indicou nossa casa com um curto aceno do braço direito e o deixou cair de novo em seu colo ele e mamãe a tinham comprado no ano antes de eu nascer por 62 mil dólares agora devia valer uns 150 mil e só recentemente tinham conseguido pagar a última prestação ao banco fizemos uma festinha no quintal no fim do verão passado papai acendeu a churrasqueira espetou o pequeno papel rosa na ponta do espeto mais comprido e cada um de nós teve a chance de segurá-lo sobre as brasas até ele desaparecer por completo nada de Tudor inglês por aqui hein Denis comentou essa casa é legal falei recuei e sentei-me no sofá eu e Daniel nos separamos amistosamente prosseguiu meu pai não que eu gostasse muito dele no lado pessoal sempre achei que era um canalha concordei de leve com a cabeça porque gostei daquilo expressava minha intuição sobre o Will Daniel melhor do que qualquer palavrão mas há uma enorme diferença entre um relacionamento pessoal e um relacionamento profissional é melhor aprender isso bem depressa neste ramo de negócios ou então você desiste e resolve vender escovas e vassouras de porta em porta nosso relacionamento profissional era bom enquanto durou e não durou muito então decidi acabar com aquilo não compreendo o dinheiro continuava aparecendo disse ele grandes quantidades de dinheiro sem uma origem clara a pedido de Daniel investi em duas sociedades anônimas aquecimento solar pensilvânia e gráfica nova iorque que pareciam ser as empresas laranja mais falsas que eu já vira antes finalmente fui conversar com ele porque queria botar todas as cartas na mesa falei que a minha opinião profissional era que se ele fosse auditado pelo imposto de renda ou pelos rapazes do estado da pensilvânia era bem provável que ele tivesse que dar muitas explicações e que logo eu estaria sabendo demais para lhe ser útil o que ele disse começou a dançar respondeu meu pai ainda mostrando aquele sorriso sonolento e cínico na minha profissão a gente fica familiarizado com os passos da dança por volta dos 38 anos mais ou menos quero dizer quando se é bom no ramo e eu não sou dos piores a dança começa com o sujeito perguntando se estamos satisfeitos com o trabalho se o pagamento é suficiente se respondemos que gostamos do trabalho mas sem dúvida podíamos estar ganhando mais o sujeito nos encoraja a contar o que nos está pesando nas costas a casa o carro o colégio dos filhos talvez uma esposa que goste de roupas um pouco mais elegantes do que o orçamento doméstico permite entendeu uma sondagem certo é mais como se estivesse apalpando disse ele e então riu pois bem essa dança é complicada como um minueto há todos os tipos de manobras de passos e pausas depois que o sujeito descobre quais são os fardos financeiros de que você gostaria de se livrar ele começa a perguntar que tipo de coisas gostaria de ter um cadilac uma casa de verão nas catskills ou poconos talvez um barco levei um susto ao escutar isso porque eu sabia o quanto meu pai sonhava com um barco era a coisa que ele mais desejava no mundo naqueles dias iria com ele umas duas vezes a algumas marinas algo longo do lago rei george e do lago passionque em tardes ensolaradas de verão ele perguntaria o preço dos iates menores e eu veria uma expressão de desejo em seus olhos agora começava a entender estavam fora do nosso alcance sua vida talvez tivesse tomado um rumo diferente se ele não tivesse que se preocupar com a universidade dos filhos por exemplo e você disse não perguntei meu pai deu de ombros eu deixei claro desde bem cedo que não queria dançar primeiro porque isso significaria me envolver mais com ele em um nível pessoal e como disse eu achava que ele era um vigarista em segundo lugar porque esses caras são fundamentalmente burros em relação a números e é por isso que muitos deles foram presos por sonegação de impostos eles acham que dá para esconder rendimentos ilegais tem certeza disso papai riu eles todos tem essa ideia mística de que dá para se lavar dinheiro como se lava roupa quando o máximo que se pode fazer é um malabarismo até que isso desmorone e caia em nossa cabeça esses foram os motivos dois dos três motivos papai olhou nos meus olhos não sou nenhuma porra de vigarista Dennis houve um momento de comunicação elétrica entre nós ainda agora quatro anos mais tarde fico arrepiado ao pensar nisso mesmo que não tenha certeza de que consiga lhes transmitir a sensação não era o fato de ele estar me tratando como igual naquela noite pela primeira vez nem porque estivesse me mostrando o ansioso cavaleiro errante ainda escondido dentro do homem certinho que lutava pela vida em um mundo sujo e desonesto acho que era o fato de que eu podia senti-lo como realidade alguém que existia muito antes de minha chegada ao palco uma pessoa que teve sua porção de sofrimento nesse momento acho que poderia tê-lo imaginado fazendo amor com minha mãe ambos suados e esforçando-se pelo final e não ficaria envergonhado então ele baixou os olhos esboçou um sorriso defensivo e fez aquela voz seca e vigorosa de Nixon uma imitação em que era muito bom vocês merecem saber se seu pai é um vigarista bem eu não sou um vigarista podia ter aceitado o dinheiro mas isso teria sido errado ri alto demais um escape de tensão senti um momento passando e embora parte de mim não quisesse que passasse a outra parte queria era intenso demais acho que meu pai sentiu o mesmo você vai acabar acordando sua mãe e ela nos dará uma bronca por estarmos acordados a esta hora é desculpa pai você sabe no que ele está metido Darnell naquele tempo eu não sabia e nem queria saber porque então eu seria uma parte daquilo tinha minhas ideias e ouvi algumas coisas carros roubados imagino não que Darnell os tenha levado para aquela garagem de Hampton Street ele não é um sujeito completamente burro e só um idiota que caga onde come talvez esteja também envolvido em roubo de carga armas e coisas assim perguntei com uma voz um pouco rouca nada tão romântico se eu tivesse que adivinhar diria que são principalmente cigarros cigarros e bebidas os dois velhos carros-chefe contrabando de fogos de artifício também talvez um carregamento de fornos de micro-ondas ou televisões coloridas de vez em quando se o risco for baixo o suficiente para mantê-lo ocupado durante tantos anos papai me olhou com um ar grave ele soube apostar bem mas também teve sorte por muito tempo Dennis bem talvez ele não precisasse muito de sorte nessa cidade se fosse só em Libertyville acho que ele poderia continuar com esse jogo para sempre ou pelo menos até cair morto de ataque do coração mas os rapazes dos impostos estaduais são cações e os federais são os grandes tubarões brancos ele teve sorte mas qualquer dia desses os caras vão cair em cima dele como a grande muralha da China você você escutou alguma coisa nem um sussurro nem teria como escutar mas eu gosto muito de Arne Cunningham e sei que você anda preocupado com essa história do carro certo ele está bem ele não está agindo de maneira saudável com essa história pai tudo para Arne é o carro o carro gente que nunca teve muito tende a agir assim meu pai afirmou às vezes é um carro em outras uma namorada uma carreira ou instrumento musical quando não é uma obsessão doentia por alguma celebridade tive um colega alto e feio que a gente chamava de cegonha com cegonha foram os modelos de trens ele foi apaixonado por trenzinhos desde a terceira série e a coleção dele era quase a oitava maravilha do mundo ele foi jubilado de Brown no segundo semestre do ano de calouro estava com notas péssimas e teve que escolher entre a universidade e os trens Lionel cegonha preferiu os trens o que aconteceu com ele matou-se em 1961 papai falou e se levantou quero dizer que pessoas decentes às vezes podem ficar cegas e nem sempre por culpa delas talvez Darnel acabe esquecendo do Arne passará a vê-lo só como mais outro cara qualquer fuçando debaixo do carro porém se Darnel tentar usá-lo fique de olho nele Dennis não deixe que ele seja puxado para a dança está bem vou tentar mas talvez não possa fazer grande coisa sei disso muito bem vai subir claro subimos e mesmo cansado como estava fiquei muito tempo acordado aquele tinha sido um dia movimentado lá fora um vento noturno agitava suavemente um galho contra o lado da casa e muito distante no centro da cidade ouvi garotos cantando pneus no asfalto um som que noite adentro parecia o gargalhar desesperado de uma mulher histérica faixa 26 Christine e Darnel entre os dias de trabalho nas obras da estrada e as noites de trabalho em Christine Anne não andava vendo muito os pais o relacionamento deles tinha ficado bem tenso e abrasivo o lar dos Cunningham que sempre fora agradável e relaxante no passado agora era um campo armado essa é uma situação que faz muita gente lembrar de sua adolescência imagino talvez gente demais o filho ou filha é egoísta o bastante para se considerar a primeira pessoa do mundo a descobrir alguma coisa em particular abre parênteses geralmente é uma garota mas nem sempre tem que ser assim fecha parênteses e os pais são assustados e burros demais para soltar o caberesto pecados dos dois lados algumas vezes isso se torna doloroso e ultrajante nenhuma guerra é tão suja e amarga como uma guerra civil essa situação era particularmente penosa no caso de Arne porque a divergência aconteceu muito tarde e os pais já estavam acostumados demais a não encarar questionamentos não seria injusto afirmar que haviam programado a vida do filho então quando Regina e Michael propuseram um fim de semana de quatro dias em sua casa do lago no norte do estado de Nova York antes da volta às aulas Arne concordou mesmo que desejasse ardentemente ter aqueles últimos quatro dias para trabalhar em Christine com cada vez mais frequência no trabalho ele me contava como ia mostrar a eles ia transformar Christine em um carrão de verdade e mostrar a todos eles já estava planejando restaurar o vermelho brilhante marfim original do Plymouth depois de terminado o trabalho na carroceria mas ele foi com os pais determinado a ser obediente e agradável durante aqueles quatro dias inteiros e divertir-se com eles ou pelo menos fingir bem apareci em sua casa na véspera da partida e fiquei aliviado ao perceber que Regina e Michael me tinham absolvido de culpa no assunto do carro de Arne abre parênteses que ainda não tinham nem mesmo visto fecha parênteses aparentemente haviam decidido que aquilo era uma obsessão particular por mim tudo bem Regina estava ocupada fazendo as malas ajudei Arne e Michael a amarrar a canoa Old Town no teto do Scoot terminado o trabalho Michael sugeriu ao filho com o ar de um rei poderoso que concedia um favor quase inacreditável a dois de seus súditos favoritos que ele entrasse e pegasse algumas cervejas para nós fingindo a expressão e o tom de admirada gratidão Arne respondeu que seria formidável ao afastar-se piscou o olho para mim Michael se apoiou no Scoot e acendeu um cigarro será que ele vai se cansar dessa história do carro Dennis não sei respondi quer me fazer um favor claro se eu puder respondi cauteloso tinha certeza de que ele me pediria para ir falar com Arne bancar o conselheiro e tentar convencê-lo a parar com aquilo no entanto ele disse se tiver uma chance vá até a Darnels enquanto estivermos fora e veja quanto progresso ele anda fazendo fiquei interessado por que esse interesse mal fiz a pergunta pensei imediatamente que tinha sido bem rude mas era tarde demais porque quero que ele tenha sucesso Michael respondeu simplesmente e olhou para mim oh Regina continua absolutamente contra se Arne tiver um carro significa que está crescendo e se está crescendo isso significa bem uma porção de coisas terminou ele desajeitadamente mas eu não me oponho tanto assim não daria para me caracterizar como completamente contra de qualquer maneira pelo menos não mais claro a princípio ele me pegou de surpresa tive visões de uma lata velha estacionada diante de nossa casa até Arne ir para a universidade isso ou ele se asfixiando até a morte com os gases do escapamento qualquer noite dessas a lembrança de Verônica Lebey surgiu em minha cabeça espontaneamente mas agora Michael deu de ombros olhou para a porta entre a garagem e a cozinha deixou o cigarro cair e o esmagou com o sapato ele está claramente empenhado sua noção de respeito por si próprio está em risco eu gostaria de vê-lo colocar o carro para andar pelo menos talvez ele tenha percebido algo na minha expressão porque ao prosseguir soava defensivo não esqueci inteiramente o que significa ser jovem afirmou sei que um carro é importante para um garoto da idade do Arne Regina não consegue ver isso tão claramente ela sempre foi buscada nunca encarou os problemas de ser aquele que busca a namorada eu lembro bem que um carro é importante se um rapaz algum dia quiser sair com garotas então era isso que ele pensava que estava acontecendo vi a Christine como um meio para um fim e não como o próprio fim perguntei-me o que pensaria se lhe contasse que Arne não tinha nem pensado no que iria acontecer depois que pusesse aquele foro e rodando ilegalizado perguntei-me se isso iria deixá-lo mais ou menos preocupado ouvimos o baque da porta da cozinha ao se fechar você poderia dar uma olhada acho que sim respondi se você quiser obrigado Arne voltou com as cervejas obrigado pelo que perguntou a Michael o tom de voz era leve e bem humorado mas seus olhos dardejavam entre mim e o pai dele rapidamente cautelosos percebi de novo que a pele dele estava ficando muito mais limpa e que seu rosto parecia estar mais forte pela primeira vez os conceitos Arne e namoradas não me pareceram mutuamente exclusivos ocorreu-me que Arne tinha um rosto quase atraente não como o de um salva-vidas rei do baile de queixo quadrado mas de um modo interessante e pensativo ele jamais seria o tipo de Rosiane mas pela ajuda com a canoa explicou Michael com naturalidade ah bebemos nossas cervejas e depois fui para casa no dia seguinte o feliz trio partiu para Nova York presumidamente a fim de redescobrir a união familiar perdida durante o último terço daquele verão um dia antes da volta deles fui de carro até a garagem de Darnell tanto para satisfazer minha curiosidade quanto a de Michael Cunningham a garagem ficava à frente do pátio de carros velhos que ocupava o quarteirão inteiro ela parecia tão atraente à luz do dia como tinha parecido na noite em que trouxemos Christine tinha todo o encanto de uma ratazana morta estacionei em uma vaga diante da loja de acessórios que também pertencia a Darnell muito bem provida de peças como coletores de escapamento Feule transmissão Hurst e super compressores Handjet abre parênteses para todos aqueles trabalhadores que precisavam manter seus velhos carros rodando para botar comida na mesa sem dúvida fecha parênteses para não mencionar uma vasta seleção de pneus mutantes gigantescos e uma imensa variedade de calotas giratórias olhar a vitrine da loja de acessórios para alta velocidade de Darnell era como observar uma louca Disneyland automotiva saí do carro e atravessei o asfalto em direção à garagem e aos sons estripitosos de ferramentas gritos uma traquear de metralhadoras das ferramentas pneumáticas um sujeito de aparência desleixada com uma jaqueta de couro bem gasta estava fuçando numa velha motocicleta junto a um dos box da garagem desmontando o carburador ou colocando de volta no lugar havia uma cicatriz de acidente de moto no lado esquerdo do rosto as costas da jaqueta do sujeito exibiam uma caveira usando uma boina verde e o lema charmoso mate todos eles e deixe Deus separar os bons dos maus o cara me olhou com olhos injetados de sangue como um lunático rasputim em seguida voltando a atenção ao que estava fazendo ele tinha ferramentas dispostas à sua volta como instrumentos cirúrgicos e todas traziam gravadas as palavras darnel's garage lá dentro o mundo se enchia do barulho ecoante e evocativo de ferramentas e do som de homens trabalhando nos carros e urrando ofensas para aquele em que trabalhavam sempre palavrões e sempre do gênero feminino vamos sua filha da puta afrouxe sua escrota venha cá Rick e me ajude a tirar fora esta racha procurei por daniel mas não o vi em parte alguma ninguém prestou muita atenção em mim então caminhei até o boxe 20 como se tivesse todo o direito de estar ali era lá que estava Christine agora de focinho para fora no boxe à direita dois caras gordos vestindo camisas da liga de boliche estavam colocando uma cobertura de lona sobre a caçamba de uma picape que já vira dias melhores o boxe do outro lado estava deserto quando me aproximei de Christine senti que aquele arrepio voltava não havia motivos para a sensação mas era impossível controlá-la e sem pensar movi-me um pouco para a esquerda em direção ao boxe vazio não queria ficar na frente de Christine meu primeiro pensamento foi de que a pele de Arnie havia melhorado simultaneamente a de Christine o segundo foi que ele estava fazendo as melhorias de forma curiosamente aleatória quando geralmente meu amigo costumava ser muito metódico a antena torta e partida fora substituída por uma nove retilínea que cintilava a luz das lâmpadas fluorescentes metade da grade do radiador do fure havia sido trocada a outra metade continuava amassada e salpicada de ferrugem havia também algo mais andei ao longo do lado direito do carro até o para-choque traseiro com o senho franzido bem era no outro lado deve ser isso pensei assim dei a volta pelo outro lado mas também não estava lá fiquei em pé junto à parede dos fundos ainda de senho franzido procurando lembrar estava absolutamente certo de que quando vir aquele carro no gramado de lebei com um aviso à venda colado ao para-brisa havia um amassado enferrujado de bom tamanho em um dos lados do veículo perto da traseira a espécie de marca de batida funda que meu avô sempre chamava de coice de mula quando estávamos dirigindo na rodovia e passávamos por um carro com um amassado fundo em alguma parte da lataria vovô então sempre dizia ei dêne olha só aquilo a mula acertou um coice meu avô era do tipo que sempre tinha uma frase pronta para tudo comecei a pensar que tinha imaginado aquilo e balancei a cabeça de leve isso era um pensamento desleixado o amassado estivera lá eu me lembrava perfeitamente dele só porque não estava agora não significava que nunca estivera antes sem dúvida Arne fizeram uma lanternagem no local uma lanternagem boa para caramba para fazê-lo desaparecer exceto que bem não havia o menor sinal de que ele tivesse feito qualquer conserto ali no lugar não havia tinta base nenhuma massa cinzenta para nivelar a superfície da lataria nada de tinta descascando apenas o vermelho opaco e o branco sujo de Cristin no entanto já houve um maldito amassado ali um amassado fundo e coberto por um ninho de ferrugem em um dos dois lados do carro de qualquer modo ele agora desaparecera fiquei ali parado em meio a barulheira ensurdecedora de ferramentas e máquinas me sentindo muito solitário e de repente muito assustado estava tudo errado estava tudo louco Arne tinha substituído a antena do rádio enquanto o cano de descarga praticamente estava arrastando no chão tinha trocado metade da grade dianteira mas não a outra parte tinha me falado em trocar toda a suspensão da frente mas dentro do carro tinha arrancado fora o rasgado e empoeirado estofamento do banco de trás e colocado outro novo e brilhante o estofamento do banco dianteiro continuava destruído e empoeirado com uma mola espetada para fora no banco do passageiro não gostei daquilo nem um pouco era insano e não parecia nada com Arne algo me veio à mente uma lembrança fugaz e sem parar para pensar dei alguns passos para trás e olhei para o carro inteiro não só uma coisinha aqui e outra ali mas tudo então eu entendi a ideia se completou e o arrepio voltou aquela noite em que a gente trouxe Cristine para a garagem o pneu furado a troca eu olhei para o pneu novo no carro velho e pensei que era como se um pouquinho daquela velhice toda tivesse sido raspada que o automóvel novo novo e reluzente recém saído da linha de montagem em um ano no qual ai que ainda era presidente e batista continuava mandando em Cuba estivesse surgindo pelo furo o que eu vi agora era mais ou menos isso só que em vez de um mero pneu novo havia todos os tipos de coisas a antena a grade do radiador cintilando pela metade uma luz de freio vermelha escura aquele estofamento novo no banco de trás por sua vez isso trouxe mais uma lembrança da infância eu e a Arne frequentávamos a escola bíblica de férias durante uma quinzena cada verão e todos os dias a professora contava uma história da bíblia sem contar o final então ela dava a cada garoto uma folha em branco de papel mágico quando a gente passava a borda de uma moeda ou o lado do lápis sobre o papel de sua brancura ia gradualmente emergindo uma ilustração a pomba trazendo o ramo de oliveira para Noé as muralhas de Jericó desmoronando coisas milagrosas assim aquilo nos deixava fascinados vendo as ilustrações irem surgindo pouco a pouco a princípio apenas linhas flutuando no vazio depois essas linhas se ligavam a outras ganhavam coerência ganhavam significado olhei para Cristine de Arne com horror crescente tentando afugentar a sensação de que nela via algo terrivelmente similar àquelas mágicas ilustrações de milagres eu queria olhar debaixo do capô de repente parecia muito importante que eu olhasse debaixo do capô dei a volta na frente do carro abre parênteses não queria ficar diante dele não havia um bom motivo para não fazê-lo eu simplesmente não queria fecha parênteses e procurei a trava sob o capô não consegui achá-la então me toquei de que devia estar dentro do carro comecei a dar a volta quando vi outra coisa algo que me deixou apavorado eu podia estar enganado sobre o coice de mula acho sabia que não estava mas pelo menos tecnicamente só que isto era completamente diferente a teia de aranha das cachaduras no parabrisa diminuíra eu tinha certeza de que estava menor minha mente voltou até aquele dia um mês atrás quando eu fui até a garagem de lebei para dar uma olhada no carro enquanto o arme entrava na casa para fechar negócio com o velho o lado esquerdo inteiro do parabrisa era uma imensa teia de aranha de rachaduras que irradiavam de uma fenda central em zigue-zague provavelmente causada por uma pedra na estrada agora a teia de aranha parecia menor e mais simples daquele lado dava para ver dentro do carro o que não dava para fazer antes eu tinha certeza abre parênteses é só uma ilusão de ótica só isso minha mente sussurrou fecha parênteses no entanto eu tinha que estar enganado porque isso era impossível dá para se substituir um parabrisa isso não é problema basta ter dinheiro no entanto fazer uma teia de aranha de aranha de rachaduras encolher ri um pouco era um som trêmulo e um dos sujeitos que mexiam na picape olhou para mim com curiosidade em seguida comentando algo com o companheiro era um som trêmulo mas talvez fosse melhor do que som nenhum claro que era por causa da luz nada mais eu tinha visto o carro pela primeira vez com o sol brilhando em cheio sobre o parabris estilhaçado e o vira pela segunda vez sob as sombras da garagem de LeBay agora eu o via sob a luz fluorescente daquelas lâmpadas lá do alto três iluminações diferentes e somando tudo resultava em uma ilusão de ótica ainda assim eu queria olhar debaixo do capô mais do que nunca cheguei até o lado do motorista e puxei a porta ela não se abriu estava trancada claro que estava eu podia ver que todos os quatro pinos das portas estavam pressionados Arne não deixaria o carro aberto ali para que alguém pudesse entrar e ficar fuçando em tudo talvez Rapperton não estivesse mais lá mas a espécie sórdidos é comum como uma erva daninha tornei a rir o velho tolo Denis mas agora meu riso soou ainda mais agudo e trêmulo eu começava a sentir-me aéreo como às vezes me sentia de manhã após ter fumado maconha demais trancar as portas do Furry era uma atitude muito natural claro exceto que ao dar a volta ao carro pela primeira vez achei que tinha notado que todos os pinos estavam levantados recuei lentamente de novo olhando para o carro estava ali parado pouco mais que uma carcaça enferrujada eu não pensava em nada específico tenho certeza disso exceto talvez que era como se Cristine soubesse que eu queria entrar e puxar a trava do capô então por que ele não queria que eu entrasse o carro trancou as próprias portas essa era uma ideia muito engraçada tão engraçada que ri de novo abre parênteses várias pessoas agora olhavam para mim daquele jeito como os outros sempre olham para quem risse em qualquer motivo aparente quando está sozinho fecha parênteses alguém pôs a mão enorme no meu ombro e me fez girar era Darnell com um toco apagado de charuto enfiado no canto da boca a ponta estava molhada e era bem nojenta ele usava óculos com lentes até a metade e os olhos de trás delas eram friamente especulativos o que você está fazendo garoto perguntou isso aí não é propriedade sua os caras da picape nos olhavam avidamente um deles cutucou o outro e surrou algo é de um amigo meu respondi a gente trouxe junto talvez você se lembre de mim eu era o garoto com um enorme tumor na ponta do nariz e o não tô nem aí se vocês trouxeram o carro para cá em um skate disse ele não lhe pertence guarde suas piadas sem graças e deu fora garoto fora meu pai estava certo ele era um canalha e eu ficaria mais do que feliz em dar o fora dali podia pensar em seis mil lugares pelo menos onde preferiria estar naquela antivéspera do fim das férias de verão o próprio buraco negro de calcutá seria uma melhoria não muito grande talvez mas uma melhoria mesmo assim no entanto o carro me perturbava um monte de coisinhas que somadas formavam um baita comichão que precisava ser coçado fique de olho nele meu pai dissera e foram um bom conselho o problema é que eu não conseguia acreditar no que os meus olhos viam meu nome é Dennis Guider falei meu pai já foi seu contador não foi ele me encarou por um longo tempo sem demonstrar qualquer expressão em seus frios olhinhos de porco e subitamente eu tive certeza que ele iria dizer que estava cagando para quem fosse meu pai que era melhor eu dar o fora dali e deixar que aqueles homens continuassem consertando seus carros para poderem continuar pondo pão em suas mesas etc então Darnio sorriu mas o sorriso nem tocou seus olhos você é o filho de Kenny Guider isso mesmo ele deu um tapinha no capô do carro de Arnie com a mão gorda e pálida havia dois anéis nos dedos e um deles parecia um diamante de verdade no entanto o que um garoto como eu poderia saber então você é um caro honesto se for o filho de Kenny por um segundo pensei que iria pedir-me identidade os dois sujeitos do lado voltaram a trabalhar na picape depois de aparentemente concluir que nada mais de interessante iria acontecer vamos até o escritório conversar um pouco Darnio chamou ele se virou e começou a caminhar sem ao menos olhar para trás não havia dúvida de que eu o seguiria caminhava como um barco de velas enfunadas a camisa branca esvoaçando e a circunferência dos quadris e costas era impressionante inverossímil pessoas muito gordas sempre me afetam assim com uma sensação de improbabilidade bem clara como se eu estivesse olhando para uma ilusão de ótica muito bem feita de qualquer maneira eu venho de uma longa linha de pessoas magras para minha família sou um peso pesado Darnio fez uma pausa aqui e ali a caminho de seu escritório que tinha uma parede envidraçada que dava para o interior da garagem ele me lembrava um pouco o deus Moloch que a gente estudou na aula de origens da literatura era o deus que supostamente era capaz de ver tudo com seu único olho vermelho Darnio gritou para um sujeito colocado silencioso no cano de descarga antes que ele o expulsasse dali gritou para outro indivíduo algo sobre as costas de Nick estavam ruins de novo abre parênteses isso provocou uma série de gargalhadas ferozes e ruidosas nos dois fecha parênteses berrou para outro que juntasse aquelas merdas de latas de Pepsi Cola será que ele tinha nascido em um depósito de lixo aparentemente Will Darnell desconhecia completamente o que minha mãe sempre chamou de um tom normal de voz eu hesitei por um momento mas depois o segui acho que a curiosidade matou o gato o escritório dele era em estilo carburador primitivo americano idêntico a todos os outros escritórios de garagem em mundos de costa a costa em um país que corre sobre borrachas e lanternas de farol havia um calendário sebento com uma deusa louro em short curtíssima e blusa aberta subindo em uma cerca no campo havia placas ilegíveis de meia dúzia de companhias que vendiam peças para carros pilhas de livros de contabilidade uma antiga máquina de somar havia uma foto que Deus nos perdoe de Will Darnell usando um fez e montado em uma motocicleta miniatura que parecia quase amassada sobre seu corpo volumoso havia ainda o cheiro de charutos velhos e de suor Darnell sentou-se em uma cadeira giratória com braços de madeira a almofada gemeu debaixo dele com um som cansado mas conformado ele se reclinou tirou um fósforo da cabeça oca de um joque em negro de cerâmica depois o riscou em uma tira de lixa que cobria uma beirada da mesa e acendeu com ele o toco de charuto tossiu funda e demoradamente o peito largo e flácido sacudindo-se para cima e para baixo diretamente atrás dele pregado a parede havia um quadro do Garfield quer uma viagem para a cidade de dentes frouxos perguntava Garfield sobre uma pata fechada em punho aquilo parecia uma perfeita síntese de Will Darnell o canalha residente quer uma pepsi garoto não obrigado falei sentei-me reto na cadeira com encosto diante dele Darnell olhou para mim novamente aquele olhar frio e calculista e então acenou com a cabeça como vai seu pai Denis continua firme e forte vai muito bem quando contei que Arne tinha trazido o carro para cá ele logo se lembrou do senhor disse que Bill Upshow é que faz sua contabilidade agora um bom homem um bom homem não tanto quanto seu pai mas bom concordei com a cabeça um silêncio caiu entre nós e comecei a sentir-me inquieto Will Darnell não parecia pouco à vontade não olhava para nada em particular aquele frio olhar de apreciação nunca mudava seu amiguinho mandou você aqui para descobrir se Rapperton foi embora mesmo perguntou ele tão repentinamente que levei um susto não respondi de jeito nenhum bem diga a ele que Rapperton foi embora mesmo prosseguiu Darnell ignorando o que eu acabara de dizer babaca espertinho sempre digo a eles quando vem com seu lixo para cá andem na linha ou caiam fora ele trabalhava para mim fazendo um pouquinho disso e um pouquinho daquilo mas talvez tenha pensado que era dono da chave de ouro para a privada ou coisa assim moleque babaca espertinho ele começou a tossir novamente e demorou muito até que parasse era um som doentio eu começava a sentir claustrofobia confinado naquele escritório mesmo com a janela dando vista para a garagem Arne é um bom rapaz disse Darnell finalmente ainda me avaliando com os olhos mesmo quando tossia a expressão não mudava ele está dando conta do recado dando conta de que recado eu quis perguntar mas não tive coragem Darnell acabou contando olhar frio à parte aparentemente ele estava se sentindo bem expansivo ele limpa o chão recolhe a tralha dos boxes no fim do dia mantém as ferramentas inventariadas junto com o Jimmy Sykes preciso ter muito cuidado com as ferramentas por aqui Dennis elas tem mania de fugir quando viram as costas ele riu e sua risada transformou-se em um chiado botei o Arne para fazer desmanche também lá nos fundos o garoto tem boas mãos boas mãos e mau gosto para carros há anos não vejo uma porcaria pior do que aquele cinquenta e oito acho que Arne o encara como um hobby comentei claro disse Darnell expansivamente claro que sim enquanto ele não quiser ficar tirando onda com aquele troço aqui dentro como aquele imbecil aquele rapperton bem acho que não há muita chance disso acontecer ainda por algum tempo acho que não aquele carro está bem estragado que merda ele está fazendo com aquilo perguntou Darnell inclinou-se para a frente subitamente os ombros enormes subindo até a linha dos cabelos franziu as sobrancelhas e os olhos desapareceram exceto por dois pequenos brilhos gêmeos que merda ele está aprontando estive metido neste ramo a vida inteira e nunca vi ninguém consertar um carro daquele jeito maluco como ele está fazendo uma piada uma brincadeira não estou entendendo falei embora estivesse e perfeitamente bem então vou lhe explicar replicou Darnell ele trouxe o carro para cá e no começo fez tudo que eu esperava que fizesse porra ele não tem grana saindo pelo rabo certo se tivesse não estaria aqui trocou o óleo mudou o filtro engraxou lubrificou um dia vi que ele arranjou dois firestone novos para a frente para combinar com os dois na traseira dois na traseira eu me perguntei e então concluí que ele simplesmente comprou três pneus novos para combinar com o novo original que eu arranjei na noite que estávamos trazendo Cristine para a garagem então um belo dia chego aqui e vejo que ele substituiu os limpadores de parabrisa continuou Darny não é lá muito estranho exceto pelo fato de que o carro não irá a lugar nenhum com chuva ou com sol durante muito tempo depois uma antena nova para o rádio e pensei ele vai ficar ouvindo o rádio enquanto trabalha arriando a bateria agora ele botou uma capa nova no banco e metade da grade do radiador então o que é isso uma brincadeira não sei respondi ele comprou as peças com você não disse Darny eu parecendo ofendido não sei onde ele conseguiu aquela grade não tem nem sinal de ferrugem ele deve ter encomendado em algum lugar da custom Chrysler em Nova Jersey ou outro lugar assim só que e a outra metade enfiada no rabo nunca ouvi falar de uma grade para radiador que chegasse em duas partes não sei mesmo honestamente ele esmagou o toco do charuto e não me venha dizer que não está curioso vi como você olhava para o carro dei de ombros Arne não fala muito sobre ele respondi oh não aposto que não fala é um filho da puta de boca fechada mas é um batalhador aquele rapperton apertou o botão errado quando se meteu com Cunningham se trabalhar legal este outono posso lhe arranjar um emprego fixo no inverno Jim Sykes é um bom garoto mas não muito chegado ao departamento cerebral seus olhos me avaliaram acha que ele é um bom trabalhador Dennis Arne é legal tem um monte de ferros no fogo comentou ele um monte alugo caminhões plataforma para sujeitos que precisam transportar seus carrões enverenados até Filadélfia recolho os calhambeques depois das corridas estou sempre precisando de gente nesse negócio bem gente de confiança comecei a ter a suspeita desagradável de que estava sendo convidado para dançar levantei-me apressado quase derrubando a cadeira tenho mesmo que ir andando falei e senhor Daniel ficaria muito agradecido se não dissesse a Arne que estive aqui ele é um pouco sensível em relação ao carro para ser sincero o pai dele estava curioso e queria saber como ele estava se saindo ele teve que aturar merda em casa né o olho direito de Daniel se fechou assolutamente em algo que não era bem uma piscadela os pais dele engolem alguns quilos de laxante e depois ficam em cima dele de pernas bem abertas não é é bem você sabe como é pode apostar que sei ele se levantou em um movimento suave bateu em minhas costas com força o bastante para me fazer cambalear com ou sem respiração chiada e tosse ele era um sujeito forte não direi nada prometeu caminhando comigo até a porta sua mão continuava em meu ombro o que me deixava nervoso e também um pouco enojado vou lhe dizer outra coisa que me incomoda falou devo ver uns cem mil carros por ano aqui bem não tantos mas entende o que quero dizer e tem um olho bom para isso sabe eu podia jurar que já tinha visto aquele antes quando não estava tão ferrado onde foi que o garoto conseguiu com um homem chamado roland lebei respondi pensando no irmão de lebei me contando que roland fazia manutenção por conta própria em alguma garagem e do tipo faça você mesmo ele morreu darnell parou imediatamente lebei roly lebei é isso mesmo do exército reformado exato jesus cristo claro ele trazia o carro aqui com a regularidade de um relógio por uns seis talvez oito anos depois parou de vir há muito tempo que filho da puta ele era se a gente despejasse água fervendo por aquela garganta de puteiro abaixo ele mijaria cubos de gelo não se dava bem com ninguém darnell apertou meu ombro com mais força seu amigo cunning sabe que a mulher de lebei se suicidou naquele carro é mesmo exclamei fingindo surpresa eu não queria que ele soubesse que eu fiquei suficientemente interessado a ponto de procurar o irmão de lebei após o funeral temia que darnell pudesse repetir a informação para arne completa com a fonte darnell me contou a história toda primeiro a filha depois a mãe não falei quando ele terminou tenho certeza de que arne não sabe disso você vai lhe contar aquele olhar avaliador novamente você vai não respondi não vejo motivo nem eu ele abriu a porta e o fedor de graxa da garagem parecia quase doce depois da fumaça de charuto no escritório aquele filho da puta do lebei quem diria espero que esteja marchando direita vou ver esquerda vou ver e meia volta vou ver lá no inferno sua boca se encurvou perversamente por um instante e depois ele olhou na direção do boxe 20 onde repousava Cristine com sua velha pintura enferrujada a antena e metade da grade do radiador reluzindo de novas essa vaca que outra vez continuou ele e então olhou para mim bem dizem que vaso ruim não quebra não é é acho que dizem respondi até logo garoto disse enfiando um novo charuto na boca diga oi ao seu pai por mim eu direi e diga cânigan para ficar de olho naquele moleque do rapperton tenho a impressão de que ele é do tipo rancoroso eu também falei saí da garagem parando uma vez a fim de olhar para trás porém vista da claridade Cristine era pouco mais do que uma sombra entre sombras vaso ruim não quebra tinha dito Darnell fui para casa com aquela frase na cabeça faixa 29 desgraças do futebol learn to work the saxophone I play just what I feel drink scott whisky all night long and I behind well still them as aulas recomeçaram e nada de importante aconteceu por uma semana ou duas Arnie não descobriu que eu estivera na garagem e eu fiquei feliz por isso não acho que ele iria receber bem a notícia Darnell ficou de boca fechada como prometera abre parênteses provavelmente tinha seus próprios motivos fecha parênteses telefonei para Michael certa tarde depois das aulas sabendo que Arnie já teria ido para a garagem e contei que ele tinha consertado algumas coisas no carro mas que este ainda estava longe de poder andar legalmente pelas ruas comentei minha impressão de que seu filho apenas procurava distrair-se na garagem Michael acolheu as notícias com um misto de alívio e surpresa isso encerrou a questão por algum tempo o próprio Arnie aparecia e sumia de vez em quando da minha vista como algo que você vê no canto do olho ele estava sempre pelos corredores nós fazíamos três matérias juntos e às vezes ele aparecia lá em casa depois das aulas ou nos fins de semana havia ocasiões em que parecia que nada tinha mudado porém Arnie ficava mais tempo na Darnell's do que em minha casa e nas noites de sexta-feira ele ia para Philly Plains a pista de stock car com Jim Sykes o empregado meio idiota de Darnell eles cuidavam de carros das classes Sportster e Charger na maioria Camaros e Mustang todos sem vidros e equipados com Santo Antônio especiais Arnie e Jim Sykes os levavam nos caminhões plataforma de Darnell e voltavam com sucata nova para o cemitério de automóveis foi mais ou menos nessa época que Arnie machucou as costas não era um machucado sério ou assim ele dizia mas minha mãe percebeu que havia algo errado com ele quase imediatamente Arnie apareceu um domingo para ver o jogo dos filhos que pareciam estar a caminho de uma glória moderada naquele ano e se levantou durante o terceiro inning para pegar suco de laranja para nós mamãe estava sentada no sofá com papai lendo um livro ergueu os olhos quando Arnie retornava e disse você está mancando Arnie pensei ter visto uma expressão inesperada e surpreendente no rosto dele por um segundo ou dois um olhar furtivo quase culpado talvez eu estivesse enganado se realmente aconteceu um segundo depois havia desaparecido acho que deem um mal jeito nas costas na pista de planes ontem à noite respondeu me entregando suco de laranja jim sykes deixou morrer o último dos carros batidos bem quando estava quase na plataforma do caminhão eu vi o carro descer a ramp e então levamos umas duas horas tentando fazer o motor pegar de novo então eu dei uma empurrada acho que não devia ter feito isso parecia uma explicação muito elaborada para um simples mancar mas eu poderia estar enganado quanto a isso também precisa ter mais cuidados com suas costas disse mamãe severamente o senhor podemos ver o jogo agora mãe falei só lhe deu essas concluiu ela sim senhora Guilher respondeu Arne obediente Elaine entrou na sala ainda tem suco ou os dois cabeçudos beberam tudo qual é dá um tempo gritei houve uma jogada disputada na segunda base e eu perdi tudo não grite com sua irmã Dennis murmurou papai das profundezas da revista de hopst que estava lendo sobrou bastante Ellie Arne respondeu a minha irmã às vezes Arne retrocou Elaine você parece um ser quase humano ela foi para a cozinha quase humano Dennis sussurrou Arne aparentemente à beira de lágrimas de gratidão você ouviu isso quase humano talvez seja apenas a visão em retrospecto ou a imaginação que me faça achar o humor dele forçado e real apenas uma fachada seja essa memória falsa ou real o assunto das costas foi encerrado embora volta e meia ele mancasse durante aquele outono pessoalmente eu andava muito ocupado eu e a líder de torcida terminamos mas em geral sempre encontrava alguém para uma volta nas noites de sábado se não estivesse cansado demais por causa dos treinos constantes de futebol o treinador puffer não era um canalha como o Will Darnell mas também não era nenhuma flor como metade dos treinadores colegiais das cidades pequenas da América ele baseava suas técnicas de treinamento nas técnicas do falecido Vince Lombardi cujo lema principal era que ganhar não era tudo era a única coisa vocês ficariam surpresos com a quantidade de gente que caía nessa babaquice mesmo sendo esperto demais para isso o verão que passei trabalhando para Carson Brothers tinha me deixado em excelente forma e eu achei que poderia ter uma temporada fácil se aquela tivesse sido uma temporada vitoriosa porém por volta da época da briga feia que eu e Arnie tivemos com Bud Hepperton perto da área de fumantes atrás da oficina e acho que isso foi durante a terceira semana de aula já estava bem claro que não teríamos uma temporada de vitórias isso tornou extremamente difícil a convivência com o treinador puffer porque em dez anos no colégio Libertyville ele jamais tiver uma temporada de derrotas aquele foi o ano em que puffer teve que aprender uma lição amarga sobre a humildade foi duro para ele e para nós também nosso primeiro jogo fora de casa contra os tigers de Lanniburg foi em nove de setembro bem Lanniburg não passa de um vilarejo é uma merdinha de escola rural no extremo oeste de nosso distrito e durante meus anos no Libertyville o grito de guerra costumeiro após a atrapalhada defesa de Lanniburg nos ter permitido mais um touchdown era contem como é ter bosta de vaca no seu pé seguido por um estrondoso e sarcástico aplauso urra Lanniburg fazia vinte anos que Lanniburg não conseguia derrotar um time de Libertyville mas nesse ano eles se levantaram e nos esmagaram completamente eu jogava do lado esquerdo e por volta do intervalo estava moralmente convencido de que eu teria marcas de travas de chuteiras nas costas pelo resto da vida o placar então era dezessete a três terminou em trinta a dez a torcida de Lanniburg delirava eles derrubaram as traves do gol como se aquele tivesse sido a final do campeonato regional e carregaram os jogadores nos ombros para fora do campo nossa torcida que vierem ônibus fretados especialmente para a ocasião ficou encolhida nas arquibancadas de visitantes parecendo perdida sob o forte calor do começo de setembro no vestiário atordoado e pálido o treinador puffer sugeriu que ficássemos de joelho e rezássemos pedindo orientação para as semanas seguintes percebi então que o sofrimento não terminara mas que tinha apenas começado nós nos ajoelhamos doloridos feridos e cansados querendo apenas entrar no chuveiro e começar a lavar aquele cheiro de derrota dos nossos corpos e escutamos puffer explicar a situação a deus em uma conclusão de dez minutos encerrada com a promessa de que faríamos a nossa parte se ele fizesse a dele na semana seguinte treinamos três horas por dia abre parênteses em vez dos costumeiros noventa minutos a duas horas fecha parênteses sob o sol escaldante à noite eu caía na cama e sonhava com seus berros acerte essa droga acerte acerte eu corria desesperadamente até começar a sentir que minhas pernas sofreriam uma decomposição espontânea abre parênteses provavelmente no mesmo instante em que meus pulmões explodissem em chamas fecha parênteses Lenny Barong um de nossos tailbacks teve um caso leve de insolação e por misericórdia para ele pelo menos foi dispensado pelo resto da semana eu só vi a Arne quando ele aparecia para jantar comigo meus pais e Ellie nas noites de quinta ou sexta-feira às vezes aparecia para ver um ou dois jogos conosco nas tardes de domingo mas fora essas ocasiões eu o perdi de vista quase completamente naquela época eu andava ocupado demais arrastando minhas dores e sofrimentos até as salas de aula treinando e voltando para casa para fazer os deveres voltando às minhas desgraças do futebol acho que o pior de tudo era a maneira como as pessoas olhavam para mim Lenny e o resto do time pelos corredores a maior parte desse negócio de espírito de colégio é um monte de babaquices inventadas pelos administradores de escolas que se lembram de como se divertiam nas partidas de futebol das tardes de sábado de suas juventudes mas se esquecem convenientemente que boa parte da diversão resultava de estarem bêbados tarados ou ambos se você fizesse uma manifestação a favor da legalização da maconha veriam um pouco desse espírito de colégio no entanto em se tratando de futebol basquete ou atletismo a maioria dos alunos está pouco se lixando estão todos ocupados demais tentando entrar para a universidade entre as pernas de uma garota ou em encrencas tudo seguia como sempre de qualquer maneira você se acostuma a ser vencedor você começa a achar que é algo que vem de graça Libertiville formou equipes vencedoras por muito tempo a última vez em que o colégio registrou uma temporada perdida pelo menos antes do meu último ano por lá fora 12 anos antes em 1966 assim na semana após a derrota para Lani Burke embora não houvesse choro nem ranger de dentes havia olhares magoados e confusos nos corredores e algumas vaias no habitual treino com torcida das tardes de sexta-feira no final do sétimo tempo as vaias deixaram o treinador quase roxo e ele convidou aqueles maus perdedores e amigos das boas horas a aparecerem na tarde de sábado para ver a recuperação do século não sei se os maus perdedores e os amigos das boas horas apareceram ou não mas eu estava lá jogávamos em casa e nossos adversários eram os beers de Hyde Rock Hyde Rock é uma cidade de mineração e embora os garotos que frequentam o colégio de Hyde Rock sejam caipiras não são caipiras molengas são caipiras durões ferozes e decididos no ano anterior o time de futebol de Liberty Village vencera por pouco na disputa do título regional e um dos comentaristas esportivos locais comentara que a vitória não acontecera porque o time de Liberty Village era melhor mas porque tinha mais gente para recrutar isso fez o treinador arrancar os cabelos também posso lhe dizer de qualquer modo aquele foi o ano dos beers passaram por cima da gente como um rolo compressor Fred Dan saiu do jogo com uma concussão no primeiro tempo no segundo Norman Aleppo foi levado para o hospital comunitário de Libertyville com um braço quebrado e no último tempo os beers marcaram três touchdowns consecutivos dois deles como punch returns o placar final foi de 40 a 6 deixando de lado a falsa modéstia eu confesso que marquei os 6 pontos entretanto não deixo o realismo de fora com a modéstia eu tive sorte então mais uma semana de inferno no campo de treinamento mais uma semana do treinador gritando acerte essa droga certo dia treinamos durante quase quatro horas e quando Leni sugeriu ao treinador que seria ótimo termos algum tempo de sobra para os deveres de casa cheguei a pensar apenas por um instante que Puffer ia surrá-lo com o cinto ele começou a jogar o chaveiro de uma das mãos para a outra constantemente me lembrando do capitão Kig no filme A Nave da Revolta eu acredito que a maneira como você perde indica muito melhor seu caráter do que a forma como você vence Puffer que nunca tinha perdido duas vezes seguidas em sua carreira de treinador reagia com uma fúria cega e inútil como um tigre enjaulado sendo provocado por crianças cruéis na tarde da sexta-feira seguinte que seria 22 de setembro foi cancelado o costumeiro treino de torcida dos últimos 15 minutos do sétimo tempo nenhum dos jogadores se incomodou ficar ali parado sendo apresentado por 12 líderes de torcidas saltitantes pela zilionésima vez era bem tedioso isso foi um mau presságio de qualquer maneira nessa noite fomos convidados pelo treinador a voltar ao ginásio onde assistimos a um filme por duas horas testemunhando nossa humilhação infligida pelos tigers e beers nos jogos filmados talvez talvez aquilo tivesse a finalidade de levantar nossa moral porém só me deixou mais deprimido nessa noite antes de nosso segundo jogo do ano em casa tive um sonho singular não foi bem um pesadelo não como aquele em que eu acordara a casa com meus gritos claro mas ainda assim foi desconfortável estávamos jogando contra o Philadelphia City Dragons e soprava um vento forte os sons dos gritos da torcida a voz estridente e distorcida de Chubby McCarthy brotando do alto-falante quando anunciava os downs e yards do jogo o próprio som dos jogadores atingindo uns aos outros tudo tinha um toque fantástico que ecoava naquele vento firme e constante nas arquibancadas os rostos apareciam amarelados e estranhamente sombreados como máscaras chinesas as líderes de torcida dançavam e cabriolavam como autômatos desajeitados o céu era de um cinza esquisito cheio de nuvens estávamos apanhando feio o treinador gritava suas ordens mas ninguém conseguia ouvi-lo os dragons fugiam correndo e a bola estava sempre com eles Lene Barong parecia estar jogando com uma dor terrível tinha a boca repuxada para baixo em um arco trêmulo como uma máscara de tragédia fui atingido derrubado e pisoteado fiquei caído muito atrás da linha de formação dos jogadores tremendo tentando recuperar a respiração olhei para cima e lá parada no meio da pista de atletismo atrás das arquibancadas dos visitantes estava Christine novamente se mostrava reluzente e nova em folha como se tivesse deixado o salão da concessionária apenas uma hora antes Arnie estava sentado no teto do carro as pernas cruzadas como Buda me olhando inexpressivamente gritou alguma coisa para mim porém o ruído do vento quase me impediu de escutar tive a impressão de ouvir algo assim não se preocupe Denis vamos cuidar de tudo então fique calmo está tudo sob controle iriam cuidar do que? foi o que me perguntei caído no campo de jogo do sonho abre parênteses que por algum motivo meu eu onírico transformar em um gramado artificial fecha parênteses lutando para recuperar o fôlego o suporte atlético penetrando cruelmente na junção das coxas logo abaixo dos testículos cuidariam de que? de que? não houve resposta apenas o brilho malévolo dos faróis amarelos de Christine e Arne sentado tranquilamente de pernas cruzadas sobre a capota naquele vento forte e barulhento no dia seguinte saímos e lutamos novamente pelo bom e velho colégio de Libertyville não foi tão ruim como em meu sonho ninguém saiu ferido naquele sábado e por um breve momento do terceiro quarto até pareceu que teríamos uma chance mas então o quarterback do Philadelphia City Dragons deu sorte com os dois lances longos quando as coisas começam a dar errado tudo dá errado e perdemos de novo depois do jogo o treinador Puffer limitou-se a ficar sentado no banco não olhou para nenhum de nós restavam onze jogos em nosso calendário mas ele já era um homem derrotado faixa trinta e um entra a lei sai bud I'm not bragging baby so don't put me down but I've got the fasted set of wheels in town when someone comes up to me don't ever try cause if she had a set of winged men I know she could fly she's my little deuscope you don't know what I got the Beach Boys tenho absoluta certeza de que foi na terça-feira seguinte a nossa derrota diante dos Philadelphia City Dragons que as coisas começaram a se agitar de novo era o dia vinte e seis de setembro eu e Arnie assistimos a três aulas juntos sendo uma delas tópicos da história americana um curso em blocos no quarto tempo nas primeiras nove semanas o professor fora o senhor Thompson chefe do departamento o tema dessas semanas era duzentos anos de crescimento e crise Arnie dizia que aquela era a aula do boing boing porque ficava justamente antes da hora do almoço e os estômagos da gente pareciam ter coisas mais interessantes para fazer quando a aula daquele dia acabou uma garota se aproximou de Arnie e perguntou se ele tinha o dever de casa de inglês ele tinha folheou o caderno cuidadosamente e enquanto isso ela o observava seriamente com olhos azul escuros nunca os desviando do rosto dele tinha cabelos louro escuros cor de mel fresco não do tipo refinado mas daquele que sai direto da colmeia presos para trás com uma fita azul que combinava com os olhos ao vê-la meu estômago deu uma reviravolta de felicidade enquanto ela copiava o trabalho Arnie olhou para ela aquela não era a primeira vez que eu via Lake Cabot é claro ela havia sido transferida de uma cidade em Massachusetts para Libertyville três semanas atrás de modo que já ficara conhecida alguém me contara que seu pai trabalhava para a 3M o pessoal que fabrica a fita adesiva Scott não era a primeira vez também que eu reparava nela porque Lake Cabot era nos termos mais simples uma linda garota eu tinha percebido que nas obras de ficção os escritores sempre inventam um pequeno defeito aqui ou ali nas mulheres e garotas que criam talvez por pensarem que a beleza real seja um estereótipo ou por acharem que uma ou duas falhas tornam a mulher mais real assim a heroína é bonita com exceção do lábio inferior um pouco longo demais ou apesar de ter o nariz ligeiramente pontudo talvez não tenha peitos grandes sempre há alguma coisa mas Lake era simplesmente bonita sem senões tinha a pele clara e perfeita em geral com um toque de cor perfeitamente natural tinha mais ou menos um metro e setenta alta para uma garota mas não alta demais o corpo dela era adorável seios bonitos e firmes uma cinturinha que quase se poderia contornar com as mãos abre parênteses pelo menos dava vontade de tentar fecha parênteses quadris bem feitos pernas bem torneadas rosto bonito corpo sexy e suave artisticamente sem graça imagino sem o lábio inferior demasiado longo o nariz pontudo um calombo buraco em algum lugar errado abre parênteses nem ao menos um gracioso dentinho torto ela devia ter tido um excelente ortodontista também fecha parênteses mas o caso é que ela não era nada sem graça quando a gente a contemplava alguns caras já tinham dado em cima dela mas haviam sido delicadamente afastados imaginava-se que provavelmente Leigh Cabot estava com dor de cotovelo por causa de algum sujeito de Andover Braintree ou seja lá de onde viera mas que com o tempo ela ficaria bem ela estava matriculada em duas das matérias que eu cursava com Arne de modo que eu estava apenas esperando a hora certa antes de tentar me aproximar agora observando enquanto eles olhavam furtivamente um para o outro enquanto Arne procurara o dever enquanto ela o anotava cuidadosamente eu me perguntei se chegaria a ter alguma chance então ri comigo mesmo Arne Cunningham o bom e velho cara de pizza e Leigh Cabot era totalmente ridículo era então o sorriso interior meio que secou percebi pela terceira e definitiva vez que a pele dele estava se curando sozinha com uma rapidez quase chocante as manchas tinham desaparecido algumas ainda tinham deixado pequenas marcas em baixo relevo no rosto dele é verdade mas quando o sujeito tem feições fortes aquelas pequenas marcas não atrapalham muito de uma maneira meio louca até parecem dar mais caráter Leigh e Arne se estudaram disfarçadamente e eu estudei Arne disfarçadamente perguntando-me quando e como aquele milagre tinha acontecido a luz do sol entrava forte pelas janelas da sala do Sr. Thompson delineando claramente as linhas do rosto de meu amigo ele parecia mais velho como se tivesse vencido as equimoses e a acne não apenas lavando o rosto regularmente ou aplicando algum creme especial mas conseguindo de alguma forma adiantar o relógio em três anos também estava usando o cabelo de modo diferente agora era mais curto e as costeletas que se esmara de usar desde que pôde começar a cultivá-las abre parênteses uns dezoito meses atrás fecha parênteses tinham desaparecido eu me lembrei daquela tarde encoberta quando tínhamos ido ver o filme de Kung Fu de Chuck Norris decidi que tinha sido a primeira vez em que eu notara alguma melhora mais ou menos na época em que ele comprou o carro sim devia ser isso adolescentes do mundo alegrem-se resolvam os dolorosos problemas de acne para sempre comprem um carro velho e ele fará com que o sorriso interior que tinha reaparecido de repente azedou comprem um carro velho e ele fará o que? será que ele irá modificar suas cabeças suas maneiras de pensar desta forma alterando o metabolismo liberando o eu real tive a sensação de ouvir Stuck James nosso antigo professor de matemática sussurrando em minha cabeça seu insistente refrão se seguirmos esta linha de raciocínio até o amargo fim senhoras e senhores aonde isso nos levará? certo aonde? obrigada Arne disse Leig em sua voz doce e clara ela dobrou a folha de papel com o dever dentro do caderno tudo bem ele respondeu os olhos dos dois se encontraram agora entreolhavam-se em vez de se observarem furtivamente e até eu pude sentir a fagulha saltar vejo você no sexto tempo disse ela depois se afastou os quadris balançando suavemente sob uma saia verde de tricô os cabelos oscilando contra as costas do suéter o que você tem com ela no sexto tempo? perguntei eu tinha um tempo de estudo monitorado pela poderosa senhorita rei pet que todos nós chamávamos de senhorita hat pack ou bando de ratos só que nunca na frente dela pode acreditar cálculo respondeu ele naquela voz sonhadora e melosa tão diferente da voz normal que me fez rir arnie olhou para mim de senho franzido tá rindo do que dennis? cálculo respondi revirei os olhos bati as mãos e ri mais alto ele fingiu que ia me esmurrar é bom tomar cuidado gilder falou caia fora cara de batata eles botam você pra jogar e olha só o que acontece com a porra do time de futebol o senhor roder que ensina aos caloros os mais primorosos detalhes da gramática abre parênteses e também como masturbar-se como dizem alguns espertinhos fecha parênteses ia passando por nós nesse exato momento e franziu a testa de maneira impressionante para arnie manere a linguagem nos corredores ralhou e seguiu em frente com uma passa em uma das mãos e um hambúrguer do refeitório na outra arnie ficou vermelho como uma beterraba isso sempre acontecia quando um professor falava com ele abre parênteses era uma reação tão automática que quando estávamos no primário ele acabava de castigo por coisas que não fizera apenas porque parecia culpado fecha parênteses acho que isso tem alguma coisa a ver com a maneira como foi criado por regina e michael eu sou legal você é legal eu sou uma pessoa você é uma pessoa nós nos respeitamos profundamente e quando alguém fizer algo errado sentiremos uma reação alérgica de culpa tudo parte de uma criação liberal na américa eu acho manere a linguagem cânigan falei cê tá metido num monte de problema ele começou a rir também caminhamos pelo corredor cheio de ecos as pessoas caminhavam depressa de um lado para outro ou se encostavam nos armários comendo não se devia comer pelos corredores mas muitos não ligavam para isso trouxe seu almoço perguntei trouxe num saco de papel vá pegar vamos comer lá fora nas arquibancadas você ainda não se encheu daquele campo de futebol perguntou Arne se ficasse muito mais tempo deitado de barriga no sábado passado acho que um dos zeladores teria plantado você não ligo vamos jogar fora de casa essa semana além do mais quero sair daqui certo encontro você lá fora Arne afastou-se e rumei para meu armário a fim de pegar meu almoço havia trazido quatro sanduíches para começar desde que o treinador iniciara suas sessões maratona de treinamento eu vivia faminto andei pelo corredor pensando em Lake Cabot e em como muita gente ficaria chocada se aqueles dois começassem a sair a sociedade nos colégios é muito conservadora sabe nada de grandes sermões mas é conservadora sim as garotas sempre usam as modas mais loucas os rapazes às vezes deixam o cabelo chegar até o traseiro todos fumam uma maconhazinha ou cheiram um pouco de coca mas tudo não passa de um verniz exterior um muro que você levanta enquanto tenta descobrir o que está realmente acontecendo na sua vida é como um espelho usado para refletir a luz do sol de volta nos olhos de pais e professores para confundi-los antes que eles nos deixem ainda mais confusos do que já estamos no fundo a maioria dos estudantes do segundo grau é quase tão careta quanto um bando de banqueiros republicanos em uma reunião social da igreja algumas garotas podem ter todos os discos do black sabá mas se o Oz e o Osborne aparecer na escola e convidar uma delas para sair a garota e todas as suas amigas seria capaz de morrer de rir da simples ideia agora que estava sem espinhas a Anne tinha uma boa aparência de fato era melhor do que boa porém nenhuma garota que frequentasse a escola enquanto ele ainda tinha o rosto no seu pior estado aceitaria sair com ele eu concluí elas não o viam como ele realmente era agora viam apenas a lembrança do que a Anne havia sido com Leigh no entanto era diferente sendo uma aluna transferida não fazia ideia de como a aparência dele tinha sido horrível em seus três primeiros anos no ginásio de Libertville bem poderia ter uma noção se folhasse o Libertonian do ano anterior e visse a foto de Arne no clube de xadrez mas curiosamente aquela mesma tendência republicana certamente a faria passar por cima do detalhe o que é agora é para sempre pergunte a qualquer banqueiro republicano e ele dirá que é assim mesmo que o mundo deve ser governado estudantes secundaristas e banqueiros republicanos quando se é criança acredita-se que é um fato natural que tudo muda constantemente quando adulto o indivíduo acredita que é um fato natural que tudo irá mudar não importando o quanto você se esforce para manter o status quo abre parênteses os próprios banqueiros republicanos sabem disso podem não gostar mas sabem fecha parênteses apenas quando se é adolescente é que se fala o tempo todo em mudanças mas acreditando no fundo do coração que elas nunca acontecem realmente saí com minha gigantesca sacola de lanche na mão e atravessei o estacionamento numa diagonal a caminho do prédio das oficinas é uma longa estrutura do tipo de um celeiro com laterais metálicas corrugadas e pintadas de azul com um projeto não muito diferente da garagem de Will Darnell porém muito mais limpa ali dentro ficam as oficinas de marcenaria as oficinas mecânicas e o departamento de artes gráficas supostamente a área de fumantes fica nos fundos mas nos dias de bom tempo durante a folga para o almoço em geral se vê alunos das oficinas alinhados em ambos os lados do prédio com suas botas de motoqueiros ou sapatos estilo cubano apoiados na parede fumando e conversando com as namoradas ou apalpando-as nesse dia não havia uma alma no lado direito das oficinas e isso deveria ter me alertado que algo estava acontecendo mas não foi o caso eu estava concentrado em meus próprios e divertidos pensamentos sobre Arne e Leig bem como na psicologia do estudante moderno das escolas americanas a verdadeira área de fumantes a área designada para fumantes fica em um pequeno beco sem saída atrás da oficina além das oficinas a cerca de 50 metros fica o campo de futebol dominado pelo grande placar eletrônico com o slogan acabem com eles terriers enfeitando sua parte superior havia um grupo de pessoas pouco além da área de fumantes umas 20 ou 30 amontoadas num círculo estreito esse tipo de aglomeração geralmente significa uma briga ou o que Arne costuma chamar de empurra empurra dois sujeitos que não estão muito afim de brigar e ficam empurrando um ao outro esmurrando-se nos ombros com força assim tentando proteger as respectivas reputações de machos dei uma olhada nessa direção mas sem grande interesse não queria assistir a uma briga e sim comer meu almoço e descobrir o que estava acontecendo entre Arne e Leigh Cabot se existisse algo entre os dois por menor que fosse isso talvez o livrasse daquela obsessão por Christine uma coisa era certa Leigh Cabot não tinha qualquer ferrugem na lataria então uma garota berrou e alguma outra pessoa abradou ei não largue isso cara aquilo não soava muito normal mudei de rumo para ver o que estava acontecendo abri caminho por entre o grupo apertado e vi Arne no círculo de pé com as mãos erguidas à frente parecia assustado e pálido mas não em pânico um pouco a sua esquerda estava o seu saco de almoço completamente esmagado no chão no meio do saco havia a impressão de uma sola de tênis de pé diante de Arne de jeans e uma camiseta justa que agarrava cada músculo e saliência do tórax estava Buddy Hepperton Buddy tinha um canivete de mola na mão direita e o movia lentamente de trás para frente diante do rosto como um mágico fazendo espaços místicos Buddy era alto e de ombros largos tinha cabelos longos e negros prendia-os num rabo de cavalo com uma tira de couro cru seu rosto era grosseiro burro e maldoso ele estava sorrindo só um pouco o que senti foi uma mistura covarde de angústia e medo frio ele não parecia apenas burro e maldoso ele parecia louco eu disse que ia pegar você cara falou suavemente para Arne inclinou o canivete e golpeou de leve no ar na direção de Arne que recuou um pouco estremecido o canivete automático tinha cabo de marfim com um pequeno botão cromado que o fazia saltar para fora ou recolher-se no punho a lâmina parecia ter uns 20 centímetros de comprimento não era um canivete coisa nenhuma mas uma porra de uma baioneta ei Bud marca ele gritou Dan Vanderberg alegremente sentia a boca seca olhei para o garoto perto de mim algum calouro careta que eu não conhecia ele parecia completamente hipnotizado de olhos arregalados ei falei como não olhava para mim cutuquei-o nas costelas com o cotovelo ei ele saltou e olhou para mim aterrorizado vá chamar o senhor Cazley está almoçando na oficina de marcenaria vá agora mesmo Rapperton olhou para mim depois para Arne vamos Cunningham desafiou o que me diz não está querendo briga largue o canivete primeiro seu bosta disse Arne a voz era perfeitamente calma bosta onde é que eu ouvir aquilo antes não tinha sido George LeBay sim isso também escutar a palavra na boca do irmão dele aparentemente Rapperton não gostou muito da palavra ficou vermelho de raiva e se aproximou de Arne Arne continuou circulando se afastando pensei que alguma coisa estava para acontecer ali bem depressa talvez uma coisa daquelas que exigem suturas e deixam cicatrizes vá chamar Cazley já falei para o calor o meio nerd ele foi mas pensei que sem dúvida tudo já teria se acabado antes do senhor Cazley chegar a menos que eu pudesse retardar um pouco as coisas largue esse canivete Rapperton falei seus olhos se voltaram novamente para mim ora vejam só replicou é o amigo do cara de buceta quer me fazer largar você tem um canivete e ele não falei para mim isso faz de você uma porra de merdinha covarde o vermelho no rosto de Bud aumentou agora sua concentração se rompera ele olhou para Arne depois para mim Arne me lançou um olhar de pura gratidão e moveu-se um pouco mais para perto de Rapperton não gostei daquilo largue o canivete gritou alguém para Rapperton logo depois alguém mais gritou também larga a faca então todos começaram a cantar larga a faca larga a faca larga a faca Rapperton pareceu não gostar não se importava de ser o alvo das atenções mas aquele era o tipo errado de atenção seu olhar começou a saltar nervosamente primeiro para Arne depois para mim em seguida para os outros uma mecha de cabelo lhe caiu na teça e ele a jogou para trás quando tornou a olhar para mim esbocei um movimento como se fosse avançar para ele o canivete girou agora em minha direção e Arne se moveu moveu-se mais depressa do que eu poderia acreditar foi uma cutelada com a mão direita em um golpe de karatê meio fajuto mas eficiente atingiu com força o pulso de Rapperton e derrubou-lhe o canivete da mão fazendo-o cair com um som metálico no chão sujo Rapperton abaixou-se tentando recuperá-lo Arne cronometrou o movimento seguinte com precisão mortal e quando a mão de Rapperton chegou ao asfalto pisou em cima dela com toda a força Rapperton gritou Dom Vandenberg entrou rapidamente em cena com um tranco brutal atirou Arne ao chão mal pensando no que fazia entrei no círculo e chutei o traseiro de Vandenberg com toda a força que tinha levantei o pé em vez de arrastá-lo chutei-o como chutaria uma bola Vandenberg um cara alto e magro que naquela época teria uns 19 ou 20 anos começou a gritar e saltitar segurando os fundilhos esqueceu a sua ideia de ajudar Buddy deixando de ser um fator determinante na luta acho espantoso eu não ter aleijado Vandenberg com aquele chute jamais chutei alguém ou alguma coisa com tanta força e meus amigos podem ter certeza de que me senti ótimo de repente um braço passou em torno de meu pescoço e havia uma mão entre minhas pernas percebi o que ia acontecer apenas um segundo tarde demais para poder evitar o pior meus colhões foram apertados com firmeza e a dor espraiou-se em um berro de pura agonia subindo das verilhas para o estômago depois descendo até as pernas tornando-as tão frouxas e vacilantes que quando o braço largou meu pescoço eu simplesmente a riei como um trapo no piso cimentado da área de fumantes gostou disso o cara de pica perguntou-me um sujeito atarracado e de dentes estragados ele usava um daqueles pequenos e delicados óculos com aros de arame óculos que pareciam absurdos em seu rosto grande e pesadão era Muth Welch outro amigo de Buddy de repente o círculo de espectadores derreteu e ouviu uma voz de homem gritando afastem-se afastem-se agora vamos rapazes andando andando droga estou mandando era o senhor Cassie finalmente o senhor Cassie Buddy Hepperton recolheu seu canivete de mola do chão fez a lâmina sumir e guardou a arma no bolso traseiro da calça com um único gesto rápido tinha a mão arranhada e sangrando e parecia que ia inchar filho da puta miserável eu torci para que aquela mão inchasse como as luvas do pato Donald nas histórias em quadrinhos Muth Welch afastou-se de mim olhou na direção de onde vinha a voz do senhor Cassie e tocou delicadamente o canto da boca com o polegar fica para mais tarde cara de pica disse Dom Vandenberg agora dançava mais devagar mas ainda esfregava a parte afetada lágrimas de dores corriam-lhe pelo rosto então Arne estava ao meu lado passando um braço ao redor de meu corpo me ajudando a levantar havia bastante sujeira na camisa por causa da queda que Vandenberg lhe deu vi tocos de cigarros amassados contra os joelhos de sua calça jeans você está bem Denis o que foi que ele fez com você deu uma apertada no meu saco vou ficar bem pelo menos era o que eu esperava se você é homem e já levou uma bela porrada nos colhões e que homem não passou por isso sabe o que estou dizendo se for mulher não sabe não pode saber a agonia inicial é apenas o começo ela desaparece substituída por uma dolorida e latejante sensação de pressão que se enrola no fundo do estômago uma sensação que diz ei você é bom estar aqui rondando o fundo do seu estômago e fazendo com que você tenha vontade de vomitar o almoço e borrar as calças ao mesmo tempo acho que vou ficar por aqui algum tempo certo que tal uma meia hora ou coisa assim legal levar um apertão nos colhões não é um dos momentos mais excitantes da vida o senhor Kesey abriu caminho entre os espectadores que se dispersavam e percebeu a situação não era um sujeito grande como o treinador puffer nem mesmo parecia forte era de altura e idade medianas e começava a ficar careca os óculos enormes de armação de chifre davam um ar conservador a seu rosto gostava de camisas brancas e simples sem gravata e usava uma delas agora não era um sujeito grande mas era respeitado ninguém se metia com ele porque o senhor Kesey não tinha medo dos garotos aquele medo que tantos professores sentem bem no fundo e os garotos sabiam disso Bud e Don sabiam Mutch também isso se refletia na maneira como baixaram os olhos e moveram os pés inquietamente caiam fora ordenou rispidamente o senhor Kesey aos poucos espectadores restantes eles começaram a afastar-se Mutch Welsh decidiu ser esperto e acompanhá-los você não Peter disse o senhor Kesey ah senhor Kesey eu não estava fazendo nada disse Mutch nem eu emendou Don porque você está sempre perseguindo a gente o senhor Kesey aproximou-se de onde eu ainda estava me apoiando em Arne tudo bem com você Dennis eu estava finalmente começando a me recuperar o que não aconteceria se uma de minhas coxas não tivesse bloqueado parcialmente a mão de Mutch fiz que sim com a cabeça o senhor Kesey foi até onde Bud Hepperton Mutch Welch e Don Vandenberg esperavam numa fileira zangada não era uma piada de Don ele falara por todos eles de fato sentiam-se perseguidos muito bonito isso não é disse finalmente o senhor Kesey três contra dois é assim que você gosta de brincar Bud a vantagem não parece ter sido grande o suficiente Bud ergueu o olhar encarou Kesey de maneira maligna enfurecida depois tornou abaixá-lo foram eles que começaram esses dois não é verdade começou Ernie calha a boca cara de buceta disse Bud ia acrescentar algo mas antes que pudesse começar o senhor Kesey o agarrou e o atirou contra a parede dos fundos da oficina ali havia um pequeno aviso fumar somente aqui o senhor Kesey começou a bater Bud Hepperton contra aquele aviso e a cada vez que o fazia o aviso balançava como uma dramática marcação sacudia Hepperton da maneira como eu ou vocês sacudiríamos uma grande boneca de retalhos acho que tinha músculos em algum lugar de verdade quer fechar sua boca grande disse ele tornando a bater Bud contra o aviso vai calar essa boca ou vou ter que limpá-la porque não tenho que ouvir essas coisas ditas por você Bud por fim ele largou a camisa de Hepperton agora fora da calça mostrando sua barriga branca e sem bronzeamento o senhor Kesey olhou para Ernie o que estava dizendo perguntou passei pela área de fumantes quando ia para as arquibancadas onde ia comer meu almoço disse Ernie Hepperton estava aqui fumando com seus amigos ele veio arrancou o saco da minha mão e o pisoteou esmagou ele pareceu prestes a dizer algo mais pensou um pouco e engoliu foi isso que começou a briga mas eu não ia deixar isso barato assim não sou o dedo duro nem delator não em circunstâncias normais mas Hepperton parecia ter decidido que era necessário mais do que uma boa surra para compensar a expulsão da Darnius poderia ter feito um buraco nos intestinos de Arnie talvez até o matasse senhor Casey falei ele olhou para mim atrás dele os olhos verdes de Bud brilharam de forma maligna na minha direção era um aviso fique de boca fechada isso é entre nós até um ano antes uma noção distorcida de orgulho poderia ter me obrigado a entrar no jogo e não ir em frente agora era diferente o que é Dennis ele está atrás de Arnie desde o verão tem um canivete e parecia decidido a usá-lo Arnie olhava para mim os olhos cinzentos opacos e herméticos lembrei-me de quando ele chamou Rapperton de bosta a palavra de Lebey e senti um arrepio nas costas seu fudido mentiroso gritou Rapperton dramaticamente não tenho canivete nenhum Casey olhou para ele em silêncio Vandenberg e Welch agora pareciam muito pouco à vontade assustados a possível punição deles por aquela pequena briga tinha progredido da detenção a que estavam acostumados e da suspensão que já haviam experimentado até os limites extremos da expulsão bastava que eu dissesse mais uma palavra pensei a respeito quase não falei no entanto Arnie estava envolvido e ele era meu amigo além do mais eu não apenas achava que ele podia usar aquele canivete eu sabia falei é um canivete de mola agora os olhos de Rapperton não brilhavam apenas eles fuguravam prometendo o inferno a danação e um longo período de inatividade em uma cama hospitalar com braços e pernas suspensos é mentira dele senhor Casey disse em voz rouca ele está mentindo juro por Deus o senhor Casey não disse nada virou-se lentamente para Arnie Cunningham perguntou Rapperton puxou um canivete para você a princípio parecia que ele não ia responder depois em uma voz tão baixa que mais lembrava um suspiro soltou puxou o olhar cáustico de Rapperton agora foi para nós dois Casey se virou para Mucho Welsh Dom Vandenberg percebi imediatamente uma mudança em seu método de resolver a situação começar a mover-se lenta e cautelosamente como se testasse o chão debaixo dos pés com cuidado antes de dar mais um passo o próprio senhor Casey já havia sentido as consequências havia um canivete na briga perguntou a eles Mucho e Vandenberg olharam para os pés e não responderam o gesto já era resposta suficiente Vire os bolsos pelo avesso Bud disse o senhor Casey não vou virar porra nenhuma exclamou Bud em voz esganiçada não pode me obrigar se está querendo dizer que não tenho autoridade está errado disse o senhor Casey se está querendo dizer que não posso virar seus bolsos pelo avesso eu mesmo se quiser está errado de novo mas muito bem tente tente gritou Bud para ele jogo você através dessa parede seu carequinha fudido meu estômago se contorcia descontroladamente eu odiava situações como aquela horríveis cenas de confrontação e nunca tinha visto uma pior o senhor Casey no entanto tinha situação sob controle e não se desviava do curso mas não farei isso concluiu ele você mesmo é que vai virar seus bolsos pelo avesso sem a menor porra de chance Bud retrucou estava de pé contra a parede dos fundos da oficina de modo que o volume no bolso da calça não aparecia a frente da camisa pendia em duas abas amarrotadas sobre a frente do jeans seus olhos se moviam para todos os lados como os de um animal aquado o senhor Casey se virou para Mosh e Dom Vandenberg vocês dois vão para o escritório e fiquem lá até eu chegar disse não ousem ir para outro lugar já estão com problemas de sobra os dois começaram a se afastar lentamente muito juntos como se fosse para se protegerem Mosh arriscou um olhar para trás no prédio principal soou o sinal todos começaram a voltar alguns deles nos lançando olhares curiosos tínhamos perdido o almoço mas eu não me importava não sentia mais fome o senhor Casey tornou a concentrar sua atenção em Buddy você está dentro do colégio agora ele disse e deve agradecer a Deus por isso porque se você está realmente com um canivete o sacou isso é agressão a mão armada podem lhe mandar para a prisão por causa disso prove pode provar Buddy gritou suas bochechas flamejavam a respiração saia em pequenos e rápidos arquejos nervosos se não virar seus bolsos para fora imediatamente vou lhe dar uma ordem de dispensa depois vou chamar os tiras e no minuto em que puser os pés fora do portão principal eles o agarrarão percebem que rascada se meteu olhou severamente para Buddy nós cuidamos dos nossos próprios assuntos aqui continuou mas se me forçar a preencher uma ordem de dispensa seu traseiro pertencerá a eles Buddy se não tiver um canivete em seu poder é claro que estará tudo bem com você mas se tiver e eles o encontrarem houve um momento de silêncio nós quatro estávamos imóveis achei que ele não cederia preferindo aceitar a dispensa e tentar enterrar o canivete rapidamente em algum lugar então deve ter percebido que os tiras o procurariam e terminariam encontrando porque o puxou do bolso traseiro e o jogou no piso cimentado o canivete caiu sobre o botão a lâmina saltou e cintilou maldosamente ao sol da tarde vinte centímetros de aço cromado Arne olhou para ela e passou o dorso da mão sobre a boca vá para o escritório Buddy disse tranquilamente o senhor Casey e fique me esperando o escritório que se foda gritou Buddy sua voz era aguda e histérica de raiva o cabelo tornara a cair sobre a testa e ele o jogou para trás eu vou é dar o fora dessa porra de chiqueiro sim tudo bem ótimo disse o senhor Casey a inflexão e a empolgação da voz dele seriam os mesmos se Buddy tivesse lhe oferecido uma xícara de café compreendi então que Buddy estava acabado no colégio de Libertyville nada de suspensão ou três dias de férias seus pais receberiam pelo correio um inflexível formulário azul de expulsão explicando porque ele foi expulso e informando sobre seus direitos e opções legais Buddy olhou para mim e Arnie então sorriu vocês me pagam disse ainda vamos acertar as contas vão desejar nunca terem nascido seus merdas chutou o canivete e ele deslizou girando e cintilando a arma parou a alguma distância e Buddy afastou-se as travas nos saltos das botas de motoqueiro clicando e arranhando o senhor Kesey se voltou para nós seu rosto parecia triste e cansado eu lamento disse está tudo bem replicou Arnie vocês querem cartões de dispensa posso preenchê-los para os dois se acharem melhor ficar em casa o resto do dia olhei para Arnie que sacudia a camisa para limpá-la ele abanou a cabeça não é preciso está tudo bem falei certo vou lhes dar uma justificativa de atraso fomos à sala do senhor Kesey e ele preencheu cartões de justificativa de atraso para a nossa aula seguinte por acaso uma daquelas que cursamos juntos física avançada quando entramos no laboratório de física um monte de gente olhou curiosamente para nós e ouvimos alguns cochichos a lista de ausência da tarde circulou no final do sexto período dei uma olhada e vi os nomes de Hepperton Vandenberg e Welsh cada um deles com um S após o nome pensei que eu e Arnie seríamos chamados ao gabinete no fim das aulas para contar o que tinha acontecido a senhora Lutty Rope a coordenadora de disciplina não fomos procurei Arnie depois das aulas achamos que iríamos juntos de carro para casa para podermos comentar o caso mas me enganei quanto a isso também ele já se mandara para a garagem de Darnall para trabalhar em Christine faixa 34 Christine outra vez na rua I got a 1966 Cherry Red Mustang Ford she got a 380 horsepower overload you know she's way the powerful to be crawling on these interstate roads Chuck Berry não tive uma chance de falar com Arnie até depois do jogo de futebol do sábado seguinte também foi a primeira vez em que Christine saiu para a rua desde o dia em que ele a comprara o time foi para Hyden Hills a uns 25 quilômetros de distância na excursão em ônibus escolar mais silenciosa que já vi era como se fôssemos levados para a guilhotina e não para um jogo de futebol nem mesmo o fato de que a contagem de vitórias deles um dois era só um pouco melhor do que a nossa ajudava a levantar o moral Puffer o treinador ia no banco atrás do motorista pálido e silencioso como se estivesse de ressaca em geral a viagem para um jogo fora de casa era uma combinação de caravana e circo um segundo ônibus lotado com as líderes de torcidas a banda e todos os estudantes do ginásio de libertiville que se alistassem como torcedores abre parênteses torcedores meu deus do céu só acredita nisso quem fez segundo grau fecha parênteses rodava atrás do ônibus do time após os dois ônibus havia uma fila de 15 ou 20 carros em sua maioria repletos de adolescentes quase todos os veículos com acabem com eles terriers colados nos para-choques buzinando piscando os faróis fazendo todas aquelas coisas que vocês ainda devem lembrar do seu tempo de escola naquela viagem contudo havia apenas o ônibus das chefes de torcida banda abre parênteses que nem estava cheio em um ano de vitórias se você não se inscrevesse para o ônibus até a terça-feira não teria lugar fecha parênteses e três ou quatro carros atrás dele os amigos dos bons tempos já tinham se mandado eu ia sentado no ônibus do time perto de elene baronque me perguntando sombriamente se não me arrancariam o suporte atlético naquela tarde e ignorando por completo que um dos poucos carros atrás de nós era christine só a vi quando descemos do ônibus no estacionamento do colégio de hiding hills a banda deles já estava no campo e ouvíamos claramente a batida do bumbo estranhamente amplificada pelo céu nublado e sombrio aquele seria o primeiro sábado realmente bom para futebol frio de céu fechado e outonal já foi surpreendente ver christine estacionada ao lado do ônibus da banda mas quando arne saiu por um lado e leigue cabot pelo outro fiquei literalmente atordoado e mais do que um pouco enciumado ela vestia calças compridas justas de lã marrom e um pulover branco de malha os cabelos louros derramando-se lindamente sobre os ombros arne chamei ei cara oi dennis respondeu um pouco tímido eu percebia que alguns jogadores saindo do ônibus também estavam surpresos ali estava cunigan cara de pizza com a fascinante transferida de massachusetts como em nome de deus aquilo acontecera tudo bem bem disse ele conhece leigue cabot sim da sala de aulas falei oi leigue oi dennis vocês vão vencer hoje baixei a voz para um sussurro o jogo já foi combinado podem apostar que nem loucos arne enrubeceu um pouco ao ouvir-me mas leigue levou a mão a boca e deu uma risadinha vamos tentar mas eu não sei continuei a gente vai torcer até a vitória disse arne já posso até ver nos jornais de amanhã geilder alça voo quebra recorde de touchdowns da associação geilder levado para o hospital com traumatismo craniano é mais provável repliquei quantos caras vieram dez quinze vai sobrar mais lugar nas arquibancadas para quem veio disse leigue ela tomou o braço de arne deixando-o surpreso satisfeito acho eu já gostava dela ela poderia ter sido uma vaca ou mentalmente nula tenho a impressão de que muitas garotas realmente bonitas são uma coisa ou outra mas ela não era nada disso como vai a banheira perguntei aproximando-me do carro não está tão mal assim arne me seguiu tentando não sorrir demais o trabalho tinha progredido e já havia muita coisa feita no furri de modo que não parecia mais tão louco e confuso a outra metade da grade antiga enferrujada do radiador fora substituída e desaparecera por completo o ninho de rachaduras no parabrisa você trocou o parabrisa comentei arne assentiu e o capô o capô estava límpido novo em folha formando um chocante contraste com as laterais pontilhadas de ferrugem era um vermelho vivo de carro de bombeiros aparência brilhante arne o tocou possessivamente e o toque se transformou em carícia aham eu mesmo coloquei alguma coisa nisso me incomodou ele tinha feito tudo sozinho não foi você disse que ia transformá-lo em peça de exposição falei acho que estou começando a acreditar dei a volta até o lado do motorista a forração lateral das portas e do piso continuava suja e gasta mas o estofamento do banco dianteiro tinha sido substituído assim como do traseiro vai ficar muito bonito disse leig mas havia uma nota de desânimo em sua voz não soava mais naturalmente brilhante e efervescente como tinha feito quando estávamos falando sobre o jogo e isso fez com que eu desse uma olhada nela um olhar apenas foi suficiente ela não gostava de christine percebi o fato assim mesmo completa e absolutamente como se houvesse captado uma das ondas cerebrais de leig no ar ela tentaria gostar do carro porque gostava de arnie mas não iria jamais gostar de christine de verdade então você a legalizou comentei bem arnie pareceu pouco a vontade ainda não completamente como assim a buzina não funciona e às vezes as lanternas traseiras apagam quando piso no freio tem algum fusível ruim mas até agora ainda não descobri onde olhei para o parabrisa novo havia um adesivo de inspeção novo nele arnie seguiu meu olhar e conseguiu parecer constrangido e um pouco agressivo ao mesmo tempo will me deu o adesivo explicou ele sabe que o carro está 90% pronto além disso pensei você tinha que sair com a gatinha certo não é perigoso é indagou leig dirigindo a pergunta algum ponto entre arnie e eu ela franzira o sem um pouco acho que percebeu uma súbita corrente fria entre arnie e eu não respondi acho que não quando você anda com arnie dirigindo está andando com o próprio jesus lerdinho em pessoa isso desfez a estranha tensão que se formara ouvimos um guincho dissonante de metais vindo do campo seguido pela voz do instrutor da banda perfeitamente nítida sob o céu carregado de novo por favor isso é rogers e harmerstein não rock and roll de novo por favor nós três nos entreolhamos eu e arnie começamos a rir e após um momento leig se juntou a nós olhando para ela senti aquela pontada de ciúmes de novo eu não queria além do melhor para o meu amigo arnie porém ela era realmente demais 17 anos quase 18 fascinante perfeita saudável viva para tudo em seu mundo rosiane era bonita a sua maneira porém leiga fazia parecer um bicho preguiça tirando um cochilo foi então que comecei a querê-la que comecei a querer a namorada do meu melhor amigo sim acho que foi mas eu jura que nunca teria passado uma cantada nela se as coisas tivessem acontecido de modo diferente mas não acredito que as coisas estavam destinadas a ter acontecido de modo diferente ou talvez eu precise acreditar nisso é melhor a gente ir andando arnie ou não vamos conseguir um bom lugar nas arquibancadas dos visitantes disse leig com um tom de sarcasmo feminino ele sorriu ela ainda segurava o braço de arnie de leve o que o deixava bem perplexo por que não se fosse comigo se tivesse minha primeira experiência com uma garota daquelas uma menina tão bonita como leig já estaria 80% apaixonado por ela desejei a ele o melhor com ela acho que quero que vocês acreditem nisso mesmo que não acreditem em mais nada do que vou contar daqui em diante se alguém merecia um pouco de felicidade era arnie o resto do time tinha ido para os vestiários dos visitantes nos fundos do ginásio da escola e agora a cabeça de puffer apareceu na porta você acha que poderia nos dar a graça da sua presença senhor gilder gritou ele sei que estou pedindo muito e espero que me perdoe se tiver algo mais importante a fazer caso contrário poderia arrastar seu rabo até o vestiário murmurei para arnie e leig isso é rogers e hammerstein não rock and roll e corri na direção do prédio caminhei para os vestiários puffer tinha voltado para dentro e arnie leig afastaram-se para as arquibancadas na metade do caminho até as portas parei e voltei até christine atrasado ou não me aproximei dela em um círculo aquela absurda incapacidade de caminhar ao passar na frente do carro ainda persistia na traseira vi uma placa de concessionária da pensilvânia presa com uma mola dobrei-a para baixo e vi uma fita adesiva fosca com os dizeres essa placa é de propriedade da garagem darnell libertville PA deixei a placa ser puxada de volta pela mola e me levantei de senho franzido então darnell dera a arnie um adesivo de inspeção quando o carro ainda estava longe de ter condições de trafegar ele lhe emprestar uma placa de concessionária para que pudesse usar o carro para trazer leigue ao jogo além do mais deixara de ser darnell para arnie que hoje o chamara de will interessante mas não muito confortador perguntei-me se arnie era idiota o bastante para pensar que os will darnell do mundo algum dia fizeram favores pela bondade de seus corações esperei que não fosse mas não tinha certeza eu não tinha mais certeza de muita coisa sobre arnie ele mudara demais nas últimas semanas nós nos surpreendemos completamente e vencemos o jogo como se viu mais tarde foi um dos dois únicos jogos que ganhamos em toda a temporada não que eu estivesse no time quando ela terminou não tínhamos direito algum de vencer entramos em campo já nos sentindo perdedores e perdemos o lançamento os Hillman abre parênteses nome idiota para um time mas o que há de tão inteligente em ser conhecido como os terriers se você parar para pensar fecha parênteses avançaram 40 jardas nas duas primeiras jogadas penetrando em nossa linha de defesa como faca quente na manteiga então em sua terceira jogada o zagueiro deles deixou a bola escapar Gary Tardif agarrou e disparou 60 jardas para marcar com um enorme sorriso aberto no rosto os Hillman e seu treinador perderam a compostura protestando que a bola estava impedida na linha do jogo mas os árbitros discordaram e passamos à frente com 6 a 0 do meu lugar no banco eu podia ver as arquibancadas dos visitantes do lado oposto e percebi que os poucos torcedores do Libertyville estavam ficando alucinados acho que tinham todo o direito afinal era a primeira vez que estávamos na frente em uma partida em toda a temporada Arne e Leigh sacudiam bandeirolas dos terriers acenei para eles Leigh me viu acenou de volta e depois cutucou Arne ele acenou também pareciam estar ficando muito íntimos lá em cima o que me fez sorrir quanto ao jogo não olhamos mais para trás após aqueles pontos obtidos por pura sorte havíamos conseguido para nós essa coisa mística o ímpeto talvez pela única vez no ano não quebrei o recorde de touchdowns da associação conforme Arne previra mas fiz pontos três vezes uma delas em uma corrida de 90 metros a mais longa que já fizera chegado o intervalo o placar era de 17 a 0 e o treinador se tornar um novo homem ele previu uma grande virada a nossa frente a maior arrancada na história da associação claro está que era um sonho louco como se viu depois porém ele tinha motivos para ficar eufórico naquele dia e me senti bem por ele assim como me senti bem por causa do fato de Arne e Leig estarem se conhecendo tão bem tão facilmente o segundo tempo não foi tão bom nossa defesa voltou à postura derrotada dos nossos três primeiros jogos mas não chegamos a correr risco de perder vencemos por 27 a 18 o treinador me tirou de campo na metade do último quarto colocando Brian McNally que me substituiria no ano seguinte na verdade ainda mais cedo do que isso como se viu depois tomei uma ducha troquei de roupa e saí bem quando o aviso dos dois últimos minutos de jogo suou o estacionamento estava cheio de carros mas vazio de gente um barulho ensurdecedor veio do campo quando a torcida dos Hillman incentivou o time a fazer o impossível naqueles dois últimos minutos de jogo de longe tudo me parecia tão sem importância quanto realmente era caminhei em direção a Christine lá estava ela com sua lateral pontilhada de ferrugem o capô novo e as barbatanas traseiras que pareciam ter mil quilômetros de comprimento um dinossauro dos sombrios dias do Bop dos anos 50 quando todos os milionários do petróleo eram dos Texas e o dólar Yankee chutava o rabo do iene japonês em vez de ser o contrário de volta aos tempos em que Carl Perkins cantava sobre calças três quartos cor de rosa e Johnny Horton cantava sobre dançar a noite inteira no piso de madeira dura de uma espelunca e o maior ídolo dos adolescentes no país era Eddie Cook Burns toquei Christine tentei acariciá-la como Arne fizera queria gostar daquele carro por causa de Arne como Leigh havia feito certamente se alguém seria capaz de se esforçar a gostar dele esse alguém era eu Leigh conhecia Arne há apenas um mês eu o conhecera a vida inteira passei a mão pela superfície enferrujada e pensei em George Lebey Verônica e Rita Lebey e em algum momento no caminho a mão que deveria acariciar fechou-se em um punho e subitamente eu bati no flanco de Christine o mais forte que pude forte o bastante para machucar minha mão e me fazer dar uma risadinha defensiva me perguntando o que diabos eu achava que estava fazendo ouvi o som de flocos de ferrugem caindo da lataria no asfalto o som de um bumbo vindo do campo de futebol como um gigantesco coração batendo o som do meu próprio coração batendo tentei abrir a porta da frente estava trancada lambi os lábios e percebi que estava assustado era quase como se aquilo era engraçado era hilariante era quase como se o carro não gostasse de mim como se desconfiasse de que eu queria me meter entre ele e Arne e que a razão pela qual eu não queria andar na frente dele fosse eu ri de novo mas então me lembrei de meu sonho e fiquei sério aquilo era parecido demais com o sonho para que eu ficasse sossegado não era chubby macarty gritando pelo rádio claro não em rádio em rios mas o resto da situação trouxe uma sensação desagradável e fantástica de déjà vu o som dos gritos da torcida o som do contato dos corpos acolchoados o vento sibilando por entre as árvores que pareciam recortadas sobre um céu encoberto o motor aceleraria o carro saltaria para a frente recuando avançando recuando e então os pneus iriam cantar quando rugissem diretamente para mim afastei o pensamento era hora de parar de me entulhar com toda aquela merda idiota era hora mais do que chegada a hora de controlar minha imaginação aquilo ali era um carro não uma ela mas um isso não realmente Christine mas apenas um playmove fur em 1958 que saíra de uma linha de montagem em Detroit juntamente com mais uns 400 mil outros isso funcionou pelo menos temporariamente só para demonstrar que não estava nem um pouco assustado me ajoelhei e olhei debaixo do carro o que vi ali era ainda mais louco do que a maneira estranha em que o playmove estava sendo reconstruído por cima havia três amortecedores novos mas o quarto era uma ruína escura e suja de graxa parecendo estar ali desde sempre o cano de descarga era tão novo que ainda reluzia como prata mas o silencioso tinha uma aparência de meia-idade pelo menos enquanto o coletor de escapamento se mostrava em péssimo estado ao olhar para este último pensei nos gases de escape que poderiam vazar para dentro do carro e isso me fez novamente recordar Verônica Lebey porque gases do cano de descarga podem matar eles Denis o que está fazendo acho que eu estava mais angustiado do que imaginava porque me levantei como uma flecha com o coração disparando no peito era Arne ele parecia frio e irritado por que eu estava dando uma olhada no carro por que isso o deixou tão furioso uma boa pergunta no entanto tinha deixado era óbvio estava dando uma olhada na sua máquina envenenada falei tentando parecer relaxado cadê a Leigh foi ao banheiro respondeu ele dispensando a garota os olhos cinzentos permaneciam fixos em meu rosto Denis você é o melhor amigo que eu tenho o melhor que eu já tive acho que me salvou de uma visita ao hospital no outro dia quando Rapperton puxou aquela faca e sei disso mas não faça as coisas pelas minhas costas Denis nunca mais faça isso do campo de futebol veio um tremendo rugido os Hillman tinham acabado de fazer os pontos finais do jogo com menos de trinta segundos restando Arnie não sei de que diabos você está falando respondi mas me sentia culpado culpado por como eu tinha me sentido ao ser apresentado a Leigh avaliando-a desejando-a um pouquinho desejando a garota que Arnie queria tão obviamente mas fazer algo pelas costas dele era isso que eu estivera fazendo acho que ele poderia ter encarado assim eu sabia que seu irracional interesse obsessão seja lá o que for sua coisa irracional pelo carro era o quarto trancado na casa de nossa amizade o lugar em que eu não poderia entrar sem atrair todo tipo de problemas e se ele não me surpreendera tentando arrombar a porta pelo menos me apanhar espiando pelo buraco da fechadura acho que você sabe exatamente do que estou falando retrucou e eu percebi com um espanto cansado que ele não estava só um pouco bravo mas enfurecido você meu pai minha mãe estão todos me espionando para o meu próprio bem é por isso não é eles mandaram você a garagem de Darno para bisbilhotar não foi ei Arne espere um pouco cara você achou que eu não ia descobrir eu não falei nada antes porque somos amigos mas eu não sei Denis tem que haver um limite acho que estou marcando esse limite agora porque não deixa meu carro em paz e para de se meter onde não foi chamado em primeiro lugar respondi não foram seu pai e sua mãe Michael me chamou de lado e pediu que desse uma espiada no que você já tinha feito com o carro concordei porque também estava curioso seu pai sempre foi muito legal comigo o que mais eu poderia dizer você poderia ter dito não você não entende Arne ele está do seu lado sua mãe ainda espera que tudo isso dê em nada foi isso que percebi mas Michael realmente tem esperanças que você põe o carro para rodar ele me disse isso claro era a melhor maneira de convencer você Arne estava quase escarnecendo na verdade ele quer garantir que eu continue sendo o garotinho deles é nisso que estão interessados não querem que eu cresça porque então teriam que encarar a própria velhice está exagerando cara talvez você ache isso talvez o fato de vir de uma família mais ou menos normal deixe você meio frouxo Dennis eles me ofereceram um carro novo para quando eu me formasse sabia eu só precisava desistir de Christine tirar a área em todas as matérias e concordar em fazer faculdade em Horlix onde os dois poderiam ficar de olho em mim por mais quatro anos fiquei sem saber o que dizer aquilo era pura estupidez claro então fique fora disso Dennis só estou dizendo isso vai ser melhor para nós dois eu não contei nada para ele de qualquer maneira repliquei falei apenas que você estava consertando umas coisas aqui e ali ele pareceu meio aliviado é aposto que sim eu não fazia a menor ideia de que o carro estava tão perto de poder rodar mas ainda faltam algumas coisas dei uma olhada embaixo dele e vi que o coletor de escapamento está em péssimo estado espero que esteja dirigindo com os vidros abertos não venha me dizer como dirigir entendo mais sobre carros do que você jamais vai entender foi quando comecei a me irritar com ele não gostava daquilo não queria discutir com Arne especialmente agora quando Leig chegaria a qualquer momento mas pude sentir que havia alguém no andar de cima da cabeça dele acionando os botões vermelhos um por um isso provavelmente é verdade comentei controlando a voz mas não sei bem o quanto você entende de gente Arne Will Darnie lhe deu um adesivo de licença inadequado se você for pego Arne ele poderá perder o certificado de inspeção estadual ele também arranjou uma placa de concessionária por que Darnie fez isso Arne pela primeira vez Arne ficou na defensiva eu já lhe disse ele sabe que estou trabalhando bem não seja imbecil aquele cara não daria uma muleta a um caranguejo aleijado se não ganhasse alguma coisa com isso e você sabe muito bem pelo amor de Deus Denis dá pra acabar com isso escute aqui cara falei dando um passo na direção dele estou pouco me lixando se você tem um carro só não quero que se ferre por causa dele sinceramente ele me olhou incerto e outra coisa por que estamos aqui gritando um com o outro acrescentei só porque olhei embaixo do carro para ver que o cano de descarga está pendurado mas eu não estava fazendo só isso era uma parte sim mas não tudo e acho que nós dois sabíamos disso no campo de futebol o tiro final soou como um bang monótono uma chuva leve tinha começado a cair e estava esfriando a gente se virou para o som do tiro e vimos Leigh vindo em nossa direção trazendo sua bandeirola e a de Arne ela acenou acenamos de volta Denis eu posso cuidar de mim mesmo ele avisou tudo bem respondi simplesmente espero que possa mesmo de repente senti vontade de lhe perguntar até que ponto ia a amizade dele com Darnell foi uma pergunta que não pude fazer porque iria começar uma discussão ainda mais amarga certas coisas seriam ditas mas talvez nunca mais pudessem ser consertadas eu posso repetiu tocou o carro e a expressão dura dos olhos e sua visou experimentei uma mistura de alívio e angústia alívio porque acabamos não brigando afinal tínhamos conseguido evitar dizer qualquer coisa irreparável mas também me parecia que não havia apenas um quarto que estava fechado em nossa amizade mas toda uma porra de andar ele rejeitou totalmente o que eu tinha para dizer e deixou bem claras as condições para que nossa amizade continuasse tudo estaria bem desde que eu fizesse as coisas do jeito dele esta também era a atitude dos pais dele se ao menos ele pudesse perceber isso de qualquer modo ele devia ter aprendido aquilo em algum lugar Leig nos alcançou com gotas de chuva cintilando em seu cabelo estava corada os olhos brilhantes com boa saúde e empolgação exalava uma sexualidade ingênua e inexperiente que me deixou com a cabeça meio leve não que eu fosse o objeto principal de sua atenção era Arne como foi que terminou perguntou ele 27 a 18 disse ela depois acrescentou na animada nós destruímos eles onde vocês dois estavam só falando de carros respondi e Arne me lançou um olhar divertido pelo menos o senso de humor dele não havia desaparecido junto com o senso comum e achei que houvesse algum motivo de esperança na maneira como ele olhava para ela estava se apaixonando por Leig da cabeça aos pés no momento ainda era uma aproximação lenta mas certamente iria se acelerar se as coisas fossem dando certo a pele de Arne tinha se recuperado completamente e sua aparência era muito boa mesmo que de um jeito intelectual quatro olhos não era o tipo de pessoa com quem você esperaria que Leig Cabot fosse querer estar era de esperar que ela se pendurasse no braço da versão escolar americana do Deus Apolo as pessoas agora voltavam passando pelo campo nossos jogadores e os deles nossa torcida e a deles apenas falando de carros repetiu Leig zombando de leve ergueu o rosto para Arne e sorriu ele sorriu de volta um sorriso melado e abobado que encheu meu coração de alegria eu sabia só de olhar para ele que quando Leig sorria daquele jeito Christine era o assunto mais remoto em sua mente era rebaixada ao seu lugar apropriado isto é um meio de transporte achava aquilo ótimo faixa 36 nas arquibancadas oh lord won't you buy me a mercedes benz my friends all dry porchers i must make amends Janice Joplin nas primeiras duas semanas de outubro vi Arne Leig várias vezes pelos corredores primeiro encostados nos seus armários o dele ou o dela conversando antes o toque final do dia depois de mãos dadas em seguida saindo da escola abraçados tinha acontecido no jargão escolar eles estavam saindo juntos eu achei que era mais do que isso achei que estavam apaixonados eu não tinha mais visto Christine desde o dia em que vencemos Hiding Hills aparentemente ela retornara a Darnius para mais reparos talvez isso fizesse parte do acordo entre Arne e Darnius quando este lhe impressara a placa de concessionário e o adesivo ilegal aquele dia não vi o Furi mas vi Leig e Arne muitas vezes e também ouvi muito a respeito dos dois era um assunto quente nas fofocas da escola as garotas queriam saber o que Leig vira nele afinal os rapazes sempre mais práticos e prosaicos queriam apenas saber se meu amigo fracote já tinha conseguido se dar bem com a garota eu não me preocupava com a nenhuma das duas coisas mas de tempos em tempos me perguntava o que Regina e Michael achavam do caso extremo de primeiro amor do filho numa segunda feira de meados de outubro eu e Arne almoçamos juntos nas arquibancadas perto do campo de futebol como havíamos planejado fazer naquele dia em que Bud Hepperton exibir a sua faca aliás Hepperton realmente foi expulso por causa daquilo Murch e Don saíram com três dias de suspensão no momento se comportavam como bons meninos e nesse ínterim não tão doce o time de futebol sofrera mais duas derrotas nossa relação de vitórias e derrotas era agora de um para cinco e o treinador tinha recaído num rabugento silêncio meu saco de almoço não estava tão bem abastecido como no dia de Hepperton e da faca o único ponto positivo que eu vi em nossa contagem de um a cinco era que agora nos mantínhamos tão atrás dos Ride Rock Beers cuja contagem era de cinco zero um que só conseguiríamos fazer alguma coisa na associação se o ônibus da equipe deles despencasse por um abismo estávamos sentados sob o brando sol de outubro a época dos fantasmas feitos de lençóis as máscaras de borracha e fantasias compradas no Woolworth não estava longe mastigando e falando pouco Arne tinha um ovo cozido recheado e o trocou por um dos meus sanduíches de bolo de carne frio os pais sabem muito pouco sobre as vidas secretas dos filhos eu acho desde o primeiro ano todas as segundas feiras Regina Cunningham colocava um ovo cozido recheado na lancheira de Arne e todos os dias seguintes a um jantar de bolo de carne abre parênteses que geralmente aconteciam aos domingos fecha parênteses eu tinha uma fatia daquele bolo de carne no meu sanduíche acontece que sempre detestei bolo de carne e Arne sempre detestou aqueles ovos recheados embora eu nunca tivesse visto meu amigo rejeitar um ovo preparado de outro modo muitas e muitas vezes me perguntei o que pensariam nossas mães se soubessem que parte ínfima das centenas de ovos recheados e dúzias de sanduíches de bolo de carne frio postos em nossas respectivas lancheiras tinham sido realmente comidos por aqueles a quem eram destinados comi comi meus biscoitos e Arne seus doces de figo em barra ele me olhou para certificar-se de que eu estava olhando e então enfiou todas as seis barras de doce de figo na boca ao mesmo tempo começando a mastigá-las suas bochechas se incharam grotescamente ai jesus que troço nojento exclamei replicou Arne comecei a espetar meus dedos em suas costelas onde ele sempre sentira muitas cócegas gritando vou tocar peando nas costelas ouviu bem Arne vou tocar peando nas suas costelas ele começou a rir espirrando pequenos pedaços de doce meio mastigado sei o quanto isto pode parecer irritante mas era bem divertido pare Denif disse ele com a boca ainda cheia de doce o que foi não consigo entender você seu bárbaro de merda eu continuava a fazer licócegas no estilo que chamávamos tocar piano quando éramos crianças abre parênteses por algum motivo hoje perdido nas areias do tempo fecha parênteses enquanto ele ficava se torcendo retorcendo e rindo engoliu tudo que tinha na boca e depois arrotou você é um nojento Cunningham exclamei eu sei ele parecia realmente satisfeito com aquilo talvez estivesse mesmo que eu soubesse e nunca tinha feito aquele truque das seis barras de uma vez diante de mais ninguém se cometesse a atrocidade na frente dos pais acho que Regina pariria um gatinho e Michael possivelmente teria um derrame cerebral quantas barras você já conseguiu enfiar na boca perguntei uma vez já botei doze ao mesmo tempo disse ele mas pensei que fosse sufocar eu ri com vontade já fez a demonstração para a Leig estou guardando para o baile de formatura disse vou tocar um pouco de piano nas costelas dela também rimos a abessa com isso e percebi o quanto eu sentia falta de arne às vezes e eu tinha o futebol o conselho de estudantes uma nova namorada que abre parênteses assim esperava fecha parênteses concordaria em me basturbar antes que terminasse a temporada do drive-in tinha poucas esperanças de que ela fizesse mais do que isso a garota parecia encantada demais consigo mesma de qualquer modo era divertido tentar mesmo com tanta coisa acontecendo eu ainda sentia falta de arne primeiro houve Christine agora havia Leig e Christine nessa ordem eu esperava onde está ela hoje? perguntei doente informou ele ficou menstruada e parece que dói muito erguia as sobrancelhas mentalmente se ela discutia seus problemas femininos com ele é porque já estavam ficando muito íntimos como foi que você a convidou para ir ao jogo de futebol naquele dia indaguei quando jogamos em hiding riu ele riu o único jogo de futebol a que já fui desde o segundo ano demos sorte a você Dennis você simplesmente ligou e chamou quase não consegui ligar foi o meu primeiro encontro ele me olhou envergonhado não acho que dormi mais que umas duas horas na noite anterior depois que eu liguei e ela disse que iria comigo fiquei em pânico achando que iria fazer papel de idiota ou que Bud Rapperton ia aparecer e querer brigar ou que alguma outra coisa iria acontecer você parecia ter tudo sob controle é mesmo ele ficou satisfeito é bom ouvir isso mas a verdade é que estava apavorado ela já tinha conversado comigo nos corredores sabe como é me perguntava sobre os deveres de casa e coisas assim entrou para o clube de xadrez mesmo não sendo muito boa agora está ficando melhor estou ensinando como se joga aposto que sim seu malandro pensei não ousando dizer em voz alta ainda me lembrava de como Arnie se voltara contra mim naquele dia do jogo em Hiding Hills por outro lado eu queria ouvir aquilo estava morrendo de curiosidade conquistar uma garota fascinante como Leigh Cabot tinha sido um belo golpe então depois de algum tempo comecei a pensar que ela poderia estar interessada em mim prosseguiu Arnie provavelmente eu levei mais tempo para deixar a ficha cair do que algum outro cara caras como você Dennis lógico sou um conquistador respondi aquilo que James Brown costumava chamar de máquina de sexo bem você não é nenhuma máquina de sexo mas entende de garotas disse Arnie muito sério você as compreende sempre tive medo delas e nunca sabia o que dizer e ainda não sei acho Leigh é diferente eu tinha medo de convidá-la para sair ele continuou e pareceu considerar a questão quero dizer Leigh é uma garota bonita muito bonita mesmo você não acha Dennis acho até onde eu sei é a mais bonita da escola ele sorriu satisfeito eu também acho mas pensei que só achasse isso porque a amo olhei para meu amigo esperando que não se metesse em problemas maiores do que poderia controlar a esta altura naturalmente eu ainda não tinha ideia do significado da palavra problema de qualquer maneira ouvi dois caras conversando outro dia no laboratório de química Lene Barong e Ned Strogeman Ned contava a Lene que tinha convidado Leigh para sair e que ela disse não de maneira delicada como se talvez fosse aceitar um segundo convite quando imaginei que ela poderia estar namorando Ned na primavera comecei a ficar com muito ciúme é ridículo ela disse não e eu fiquei com ciúmes você entende o que quero dizer sorri e assenti lá fora no campo as líderes de torcida ensaiavam novas rotinas não achei que fossem de grande ajuda para o nosso time mas era agradável assistir suas sombras acumulavam-se em torno dos pés sobre a grama verde a luz brilhante do meio dia outra coisa que eu percebi foi que Ned não parecia com raiva nem envergonhado ou rejeitado ou nada assim ele a convidou levou um fora e foi tudo decidi que também podia fazer aquilo mas então quando liguei para a casa dela suava pelo corpo todo cara foi sinistro fiquei imaginando leigue rindo de mim e dizendo qualquer coisa como eu sair com você seu merdinha deve estar sonhando ainda não estou tão desesperada é concordei não sei como ela não disse isso ele me esmurrou o estômago vou tocar piano em suas tripas Denis vou fazer você vomitar pare com isso falei e depois Arne deu de ombros não há muito mais para contar a mãe dela atendeu quando liguei para lá e disse que ia chamá-la ouvi o barulho do fone sendo colocado em cima da mesa e quase desliguei Arne exibiu dois dedos afastados entre si por menos de um centímetro faltou isto para que eu desligasse sem brincadeira conheço a sensação falei e conhecia mesmo você sempre se preocupa com as risadas e com o desprezo um mínimo que seja pouco importando se você é do time de futebol ou um nanico quatro olhos espinhento mas não acho que poderia entender até que grau Arne deve ter sentido isso o gesto exigir uma coragem fenomenal é uma coisa boba um encontro mas em nossa sociedade existem todos os tipos de forças negativas girando atrás de um conceito tão simples quero dizer há caras que se formam no ensino médio e nunca reuniram coragem bastante para convidar uma garota para um encontro nem uma só vez em todos os três anos e não são só um ou dois garotos mas montes deles como também há bandos de garotas tristonhas que nunca foram convidadas é uma forma escrota de resolver as coisas quando você para para pensar muita gente se machuca eu podia imaginar perfeitamente o terror puro de Arne esperando que Leig viesse atender o telefone a sensação de assombro mortal diante da ideia de que não pretendia convidar uma garota qualquer porém a garota mais bonita da escola ela atendeu continuou Arne disse alô e cara eu não conseguia falar nada tentei mas nada saia da garganta além de um fraco assovio de ar então ela insistiu alô quem está falando como se fosse uma espécie de trote sabe como é fiquei pensando isso é ridículo se eu conseguir conversar com ela no corredor então deveria ser capaz de falar com ela pelo maldito telefone tudo que Leig pode dizer é não quero dizer não vai me dar um tiro nada disso se eu a convidar para sair então falei oi aqui é Arne Cunningham ela respondeu oi e blá 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 bobagem 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 até eu perceber que nem mesmo droga sabia para onde convidá-la e logo ficaríamos sem assunto ela ia desligar foi quando ele disse a primeira coisa que me passou pela cabeça perguntei se queria ir comigo ao jogo de futebol no sábado ela disse que adoraria ir foi bem assim como se só estivesse esperando que eu a convidasse você saca? vai ver ela estava mesmo esperando que você a convidasse talvez sim Arne considerou a questão concentrado o sinal tocou significando cinco minutos para o quinto tempo eu e Arne nos levantamos as líderes de torcida correram para fora do campo com seus saiotes agitando-se provocativamente descemos as arquibancadas jogamos os sacos vazios do almoço em um dos barris de lixo pintados com as cores da escola laranja e preto por falar em dia das bruxas e caminhamos para a escola Arne ainda sorria recordando a maneira como tudo havia acontecido naquela primeira vez com Leig convidá-la para ir ao jogo foi puro desespero muito obrigado repliquei é isso que recebo por ter que fazer das tripas coração todas as tardes de sábado hein você entende o que eu quero dizer então depois que ela concordou em ir comigo pensei numa coisa horrível e liguei para você lembra-se eu lembrei de repente ele telefonou para saber se a gente ia jogar em casa ou fora tendo parecido absurdamente arrasado quando ele falei que seria em Hyde in Hills pois lá estava eu prestes a sair com a garota mais bonita da escola doidão por ela e então fico sabendo que o jogo ia ser fora e o meu carro estava na garagem de Will podiam ter ido de ônibus eu sei disso agora mas não sabia na hora o ônibus costuma estar sempre lotado uma semana antes do jogo não podia imaginar que tanta gente fosse deixar de ir às partidas quando o time começasse a perder não me lembre disso pedi então apelei para Will sabia que Cristine aguentaria a viagem mas ainda não tinha papelada legal para a rua resumindo eu estava desesperado o quão desesperado perguntei-me fria e repetidamente ele foi muito legal comigo disse que compreendia o quanto aquilo era importante se Arne fez uma pausa parecendo considerar bem essa foi a história do grande encontro terminou desejoitadamente e se bem não era da minha conta fique de olho nele meu pai tinha dito empurrei esse pensamento também passávamos agora pela área de fumantes deserta exceto por três caras e duas garotas terminando de fumar apressadamente o baseado usavam o artifício de uma carteirinha de fósforos dobrada como o clipe para segurar a minúscula guimba e o odor evocativo da maconha tão similar ao aroma das folhas de outono queimadas lentamente entrou por minhas narinas tem visto Bud Hepperton perguntei não e nem quero respondeu ele e você eu o vi apenas uma vez quando ele apareceu no posto de gasolina Vandenberg's Happy Gas na rota 22 em Monroville o posto tinha uma bomba apenas pertencia ao pai de Vandenberg e vivia à beira da falência desde o embargo do petróleo árabe em 73 Bud não me vira eu estava só passando não cheguei a falar com ele quer dizer que ele sabe falar perguntou Arne com um sacasmo que não lhe era costumeiro mas que bosta ele é levei um susto aquela palavra novamente considerei a questão disse a mim mesmo que diabo e então perguntei-lhe onde tinha aprendido aquele termo em particular lembra do dia que comprei o carro perguntou não o dia em que dei o dinheiro de entrada mas aquele em que paguei o restante claro entrei com o Lebey enquanto você esperava lá fora havia uma cozinha minúscula com uma toalha de xadrez vermelho na mesa a gente se sentou e ele me ofereceu uma cerveja achei que devia aceitar eu queria o carro e não queria sabe ofendê-lo de alguma maneira assim cada um bebeu uma cerveja enquanto ele começava com aquela interminável como a chamaria acho que lenga-lenga aquela lenga-lenga sobre todos os bostas estarem contra ele era o nome que usava Denis os bostas disse que eram os bostas que o forçavam a vender o carro o que queria dizer com isso acho que ele queria dizer que era velho demais para dirigir mas não se expressou assim era tudo culpa deles dos bostas os bostas queriam que ele fizesse exame de direção a cada dois anos e um outro de vista todo ano era o exame de vista que o preocupava e ele falou que eles não gostavam dele naquela rua ninguém gostava então alguém deu uma pedrada no carro eu entendi aquilo tudo mas não entendi por que a Arne fez uma pausa diante da porta esquecendo que já estávamos atrasados para a aula tinha as mãos enfiadas nos bolsos traseiros do jeans e franzia o senho não entendi porque ele deixou Cristina ficar parada arruinada daquele jeito Dennis do jeito que estava quando eu comprei na maior parte do tempo ele falava dela como se realmente a amasse você talvez pense que isso fazia parte da conversa fiada para me vender o carro mas não era então já no fim quando ele contava o dinheiro deu uma espécie de resmungo essa merda de carro sei lá por que raios você quer ele garoto é o as de espadas eu respondi alguma coisa do tipo que eu poderia consertar o carro muito bem e ele retrucou tudo isso e ainda mais se os bostas deixarem entramos o senhor leheret professor de francês rumava apressadamente para algum lugar a careca reluzindo sob as luzes florescentes estão atrasados garotos disse ele em uma voz ofegante que me lembrou o coelho branco de Alice no país das maravilhas nós nos apressamos até ele sair de vista então a gente andou devagar de novo quando Bud Hepperton me perseguiu daquele jeito disse Arne confesso que fiquei com medo de verdade ele baixou a voz sorrindo mas sério quase mejei nas calças se você quer saber enfim acho que usei a palavra de Lebey sem perceber no caso de Hepperton ela se aplica não acha acho preciso ir agora disse Arne cálculos primeiro depois mecânica de motores 3 acho que aprendi a matéria inteira do curso trabalhando em Cristina nos últimos dois meses de qualquer jeito Arne apressou-se e fiquei no corredor parado por um minuto vendo-o se afastar eu tinha agora um período de estudo livre com a senhorita Hetpack no sexto tempo das segundas-feiras e achei que podia me esgueirar para o fundo da sala sem ser visto já tinha feito isso antes além disso os alunos do último ano podiam fazer qualquer bobagem sem serem punidos como eu ia aprendendo rapidamente fiquei ali tentando afastar uma sensação de medo que jamais seria tão amorfa tão pouco concreta outra vez havia algo errado alguma coisa estava fora do lugar não combinando senti um calafrio que nem todo aquele brilhante sol de outubro que entrava por todas as janelas da escola conseguia desfazer as coisas eram as mesmas de sempre mas estavam se preparando para mudar eu sentia fiquei ali tentando começar a andar dizer a mim mesmo que o calafrio não passava de medo pelo meu próprio futuro e que eram as mudanças que me inquietavam talvez fosse isso em parte mas não era tudo essa merda de carro sei lá por que raios você quer ele garoto é o as de espadas vi o senhor leheréu que voltava dos escritórios e comecei a me mexer acho que todos nós temos uma espécie de retroescavadeira atrás da cabeça e nos momentos de estresse ou problemas você pode ativá-la e simplesmente empurrar tudo isso para uma grande fenda no solo de nossa mente consciente se livrar daquilo enterrar só que essa fenda desce até o subconsciente e às vezes em sonhos os cadáveres acordam e andam sonhei com Christine de novo naquela noite dessa vez Arne estava ao volante e o cadáver em decomposição de Roland de LeBay balançava obscenamente no banco do passageiro enquanto o carro rugia para fora da garagem e vinha contra mim me prendendo com os círculos selvagens de seus faróis acordei com o travesseiro apertado contra a boca para sufocar os gritos faixa 38 o acidente test it up test it up buddy gonna shoot you down the beach boys essa foi a última vez que eu conversei com Arne que conversei com ele de verdade até o feriado de ação de graças porque eu me machuquei no sábado seguinte foi o dia em que jogamos contra os Ride Rock Beers de novo e dessa vez perdemos pelo placar verdadeiramente espetacular de 46 a 3 entretanto eu não estava mais lá quando o jogo acabou aos 7 minutos do terceiro quarto eu vi uma abertura recebi um passe e estava me preparando para correr quando fui atingido simultaneamente por 3 dos jogadores da linha de defesa dos Beers houve um instante de dor horrenda um clarão ofuscante como se eu estivesse no ponto zero de uma explosão nuclear depois houve muita escuridão as coisas continuaram escuras por um tempo bem longo embora não parecesse tanto assim fiquei inconsciente por cerca de 50 horas e ao acordar no fim da tarde de segunda-feira 23 de outubro estava no hospital comunitário de Libertyville meu pai e minha mãe estavam lá ela também parecendo pálida e cansada havia olheiras marrons escuras sob seus olhos e fiquei absurdamente comovido minha irmã ainda tinha forças para chorar por mim apesar de todos os doces que eu roubava da caixa de pão depois que ela ia dormir apesar daquela vez quando ela tinha 12 anos em que eu lhe dei um saquinho de fertilizante depois que ela passou uma semana se olhando de perfil no espelho vestindo sua camiseta mais apertada para ver se os peitos estavam crescendo abre parênteses Ellen rompeu em lágrimas e mamãe ficou super irritada comigo por quase duas semanas fecha parênteses e apesar de todas as provocações e as irritantes brincadeirinhas fraternas do tipo eu sou melhor do que você Arne não estava lá quando acordei mas logo se juntou a minha família ele e Leigh tinham ficado na sala de espera naquela noite meu tio e minha tia de Albany deram as caras e o resto da semana foi um desfile constante de parentes e amigos o time de futebol inteiro apareceu inclusive o treinador Puffer que parecia ter envelhecido 20 anos acho que ele acabou descobrindo que existem coisas piores do que uma temporada de derrotas foi o treinador que me deu a notícia de que eu nunca mais poderia jogar futebol e eu não sei o que ele esperava que eu me debulhasse em lágrimas ou talvez tivesse um ataque histérico considerando a expressão tensa no rosto dele mas eu não tive lá reação alguma interna ou externamente eu estava simplesmente feliz de estar vivo e de saber que voltaria a andar eventualmente se eu tivesse sido atingido só uma vez sem dúvida teria me levantado num instante pronto para outra mas o corpo humano não foi feito para ser esmagado por três ângulos diferentes ao mesmo tempo minhas duas pernas estavam quebradas à esquerda em dois lugares meu braço direito havia girado para trás do meu corpo quando caí de modo que eu tinha recebido uma feia fratura em galho verde no antebraço mas tudo isso era só a cobertura do bolo também traumatismo craniano além de algo que o médico responsável pelo meu caso chamava o tempo todo de acidente na porção inferior da coluna que parecia significar que eu tinha escapado por uma fração de centímetro de ficar paralisado da cintura para baixo pelo resto da vida recebi muitos visitantes muitas flores muitos cartões de certo modo tudo isso era muito agradável como estar vivo para ajudar a celebrar o próprio velório mas eu também tive muitas dores e muitas noites sem dormir um de meus braços ficou suspenso acima do corpo através de pesos e roldanas assim como uma das pernas abre parênteses as duas coçavam o tempo todo sob o gesso fecha parênteses e também tive que usar uma carapaça temporária de gesso conhecida como molde compressor em torno da parte inferior do torso além do mais havia a perspectiva de uma longa permanência no hospital e viagens intermináveis de cadeira de rodas àquela câmara de horrores tão inocentemente intitulada ala de fisioterapia oh e mais uma coisa eu tinha um monte de tempo eu lia o jornal fazia perguntas aos meus visitantes e várias vezes conforme as coisas se desenrolavam e minhas suspeitas começaram a se descontrolar me perguntei se não poderia estar ficando louco fiquei no hospital até o natal e quando voltei para casa aquelas suspeitas já tinham quase assumido sua forma final estava achando cada vez mais difícil negar essa forma monstruosa e eu sabia muitíssimo bem que não estava ficando louco de certa forma teria ter sido melhor mais reconfortante se eu pudesse ter acreditado nisso àquela altura eu estava terrivelmente assustado e mais do que meio apaixonado pela garota do meu melhor amigo tempo para pensar tempo demais tempo para me xingar cem vezes por causa da maneira como eu pensava em Leigh tempo para contemplar o teto do meu quarto e desejar jamais ter ouvido falar de Arnie Cunningham de Leigh Cabot ou de Christine pasta 2 faixa 1 parte 2 Arnie canções de amor para adolescentes a segunda discussão the dealer come to me and I said trading your thoughts and I will put you a car down it up the road just tell me what you want and sign that line I will have it thought down to you in a hour's time I'm gonna get me a car and I will be headed on down the road then I won't have to worry about that broken down raged for Chuck Berry o Plymouth 1958 de Arnie Cunningham foi legalizado na tarde de 19 de novembro de 1978 Arnie encerrou o processo que tinha começado realmente na noite em que ele e Dennis Guilher trocaram aquele primeiro pneu arriado com o pagamento de uma taxa de licenciamento no valor de 8 dólares e 50 centes uma taxa rodoviária municipal de 2 dólares abre parênteses que também permitia que ele estacionasse de graça diante dos parquímetros do centro da cidade fecha parênteses e 15 dólares por uma placa de registro no departamento de veículos motorizados de Monroville Arnie recebeu a chapa da Pensilvânia HY 6241J ele voltou do DVM para Libertyville num carro emprestado por Will Darnel e saiu da garagem faça você mesmo de Darnel ao volante de Christine ele a levou para casa os pais dele chegaram juntos da Universidade Horlick cerca de uma hora depois a briga começou quase imediatamente vocês viram perguntou Arnie falando com os dois mas principalmente com o pai acabei de emplacar esta tarde sentia-se orgulhoso tinha motivo para tanto Christine acabara de ser lavada e encerada e reluzia ao sol do fim da tarde de outono ainda tinha bastante ferrugem mas parecia mil vezes melhor do que naquele dia em que Arnie a comprou os estribos assim como o capô e a traseira estavam novos em folha o interior se apresentava impecável imaculadamente limpo os vidros e cromados cintilavam sim eu começou Michael é claro que vimos explodiu Regina preparava um drink que mexia com um misturador de coquetel e um copo de cristal formando furiosos círculos no sentido anti-horário quase batemos nele não quero aquilo estacionado aqui a casa vai parecer num depósito de carros usados mamãe exclamou Arnie surpreso e magoado olhou para o pai mas Michael se afastara para preparar um drink ou talvez tivesse decidido que iria precisar de um mas parece mesmo disse Regina Cunningham seu rosto estava um pouco mais pálido que de costume o rouge nas faces se destacava quase como uma maquiagem de palhaço mandou para dentro metade de seu gin com tônica em um só gole fazendo uma careta como quem sente o gosto de um remédio amargo leve de volta para onde estava não quero esse carro aqui e não o terei aqui Arnie é a palavra final levar de volta disse Arnie agora não só magoado como também irritado mas que maravilha lá ele me custa vinte pratas por semana está lhe custando muito mais do que isso Regina retrucou terminou de beber o drink e pousou o copo virou-se e encarou o filho dei uma olhada no seu talão de cheques outro dia você fez o que Arnie arregalou os olhos ela enrubeceu ligeiramente mas não baixou os olhos Michael voltou e parou na porta olhando infeliz para a mulher e o filho eu queria saber quanto você andou gastando nesse maldito carro Regina explicou isso é tão normal você tem que ir para a universidade ano que vem pelo que eu sei não estão distribuindo bolsas de estudo universitárias na Pensilvânia então você simplesmente entrou no meu quarto e revirou tudo até encontrar meu talão de cheques Arnie exclamou seus olhos cinzentos estavam endurecidos de ódio talvez estivesse procurando por maconha também ou revistas pornográficas quem sabe manchas de esperma nos lençóis Regina ficou boquiaberta ela já esperava mágoa ou raiva dele mas não aquela fúria total e descontrolada Arnie rugiu Michael bem e por que não gritou Arnie em resposta pensei que fosse problema meu Deus sabe quantas vezes vocês ficaram repetindo de que era minha responsabilidade estou muito decepcionada que você pense assim Arnold diz Regina decepcionada e magoada você está se comportando como não venha me dizer como me comporto como acha que me sinto trabalhei pra caramba para conseguir emplacar o carro trabalhei nele mais de dois meses e meio mas quando trago para casa a primeira coisa que ouço de você é para tirá-lo da entrada como é que deveria me sentir feliz não há motivo para falar assim com sua mãe disse Michael apesar das palavras o tom era desajeitadamente conciliatório ou para empregar esse tipo de linguagem Regina estendeu o copo para o marido faça mais um drink há uma garrafa fechada de Gina dispensa pai fique aqui disse Arnie por favor vamos resolver isto Michael Cunningham olhou para a esposa depois para o filho e em seguida novamente para ela havia fogo nos olhares dos dois ele se retirou para a cozinha apertando o copo de Regina Regina se virou implacável para o filho a porta esteve trancada desde o fim do último verão e talvez ela percebesse que aquela era a última chance para chutá-la novamente em julho você tinha quase quatro mil dólares no banco disse cerca de três quartos de todo o dinheiro que conseguiu desde a nona série mais os juros ó você andou controlando não andou disse Arnie sentou-se de repente encarando a mãe seu tom era de surpresa ofendida mãe porque você simplesmente não pegou o maldito dinheiro e colocou em uma conta em seu nome porque até recentemente Regina respondeu você parecia compreender qual era a finalidade do dinheiro nos últimos dois meses foi tudo carro 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 e mais recentemente garota 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 como se você tivesse enlouquecido nos dois assuntos bom obrigado estou sempre precisando de uma opinião isenta sobre como estou tocando a minha vida este julho você tinha quase quatro mil dólares para sua educação Arnie para sua educação agora tem só pouco mais de dois mil e oitocentos pode reclamar de eu ter bisbilhotado o quanto quiser e admito que dói um pouco mas aí estão os fatos em dois meses você torrou mil e duzentos dólares talvez seja por isso que não suporto ver aquele carro você deveria compreender isso para mim isso parece escuta com uma enorme nota de dólar voando posso lhe dizer duas coisas não não acho que possa Arnie disse ela de maneira definitiva realmente não acho que possa Michael voltou com o copo de Regina cheio de gin até a metade acrescentou água tônica no bar e entregou a ela Regina bebeu tornando a fazer aquela careta de gosto ruim Arnie ficou sentado na poltrona perto da tv olhando pensativamente para a mãe e você dá aula numa universidade exclamou dá aula numa universidade e é essa sua atitude tenho dito vocês agora se limitem a ficar de boca fechada ótimo tenho pena dos seus alunos veja lá o que diz Arnie disse ela apontando-lhe um dedo veja lá como fala posso dizer duas coisas ou não vai em frente mas não vai fazer qualquer diferença Michael pigarreou Hag acho que Arnie tem razão essa não é uma atitude constro ela se voltou para o marido como um gato e nem uma palavra você também Michael emudeceu a primeira coisa é o seguinte Arnie começou se você examinou minha poupança um pouco mais atentamente e tenho certeza disso deve ter percebido que o total baixou de uma só vez em 2.200 dólares na primeira semana de setembro tive que comprar uma suspensão dianteira inteira nova para Christine você fala como se estivesse orgulhoso do que fez exclamou Regina irritada é claro que estou Arnie fixou os olhos nos dela eu mesmo instalei a suspensão inteira sem a ajuda de ninguém e eu fiz um ótimo trabalho ninguém seria capaz aqui sua voz pareceu vacilar momentaneamente mas depois se firmou ninguém seria capaz de distingui-la da original enfim o que quero dizer é que o total daquele dinheiro aumentou em 600 dólares a partir daí porque o Will Darner gostou do meu trabalho e me contratou se eu puder acrescentar 600 dólares à poupança a cada dois meses e posso conseguir mais se o Will me botar para ir a Albany onde ele compra seus carros usados eu terei 4.600 dólares quando me formar e se eu trabalhar em horário integral no próximo verão vou entrar na universidade com quase 7.000 dólares e você poderá acreditar isso tudo a esse carro que tanto odeia isso de nada lhe adiantará se não conseguir uma boa universidade Regina contra-atacou mudando de abordagem habilidosamente como fazia tantas vezes nas reuniões do departamento quando alguém ousava questionar uma de suas opiniões algo que não era muito frequente ela não fazia concessões simplesmente mudava o tema suas notas pioraram não o suficiente para fazer diferença disse Arne o que quer dizer com não o suficiente para fazer diferença você teve um conceito deficiente em cálculo recebemos o cartão vermelho há uma semana aqueles cartões vermelhos às vezes conhecidos como cartões de bomba pelos estudantes eram enviados na metade de cada período aos estudantes com nota média 75 ou menos durante as primeiras cinco semanas do trimestre aquilo foi baseado numa prova só disse Arne tranquilo o senhor Fenderson é famoso por dar tão poucas provas na primeira metade do trimestre que qualquer um pode levar para casa um cartão vermelho com um F porque não entendeu um único conceito básico e acabar com um A abrangendo todo o ano letivo eu poderia ter explicado isso tudo se tivessem me perguntado só que não perguntaram aliás foi só o terceiro cartão vermelho que recebi desde que comecei o ensino médio minha média geral continua sendo 93 e vocês dois sabem o quanto isso é bom e mas vai cair exclamou Regina estridente dando um passo na direção do filho é essa maldita obsessão por esse carro você arranjou uma namorada eu acho isso ótimo excelente formidável mas essa coisa com o carro é insana até mesmo Denis diz Arne ficou de pé tão depressa tão próximo dela que Regina recuou um passo sua fúria suplantada momentaneamente pela dele deixe Denis fora disto disse Arne numa voz mortalmente baixa isso é assunto nosso está bem Regina respondeu mudando de abordagem novamente o simples fato é que suas notas vão baixar eu sei disso seu pai sabe disso e o cartão vermelho em matemática é mais uma indicação Arne sorriu confiantemente e Regina pareceu ressabiada bem escuta só isso falou Arne você me deixe ficar com o carro aqui até o fim do período das provas se eu tiver alguma nota abaixo de C prometo vendê-lo a Darnel ele vai aceitar sabe que pode conseguir mil pratas pelo carro no estado em que está agora e o valor só tende a subir Arne refletiu um pouco farei ainda melhor disse se eu não estiver no quadro de honra do semestre também me livrarei dele isso significa que estou apostando meu carro que vou conseguir um B em cálculo não apenas pelo trimestre mas por todo o semestre o que me diz não respondeu Regina prontamente lançou ao marido um olhar de não se meta nisto Michael que tinha aberto a boca fechou-a prontamente por que não perguntou Arne com enganadora suavidade porque é um truque você sabe muito bem gritou Regina agora com fúria total e incontida e não vou mais ficar aqui debatendo essa bobagem ouvindo suas insolências eu eu troquei suas fraldas sujas já falei que quero aquele carro longe daqui vá dirigindo se quiser mas não o deixe aqui onde eu tenho que vê-lo é isso acabou o que acha disso pai perguntou Arne encarando Michael Michael abriu a boca de novo para falar ele acha a mesma coisa que eu disse Regina Arne afitou novamente os olhos de ambos encontraram-se a mesma tonalidade de cinza nada nada do que eu disser vai importar né acho que isso já foi longe demais e ela começou a dar meia volta a boca ainda rígida e decidida os olhos estranhamente confusos Arne pegou seu braço pouco acima do cotovelo nada vai importar não é porque quando você decide algo não quer ver não quer ouvir nem quer pensar Arne pare gritou Michael Arne encarou a mãe que lhe encarou de volta os olhos de ambos estavam gélidos travados uns nos outros vou lhe dizer porque você não quer nem ver o carro continuou Arne naquela mesma voz suave não é por causa do dinheiro porque o carro me conectou a um trabalho no qual sou bom e que vai me fazer ganhar dinheiro você sabe disso não são as minhas notas também elas não estão piores do que sempre foram e você sabe disso é porque você não suporta a ideia de não me ter sob seu controle absoluto como você controla seu departamento como controla ele Arne apontou para Michael que tinha uma expressão irritada culpada e infeliz ao mesmo tempo do jeito que sempre me controlou o rosto de Arne agora estava vermelho as mãos serradas em punhos ao lado do corpo toda aquela babaquice liberal sobre a família decidir as coisas em conjunto discutir os assuntos em conjunto resolver os problemas em conjunto mas na realidade sempre foi você quem escolheu minhas roupas para o colégio meus sapatos para o colégio com quem eu podia brincar e com quem não podia você decidia onde passaríamos as férias você dizia a ele quando trocar de carro e por qual modelo bem isso é uma coisa que você não pode controlar e então ficou com um ódio filho da puta não é mesmo ela lhe deu um tapa no rosto o som foi como um tiro de revólver na sala de estar lá fora o crepúsculo tinha descido e os carros passavam indistintos os faróis semelhantes a olhos amarelos Christine estava estacionada na entrada asfaltada dos Cunningham como já estiver uma vez no gramado de Holland de LeBay só que agora com uma aparência consideravelmente melhor ela parecia legal e acima de toda aquela feia e indigna discussão familiar ela tinha talvez subido de vida abruptamente surpreendentemente Regina Cunningham começou a chorar aquilo era um fenômeno semelhante à chuva no deserto uma coisa que Arne só vira quatro ou cinco vezes em toda a sua vida e em nenhuma delas ele tinha sido culpado das lágrimas as lágrimas da mãe eram assustadoras ele contou a Denis mais tarde pelos simples fatos de existirem já seria o bastante mas havia mais as lágrimas a faziam parecer mais velha num golpe terrível como se Regina tivesse dado um salto quântico dos 45 para os 60 anos no espaço de segundos o duro brilho cinzento do seu olhar tinha ficado borrado e frágil e subitamente as lágrimas lhe corriam pelo rosto estragando a maquiagem ela tateou na borda da lareira à procura de seu drink e os dedos colidiram contra o copo que caiu e espatifou-se uma espécie de incrédulo silêncio pairou entre os três um espanto por as coisas terem chegado a tal extremo e de alguma forma mesmo por entre a fraqueza das lágrimas ela conseguiu dizer não aceitarei aquele carro em nossa garagem ou na entrada Arnold eu não aceitaria que ele ficasse aqui mãe Arnie respondeu friamente caminhou até a porta depois se virou e olhou para eles obrigado por serem tão compreensivos muito obrigado a vocês dois então saiu faixa 3 Arnie e Michael ever since you've been gone I walk around with sunglasses on but I know I will just be fine as long as I can make my jet black caddy shine moon marching Michael alcançou Arnie na entrada para carros a caminho de Christine pôs a mão no ombro do filho Arnie sacudiu o ombro para libertar-se e continuou revirando o bolso em busca das chaves do carro Arnie por favor Arnie deu uma rápida meia volta por um momento esteve prestes a tornar a escuridão daquela noite completa dando um soco no pai então parte da tensão em seu corpo diminuiu e ele se encostou no carro tocando-o com a mão esquerda acariciando-o parecendo tirar forças dele está bem disse o que você quer? Michael abriu a boca que então pareceu inseguro de como continuar um ar de impotência teria sido engraçado se não tivesse sido tão horrível tomou conta de seu rosto ele parecia ter envelhecido ter ficado gresalho e exausto Arnie disse ele parecendo forçar as palavras a saírem contra algum enorme peso inerte que se opunha eu sinto muito Arnie é respondeu Arnie virando-se e abrindo a porta do motorista um cheiro agradável de carro bem cuidado escapou do interior pude ver pelo jeito como você me defendeu por favor disse Michael isso é muito difícil para mim mais do que possa imaginar algo em sua voz fez com que Arnie se virasse havia desespero e infelicidade no olhar de seu pai não disse que queria defender você Michael explicou também vejo o lado dela sabe e vi a maneira como você se impôs a ela determinado a conseguir o que queria a todo custo Arnie deu uma risada malévola igual a ela em outras palavras sua mãe está passando pela grande mudança de vida Michael disse baixinho tem sido extremamente difícil para ela Arnie piscou os olhos inicialmente sem nem entender direito o que tinha escutado era como se de repente seu pai lhe tivesse dito algo na língua do pé aquilo parecia ter tanta importância para o assunto em questão quanto o resultado dos últimos jogos de beisebol como a mudança a menopausa ela anda assustada tem bebido demais e às vezes sente dores físicas não com muita frequência acrescentou vendo a expressão alarmada no rosto de Arnie mas já foi ao médico e agora sabemos que é só a menopausa mesmo mas ela está passando por um grande tumulto emocional você é filho único dela e da maneira como sua mãe está agora ela só consegue pensar que quer o melhor para você não importando o preço ela quer e isso não é nenhuma novidade ela sempre quis que tudo fosse do jeito dela ela realmente acha que a coisa certa para você é sempre aquilo que ela achar certo para você sem dúvida Michael admitiu mas por que acha que você mesmo é tão diferente ou melhor você estava procurando briga e ela sabia disso e eu também foi ela quem começou e não foi você quem começou quando trouxe o carro para casa mesmo sabendo a opinião dela sua mãe também está certa em outro ponto você mudou Arnie desde aquele primeiro dia quando chegou em casa com o Dennis e anunciou que tinha comprado um carro foi quando tudo começou você acha que isso não a incomodou que não me incomodou também que o nosso filho começasse a demonstrar traços de personalidade que nem mesmo sabíamos que existiam ah qual é pai isso é um pouco nós nunca vemos você está sempre trabalhando no carro ou com o Leig você está começando a suar que nem ela Michael subitamente sorriu mas era um sorriso tristonho você está errado quanto a isso mais errado seria impossível sua mãe soa como ela mesma e você soa como ela mas eu soo apenas como o cara encarregado de uma força de paz idiota das nações unidas que está prestes a levar um tiro no rabo Arnie se apoiou mais ainda no carro sua mão tornou a encontrar a lataria e começou a acariciá-la acariciá-la tudo bem disse acho que entendo o que quer dizer não sei porque você quer deixá-la manobrar você assim desse jeito mas tudo bem o sorriso triste e humilhado permaneceu parecendo o sorriso de um cão que perseguiu uma marmota por um longo tempo num dia quente de verão talvez algumas coisas se tornem uma maneira de viver e talvez existam compensações que você não consiga entender nem eu consiga explicar como bem eu amo sua mãe sabe Arnie deu de ombros então e agora podemos dar uma volta de carro Arnie pareceu surpreso depois feliz claro vamos lá algum lugar em particular o aeroporto Arnie ergueu as sobrancelhas o aeroporto por que eu conto no caminho e quanto a Regina sua mãe foi para a cama disse Michael baixo Arnie teve o decoro de enrubecer ligeiramente Arnie dirigiu bem e com firmeza os novos faróis selados de Christine rasgavam a escuridão precoce com um túnel de luz clara e profunda Arnie passou pela casa dos Guilher depois dobrou à esquerda na Elm Street no sinal de pare em seguida rumou para a JFK Drive a rota I-376 os levou a I-287 e então seguiram na direção do aeroporto o trânsito era leve o motor ronronava macio pelos novos canos de descarga o painel de instrumentos emitia um místico brilho verde Arnie ligou o rádio e sintonizou WDIL a estação em AM de Pittsburgh que só tocava músicas antigas Gene Chandler cantava The Duck of Earth esta coisa roda como um sonho Michael Cunningham comentou parecendo admirado Obrigado Arnie respondeu sorrindo Michael respirou fundo tem cheiro de novo muita coisa é nova essas capas de banco me custaram oitenta pratas parte do dinheiro que fez que Gene encher o saco fui à biblioteca peguei um monte de livros e tentei copiar tudo o melhor que pude mas não foi tão fácil como parece por que não bem em primeiro lugar o Plymouth Ferry 58 não era lá o que as pessoas consideravam um carro clássico então ninguém escreveu muito sobre ele nem mesmo nos volumes retrospectivos sobre carros carro americano automóveis americanos clássicos automóveis dos anos 50 coisas assim o Pontiac 58 foi um clássico foi só o segundo ano em que o Pontiac fabricou o modelo Bonneville o T-Bird 58 com barbatanas em forma de orelha de coelho aquele foi o último grande Thunderbird eu acho e eu não fazia ideia de que você entendia tanto de carros antigos Michael afirmou há quanto tempo se interessa pelo assunto Arne ele deu de ombros vagamente de qualquer maneira LeBay havia feito uma encomenda pessoal diretamente a Detroit a Plymouth não oferecia um modelo Ferry em vermelho e branco e eu tentei restaurar o carro mais da maneira em que LeBay o tinha do que a maneira como foi feito em Detroit então estou trabalhando sem muita referência externa por que deseja restaurá-lo da maneira em que LeBay o tinha? novamente aquele vago encolher de ombros sei lá simplesmente me pareceu a coisa mais correta se fazer bem acho que você está fazendo um ótimo trabalho obrigado Michael inclinou-se e observou o painel o que você está olhando? perguntou Arne um pouco irritado caramba disse Michael nunca vi isso antes o que? Arne baixou os olhos oh o odômetro está rodando para trás não é? o odômetro estava de fato girando para trás naquele momento o entardecer de 1º de novembro indicava 127.200 quilômetros e uns trocados enquanto Michael observava o indicador dos décimos de quilômetros girou de ponto 2 para ponto 1 depois para ponto 0 quando voltou a ponto 9 o número de quilômetros diminuiu em mais um Michael riu está aí uma coisa que você deixou passar filho Arne sorriu um pequeno sorriso é mesmo disse Will disse que deve haver algum fio cruzado por aí acho que não vou mexer nisso é meio legal ter um odômetro que anda para trás ele é preciso? como? bem se você for de nossa casa à praça da estação ele subtrairia 8 quilômetros do total? ah entendi Arne respondeu não ele não é nada preciso volta 2 ou 3 quilômetros para cada quilômetro real às vezes mais mais cedo ou mais tarde o cabo do velocímetro vai arrebentar e quando eu o trocar o problema se resolverá sozinho Michael já tinha passado por um ou dois cabos de velocímetro partidos e olhou para o ponteiro esperando ver o tremular característico que indicava que havia algum problema o ponteiro entretanto permanecia completamente imóvel pouco acima de 40 o velocímetro parecia normal apenas o odômetro tinha enlouquecido será que Arne acreditava realmente que os mesmos cabos serviam para o velocímetro e o odômetro certamente que não Michael riu e comentou isso é esquisito filho por que o aeroporto perguntou Arne vou lhe dar um ticket de 30 dias de estacionamento Michael explicou 5 dólares mais barato do que a garagem de Darnel e você poderá sair com o carro sempre que quiser o aeroporto é uma parada regular no trajeto do ônibus é o ponto final na verdade caramba é a coisa mais louca que já ouvi Arne gritou embicou o carro para fazer retorno no recuo de uma sombria loja de lavagem a seco vou ter que andar 30 quilômetros de ônibus até o aeroporto para pegar meu carro quando quiser é uma sinuca de bico não de jeito nenhum ia dizer mais alguma coisa quando foi subitamente agarrado pelo pescoço escute aqui Michael interrompeu sou seu pai então me ouça sua mãe tinha razão Arne você ficou irracional mais do que irracional nos dois últimos meses você ficou foi bem estranho me larga exclamou Arne lutando para se libertar Michael não o largou mas afrouxou a pressão vou lhe dar um pouco de perspectiva disse sim o aeroporto fica bem longe mas os mesmos 25 centavos que o levam a garagem de Darnell o levarão até lá há garagens mais próximas porém há mais casos de roubo e vandalismo na cidade o aeroporto ao contrário é perfeitamente seguro nenhum estacionamento público é seguro em segundo lugar é mais barato que uma garagem no centro da cidade e muito mais barato do que na Darnell's essa não é a questão e você sabe muito bem talvez esteja certo disse Michael mas também está esquecendo algo Arne a questão é real bem suponhamos que você me diga qual é essa questão real certo eu direi Michael fez uma ligeira pausa olhando fixamente para o filho ao falar sua voz era baixa e contida quase tão melodiosa como sua flauta juntamente com qualquer noção do que é razoável você parece ter perdido inteiramente o senso de perspectiva está com quase 18 anos em seu último ano em uma escola pública acho que já decidiu não ir para Horlix estive vendo as brochuras de universidades que levou para casa isso mesmo não vou para Horlix disse Arne agora um pouco mais calmo não depois de tudo isto você não pode imaginar o quanto eu quero ir para longe daqui bem talvez imagine sim eu imagino e talvez seja o melhor melhor do que esses constantes atritos entre você e sua mãe tudo o que lhe peço é que não conte a ela por enquanto que espere até enviar os documentos de matrícula à universidade Arne deu de ombro sem nada a prometer você vai levar o carro para lá isto é se ainda estiver rodando ele estará rodando e se for uma universidade que deixe os calores estacionarem os carros no campus Arne se virou para o pai tão surpreso porque esqueceu da raiva que sentia surpreso e apreensivo aquela era uma possibilidade que ainda não havia considerado não vou para uma universidade que não me deixe levar meu carro respondeu seu tom era de paciente a recitação o tipo de voz que um professor de crianças excepcionais usaria em aula viu só exclamou o Maico ela tem razão basear sua escolha de universidade nas regras sobre caloros e carros é totalmente irracional você ficou obcecado por este carro não esperava que você entendesse Maico apertou os lábios por um momento de qualquer modo que diferença faz ir até o aeroporto para buscar o carro quando quiser sair com Leig claro é um inconveniente mas não tão grande assim significa que você só o usará se houver necessidade poupando o dinheiro da gasolina sua mãe poderá ter uma pequena vitória não terá que olhar para ele Maico fez uma pausa e exibiu o sorriso tristonho novamente nós dois sabemos que ela não encara isto como dinheiro jogado fora realmente para ela este é o seu primeiro passo decisivo para se afastar dela de nós acho que sua mãe oh droga que sei eu ele parou olhando o filho Arnie olhou de volta pensativo leve o carro para a universidade com você mesmo que você escolha uma que não deixe os calores serem carros no campus sempre há outros meios de se locomover como estacionar no aeroporto sim como estacionar no aeroporto quando você vier para casa nos fins de semana Regina ficará tão contente em vê-lo que nem mencionará o carro droga ela provavelmente até vai lhe ajudar a lavar e inserar o carro só para saber como você está dez meses então tudo terminará podemos ter paz na família novamente vamos Arnie dirija Arnie afastou-se da frente da lavanderia e voltou ao tráfego essa coisa está no seguro perguntou Michael abruptamente Arnie riu está brincando se você não tiver um seguro de responsabilidade legal em um acidente acontecer os tiras acabam com você sem o seguro a culpa é sempre sua mesmo que o outro carro caia do céu em cima do seu teto é um dos meios que os bostas encontraram para manter os adolescentes fora das ruas na Pensilvânia Michael pensou em dizer a ele que um número despropositado de acidentes fatais na Pensilvânia 41% envolvia motoristas adolescentes Regina lera a estatística para ele parte de um artigo no suplemento dominical de um jornal enunciando o número em lentos tons apocalípticos 41% pouco depois de Arne ter comprado o carro porém Michael concluiu que o filho não iria querer ouvir aquilo não em seu estado de espírito atual só o seguro de responsabilidade legal estavam passando sob uma placa que dizia faixa esquerda para o aeroporto Arne ligou o piscalerta e mudou de faixa Michael pareceu relaxar um pouco só se pode fazer o seguro de colisões depois dos 21 anos essas bostas de companhias de seguros são ricas como midas mas não lhe dão cobertura a não ser que as probabilidades sejam escandalosamente favoráveis a elas havia um tom amargo e de alguma forma quase rabugento na voz de Arne que Michael jamais ouvira antes por mais que não tivesse dito nada ele também estava espantado e um pouco consternado pela escolha de palavras do filho imaginava que ele usasse este tipo de linguagem com os amigos abre parênteses pelo menos foi o que comentou mais tarde com Dennis Geilder parecendo ignorar completamente que até o último ano do segundo grau o próprio Dennis tinha sido o único amigo de Arne fecha parênteses mas o fato é que jamais a usar adiante dos pais seu histórico de motorista e o fato de você ter feito ou não autoescola não tem nada a ver com isso Arne prosseguiu não se pode ter o seguro contra colisões porque as merdas das tabelas atuariais deles dizem que não você pode fazer o seguro aos 21 anos desde que esteja disposto a gastar uma fortuna em geral as prestações das apólices acabam sendo mais altas do que o valor de mercado do carro até o motorista fazer 23 anos mais ou menos a não ser que ele seja casado oh os bostas pensaram em tudo direitinho eles sabem como encurralar a gente de verdade adiante as luzes do aeroporto brilhavam as pistas contornadas por místicas linhas paralelas de luz azul se alguém um dia me perguntar qual a forma mais baixa de vida humana vou responder que é um agente de seguros você parece ter estudado muito o assunto comentou Michael não ousou dizer mais nada pois Arne parecia apenas esperar um novo acesso de ódio andei perguntando em cinco companhias diferentes apesar do que mamãe insinuou não sinto a menor vontade de jogar meu dinheiro fora e responsabilidade legal foi o máximo que conseguiu é isso mesmo seiscentos e cinquenta dólares por ano Michael assobiou isso mesmo Arne concordou outro sinal reluzente avisava que as duas faixas da esquerda eram para estacionar as da direita para partidas diante da entrada do estacionamento o caminho se dividia novamente à direita havia um portão automático onde você pegava um ticket para estacionamento rotativo do lado esquerdo ficava a cabina envidraçada onde estava o atendente do estacionamento assistindo a uma pequena tv em preto e branco e fumando um cigarro Arne suspirou talvez você tenha razão talvez esta seja a melhor solução toda do avesso claro que é Michael concordou aliviado Arne se parecia de novo com o velho Arne e aquele brilho duro desaparecera dos olhos dele finalmente dez meses só isso certo dirigiu até a cabine o atendente um rapaz com um suéter preto e laranja do colégio com o escudo do Libertyville nos bolsos abriu a janela de vidro e inclinou-se para fora o que vai ser perguntou eu queria um ticket de trinta dias Arne respondeu enfiando a mão no bolso para tirar a carteira Michael pousou a mão sobre a dele esse é por minha conta disse Arne puxou a mão com delicadeza mas firmemente e tirou a carteira o carro é meu respondeu eu pago minhas próprias contas eu só queria começou Michael eu sei disse Arne mas estou falando sério Michael suspirou eu sei que está você e sua mãe também tudo vai ficar bem se você fizer do meu jeito os lábios de Arne tremeram momentaneamente e depois sorriram bem certo disse ele os dois se entreolharam e começaram a rir no exato momento em que eles riram o motor de Christine morreu até então a máquina viera funcionando com perfeição discreta agora simplesmente parou as luzes do óleo e amperagem se acenderam Michael ergueu as sobrancelhas o que foi? não sei Arne respondeu franzindo o senho nunca fez isso antes girou a chave e o motor pegou imediatamente acho que não foi nada comentou Michael vou dar uma olhada na regulagem no fim da semana Arne murmurou Arne acelerou e ouviu atentamente e naquele instante Michael achou que Arne não lembrava em nada o seu filho parecia uma outra pessoa alguém muito mais velho e endurecido sentiu uma leve porém muito dolorosa apontada de medo no peito ei vocês vão querer o ticket ou preferem ficar aí a noite inteira discutindo regulagem perguntou o rapaz do estacionamento Arne o achou vagamente familiar como acontece com aquelas pessoas que se vê pelos corredores da escola mas com as quais não se tem mais nenhuma ligação ah sim desculpe Arne entregou-lhe uma nota de 5 dólares e o encarregado lhe deu um ticket mensal fundo do pátio indicou o rapaz não esqueça de revalidar o ticket 5 dias antes do fim do mês se quiser ter a mesma vaga de novo certo Arne dirigiu para os fundos do pátio a sombra de Christine crescendo e encolhendo conforme passavam sobre os postes e lâmpadas de sódio encontrou uma vaga e entrou de ré quando desligou o motor fez uma careta e levou a mão às costas isso ainda o incomoda? perguntou Michael só um pouquinho respondeu Arne tinha quase sumido mas voltou ontem devo ter levantado algum peso sem querer não se esqueça de trancar a porta os dois saíram e trancaram o carro uma vez fora Michael se sentiu muito melhor como se estivesse mais ligado ao filho e provavelmente o que era ainda mais importante com a impressão de que não tinha sido tão grande de seu papel de bobo impotente com uma carapuça de sininhos naquela discussão que tinha acontecido em casa fora do carro surgia a sensação de que algo poderia ser salvo daquela noite talvez muita coisa vamos ver o quão rápido é esse ônibus disse Arne juntos começaram a cruzar o pátio de estacionamento em direção ao terminal como dois companheiros no caminho até o aeroporto Michael tinha formado uma opinião sobre Christine ficar impressionado com o trabalho de restauração feito por Arne mas não gostava do carro em si sentia uma antipatia intensa considerou que era ridículo se sentir daquela forma em relação a um objeto inanimado porém a antipatia estava ali forte e indiscutível como um caroço em sua garganta era impossível isolar a fonte do antagonismo aquele carro provocara problemas amargos na família e ele supôs que talvez fosse esse o motivo porém não era tudo Michael não gostara do jeito que Arne assumia na direção um tanto arrogante e petulante ao mesmo tempo como um pequeno rei a maneira impotente como reclamara do seguro seu uso daquela palavra feia e contundente bostas inclusive a maneira como o carro tinha morrido quando tinham rido juntos havia ainda o cheiro não era perceptível logo de início mas estava lá não o cheiro das novas capas porque esse era bastante agradável tratava-se de um odor sutil amargo e quase mas não inteiramente secreto um odor antigo bem disse Michael para si mesmo o carro é velho porque diabos se poderia esperar um cheiro de novo e isso fazia um sentido indiscutível apesar do trabalho de restauração realmente fantástico que Arne realizara o Furi tinha 20 anos de idade aquele cheiro acrimofado poderia se originar da forração velha do porta-malas ou dos tapetes podres por debaixo dos novos talvez se originasse do estofamento original sob as novas capas só um cheiro de idade no entanto aquele cheiro subjacente difuso e vagamente enjoativo preocupava parecia ir e vir em ondas às vezes bastante perceptível outras totalmente indetectável não parecia ter uma origem específica nos piores momentos o fedor era como o de um cadáver putrefato de algum pequeno animal um gato um camundongo talvez um esquilo que tivesse invadido o porta-malas ou rastejado para dentro da estrutura e lá tivesse morrido Michael estava orgulhoso com o que seu filho realizara e muito satisfeito em sair do carro dele faixa sentado Sandy Galton o único membro do bando de amigos íntimos de Bud Hepperton que não estava presente na área de fumantes no dia em que Bud foi expulso do colégio Arne não o reconheceu mas Galton reconheceu Arne fora da escola e sem o menor interesse em tomar as providências necessárias para sua readmissão no início do semestre da primavera em janeiro Bud Hepperton tinha ido trabalhar no posto de gasolina administrado pelo pai de Dom Vandenberg em suas poucas semanas de serviço ali ele já havia iniciado vários golpes bem típicos como dar troco a menos aos clientes apressados demais para conferir praticar o truque da recalchutagem abre parênteses que consiste em cobrar do cliente o preço de um pneu novo mas instalar um recalchutado embolsando a diferença de 15 a 60 dólares fecha parênteses praticar o truque semelhante das peças usadas além de vender adesivos de inspeção a garotos do colégio e da universidade de Horlicks garotos desesperados para manter suas sucatas mortais na estrada o posto ficava aberto 24 horas por dia e Bud Hepperton trabalhava no último turno das 9 da noite às 5 da manhã por volta de 11 da noite Mutt Welsh e Sandy Galton às vezes apareciam lá no velho maltratado Mustang de Sandy Rich Trelawney costumava ir em seu Firebird e Don naturalmente chegava e saia toda hora quando não estava de bobeira na escola por volta da meia noite de qualquer dia da semana havia sempre uns 6 ou 8 caras no escritório bebendo cerveja em xícaras sujas passando uma garrafa de Texas Driver de Bud fumando um baseado ou um pouco de rachiche peidando contando piadas sujas trocando mentiras sobre quantas bucetas estavam comendo e talvez ajudando Bud a mexer em qualquer carro que estivesse no elevador hidráulico durante uma daquelas reuniõezinhas de fim de noite no começo de novembro Sandy comentou que Arne Cunningham estava estacionando sua máquina na área de longos períodos do estacionamento de fato Cunningham tinha comprado um ticket de 30 dias Bud cujo comportamento normal durante aquelas reuniões noturnas era retraído e emburrado subitamente baixou a cadeira de plástico barato de volta sobre as quatro pernas e colocou sua garrafa de driver no armário dos limpadores de para-brisa com um baque o que foi que você disse? perguntou Cunningham o velho cara de buceta aham disse Sandy surpreso e um tanto apreensivo ele mesmo tem certeza? o cara que fez eles me chutarem da escola? Sandy olhou para ele cada vez mais alarmado é por quê? e ele comprou um ticket de 30 dias o que significa que vai deixar o carro nas vagas de mensalista é talvez os pais dele não quisessem que ele deixasse o carro hein? a voz de Sandy extinguiu-se Bud Happerton começou a sorrir não era uma visão agradável não apenas porque os dentes já estivessem começando a apodrecer era como se algum terrível mecanismo tivesse acabado de ganhar vida e começasse a funcionar ganhando velocidade Bud 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 olhou em torno descendo para Don e Mutch Welsh e Richie Trelawney eles olharam de volta interessados e um pouco assustados o cara de buceta disse ele em tom suave e impressionado o velho cara de buceta já legalizou sua máquina e seus pais caretas fizeram ele estacionar no aeroporto ele riu Mutch e Don trocaram um olhar que de alguma forma era tanto apreensivo quanto empolgado Bud inclinou-se para eles de cotovelos nos joelhos do jeans ouçam começou faixa 6 Arnie e Leg riding alone in my automobile my baby beside me at the wheel I stole a kiss at the turn of a mile my curiosity running wild cruising and planning the radio which no particular place to go Chuck Berry o rádio do carro tocava a estação WDIL e Dion cantava Run Around Sue em sua voz forte a plenos pulmões mas nenhum dos dois estava escutando as mãos de Arnie tinham deslizado por sob a camiseta de Leg encontrando a glória macia dos seios dela coroados por mamilos endurecidos e empinados pelo tesão a respiração dela estava rápida e ofegante e pela primeira vez a mão de Leg estava onde ele queria onde ele precisava que estivesse no colo dele onde a mão apertava e se mexia sem experiência mas com desejo suficiente para compensar ele a beijou e a boca de Leg se abriu completamente e a língua estava lá e o beijo foi como inalar o límpido aroma sabor de uma floresta tropical ele podia sentir a excitação e o tesão vindos dela como uma aura Arnie se inclinou em direção a ela se contorceu em direção a ela tudo de si e por um momento pôde sentir Leg respondendo com uma paixão pura e límpida então ela não estava mais lá Arnie ficou ali sentado confuso e atordoado um pouco à direita do volante quando a luz do teto de Christine se acendeu foi rápido a porta do passageiro se fechou solidamente e a luz se apagou novamente ele ficou sentado por mais alguns segundos sem saber direito o que tinha acontecido momentaneamente sem nem saber direito onde estava seu corpo estava em total ebulição um confuso amontoado de emoções e reações físicas aleatórias que era um meio maravilhosa e meio terríveis suas glândulas doíam o pênis estava duro como ferro e os testículos latejavam surdamente ele podia sentir a adrenalina turbilionando velozmente no sangue para cima para baixo por todos os lados cerrou o punho e bateu com força na perna então deslizando pelo assento abriu a porta e foi atrás dela Leig estava de pé bem na borda do dique olhando para a escuridão dentro de um retângulo brilhante no meio daquelas trevas Sylvester Stallone caminhava pela noite vestido como um jovem líder trabalhista dos anos trinta mais uma vez Arne tinha aquela sensação de estar vivendo em algum sonho maravilhoso que poderia se transformar no pesadelo a qualquer momento talvez isso já estivesse acontecendo Leig estava perto demais da borda do dique Arne pegou o braço dela e a puxou delicadamente para trás o solo ali era seco e esfarelava fácil não havia grade nem mureta se a terra da borda cedesse se a terra da borda cedesse Leig cairia junto em alguma parte das moradias suburbanas espalhadas frouxamente em torno do Liberty Hill Drive-In o dique era um local de encontro dos namorados desde tempos imemoriais ficava no final da Stanson Road um longo e serpenteante trecho de duas pistas asfaltadas que primeiro se curvara para fora da cidade e depois formava uma curva apertada acabando sem saída em Libertyville Hague's onde um dia houve uma fazenda era 4 de novembro e a chuva que começara no início daquela noite de sábado transformara-se em granizo bem leve eles tinham o dique e a vista grátis embora silenciosa do drive-in só para si mesmos Arnia conduziu de volta ao carro ela voltou de boa vontade achando que eram gotas de chuva no rosto dela foi somente no interior ao brilho esverdeado e fantasmagórico das luzes do painel que Arnie pôde ver claramente que ela estava chorando o que foi? perguntou ele o que há de errado? ela sacudiu a cabeça e chorou mais forte eu fiz foi alguma coisa que você não queria fazer? engolindo em seco obrigou-se a perguntar me tocar daquele jeito? ela balançou a cabeça novamente mas Arnie não tinha certeza do significado ele a abraçou desajeitado e preocupado no fundo da mente pensava no granizo na viagem de volta a ladeira abaixo e no fato de que ainda não tinha pneus de neve em Christine nunca fiz isso para nenhum rapaz ela explicou encostada no ombro dele foi a primeira vez que toquei você sabe fiz porque queria porque queria só isso então o que foi? não posso aqui as palavras saíram lenta e dolorosamente uma de cada vez com uma relutância horrível no aterro Arnie indagou olhou em torno pensando estupidamente que Leig talvez acreditasse de verdade que só tinham ido ali para verem o filme de graça neste carro Leig gritou de repente não posso fazer amor com você neste carro hein? ele a encarou paralisado do que você está falando? por que não? porque porque eu não sei ela se esforçou para dizer mais alguma coisa mas explodiu em novas lágrimas Arnie abraçou-a novamente até que ela se acalmou é só que eu não sei quem você ama mais Leig explicou quando o choro permitiu isso é Arnie parou balançou a cabeça e sorriu Leig isso é loucura é mesmo? ela perguntou observando o rosto do namorado com quem você passa mais tempo? comigo ou com ela? está falando de Christine? ele olhou em volta sorrindo aquele sorriso curioso que ela poderia achar adorável ou terrivelmente odioso às vezes as duas coisas ao mesmo tempo estou disse Leig numa voz sem entonação baixou os olhos para as mãos que jaziam imóveis sobre as calças compridas de lã azul acho que é meio ridículo eu passo muito mais tempo com você Arnie afirmou balançou a cabeça você é maluquice bem talvez seja o normal talvez só pareça maluquice para mim porque eu nunca tive uma namorada antes Arnie encendeu a mão e tocou os cabelos de Leig onde cascateavam sobre um dos ombros do casaco aberto por baixo a camiseta dizia Demi Libertyville ou Demi a morte e os mamilos dela se destacavam sob o algodão fino de modo tão sensual que Arnie se sentiu um pouco delirante pensei que garotas sentissem ciúmes de outras garotas não de carros Leig riu rapidamente tem razão deve ser porque você nunca teve uma namorada carros são garotas não sabia? ah, fala sério então por que você não batizou isto aqui de Christopher? repentinamente Leig deu um tapa forte no banco Arnie estremeceu fala sério Leig não faça isso não gosta que eu bata na sua garota? perguntou ela com súbito e inesperado veneno então percebeu o olhar magoado desculpa Arnie de verdade? disse ele olhando para ela inexpressivamente parece que ninguém gosta de meu carro hoje em dia você meu pai minha mãe nem mesmo Denis trabalhei que nem um maluco e ninguém se importa com isso eu me importo disse ela suavemente com o trabalho que deu sei Arnie respondeu sombrio a paixão e o calor tinham desaparecido sentia frio agora e o estômago um pouco enjoado escute é melhor irmos andando não tenho pneus para a neve seus pais vão achar muito esquisito nós dois irmos jogar boliche e depois ficarmos presos na extension road leg riu baixinho eles não sabem onde a extension road termina Arnie ergueu uma sobrancelha para ela parte do bom humor retornando isso é o que você pensa disse Arnie dirigiu lentamente na descida e Christine se saiu muito bem na estrada íngreme e serpenteante com um passo firme o punhado de estrelas na terra formado por Libertyville e Monroeville foi crescendo e se aproximando acabando por perder qualquer padrão visual Leigh observava com tristeza sentindo que a melhor parte de uma noite potencialmente espetacular tinha de algum modo se perdido estava irritada confusa insatisfeita foi o que supôs havia uma dor surda em seus seios Leigh não sabia se tinha pretendido deixá-lo ir até o fim digamos assim mas depois que as coisas chegaram a um certo ponto nada mais correu como ela esperava tudo porque havia aberto a maldita bocona seu corpo estava uma confusão assim como seus pensamentos várias vezes durante a silenciosa volta para a casa ela abriu a boca para tentar esclarecer como se sentia para fechá-la de novo receando ser interpretada erroneamente pois ela mesmo não sabia ao certo como se sentia não tinha ciúmes de Christine e tinha ao mesmo tempo quanto a isso Arne não dissera a verdade Leigh sabia muito bem quanto tempo que ele gastava mexendo no carro mas seria isso tão errado assim? Arne era habilidoso com as mãos gostava de trabalhar no carro que funcionava bem como um relógio exceto por aquele detalhe esquisito do odômetro que andava para trás carros são garotas ela tinha dito sem pensar muito no que dizia simplesmente lhe escapara da boca evidentemente nem sempre era verdade porque não pensava no sedã da família como tendo um gênero em particular era só um Ford mas esqueça livre-se de todas essas bavaquices de magia a verdade era muito mais brutal muito mais louca não era? ela não conseguia fazer amor com ele não conseguia tocá-lo daquele jeito íntimo muito menos pensar em fazê-lo chegar ao clímax daquela maneira ou da outra a maneira real tinha pensado nisso inúmeras vezes enquanto estava deitada na cama estreita sentindo uma nova e quase incrível excitação assaltá-la dentro do carro não dentro do carro porque a parte mais louca era que Leig sentia que Christine os vigiava que ela tinha ciúmes deles que os desaprovava talvez até os odiava porque havia ocasiões abre parênteses como agora enquanto Arne dirigia o Plymouth tão suave e delicadamente sobre as camadas de granizo que iam se formando fecha parênteses em que ela sentia que eles dois Arne e Christine estavam fundidos numa perturbadora paródia do ato amoroso porque Leig não se sentia andando em Christine quando entrava no carro para ir com Arne a algum lugar sentia-se engolida por Christine e o ato de beijá-lo de fazer amor com ele parecia uma perversão pior que o voieurismo ou exibicionismo era como fazer amor dentro do corpo de sua rival e a parte realmente louca era que Leig odiava Christine odiava e a temia Leig passara a ter uma vaga aversão a caminhar diante da nova grade do radiador ou logo atrás do porta-malas pensava vagamente no freio de mão se soltando ou da marcha saindo bruscamente do ponto morto por algum motivo pensamentos que nunca teve em relação ao sedã da família mas o sentimento mais forte era não querer fazer nada no carro ou mesmo ir nele a algum lugar se pudesse evitar de algum modo Arne ficava diferente quando estava dentro do carro transformava-se em uma pessoa que ela não conhecia mais adorava o toque das mãos dele em seu corpo nos seios e coxas abre parênteses ainda não permitira que ele tocasse o seu centro mas desejava as mãos de Arne lá achava que se ele a tocasse lá ela certamente se derreteria fecha parênteses o contato dele sempre lhe trazia um sabor de excitação a boca uma sensação de que cada sentido estava vivo e deliciosamente sincronizado no carro porém essas sensações pareciam enfraquecidas talvez porque no carro Arne fosse menos honestamente apaixonado e de certo modo mais lascivo Leigh abriu a boca de novo quando viraram na rua dela querendo explicar um pouco daquilo mas novamente não saiu nada e por que sairia? não havia nada para explicar realmente era tudo muito vago vapores nebulosos bem havia uma coisa mas isso não poderia contar a ele porque o magoaria demais e Leigh não queria magoá-lo pois achava que estava começando a amá-lo mas essa coisa estava lá o cheiro um cheiro forte e pútrido sob o aroma dos estofamentos novos e do fluido de limpeza que lhe usara nos tapetes do piso estava lá fraco mas terrivelmente desagradável quase nauseante como se alguma vez qualquer coisa tivesse rastejado para dentro do carro e morrido lá dentro ele lhe deu um beijo de boa noite à porta de casa o granizo cintilando prateado no cone de luz amarela despejado pela lâmpada da entrada aos pés dos degraus da varanda brilhava no louro escuro dos cabelos dela como joias Arden teria gostado de beijá-la de verdade mas como os pais dela poderiam estar vigiando da sala de estar e provavelmente estavam de fato ele foi obrigado a beijar Leigh quase formalmente como se beijaria uma prima querida desculpa disse ela eu fui ridícula não Arden respondeu obviamente querendo dizer sim é só que e a mente de Leigh lhe forneceu algo que era um híbrido curioso de verdade mentira não parecia certo fazer isso no carro em nenhum carro quero que a gente fique juntos mas não estacionados no escuro no fim de uma estrada sem saída você entende claro respondeu entendo perfeitamente o que quer dizer lá em cima no dique dentro do carro ele tinha ficado um pouco bravo com ela bem para ser franco tinha ficado enfurecido agora no entanto junto à porta de casa achou que podia entender e ficar chocado por ter querido lhe negar qualquer coisa ou lhe contrariar de qualquer maneira ela o abraçou passando os braços pelo pescoço o casaco continuava aberto e Arne pôde sentir o peso suave e enlouquecedor dos seios eu te amo disse Leigh pela primeira vez em seguida entrando em casa deixando-o momentaneamente parado na entrada agradavelmente atordoado e muito mais caloreto do que deveria estar em meio ao granizo tagarela do fim do outono a ideia de que os cabot poderiam achar estranho que ele continuasse parado a sua porta por muito mais tempo sob o granizo finalmente abriu caminho em seu cérebro entorpecido Arne deu meia volta e foi embora pela entrada de carros entre o pulsar e o tamborilhar do granizo estalando os dedos e sorrindo estava andando na montanha russa agora aquela que era a melhor de todas a que só deixam a gente andar uma vez perto do ponto em que o caminho de concreto se unia a calçada ele parou com o sorriso desaparecendo do rosto Cristina estava junto ao meio fio com pequenas gotas de granizo derretido perolando seu vidro borrando as luzes vermelhas de alerta do painel distraidamente ele se perguntou qual seria a origem daquele termo em particular luzes de alerta uma expressão estressante em seguida isso tudo foi apagado por uma consideração mais importante Arne tinha deixado Cristina com o motor ligado e ela tinha morrido era a segunda vez que acontecia fiação molhada murmurou para si mesmo só isso não podiam ser as velas ele tinha instalado um novo conjunto inteiro na garagem de Will há apenas dois dias oito champions novas e com quem você passa mais tempo comigo ou com ela o sorriso retornou mas agora era apreensivo bem ele passava mais tempo às voltas com carros em geral claro isso porque trabalhava para Will mas era ridículo imaginar que você mentiu para ela essa é a verdade não é não respondeu para si mesmo nervoso não acho que poderia ser dito que eu menti para ela não então que nome dá isso pela primeira e única vez desde que levar a leiga ao jogo de futebol em hiding hills Arne tinha lhe contado uma enorme mentira porque a verdade era que ele passava mais tempo com Christine e odiava ter que estacioná-la naquela área de mensalistas do estacionamento do aeroporto exposta ao vento e à chuva e em breve a neve mentira para leig ele passava mais tempo com Christine isso era era errado resmungou e a palavra quase se perdeu entre o pegajoso e misterioso som do granizo caindo caindo Arne ficou parado na calçada olhando o carro desligado um viajante do tempo maravilhosamente ressuscitado vindo da era de Buddy Holly de Khrushchev e de Laika a cadela espacial e odiou aquele carro de repente não sabia bem o que mas ele tinha feito algo alguma coisa as luzes de alerta borradas até virarem olhos vermelhos em forma de bolas de futebol pela umidade no parabrisa pareciam zombar dele e censurá-lo ao mesmo tempo Arne abriu a porta do motorista sentou-se ao volante e fechou a porta cerrou os olhos a paz fluiu por ele e as coisas pareceram fazer sentido de novo sim mentira para ela mas foi uma pequena mentira uma mentirinha insignificante não uma mentira absolutamente sem importância estendeu a mão sem abrir os olhos e tocou o retângulo de couro no qual as chaves estavam presas velho e surrado com as iniciais rdl gravadas a fogo Arne não sentira necessidade de um novo chaveiro ou de um pedaço de couro com suas próprias iniciais entretanto havia algo peculiar sobre a etiqueta de couro presa as chaves não havia? sim algo bem peculiar mesmo quando contou o dinheiro sobre a mesa da cozinha de lebei e este lhe deslizou as chaves por cima da toalha de oleado xadrez vermelho e branca o retângulo de couro estava puído arranhado e encardido pela idade as iniciais quase apagadas pelo tempo e pela constante fricção contra as moedas no bolso do velho e o próprio tecido do bolso agora as iniciais surgiam vivas e nítidas novamente tinham sido renovadas como a mentira no entanto aquilo não tinha importância alguma sentado no interior da casca metálica da carroceria de Christine Arne teve uma forte sensação de que aquilo era verdade ele sabia que era muito sem importância tudo aquilo girou a chave o motor de arranque gemeu mas por um longo tempo o motor não pegou fiação molhada claro que era isso por favor sussurrou está tudo bem não se preocupe está tudo igual o motor deu a ignição e não pegou o motor de arranque ficou ganindo sem parar o granizo estalava friamente sobre o vidro era seguro ali dentro seco e aquecido se o motor pegasse vamos lá sussurrou Arne vamos Christine vamos querida o motor deu ignição novamente e pegou as luzes de alerta piscaram e apagaram a luz Jean tornou a pulsar fracamente enquanto o motor gaguejava apagando de vez depois quando o ritmo do motor se transformou num zunido firme o aquecedor soprou o ar quente suavemente em torno de suas pernas negando o frio invernal do exterior parecia a Arne que havia coisas que Leig não poderia entender coisas que ela jamais entenderia porque ela não o conhecera antes as espinhas os gritos de ei cara de pizza a necessidade de falar a necessidade de se aproximar de outras pessoas e a incapacidade a impotência Leig parecia não ser capaz de compreender o simples fato de que não fosse por Christine ele jamais teria encontrado coragem para lhe telefonar mesmo que Leig andasse por aí com quero sair com Arne Cunningham tatuado na testa ela não podia compreender que às vezes ele se sentia como se fosse trinta anos mais velho não cinquenta anos mais velho e não um adolescente de maneira alguma mas um veterano terrivelmente ferido voltando de uma guerra não declarada Arne acariciou o volante os olhos de gato verdes no painel brilhavam reconfortantemente para ele está bem disse ele quase suspirou colocou a alavanca de câmbio no D maiúsculo e ligou o rádio D D sharp cantando meshed potato time no sense místico nas ondas de rádio brotando das trevas saiu com o carro planejando ir para o aeroporto onde estacionaria o carro e pegaria o ônibus de volta à cidade foi o que fez mas não em tempo de pegar o ônibus das 23 horas como queria em vez disso pegou o da meia-noite e só quando já estava na cama recordando os beijos cálidos de Leig em vez de pensar na forma como Cristine não queria pegar foi que lhe ocorreu que naquela noite após deixar a casa dos cabot e antes de chegar ao aeroporto Arne tinha perdido uma hora era algo tão óbvio que ele se sentiu como o homem que após revirar a casa de alto abaixo procurando uma carta importantíssima acaba descobrindo que esteve com ela na outra mão o tempo todo óbvio e um tanto assustador onde ele esteve tinha uma vaga noção de afastar-se do meio fio em frente a casa de Leig e então apenas apenas rodar exatamente rodar só isso nada demais rodando sobre o gelo cada vez mais espesso rodando por ruas vazias e encouraçadas de branco rodando sem pneus de neve abre parênteses porém Cristine pisando com segurança incrível jamais derrapou em retas ou curvas parecendo encontrar o caminho mais seguro como que por magia avançando com tal solidez que dava a impressão de correr sobre trilhos fecha parênteses rodando com o rádio ligado ouvindo uma corrente constante de músicas antigas que pareciam consistir exclusivamente em nomes de garotas Peggy Sue Carol Barbara Ann Suzy Darling Arnie tinha uma vaga impressão de que em um determinado momento tinha ficado um pouco assustado e apertou um dos botões cromados do conversor de banda de rádio que instalara mas em vez da FM 104 e do programa Block Party Weekend a WDIL apareceu de novo só que agora o disc jockey soava assustadoramente como Alan Fred e a voz que se seguiu era a de Screaming Jay Hawkins rouca e cantando lancei um feitiço sem você porque você é minha por fim lá estava o aeroporto com suas luzes do mau tempo pulsando sequencialmente como um batimento cardíaco visível o que quer que o rádio estivesse tocando sumiu no emaranhado de estática sem sentido e ele o desligou ao sair do carro experimentou um tipo incompreensível e suado de alívio agora ele jazia na cama querendo dormir mas sem conseguir o granizo tinha se coalhado em gordos esguichos de neve algo estava errado algo havia sido iniciado e algo estava errado Arne não podia nem mentir para si mesmo e dizer que não sabia o que era o carro Christine várias pessoas tinham comentado como a restauração estava linda Arne a levou para a escola e os colegas da aula de mecânica de motores se apertaram em volta eles se enfiaram embaixo dela para dar uma olhada no novo sistema de escapamento os novos amortecedores a lanternagem mergulharam até a cintura no compartimento do motor verificando as correias e o radiador que se apresentava miraculosamente livre de corrosão e da gosme esverdeada que era o resíduo de anos de fluido anticongelante examinando o dínamo e os pistões cintilantes bem encaixados em seus cilindros até o filtro de ar era novo com o número 318 pintado sobre o topo inclinado para trás para indicar velocidade sim ele se tornara uma espécie de herói para os colegas de oficina recebendo todos os comentários e cumprimentos com o necessário sorriso autodepreciativo mas mesmo então já não estava ali a confusão em algum lugar bem no fundo claro porque ele não conseguia se lembrar do que tinha feito ou não em Christine o tempo gasto trabalhando nela na Daniels agora não passava de um borrão como havia sido sua corrida para o aeroporto horas antes naquela noite podia recordar que começara a lanternagem na traseira enferrujada do carro mas não se lembrava de tê-la terminado lembrava de ter pintado o capô cobrindo o parabris e o paralama com fita protetora e vestindo a máscara branca no galpão de pintura dos fundos mas era impossível lembrar quando trocar as molas nem ao menos onde as conseguira a única coisa que conseguia lembrar com certeza era que tinha ficado sentado atrás do volante por longos períodos atordoado de felicidade sentindo a mesma coisa que sentiu quando o leigo sussurrou eu te amo antes de desaparecer dentro de casa sentado ali muito tempo depois que a maioria dos sujeitos que consertavam seus carros na darnios tinha ido para casa jantar sentado ali às vezes ligando o rádio para ouvir as velharias da WDIL talvez o parabrisa fosse o pior de tudo tinha certeza absoluta de que não compraram um parabrisa novo para Christine se tivesse comprado um daqueles envolventes cheios de onda sua conta bancária estaria muito mais desfalcada e também não haveria um recibo já tinha procurado por ele na pasta rotulada coisas do carro que guardava no quarto mas ele não encontrou nada e tinha procurado de maneira pouco convincente Denis tinha dito algo que o emaranhado das rachaduras parecia menor menos sério então naquele dia em Hiding Hills simplesmente desaparecera o parabrisa se mostrava cristalino imaculado mas quando isso aconteceu como aconteceu ele não sabia adormeceu finalmente e teve sonhos desagradáveis embolando as cobertas enquanto o vento empurrou as nuvens para longe e as estrelas outonais brilharam friamente para a terra faixa 8 visão noturna take you for a ride in my car car take you for a ride in my car car take you for a ride take you for a ride take you for a ride in my car car Woody Guthrie era um sonho ela tinha certeza até quase o final de que tinha sido um sonho no sonho ela despertava de um sonho com Arne fazendo amor com ele não no carro mas em uma sala azul muito legal completamente vazia exceto por um fofo tapete azul escuro e algumas almofadas espalhadas forradas de setinha azul claro Leigh acordou desse sonho em seu quarto nas primeiras horas da madrugada de domingo podia ouvir num carro lá fora foi até a janela e olhou para baixo Christine estava junto ao meio fio ela tinha o motor ligado Leigh podia ver os tufos de fumaça escapando dos canos de descarga mas estava completamente vazia no sonho ela pensava que Arne pudesse estar em frente à porta de casa embora ainda não tivesse batido ela tinha que descer e depressa seu pai ficaria furioso se acordasse e encontrasse Arne ali tão tarde da noite Leigh contudo não se moveu olhou para o carro e pensou no quanto odiava e temia e o carro também a odiava rivais pensou e o pensamento naquele sonho não era de ciúme feroz e intenso e sim desesperado e assustado lá estava junto ao meio fio lá estava ele lá estava ela estacionada diante da casa de Leigh na trincheira escura da madrugada esperando por ela esperando por Leigh vem aqui para baixo querida venha vamos passear por aí conversaremos sobre quem precisa mais dele quem se preocupa mais com ele e quem será melhor para ele a longo prazo venha não está com medo está Leigh estava aterrorizada não é justo ela é mais velha conhece os truques vai seduzi-lo vai embora Leigh sussurrou ferozmente no sonho e bateu de leve na vidraça com os nós dos dedos o vidro era frio ao toque podia ver as pequeninas marcas em forma de meia lua deixadas pelos nós dos dedos no gelo era espantoso como certos sonhos podem ser tão reais no entanto tinha que ser um sonho tinha que ser porque o carro a ouvira mal as palavras tinham deixado a boca de Leigh e os limpadores de para-brisa começaram a mover-se repentinamente atirando a neve molhada que tinha grudado no vidro com movimentos carregados de desprezo então ele ou ela se afastou suavemente do meio fio e seguiu rua abaixo sem ninguém na direção Leigh tinha certeza disso tanta certeza quanto se pode ter num sonho a janela do passageiro estava polvilhada de neve mas não tinha ficado opaca Leigh pôde ver o interior e não havia ninguém ao volante portanto é claro tinha que ser um sonho voltou para a cama abre parênteses para a qual jamais levar um amante como Arne ela nunca tiver um amante fecha parênteses pensando em um natal muito distante talvez uns doze ou mesmo quatorze anos atrás ela não devia ter mais de quatro anos na época tinha ido com a mãe a uma das grandes lojas de departamentos de Boston talvez a Filenes pousou a cabeça no travesseiro e adormeceu abre parênteses no sonho fecha parênteses de olhos abertos olhando o leve vislumbre da luz da alvorada na janela e então nos sonhos tudo pode acontecer viu o departamento de brinquedos da Filenes no outro lado da janela lantejou-las brilhos luzes procuravam um brinquedo para Bruce único sobrinho de seus pais em alguma parte um papai noel da loja de departamentos ria nos altos falantes e o som amplificado não era alegre mas de certo modo algo oriento como o riso de um maníaco que aparecia na noite empunhando um cutelo em vez de presentes Leig estendeu a mão para um dos brinquedos nas prateleiras apontou e disse para a mãe que queria ganhar aquilo de papai noel não meu bem papai noel não pode lhe dar isso é um brinquedo de menino mas eu quero papai noel vai trazer uma linda boneca talvez até uma barbie quero esse só os duendes meninos fazem esses Lili querida para os meninos as duendes meninas boazinhas fazem lindas bonecas eu não quero boneca eu não quero barbie eu quero aquilo se você vai fazer má criação Leig vou ter que levar você para casa estou falando sério agora mesmo ela se submeteu e o Natal lhe trouxe não apenas a Barbie Malibu mas também o Ken Malibu e ela tinha gostado deles abre parênteses pelo menos supunha que tinha fecha parênteses mas não se esquecera do carro de corrida renco vermelho naquela superfície de verdes montanhas pintadas correndo sem ser puxado ao longo de uma estrada tão perfeita que havia até mesmo pequenas muretas de metal uma estrada cuja ilusão essencial era desfeita apenas pela sua circularidade sem razão oh mas como aquele carro corria depressa e seu vermelho brilhante era mágico para os olhos e a mente sem dúvida e a ilusão essencial do carro também era mágica aquela ilusão era de alguma forma tão cativante que tinha conquistado o coração de Leig a ilusão naturalmente era que o carro dirigia a si mesmo Leig sabia que na realidade o empregado da loja o controlava de uma cabine à direita apertando botões em um aparelho quadrado de controle remoto sua mãe lhe explicara isso e assim devia ser mas seus olhos negavam aquilo o coração negava também ela ficou fascinada as mãozinhas enluvadas sob o gradil da área de exibição olhando o carro que corria e corria movendo-se depressa dirigindo a si mesmo até que a mãe a puxou dali suavemente e acima de tudo provocando vibrações nas decorações penduradas no teto a risada sinistra do papai noel da loja de departamentos Leig dormiu mais profundamente com sonhos e lembranças lentamente desaparecendo e lá fora a luz do dia rastejava como leite frio iluminando uma rua vazia e silenciosa em sua manhã de domingo a primeira nevada do outono estava imaculada exceto pela marca de pneus no meio fio diante da residência dos cabot marca que depois se alongava suavemente em direção à esquina no final daquele quarteirão suburbano Leig não acordou até quase as dez horas abre parênteses sua mãe que não acreditava em dorminhocos finalmente a chamara para descer e tomar seu café antes que chegasse a hora do almoço fecha parênteses e a esta altura o dia já esquentara chegando a quase dezesseis graus no oeste da pensilvânia o começo de novembro é mais ou menos tão caprichoso como o começo de abril assim às dez da manhã a neve já se derretera e as marcas haviam desaparecido faixa nove Budgie visita o aeroporto we shooting up and then we shooting down Bruce Springsteen uma noite uns dez dias depois quando perus de cartolina e cornucópias de papel começavam a aparecer nas janelas das escolas primárias um camaro azul de traseira tão levantada que o nariz quase parecia roçar o chão deslizou pela área de mensalistas do estacionamento do aeroporto Sandy Galton olhou nervosamente pela abertura de sua cabine de vidro do lado do motorista do Chevrolet o rosto sorridente e feliz de Buddy Hatterton olhava para ele Buddy tinha o rosto coberto pela barba rala de uma semana e seus olhos exibiam um brilho maníaco que era mais cocaína do que a alegria do dia de ação de graças ele e os rapazes tinham conseguido um belo grama de pó naquela noite tudo considerado Buddy estava muito parecido com o Clint Whistwood depravado como vão suas coisas Sandy perguntou Buddy a gracinha foi devidamente acompanhada de risadas vindas do camaro Dom Vandenberg Mutchu Welsh Richie Trelawney estavam com Buddy e somando a cocaína e as seis garrafas de Texas Driver que Buddy tinha conseguido sentiam-se os reis do mundo tinham vindo fazer umas sacanagens com o Plymouth de Arnie Cunningham escutem aqui caras se vocês forem apanhados eu perco meu emprego disse Sand nervosamente era o único deles que estava sóbrio e lamentava ter comentado que Cunningham estava estacionando a banheira ali felizmente ainda não tinha percebido que ainda por cima poderia ir parar na cadeia se você ou qualquer membro da missão de merda impossível forem apanhados o chefão negará qualquer envolvimento no negócio declarou Mutch no banco traseiro e houve mais risadas Sandy olhou em volta procurando outros carros testemunhas porém faltava mais de uma hora até que os aviões começassem a chegar e o estacionamento estava tão deserto quanto as montanhas da lua o tempo esfriara muito um vento cortante como navalha uivava pelas pistas de pouso piano miseramente como corujas por entre as fileiras de carros vazios acima dele e à esquerda o cartaz da apico batia furiosa e incessantemente de um lado para outro pode rir seu retardado Sandy retrucou eu nunca vi vocês por aqui só isso se forem apanhados vou dizer que estava cagando porra que bebezinho exclamou Bud pareceu triste nunca achei que fosse tão covarde Sandy honestamente uau uau latiu Rich e houve novo coro de risos role de costas e finja-se de morto para o papai Sandy Sandy enrubeceu não dou a mínima disse mas tomem cuidado vamos tomar cara disse Bud com sinceridade ele tinha reservado uma sétima garrafa de Texas driver e uma dose caprichada de coca estendeu as duas coisas para Sandy toma aí divirta-se Sandy sorriu a contragosto beleza comentou depois acrescentando só para mostrar que não era um frouxo façam um bom trabalho o sorriso de Bud endureceu-se ficou metálico a luz desapareceu de seus olhos e eles ficaram opacos mortiços e assustadores ó nós faremos disse se faremos o Camaro entrou no estacionamento por um momento Sandy pôde acompanhar seu progresso em direção ao fundo pela luz das lanternas traseiras mas depois Bud os apagou o som do motor borbulhando pelos silenciosos gêmeos foi trazido momentaneamente pelo vento mas depois até isso sumiu também Sandy despejou a cocaína sobre o balcão ao lado da tv portátil e cheirou com uma nota enrolada de um dólar em seguida passou para o Texas Driver sabia que se fosse pego bêbado no trabalho teria um motivo para demiti-lo mas não se incomodou muito ficar bêbado era muito melhor do que ficar sobressaltado sempre olhando em volta procurando um dos dois carros cinzentos da segurança do aeroporto com medo de que descobrissem os amigos dele o vento soprava a seu favor e ele pôde ouvir ouvir demais o tilintar de vidros sendo quebrados risadas abafadas uma ruidosa pancada metálica mais vidros quebrados uma pausa vozes baixas chegando até ele pelo vento frio não conseguiu distinguir palavras individuais estavam distorcidas de repente uma perfeita metralhada de golpes Sandy estremeceu ao ouvir aquilo mais barulho de vidros quebrados na escuridão e um tilintar de metal caindo no piso cromados ou alguma coisa assim ele supôs desejou que Buddy tivesse trazido mais coca a coca era uma coisa que alegrava e com certeza estava precisando muito se alegrar naquele momento porque tudo indicava que algo bem feio estava acontecendo no lado mais distante do estacionamento então uma voz mais alta urgente e autoritária com certeza de Buddy falou faça aqui um protesto abafado novamente Buddy não liguem para isso no painel de instrumentos eu disse outro murmúrio estou cagando para isso era a voz de Buddy de novo por algum motivo aquilo provocou mais risadas agora suando a despeito do frio cortante Sandy fechou repentinamente a vidraça de sua janela e ligou a TV bebeu um grande gole fazendo uma careta para o gosto forte da mistura de suco de frutas e vinho barato Sandy não gostava daquilo mas Texas Driver era o que todos eles bebiam quando não estavam bebendo cerveja Iron City e o que ele poderia fazer dar mostras de que era melhor do que os outros ou algo assim isso acabaria com ele mais cedo ou mais tarde Bud detestava gente frouxa Sandy bebeu e começou a sentir-se um pouco melhor ou pelo menos um pouco mais bêbado quando um dos carros da segurança do aeroporto realmente passou ele mal estremeceu o tiro ergueu a mão para ele Sandy retribuiu com a maior naturalidade possível uns 15 minutos depois de ter ido para os fundos do pátio o camaro azul reapareceu agora na faixa de saída Bud estava sentado tranquilo e relaxado atrás do volante com uma garrafa de Texas Driver quase vazia apoiada na virilha sorria e inquieto Sandy reparou que os olhos dele estavam muito vermelhos e esquisitos aquilo não era só do vinho nem era só da coca era burrice foder com Bud e Cunningham logo iria descobrir isso tudo resolvido meu camarada Bud anunciou ótimo disse Sand forçando um sorriso sentia-se meio enjoado não gostava nem desgostava de Cunningham e nem era uma pessoa particularmente imaginativa mas podia adivinhar bem como Arne iria se sentir quando visse o que tinha resultado de todo seu cuidadoso trabalho de restauração daquele Plymouth vermelho e branco ainda assim era assunto de Bud não seu ótimo repetiu não perca as cuecas cara disse Rich e riu claro respondeu Sand ele ficou feliz por eles estarem indo embora talvez ele não fosse mais passar tanto tempo no posto de gasolina Vandenberg's Happy Gas depois daquela noite talvez não quisesse mais aquele negócio era merda pesada uma merda pesada demais até estava pensando em se matricular em alguns cursos noturnos ele teria que desistir deste emprego mas isso também não seria lá tão ruim era uma merda de emprego chato pra cacete Bud ainda olhava para ele com aquele seu sorriso cruel e drogado e Sandy tomou um longo gole de Texas Driver quase se engasgou por um momento visualizou a si mesmo vomitando no rosto de Bud e sua apreensão beirou o terror se os tiras se meterem no assunto Bud falou você não sabe de nada não viu nada sacou como você mesmo disse saiu pra cagar por volta das nove e meia certo Bud todos usamos luvas não deixamos nenhuma impressão digital certo fique calmo Sandy disse Bud suavemente está legal o Camaro começou a rodar novamente Sandy levantou a cancela com o botão manual o carro avançou pela pista de saída do aeroporto num passo tranquilo alguém latiu uau uau e o som chegou até Sandy trazido pelo vento perturbado ele se acomodou para assistir televisão pouco antes da chegada dos viajantes do voo de Cleveland das dez e quarenta ele despejou o resto do driver pela janela no chão fora da cabine não queria mais faixa dez Christine nocauteada transfusion transfusion oh I'm never 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 gonna spit again pass the blood to me body nervous nervous no dia seguinte Arne e Leigh foram juntos ao aeroporto pegar Christine depois das aulas planejavam uma ida a Pittsburgh para as primeiras compras de natal e estavam empolgados em fazê-las juntos parecia de alguma forma incrivelmente adulto Arne estava de bom humor no ônibus criando pequenas historinhas fantasiosas sobre os colegas de viagem e fazendo Leigh rir apesar da menstruação que geralmente era depressiva e quase sempre dolorosa a senhora gorda que calçava sapatos de homem era uma freira degenerada dizia ele o garoto com chapéu de vaqueiro era um golpista e assim por diante ela entrou no espírito da coisa mas não era tão boa quanto ele era incrível como ele tinha saído da concha como havia desabrochado realmente era a única palavra para o fato ela experimentava a satisfação presunçosa de um garimpeiro que farejou a presença de ouro e acertou na mosca Leigh o amava e tinha bons motivos para fazê-lo saltaram juntos do ônibus no ponto final e atravessaram a estrada até o estacionamento de mãos dadas isso não é tão ruim comentou Leigh era a primeira vez que vinha buscar Cristine com ele 25 minutos da escola até aqui é não é ruim concordou ele isso mantém a paz na minha família que é o que importa falando sério quando a minha mãe chegou em casa naquela noite e viu Cristine na entrada ficou completamente louca Leigh riu e o vento jogou seu cabelo para trás a temperatura tinha subido um pouco após o frio da noite anterior mas ainda assim era baixa Leigh estava contente sem uma certa friagem no ar as compras não pareciam ser natalinas de verdade já era ruim que as decorações em Pittsburgh estivessem incompletas mas isso não era ruim era bom e de repente ela ficou feliz com tudo em especial por estar viva e amando Leigh havia pensado nisso na maneira como o amava já tinha se apaixonado antes e uma vez em Massachusetts achou que poderia estar amando mas agora com Arnie não havia dúvidas ele a preocupava algumas vezes aquele interesse pelo carro parecia quase obsessivo mas até mesmo a preocupação ocasional dela representava um papel nos sentimentos que eram mais intensos do que tudo que já conhecera antes e parte dessa preocupação ela admitia era egoísmo em apenas algumas semanas ela já tinha começado a refazê-lo a completá-lo passaram por entre os carros em direção a área de vagas mensais de estacionamento acima deles um jato descia em sua aproximação final e o trovejado dos motores espalhava-se em grandes ondas achatadas de som Arnie dizia algo mas o barulho do avião abafou completamente a sua voz após as primeiras palavras algo sobre o jantar do dia de ação de graças e Leig se virou para olhá-lo secretamente divertida pela boca que continuava a se mover silenciosamente então de repente a boca de Arnie parou de se mover ele parou de andar os olhos se arregalaram e pareceram esbugalhados a boca começou a se torcer e de repente a mão que segurava dela se apertou impiedosamente esmagando-lhe dolorosamente os ossos dos dedos Arnie o rugido do jato estava diminuindo mas ele parecia não tê-la escutado a mão se encerrou ainda mais forte a boca estava fechada agora formando morrendo a careta de surpresa e terror Leig pensou ele está tendo um ataque do coração um derrame alguma coisa Arnie o que foi gritou ela Arnie ai uau está doendo por um momento insuportável a pressão naquela mão que até agora a pouco ele segurara tão de leve tão carinhosamente aumentou até que os ossos pareciam estar prestes a se estilhaçar e quebrar a cor do rosto dele desaparecera e a pele assumir a cor acinzentada de uma lápide ele disse apenas uma palavra Christine e de repente soltou a mão de Leig saiu correndo batendo com a perna no para-choque de um cadilaque girando enquanto corria quase caindo equilibrando-se e recomeçando a correr Leig percebeu finalmente que era algo relacionado ao carro o carro o carro sempre o maldito carro e em seu peito surgiu uma fúria amarga total e desesperadora pela primeira vez perguntou-se se seria possível amá-lo e se Arnie permitiria esse amor sua fúria terminou no instante em que olhou realmente e viu Arnie correu para o que restava de seu carro com os braços e as mãos erguidos para a frente parando tão de repente diante do Plymouth que o gesto parecia uma aterrorizada forma de defesa a clássica pose cinematográfica da vítima ao ser atropelada um instante antes da colisão fatal ele ficou assim por um momento como se quisesse parar o carro ou o mundo inteiro então baixou os braços seu pomo de Adão subiu e desceu duas vezes enquanto ele lutava para engolir algo um gemido um grito e em seguida a garganta pareceu travar completamente com todos os músculos salientando-se todas as veias ressaltadas todos os tendões surgindo em perfeito relevo era a garganta de um homem tentando erguer um piano Leig caminhou lentamente até ele sua mão ainda latejava e no dia seguinte estaria inchada e praticamente inútil mas no momento ela esquecera o coração da garota procurou Arne e pareceu encontrá-lo Leig experimentou e partilhou a angústia que ele sentia ou pelo menos foi o que lhe pareceu só mais tarde compreendeu o quanto Arne tinha se isolado dela naquele dia o tamanho da parcela de sofrimento que ele tinha sentido sozinho a quantidade de ódio que tinha ocultado quem fez isso Arne exclamou com a voz falhando pela tristeza solidária não ela não gostava daquele carro mas ao vê-lo reduzido àquele estado Leig compreendeu perfeitamente o quanto Arne tinha se dedicado e não odiou mais o Plymouth ou pelo menos foi o que ela achou Arne não respondeu ficou olhando para Christine com os olhos ardentes a cabeça ligeiramente abaixada o parabrisa tinha sido perfurado em dois lugares punhados de fragmentos de vidro temperado estavam espalhados sobre as capas cortadas dos bancos como falsos diamantes metade do para-choque dianteiro tinha sido arrancada e estava caída no chão perto de um emaranhado de fios negros como tentáculos de polvo três das quatro janelas laterais também tinham sido quebradas havia furos na lataria em ambos os lados do carro na altura da cintura formando linhas ondulantes e serrilhadas como se tivessem usado algum instrumento pesado e perfurante como a extremidade aguda de uma chave de roda a porta do lado do passageiro estava escancarada e Leig viu que todos os vidros do painel estavam quebrados tufos e pedaços do estofado dos bancos espalhavam-se por toda a parte a agulha do velocímetro estava caída no tapete do lado do motorista Arnie andou lentamente em volta do carro observando tudo isso Leig falou com ele duas vezes mas Arnie não respondeu agora a cor de chumbo do rosto dele era interrompida por duas violentas manchas vermelhas que lhe ardiam nas bochechas Arnie pegou no chão a forma tentacular e Leig percebeu que era a tampa do distribuidor o pai dela tinha lhe mostrado a peça um dia enquanto estava mexendo em seu carro Arnie olhou o componente por um instante como se estivesse examinando algum espécime zoológico exótico para em seguida atirá-lo ao chão o vidro quebrado estava esmigalhado sob os sapatos dos dois Leig falou com ele de novo ele não respondeu e agora além de uma pena terrível dele ela começou a sentir medo também mais tarde contou a Dennis Geilder que parecia pelo menos naquele momento perfeitamente possível que Arnie tivesse enlouquecido ele chutou uma peça cromada para fora do caminho a peça foi bater no alambrado nos fundos do estacionamento com um leve chilintar as lanternas traseiras tinham sido quebradas e mais pareciam joias falsas desta vez rubis desta vez polvilhando o piso e não os assentos do carro Arnie Leig tentou mais uma vez ele parou olhava pelo buraco feito na janela do motorista um horrível som grave partiu de seu peito um som selvagem olhando por sobre o ombro dele Leig viu o que tinha acontecido e de repente sentiu uma louca necessidade de rir de chorar e desmaiar tudo ao mesmo tempo no painel de instrumentos ela não percebera de início em meio a destruição geral não perceber o que havia no painel e se perguntou com o vômito subindo de repente em sua garganta quem poderia ser tão baixo tão absolutamente ignóbil para fazer tal coisa para os bostas exclamou Arnie e a voz não parecia dele estava aguda e estridente e rachando de fúria Leig se virou e vomitou apoiando-se as cegas no carro mais próximo de Christine vendo pontos brancos diante dos olhos pequeninos pontos que se expandiam como arroz cozido pensou vagamente na feira do condado a cada ano empurravam um carro sucateado numa plataforma deixavam uma marreta ao lado e você podia dar três marretadas por vinte e cinco centavos a ideia era acabar com o carro mas não fazer fazer seus bostas malditos bradou Arnie vou pegar vocês vou pegar vocês nem que seja a última coisa que faça nem que seja a última porra de coisa que eu faça Leig vomitou novamente e por um terrível momento percebeu que desejava nunca ter conhecido Arnie Cunningham faixa onze Arnie e Regina naquela noite ele chegou em casa às quinze para meia noite as roupas que vestira pensando na viagem de compras em Pittsburgh estavam manchadas de graxa e de suor as mãos pareciam ainda mais sujas e havia um corte raso em saca-rolha no dorso da esquerda como uma marca feita a ferro o rosto estava batido e atordoado havia olheiras fundas sentada à mesa a mãe tinha um jogo de paciência disposto diante dela estava esperando que Arnie chegasse e ao mesmo tempo temendo profundamente aquele momento a jovem que dera a Regina a impressão de ser uma boa moça embora talvez não suficientemente boa para seu filho soara como se tivesse chorado alarmada Regina desligara o mais rápido possível e em seguida telefonara para a garagem de Darnel Leig tinha lhe contado que Arnie pediu um caminhão reboque por telefone e partiu para a garagem junto com o motorista colocara em um táxi ignorando seus protestos o telefonema de Regina tocara duas vezes e então uma voz sibilante desagradável tinha atendido aqui é da Darnels Regina havia desligado pensando que seria um erro falar com Arnie enquanto ele estivesse lá tudo indicava que ela e Mike já haviam cometido erros suficientes em relação a Arnie e o carro seria melhor esperar até que ele voltasse para casa diria o que fosse preciso mas frente a frente foi o que disse agora eu sinto muito Arnie teria sido melhor se Mike estivesse ali também no entanto ele viajara para Kansas City onde haveria um simpósio sobre o comércio e início do livre empreendimento na idade média só chegaria no domingo a menos que isso o trouxesse mais cedo para casa Regina achava que era provável percebia não sem algum arrependimento que ela mesma talvez estivesse apenas despertando para a total gravidade daquela situação sente muito ecoou Arnie em voz apática inexpressiva sim eu isto é nós Regina não conseguiu continuar havia algo terrível na imobilidade da expressão dele os olhos estavam vazios só conseguiu olhar para o filho e sacudir a cabeça com os olhos ardendo o gosto odioso de lágrimas no nariz e na garganta Regina detestava chorar determinada uma de duas filhas de uma família católica composta por um pai severo operário de construção civil a mãe exausta e mais sete irmãos completamente decidida a ir para uma universidade embora o pai acreditasse que a única coisa que as moças aprendiam por lá era como deixar de ser virgem e abandonar a igreja Regina tinha experimentado uma razoável porção de lágrimas e mais e se a própria família considerava durona às vezes era por não compreender que quando você atravessa o inferno sai assado pelo fogo e que se alguém precisa se queimar para abrir o próprio caminho esse alguém vai sempre querer esse próprio caminho quer saber de alguma coisa perguntou Arne ela sacudiu a cabeça ainda sentindo a ardência quente e viscosa das lágrimas sob as pálpebras você me faria rir se eu não estivesse tão cansado você poderia bem ter estado lá batendo no carro com uma chave de roda junto com os sujeitos que fizeram aquilo provavelmente agora está mais feliz do que eles Arne não é justo é justo sim rugiu ele os olhos repentinamente queimando com um fogo terrível pela primeira vez na vida Regina teve medo do filho foi ideia sua tirar o carro da entrada da casa foi ideia dele levar o carro para o estacionamento do aeroporto de quem você acha que é a culpa aqui sim de quem você acha você acha que aquilo aconteceria se o carro estivesse aqui hein deu um passo para ela os punhos cerrados ao lado do corpo Regina teve que lutar para não recuar será que não podemos conversar sobre isto Arne perguntou como dois seres humanos racionais um deles cagou no painel do meu carro replicou Arne friamente o que há de racional nisso mamãe ela acreditara sinceramente que conseguiria controlar as lágrimas no entanto aquela notícia a notícia de uma fúria tão estúpida e irracional as trouxe de volta então chorou chorou de angústia pelo que seu filho tinha visto baixando a cabeça chorou de perplexidade de dor e de medo em toda a sua vida de mãe Regina se sentira secretamente superior àquelas mulheres que tinham filhos mais velhos do que Arne quando ele estava com um ano aquelas outras mães lhe diziam sacudindo sombreamente a cabeça que esperasse até ele fazer cinco era quando começavam os problemas quando eles tinham idade suficiente para dizer merda diante dos avós e brincar com fósforos quando ficavam sozinhos Arnold no entanto um bom menino quando tinha um ano continuou um anjo aos cinco então as outras mães reviravam os olhos e diziam-lhe que esperasse até ele ter dez em seguida até ele fazer quinze que era quando tudo ficava realmente complicado com aquela história de drogas concertos de rock e garotas que permitiam tudo além de que Deus nos perdoe roubar calotas de automóveis e pegar aquelas bem doenças durante todo esse tempo ela continuava sorrindo para si mesma porque tudo funcionava de acordo com o plano tudo funcionava da maneira como ela queria que a própria infância tivesse sido seu filho tinha pais amorosos que o apoiavam e se preocupavam com ele pais que lhe davam tudo abre parênteses dentro do razoável fecha parênteses que o enviariam com prazer para a universidade que o filho escolhesse abre parênteses desde que fosse boa fecha parênteses assim encerrando satisfatoriamente o jogo negócio e vocação da paternidade se alguém lhe sugerisse que Arne tinha poucos amigos e frequentemente era objeto de menos preso pelos outros Regina apontaria orgulhosamente que ela frequentar uma escola paroquial num bairro violento onde as calcinhas de algodão das meninas às vezes eram arrancadas de brincadeira e depois incendiadas com isqueiros zipo gravados com a imagem de Jesus crucificado e se sugerissem que suas atitudes na criação do filho diferiam apenas em termos de objetivos materiais das atitudes do pai odiado ela ficaria furiosa e apontaria para seu excelente filho como defesa final no entanto o filho excelente agora estava diante dela pálido exausto e sujo de graxa até os cotovelos parecendo apresentar a mesma espécie de raiva que havia sido a marca registrada do avô até mesmo se parecendo com ele parecia que tudo tinha desmoronado arnie vamos conversar sobre o que pode ser feito sobre isso amanhã de manhã disse ela tentando recompor-se e conter as lágrimas vamos conversar de manhã não a não ser que você acorde bem cedo respondeu ele parecendo perder o interesse vou subir dormir umas quatro horas e depois voltar à garagem para que ele deixou escapar uma risada de louco e bateu os braços nas luzes fluorescentes da cozinha como se fosse voar o que você acha tem um monte de trabalho para fazer muito mais do que poderia imaginar não você tem aula amanhã eu proíbo arnie está absolutamente proí ele se virou para encará-la estudou-a e regina encolheu-se aquilo era como algum horrendo pesadelo que ia continuar para sempre eu vou às aulas disse vou levar umas roupas limpas na mochila e até mesmo tomo uma ducha para que meu cheiro não incomode ninguém na sala então quando as aulas terminarem voltarei à garagem há muito trabalho a fazer mas eu o farei sei que posso vai comer um bom pedaço das minhas economias além disso tenho que continuar executando o serviço que venho fazendo para o will seus deveres de casa seus estudos ó isso Arne esboçou um sorriso frio e mecânico como um boneco de corda vão ser sacrificados claro não vou mentir para você aliás não posso mais lhe prometer uma média de noventa e três posso tirar c's talvez alguns b's não você precisa pensar na universidade ele voltou até a mesa mancando de novo mancando bastante plantou as mãos sobre a superfície diante dela depois se inclinou lentamente Regina pensou um estranho meu filho é um estranho para mim será realmente culpa minha será porque só quis o melhor para ele será possível ó Deus por favor torne isto um pesadelo faça-me acordar com o rosto molhado de lágrimas porque foi tão real neste exato momento disse ele com suavidade os olhos fixos nos dela as únicas coisas que me interessam são Christine Leig e ficar bem com Will Darnell para que eu consiga consertar o carro de novo estou cagando para a universidade e se você ficar insistindo pulo fora do colégio se nada mais der certo acho que isso vai fazer você calar a boca de vez você não pode disse ela sem afastar os olhos você compreende isso Arnold talvez eu mereça sua crueldade mas lutei contra essa sua tendência autodestrutiva com todas as forças portanto não me venha com essa de largar os estudos mas eu vou fazer isso mesmo respondeu ele não se iluda pensando que eu não farei em fevereiro completo dezoito anos e poderei fazer o que eu quiser se você não ficar fora disso de agora em diante você me entendeu vá dormir disse ela lacrimosa vá dormir você está me magoando é mesmo ele riu de maneira chocante dói né eu sei ele se foi então caminhando devagar o corpo pendendo ligeiramente para a esquerda quando mancava pouco depois Regina ouviu o ruído surdo e cansado dos sapatos dele nos degraus outro som terrivelmente que lhe lembrava a infância quando pensava consigo mesma o ogro está indo dormir ela teve novo acesso de lágrimas se levantou desajeitada e saiu pela porta dos fundos para chorar sozinha conseguiu se controlar um conforto fraco mas melhor do que nada e ergueu os olhos para a lua crescente que se quadruplicou através da lente das lágrimas tudo havia mudado e tinha sido com a velocidade de um ciclone o filho a odiava vira isso no rosto dele não era um chilique uma irritação temporária uma crise transitória da adolescência ele a odiava e não era assim que as coisas deveriam acontecer com o menino excelente dela de maneira alguma de maneira alguma Regina permaneceu na varanda e chorou até as lágrimas acabarem até os soluços se tornarem arquejos ocasionais o frio envolveu-lhes os tornozelos nus acima dos chinelos e a mordeu com vontade através do casaco caseiro foi para dentro e subiu até o andar de cima parou ao lado da porta do quarto de Arne indecisa por quase um minuto antes de entrar Arne adormecera sobre a colcha ainda estava com as calças parecia mais inconsciente do que adormecido o rosto parecendo terrivelmente envelhecido uma ilusão de ótica povoada pela luz que vinha do corredor e penetrava no quarto por sobre seu ombro criou a impressão momentânea de que o cabelo dele rareava que a boca aberta no sono estava desdentada um ligeiro guincho de horror manifestou-se através da mão tapando a boca e ela se aproximou rapidamente do filho sua sombra que estivera sobre a cama moveu-se com ela e Regina viu que era somente Arne que a impressão de envelhecimento tinha sido apenas provocada pela luz e pela própria confusão exausta olhou para o rádio relógio e viu que estava marcado para as 4 e 30 da manhã pensou em desligar o alarme chegou mesmo a estender o braço mas no fim não conseguiu em vez disso foi para seu quarto sentou-se junto à mesinha do telefone e pegou o fone segurou-o por um momento decidindo se telefonasse para Mike no meio da noite ele pensaria que que alguma coisa terrível tinha acontecido Regina deu uma risadinha bem e não tinha mesmo claro que tinha e ainda estava acontecendo discou o número do ramadain em Kansas City onde seu marido se hospedara vagamente consciente de que aquela era a primeira vez que desde que deixara a suja e sombria casa de 3 andares em Hawkesburg trocando-a pela universidade 27 anos atrás estava pedindo ajuda faixa 12 Legg faz uma visita I don't want to cause no foos but can I buy your magic bus I don't care how much I pay I'm gonna drive that bus to my baby I want it I want it I want it you can't have it derrou ela se manteve calma durante a maior parte da história sentada em uma das duas cadeiras para visitantes do quarto do hospital os joelhos firmemente unidos e os tornozelos cruzados caprichosamente vestida com uma suéter de lã multicolorida e uma saia marrom de veludo só no final é que começou a chorar e não conseguia encontrar um lenço Dennis Gilder estendeu-lhe a caixa de lenços de papel que estava na mesinha junto à cama fique tranquila Leig disse ele eu não consigo Arne não veio mais me ver e na escola parece tão cansado e você disse que ele não esteve aqui ele virá se precisar de mim disse Dennis vocês tão cheios dessas babaquices mamachistas soluçou ela e então pareceu comicamente surpresa com o que tinha dito as lágrimas haviam feito traços na pintura leve que usava ela e Dennis entreolharam-se por um momento depois riram no entanto foi uma risada breve nada de muito confortante o tagarela ouviu? perguntou Dennis quem? o tagarela é como Lene Baron que chama o senhor Vickers o nosso orientador ah sim acho que sim Arne foi chamado ao escritório de orientação anteontem segunda-feira mas não comentou nada e não tive coragem de perguntar ele não se abre ficou tão estranho Dennis assentiu embora achando que Leigh não percebesse estava mergulhada em seus próprios problemas e confusões ele experimentou uma sensação de impotência e um terrível receio por Arne pelos relatos que acabaram chegando até seu quarto nos últimos dias Arne parecia estar à beira de um colapso nervoso o relato de Leigh era apenas o mais recente e mais detalhado Dennis jamais quis estar lá fora tanto quanto queria agora claro poderia ligar para Vickers e lhe perguntar se havia alguma coisa que pudesse fazer também podia ligar para Arne mas pelo que Leigh tinha contado Arne agora estava sempre na escola na garagem de Darnell ou dormindo o pai dele tinha voltado mais cedo para a casa de algum tipo de convenção e houve outra briga segundo Leigh tinha contado embora Arne não tivesse dito isso diretamente Leigh contou que achava que ele tinha chegado bem perto de abandonar a casa dos pais Dennis não queria falar com Arne enquanto ele estivesse na garagem de Darnell o que posso fazer? perguntou ela o que você faria se estivesse em meu lugar? esperaria respondeu Dennis não sei mais o que você poderia fazer só que isso é o mais difícil respondeu ela em uma voz tão baixa que era quase inaudível suas mãos amassavam e desamassavam o lenço de papel picando-o pontilhando sua saia marrom de pedacinhos meus pais querem que eu pare de sair com ele que eu termine com ele eles temem que Rapperton e aqueles outros caras façam mais alguma coisa você tem bastante certeza de que foram Bud e seus amigos hein? é claro todo mundo tem o senhor Cunningham chamou a polícia mesmo que Arne tenha pedido para não fazer isso Arne falou que acertaria as coisas do próprio jeito e isso deixou os dois assustados eu também fiquei assustada a polícia pegou Bud Rapperton e um de seus amigos que chamam de Mush sabe de quem estou falando? sei pegaram ainda o rapaz que trabalha à noite no aeroporto no estacionamento parece que se chama Galton Sandy Sandy Galton pensaram que ele também poderia estar envolvido que talvez tivesse deixado eles entrarem sim Sandy anda com eles disse Dennis mas não é tão degenerado quanto os outros vou lhe dizer uma coisa Leig se Arne não conversou com você certamente alguém mais conversou primeiro foi a senhora Cunningham depois o pai dele acho que um não sabia que o outro havia falado comigo eles estão aborrecidos sugeriu Dennis ela balançou a cabeça é mais do que isto os dois parecem que acabaram de ser espancados ou coisa assim não consigo lá ter muita pena dela ela só quer fazer as coisas do jeito dela mas eu poderia chorar pelo senhor Cunningham ele me pareceu tão tão a voz dela se extinguiu depois tornou a ganhar volume quando fui lá ontem à tarde depois das aulas a senhora Cunningham ela me pediu para chamá-la de Regina mas não consigo Dennis sorriu você consegue? perguntou Leig bem sim mas tenho muito mais prática Leig sorriu pela primeira vez em sua visita talvez isso fizesse diferença de qualquer maneira quando fui lá encontrei a senhora Cunningham mas seu marido ainda estava na escola na universidade quero dizer entendo ela tirou a semana de folga o que restou da semana comentou que não se sentia em condições de retornar inclusive nos três dias antes da ação de graças como ela estava estilhaçada disse Leig e pegou outro lenço de papel começou a destruir as bordas parecia dez anos mais velha do que quando eu a conhecia há um mês e ele Michael mais velho porém mais seguro disse Leig hesitante como se isso tudo de algum modo de algum modo o pusesse em movimento Dennis ficou calado já conhecia Michael Cunningham há treze anos e nunca o vira em movimento era Regina que sempre tomava a frente de tudo com Michael trotando atrás preparando os drinks nas reuniões abre parênteses em sua maioria reuniões de membros da faculdade fecha parênteses oferecidas pelos Cunningham ele tocava flauta ficava melancólico mas nem com um grande esforço de imaginação Dennis poderia dizer que já o vira em movimento o triunfo final dissera certa vez o pai de Dennis junto à janela vendo Regina levar Arne pela mão saindo da casa dos Guilher ao encontro de Michael que os esperava atrás do carro naquela época Arne e Dennis deviam ter uns sete anos o maternalismo supremo eu me pergunto se ela fará o pobre diabo esperar no carro depois que Arne se casar ou talvez ela possa a mãe de Dennis lhe franzira o senho e o fizera calar-se indicando o filho com os olhos em um gesto de criancinhas sem orelhas grandes Dennis nunca esquecer o gesto e nem o que seu pai comentara aos sete anos não entendera bem aquilo mas mesmo nessa idade sabia perfeitamente o que significava pobre diabo e mesmo aos sete entendera vagamente porque seu pai achava que Michael Cunningham fosse um sentir a pena de Michael e esse sentimento tinha continuado mais fraco e mais forte até o presente ele chegou quando ela terminava a história dela prosseguiu Leig eles me chamaram para ficar para o jantar Arne estava comendo na Darnius mas eu disse que precisava voltar para casa assim o senhor Cunningham me ofereceu uma carona e eu ouvi o lado dele a caminho de casa e eles estão em lados diferentes não exatamente mas foi o senhor Cunningham que chamou a polícia por exemplo Arne não queria e a senhora Cunningham Regina não conseguiu fazê-lo Denis perguntou cauteloso ele está realmente tentando reconstruir o carro né está sussurrou ela para então explodir estridente só que isso não é tudo Arne está profundamente metido com aquele tal Daniel eu sei que está ontem durante o período de estudo ele me contou que ia colocar uma dianteira nova no carro hoje à tarde e à noite então perguntei se não iria cercar o Pacas mas ele respondeu que não me preocupasse que o crédito dele era bom e mais devagar ela estava chorando ela estava chorando novamente que o crédito dele era bom porque ele e alguém chamado Jimmy Sykes iam fazer alguns favores para o Will na sexta e no sábado foi o que ele disse e bem não acredito que esses favores para aquele filho da mãe sejam legais o que ele disse à polícia quando o interrogaram sobre Christine falou que a encontrou daquela maneira perguntaram se ele tinha alguma ideia de quem tinha feito aquilo e Arne disse que não perguntaram se não era verdade que tiveram uma briga com Bud Hepperton que Hepperton o ameaçara com uma faca e fora expulso por causa disso Arne contou que Hepperton lhe arrancara a sacola do almoço da mão e a pisoteara mas que então o senhor casa e aparecera separando a briga perguntaram se Hepperton não tinha dito que ele pagaria por aquilo Arne respondeu que talvez tivesse falado algo assim mas que falar era fácil Dennis estava calado olhando para o cinzento céu de novembro pela janela considerando o que ouvia aquilo tudo era sinistro se Leig tinha contado exatamente como for a entrevista com a polícia Arne não contara uma só mentira mas manipular os fatos de maneira a transformar a confusão na área de fumantes num simples empurra-empurra sim aquilo tudo era muito sinistro você sabe o que o Arne poderia estar fazendo para esse tal de Darnell perguntou Leig não respondeu Dennis no entanto tinha algumas suspeitas um pequeno gravador interno se ligou e ele ouviu seu pai dizendo ouvi algumas coisas carros roubados cigarros e bebidas contrabando de fogos de artifício teve sorte por muito tempo Dennis ele olhou para o rosto de Leig muito pálido com a pintura manchada pelas lágrimas ela tentava se agarrar a Arne o máximo que podia talvez estivesse aprendendo algo sobre ser forte algo que com sua aparência não teria aprendido de outra forma por pelo menos mais uns dez anos entretanto isso não facilitava as coisas não as consertava necessariamente de súbito ocorreu-lhe quase ao acaso que perceber a melhora da pele de Arne mais de um mês antes de ele se dar bem com Leig mas depois de se dar bem com Christine vou falar com ele prometeu ótimo disse ela levantou-se eu eu não quero que tudo seja como era antes Dennis sei que nunca mais será no entanto ainda o amo e bem eu só queria que ele dissesse isso certo eu direi os dois ficaram envergonhados e nenhum deles conseguiu dizer nada por um longo momento Dennis pensava que aquele devia ser o momento como numa canção de música country em que surge o melhor amigo e uma parte dele que era desprezível e baixa abre parênteses e também devassa fecha parênteses não era nada contrário a isso nem um pouco continuava ainda sentindo uma fortíssima atração por ela mais do que sentira por qualquer outra garota em muito tempo talvez em toda sua vida deixe Arne contrabandear rojões e morteiros para Burlington que se fodesse com seu carro nesse meio tempo ele e Leig se conheceriam melhor um pouco de ajuda e conforto sabe como é e Dennis teve uma impressão bem naquele momento desajeitado depois da declaração de amor de Leig por Arne que ele poderia conseguir ela estava vulnerável talvez estivesse aprendendo a ser forte mas aquela não era uma escola que se frequenta voluntariamente ele poderia dizer alguma coisa a coisa certa talvez apenas chegue aqui e ela se aproximaria sentaria na beira da cama eles conversariam mais um pouco talvez sobre coisas mais agradáveis e talvez ele a beijasse Leig tinha uma boca adorável e cheia sensual feita para beijar e ser beijada uma vez para confortá-la duas pela amizade a terceira englobaria tudo sim um certo instinto que até aquele dia tinha sido bem confiável dizia que isso poderia ser feito entretanto Denis não disse nenhuma das coisas que poderiam ter iniciado aqueles eventos e Leig também não Arne estava entre eles e quase com certeza estaria sempre Arne e sua dama se a coisa não fosse tão ridiculamente assustadora ele teria achado graça quando é que vão deixar você sair perguntou ela para aterrorizar o povo novamente perguntou ele começando a rir após um momento ela começou a rir também é alguma coisa assim disse tornando a rir oh sinto muito acrescentou não sinta disse deles as pessoas riram de mim a vida inteira já estou acostumado disseram que estou preso aqui até janeiro mas vou enganá-los vou voltar para casa no natal tenho dado um duro ferrado na câmara de tortura câmara de tortura a fisioterapia minhas costas já estão bem melhores os outros ossos estão bem ocupados se consertando às vezes a coceira é insuportável tenho devorado um montão de frutos de roseira o doutor aroway disse que isso não passa de conversa fiada mas o treinador puffer jura que fazem efeito e confere a jarra cada vez que me visita e ele vem sempre o treinador é vem sim está quase me fazendo acreditar nessa história de que os frutos de roseira ajudam os ossos a se consolidarem mais depressa dênis fez uma pausa claro que eu nunca mais vou jogar futebol vou usar moletas durante algum tempo e depois com sorte serei promovido a uma bengala o meu velho camarada doutor aroway me disse que vou mancar por uns dois anos ou talvez para sempre sinto muito disse ela em voz baixa lamento que tenha acontecido algo com um cara tão legal como você dênis mas parte disso é egoísmo meu eu fico me perguntando se tudo isso que aconteceu todas essas coisas horríveis que aconteceram com arne se elas seriam acontecido se você estivesse por perto isso mesmo disse dênis rolando os olhos dramaticamente jogue a culpa em mim mas leigue não sorriu comecei a me preocupar com a sanidade dele sabia é a única coisa que não contei aos meus pais ou aos pais dele mas eu acho que a mãe dele que ela talvez bem não sei o que a arne disse a ela naquela noite depois que encontramos o carro destruído mas tenho a impressão de que os dois realmente se agrediram dênis assentiu mas isso é tudo tão tão louco os pais dele quiseram comprar um bom carro usado para ele para substituir christine mas arne recusou então o senhor cunningham me contou enquanto me levava para casa que se ofereceu para comprar um carro novo para arne usaria alguns títulos que guarda desde 1955 arne recusou novamente dizendo que não poderia aceitar um presente desses o senhor cunningham respondeu que entendia que o carro não tinha que ser um presente que arne poderia lhe pagar aos poucos podia até pagar juros se fizesse questão você entende onde quero chegar dênis entendo respondeu dênis não pode ser um carro qualquer tem que ser aquele carro christine mas para mim isso parece obsessivo arne descobriu uma coisa e se fixou nela não é isso que é obsessão tenho medo e às vezes sinto ódio mas não é dele que tenho medo não é ele quem eu odeio é aquela droga não aquela porra de carro aquela vaca da christine o rosto de leigo ficou vermelho ela estreitou os olhos os cantos de sua boca penderam de repente seu rosto deixara de ser bonito nem mesmo era atraente a luz naquele rosto era impiedosa se transformando em algo que era feio mas ao mesmo tempo impressionante desejável pela primeira vez dênis percebeu porque chamavam isso de monstro o monstro de olhos verdes sabe o que eu queria que acontecesse perguntou o leigo eu queria que alguém numa noite dessas levasse a preciosa porra da christine por engano para os ferros velhos de philippe os olhos delas cintilaram maldosamente e no dia seguinte que aquele guindaste com o enorme ímã redondo erguesse o carro e o colocasse no compressor depois que alguém apertasse o botão e então só sobraria um cubinho de metal amassado de 90 centímetros de lado então tudo isso teria terminado não acha dênis não respondeu e após um momento quase pôde ver um monstro girar envolver-se em sua cauda escamosa e desaparecer do rosto dela os ombros de leig caíram acho que isso tudo soou bem horrível não foi como se eu dissesse que eu queria que aqueles caras tivessem terminado o trabalho sei como você se sente leig sabe mesmo desafiou ela dênis pensou na expressão de arne enquanto ele esmurrava o painel do carro aquela luz maníaca que lhe surgia nos olhos quando estava perto de christine pensou na vez em que sentara ao volante na garagem de lebei e no tipo de visão que tivera por último ele pensou no sonho farói se aproximando dele em meio ao agudo grito feminino de borracha queimando sei respondeu acho que sei os dois se entreolharam no quarto do hospital faixa 14 dia de ação de graças two three hours passed as by altitude dropped to fifty hundred five fuel consumption way to rain let's get home before we run out of gas now you can't catch me no baby you can't catch me cause if you get too close i'm gone like a cool breeze chuck berry no hospital eles serviram o almoço do dia de ação de graças em turnos das onze da manhã até uma da tarde dennis recebeu ao meio dia e quinze três fatias cuidadosas de carne branca de peito de peru uma concha cuidadosa de molho ferrugem uma concha de purê de batata no formato e tamanho exato de uma bola de beisebol abre parênteses faltando apenas as costuras vermelhas pensou ele com humor azedo fecha parênteses uma pequena concha de abóbora congelada de uma cor laranja arrogante e fluorescente e um potinho de plástico contendo geleia de cranberry a sobremesa era sorvete um pequeno cartão azul repousava no canto da bandeja agora que já conhecia bem os métodos do hospital uma vez que você recebe tratamento para escaras no traseiro Denis descobriu você passa a conhecer mais sobre os métodos do hospital do que gostaria ele perguntou a atendente voluntária que veio buscar a bandeja o que os pacientes com cartões amarelos e vermelhos receberam para o jantar de ação de graças os cartões amarelos ganharam duas fatias de peru nenhum molho batatas nada de abóbora e gelatina de sobremesa os cartões vermelhos receberam apenas uma fatia de carne branca em forma de purê e batatas e tiveram que receber a comida na boca na maioria dos casos Denis achava aquilo tudo muito deprimente era fácil demais imaginar a mãe trazendo um enorme belo peru de pele crocante para a mesa da sala de jantar por volta de quatro da tarde o pai afiando a faca de trinchar a irmã corada pela pompa e o excitamento com uma fita vermelha de veludo no cabelo enchendo um bom copo de vinho tinto para cada um deles era fácil também imaginar os deliciosos aromas e as risadas quando se sentavam para comer fácil de imaginar mas provavelmente um erro de fato aquele era o dia de ação de graças mais deprimente de sua vida Denis acabou adormecendo numa soneca incomum no início da tarde abre parênteses não teve fisioterapia por causa do feriado fecha parênteses e teve um sonho perturbador no qual várias atendentes voluntárias percorriam o CTI aplicando decalques de perus nos aparelhos de suporte vital e nas bolsas de soro a mãe o pai e a irmã fizeram uma visita de uma hora pela manhã e pela primeira vez Denis percebeu em Ellie uma certa ansiedade para ir embora dali tinham sido convidados pelos Kelly para um leve brunch de ação de graças Lou Kelly um dos três filhos do casal tinha 14 anos e era gatinho o irmão hospitalizado tinha se tornado tedioso não haviam descoberto uma forma rara e trágica de câncer espalhando-se pelos ossos ele também não ficaria paralítico para o resto da vida ele não era assunto para um filme meloso de tv telefone telefonaram para ele da casa dos kelly por volta do meio dia e meia o pai ele pareceu um pouco bêbado Denis imaginou que estivesse no segundo blood mary e talvez recebendo alguns olhares desaprovadores de mamãe o próprio Denis tinha acabado de terminar o almoço de ação de graças tipo cartão azul aprovado pelo nutricionista o primeiro almoço de ação de graças que tinha conseguido comer em 15 minutos e fez um bom trabalho em soar animado não querendo estragar a diversão deles ele falou rapidamente ao telefone um pouco risonha e gritona demais talvez tivesse sido a conversa com ele que o cansara o suficiente para precisar de uma soneca Denis acabou adormecendo abre parênteses e teve o sonho perturbador fecha parênteses por volta das duas da tarde o hospital estava invulgarmente quieto naquele dia funcionando com o mínimo de pessoal necessário a costumeira tagarelice das tvs e rádios dos outros quartos emudecera a atendente voluntária que havia recolhido a bandeja lhe deu um sorriso largo e disse que esperava que ele tivesse gostado do almoço especial Denis garantiu que tinha gostado afinal de contas era dia de ação de graças para ela também e então ele sonhou um sonho que se desfez e tornou-se sono sombrio quando acordou eram quase cinco da tarde e Ernie Cunningham estava sentado na mesma cadeira de plástico duro que sua namorada havia ocupado ainda no dia anterior Denis não ficou nem um pouco surpreso em vê-lo ali simplesmente assumiu que era um novo sonho Oi Arnie disse como vão as coisas tudo legal respondeu Arnie mas você parece que ainda está dormindo Denis quer alguns cascudos isso vai acordar você havia um saco de papel pardo no colo dele e a mente sonolenta de Denis pensou pegou o almoço afinal talvez Rapperton não tivesse pisoteado tanto assim tentou se sentar na cama sentiu dor nas costas e usou o painel de controle para deixá-la quase em posição de sentado o motor gemeu Cels é você mesmo esperava Guidrat o monstro de três cabeças respondeu Arnie amistosamente eu estava dormindo acho que pensei que ainda estava Denis esfregou a testa com força como para se livrar do sono feliz dia de ação de graças Arnie com certeza disse Arnie para você também eles lhe deram peru e tudo mais para comer Denis riu ganhei uma coisa parecida com aquelas comidinhas que vieram no restaurante de brinquedo da Ellie quando ela tinha uns sete anos lembra Arnie colocou as mãos em concha ao redor da boca e fez barulho de vômito claro que lembro nojento fico feliz por você ter vindo disse Denis e por um instante esteve perigosamente à beira das lágrimas talvez não tivesse percebido de verdade o quão deprimido estivera redobrou a determinação de estar em casa no Natal se ainda estivesse no hospital no Natal certamente se suicidaria seus velhos não vieram é claro que vieram disse Denis e vão voltar à noite pelo menos mamãe e papai mas não é a mesma coisa você sabe aham bem eu trouxe umas coisas disse a senhora lá embaixo que era o seu roupão de banho Arnie deu uma risadinha o que é isso perguntou Denis indicando o saco viu que não era só um saco de almoço mas uma sacola de compras ah eu ataquei a geladeira depois que comemos o pássaro disse Arnie meus pais saíram para visitar amigos da universidade como fazem todo ano na tarde do dia de ação de graças só voltarão lá pelas oito da noite enquanto falava foi tirando coisas da sacola Denis ficou olhando espantado dois castiçais de estanho duas velas Arnie enfiou as velas nos castiçais acendeu-as usando uma caixinha de fósforos com propaganda da garagem de Darnell e desligou a luz da cabeceira em seguida quatro sanduíches grosseiramente embrulhados em papel encerado pelo que eu me lembro disse ele você sempre dizia que devoraram os dois sanduíches de peru por volta de onze e meia da noite de sexta-feira era melhor do que o almoço de ação de graças porque não havia mais pressão é assentiu Denis sanduíches em frente da tv Carson ou algum filme antigo bem mas sério Arnie você não precisava droga faz umas três semanas que não venho lhe ver foi bom ter chegado enquanto você dormia porque do contrário teria me fuzilado passou dois sanduíches para Denis seus favoritos acho de carne branca com maionese e pão maravilha Denis deu uma risadinha depois riu com vontade então gargalhou Arnie percebia que aquele esforço lhe doía nas costas mas ele não conseguia parar de rir pão maravilha uma marca de pão de forma branco tinha sido um dos maiores segredos comuns entre Denis e Arnie quando crianças as mães de ambos eram muito severas no quesito pão Regina comprava pães diet com ocasionais incursões a terra do centeio moído na pedra a mãe de Denis preferia broa de milho e pão preto de centeio Arnie e Denis comiam o que recebiam mas ambos eram apreciadores secretos do pão maravilha e mais de uma vez fizeram uma vaquinha para comprar um maravilha e um pote de mostarda francesa em vez de doces e balas então enfiavam-se na garagem da casa de Arnie abre parênteses ou na casa na árvore de Denis infelizmente demolida por um vendaval há quase nove anos fecha parênteses e lá ficavam comendo sanduíches de mostarda e lendo histórias em quadrinhos de riquinho até o pão terminar Arnie se juntou às risadas e para Denis aquela foi a melhor parte do dia de ação de graças Denis estava sem colegas de quarto há quase dez dias portanto eles tinham o aposento semiparticular só para si Arnie fechou a porta e tirou seis latas de cerveja da sacola parda as maravilhas não terminam disse Denis e teve que rir novamente com o trocadilho involuntário não disse Arnie acho que nunca vão terminar fez um brinde acima das velas com a lata de cerveja prosate vida eterna respondeu Denis os dois beberam após terminarem os enormes sanduíches de peru Arnie retirou da sacola aparentemente sem fundo dois potes plásticos para a torta e retirou as tampas em cada um havia uma fatia de torta de maçã caseira não cara não posso disse Denis vou explodir coma ordenou Arnie eu realmente não posso disse Denis pegando o recipiente e um garfo de plástico terminou a fatia de torta em quatro grandes mordidas e depois arrotou virou o resto da segunda cerveja e arrotou de novo em Portugal isto é um cumprimento ao cozinheiro disse com a cabeça zumbindo agradavelmente devido a cerveja se você diz respondeu Arnie com um sorriso levantou-se ligou a luz fluorescente da cabeceira e apagou as velas no exterior uma chuva constante começara a bater nas janelas ela aparecia e suava fria e para Denis parte do caloroso espírito de amizade e da verdadeira ação de graças pareceu se extinguir com as velas vou odiar você amanhã disse Denis aposto como vou ficar uma hora sentado naquela privada e isso me dói as costas lembra-se daquela vez em que Helene teve uma crise de peidos perguntou Arnie e os dois riram implicamos com ela até sua mãe acabar com a gente não fediam mas eram bem barulhentos disse Denis sorrindo como tiros de revólver concordou Arnie os dois riram um pouco mas era uma espécie de risada triste se é que isso existe muita água passara debaixo da ponte a ideia de que o acesso de gases de Helene acontecera sete anos atrás era de certa forma mais perturbadora do que divertida havia um bafo de mortalidade na percepção de que sete anos podiam significar o passado com uma facilidade tão grande a conversa morreu um pouco ambos perdidos em seus pensamentos por fim Denis disse Leig apareceu ontem me contou sobre Christine sinto muito cara de verdade Arnie ergueu os olhos e seu ar de melancolia pensativa foi trocado por um sorriso animado em que Denis mal podia acreditar sim concordou Arnie foi terrível mas eu exagerei um pouco na reação qualquer um faria o mesmo respondeu Denis ciente de que estava repentinamente vigilante odiando-se por isso mas incapaz de evitar a parte da amizade terminara era algo que estivera ali aquecendo e enchendo o quarto mas que agora simplesmente se desfizera com uma coisa delicada e efêmera que era agora os dois apenas se estudavam os olhos animados de Arnie estavam também opacos e Denis podia jurar também vigilantes certo peguei pesado com minha mãe com Leig também acho foi o choque de ver aquele trabalho todo aquele trabalho todo descendo pelo ralo ele miniou a cabeça mas notícias e vai dar para fazer alguma coisa com o carro Arnie se animou imediatamente se animou de verdade dessa vez Denis pôde sentir é claro aliás já fiz você nem acreditaria Denis se tivesse visto como o carro estava naquele estacionamento antigamente eles faziam carros durões não era como agora quando tudo que parece metal é na verdade plástico reluzente aquele carro é um maldito tanque de guerra cara o pior foram os vidros e também os pneus claro eles rasgaram os pneus e quanto ao motor nem chegaram perto disse Arnie prontamente e foi a primeira mentira quando ele e Leig encontraram Christine naquela tarde a tampa do distribuidor estava caída no chão Leig reconhecer a peça e havia contado a Denis e Denis se perguntava o que mais eles teriam feito debaixo do capô o radiador se alguém usou uma chave de roda para abrir buracos na lataria não poderia usá-la também para furar o radiador em alguns lugares e quanto às velas ao regulador de voltagem o carburador por que está mentindo para mim Arnie o que está fazendo no carro agora perguntou Denis gastando dinheiro com ele o que mais respondeu Arnie e seu riso agora foi quase uma risada genuína Denis poderia até aceitá-la como tal se não tivesse ouvido uma ou duas risadas de verdade durante a ceia de ação de graças proporcionada pelo amigo pneus novos vidros novos algum trabalho de lanternagem e então ficará novo em folha novo em folha no entanto Leig tinha contado que os dois se depararam com algo que não passava de uma carcaça esmagada um ferro velho de feira três marretadas por vinte e cinco centavos por que está mentindo por um gélido instante ele se perguntou se Arnie talvez não teria ficado um pouco maluco mas não não era essa impressão que ele passava a impressão que Arnie dava era de furtividade astúcia então pela primeira vez a ideia louca lhe ocorreu o pensamento de que talvez Arnie estivesse mentindo apenas pela metade procurando estabelecer um fundamento da plausibilidade para para o que um caso de regeneração espontânea bem isso era bem louco né não era era mesmo Denis pensou a menos que você tivesse calhado de ver uma massa de rachaduras num parabris aparentemente encolhendo entre uma visita e outra apenas uma ilusão de ótica um truque da luz foi o que você pensou daquela vez e tinha razão mas uma ilusão de ótica não explicava a maneira aleatória como Arnie tinha reconstruído Christine nem o emaranhado de partes novas misturadas com as velhas não explicava a sensação esquisita que Denis teve ao se sentar ao volante de Christine na garagem de Lebey ou a sensação depois que o pneu novo foi colocado a caminho da Darnels de que ele olhava para o retrato de um carro velho com uma foto do carro novo diretamente abaixo dele e que haviam recortado um buraco no retrato do carro velho no lugar onde estivera um dos pneus e nada explicaria a mentira de Arnie agora ou como ele observava Denis de maneira cuidadosa e pensativa para ver se a mentira colaria então ele sorriu um grande tranquilo e aliviado sorriso bem isso é ótimo falou a expressão cuidadosa e calculista de Arnie durou mais um momento depois ele deu um sorriso estilo puxa vida enquanto encolhi os ombros tive sorte disse quando penso nas coisas que eles poderiam ter feito açúcar no tanque de gasolina melado no carburador foram burros sorte minha réperton e seus amiguinhos perguntou Denis calmamente a expressão de desconfiança tão sombria e estranha Arnie tornou a aparecer e desaparecer agora ele parecia taciturno taciturno e vacilante deu a impressão de que ia falar mas em vez disso suspirou é assentiu quem mais mas você não deu queixa meu pai deu foi o que Leigh me disse o que mais ela lhe contou perguntou Arnie bruscamente nada e nem perguntei respondeu Denis estendendo a mão assunto seu Arnie paz claro Arnie riu um pouco e depois passou a mão pelo rosto ainda não superei aquilo droga acho que nunca vou superar Denis chegar ao estacionamento com Leigh me sentindo o dono do mundo e ver será que eles não vão fazer de novo depois que você consertar o carro o rosto de Arnie ficou imóvel e gélido eles não vão fazer de novo disse seus olhos cinzentos eram como o gelo de março e de repente Denis ficou muito feliz em não ser Bud Hepperton o que quer dizer com isso que vou estacionar o carro em casa isso que eu quero dizer explicou e novamente seu rosto mostrou aquela ampla jovial careta esquisita o que você acha não acho nada replicou Denis a imagem do gelo permaneceu agora era uma sensação de gelo fino estalando incomodamente debaixo de seus pés e abaixo do gelo água negra e fria sei lá Arnie você parece ter certeza demais de que Bud desistiu eu espero que ele encare isso como um empate declarou Arnie tranquilo a gente provocou a expulsão dele do colégio ele é que provocou a própria expulsão exclamou Denis acalorado puxou um canivete porra aquilo nem era canivete mas uma droga de baioneta só estou falando como ele verá a coisa disse Arnie para então estender a mão e acrescentar rindo paz é tudo bem a gente provocou a expulsão dele ou mais precisamente eu provoquei ele e a turma dele espancaram Christine agora estamos quites fim é se ele pensar assim acho que vai disse Arnie os tiras interrogaram ele Muxo Welsh e Rishi Trelawney assustaram eles e quase fizeram Sand Galton confessar acho os lábios de Arnie se encresparam aquele babaca chorão aquilo era tão inusitado em Arnie no velho Arnie que Denis se sentou na cama sem pensar estremeceu com a dor nas costas e tornou a se deitar rapidamente nossa cara parece até que você queria que Sand ficasse calado não dou a mínima para o que ele ou qualquer um daqueles bostas façam disse Arnie então com uma voz estranha acrescentou não importa mais de qualquer maneira Denis perguntou vocês sabem Arnie e por um instante um olhar de tristeza desesperada passou pelo rosto de Arnie algo mais do que tristeza ele parecia atormentado e perseguido Denis concluiu mais tarde abre parênteses é muito fácil perceber essas coisas mais tarde bem mais tarde fecha parênteses que era a expressão de alguém tão desnorteado enredado e cansado de lutar que nem sabe mais direito o que faz então essa expressão como aquela outra de suspeita sombria desapareceu claro respondeu estou ótimo só que você não é o único com dor nas costas lembra-se de quando dei um mau jeito em Philly Plants Denis assentiu olha só isto levantando-se Arnie puxou a camisa para fora das calças algo pareceu dançar em seu olhar algo girando e pulando em negras profundezas ergueu a camisa não era uma coisa antiquada como o de LeBay também estava mais limpo uma caprichada tira de laicra aparentemente sem costuras com uns 30 centímetros de largura entretanto pensou Denis um colete era um colete Arnie estava se aproximando demais de LeBay me machuquei de novo levando Christine de volta para a garagem disse Arnie nem lembro como me machuquei de tão perturbado que estava acho que foi quando prendi o cabo do reboque mas não tenho certeza no começo não estava tão ruim mas depois piorou o doutor Márcia receitou Denis você está legal? com um esforço que pareceu fantástico Denis manteve a voz sob controle alterou o rosto formando uma expressão que parecia levemente com agradável interesse e aquela coisa continuava dançando nos olhos de Arnie dançando e dançando você vai melhorar falou Denis claro eu acho respondeu Arnie tornando a enfiar a camisa dentro das calças em torno do colete para as costas eu só tenho que tomar cuidado ao levantar peso para que não aconteça de novo sorriu para Denis se ainda houvesse alistamento obrigatório isso me livraria do exército comentou mais uma vez Denis evitou qualquer movimento que pudesse ser interpretado como surpresa mas colocou os braços debaixo das cobertas ao ver aquele colete para as costas tão semelhante ao de Lebey ficara com ambos arrepiados e os olhos de Arnie eram como águas escuras por baixo do fino gelo de março águas escuras e alegria dançando lá no fundo deles como o cadáver decomposto e retorcido de um afogado olha disse Arnie animadamente tenho que ir andando espero que você não tenha achado que eu iria ficar de bobeira num lugar horrível como este a noite inteira este é o Arnie sempre solicitado disse Denis falando sério cara obrigado você alegrou um dia sombrio por um estranho instante ele pensou que Arnie fosse chorar aquela coisa dançante no fundo dos olhos havia desaparecido e seu amigo estava ali realmente ali Arnie sorriu sincero lembre só uma coisa Denis ninguém está sentindo sua falta ninguém mesmo vai tomar banho disse Denis em tom solene Arnie fez um gesto obsceno com o dedo as formalidades agora estavam completas Arnie podia ir embora recolheu sua sacola parda de compras consideravelmente desenflada cassiçais e latas vazias de cerveja que tilintaram no interior Denis teve uma súbita inspiração bateu com os nós dos dedos no gesso em torno da perna assina aqui Arnie por favor eu já assinei não foi sim mas apagou assina outra vez Arnie deu de ombros tem uma caneta Denis lhe entregou uma caneta que tirou da gaveta da mesa de cabeceira sorridente Arnie inclinou-se sobre o gesso erguido em um ângulo acima da cama através de uma série de pesos e roldanas encontrou espaço em branco no meio do emaranhado de nomes e frases e rabiscou para Denis Gaiuter o mais mané do mundo Arnie Cunningham deu um tapinha no gesso após terminar e devolveu a caneta tudo certo legal disse Denis obrigado fica frio Arnie sabe como é feliz dia de ação de graças para você também Arnie saiu mais tarde os pais de Denis apareceram aparentemente exausta por toda a diversão daquele dia Ellie tinha ido dormir a caminho de casa os Gaiuter comentaram como Denis parecera retraído ele estava bem deprimido mesmo disse Gaiuter feriados num hospital não são nada divertidos quanto a Denis naquela noite ele passou um bom tempo pensando e examinando as duas assinaturas Arnie já tinha mesmo assinado o gesso antes mas isso tinha acontecido quando ele ainda estava com as duas pernas completamente engessadas na primeira vez Arnie assinou o gesso da perna direita que estava suspensa naquela visita esta noite tinha assinado à esquerda Denis tocou a campainha chamando uma enfermeira e usou todo o seu charme para convencê-la a baixar a perna esquerda de modo a poder comparar as duas assinaturas lado a lado um pedaço do gesso da perna direita havia sido cortado e tirariam tudo dentro de uma semana ou dez dias a assinatura de Arnie não tinha se apagado essa tinha sido uma das mentiras de Denis mas quase foi cortada Arnie não escrever uma mensagem na perna direita apenas assinara com algum esforço e um pouco de dor Denis e a enfermeira conseguiram manobrar-lhe as pernas deixando-as perto o suficiente uma da outra para que ele estudasse as duas assinaturas lado a lado com uma voz tão seca e falha que ele mal conseguiu reconhecer como sua ele perguntou à enfermeira acha que são parecidas não disse ela já ouvi falar de cheques com assinaturas falsificadas mas nunca em gessos é alguma brincadeira claro Denis sentiu algo gélido subir do estômago para o peito é brincadeira olhou para as assinaturas olhou para ambas lado a lado e sentiu aquele frio crescente se espalhando por todo seu corpo baixando sua temperatura deixando os cabelos da nuca eriçados elas não eram nada parecidas mais tarde naquela noite de ação de graças um vento frio surgiu primeiro em rajadas depois num sopro constante o disco luminoso da lua se erguia num céu negro as últimas folhas marrons e secas do outono foram arrancadas das árvores e depois atiradas nas sarjetas faziam o barulho de ossos rolando o inverno chegara a Libertyville Faixa 16 Mushy Welsh The night was dark The sky was blue And on the alley An ice wagon flew Door banged open Somebody screamed You oughta heard Just I seen Boo Didler A quinta A quinta A quinta-feira depois do dia de ação de graças foi o último dia de novembro a noite em que Jackson Browen tocou no centro cívico de Pittsburgh para uma plateia lotada Mochy Welsh foi com Rich Trella Wayne e Nicky Billigan mas se separou deles antes mesmo de o show começar Ele estava mendigando por trocados e fosse porque o iminente concerto de Brown tivesse gerado vibrações de paz e amor ou por causa de sua personalidade cativante abre parênteses sendo um romântico Mochy gostava de acreditar na última hipótese fecha parênteses ele teve uma noite extraordinariamente boa conseguira juntar quase 30 dólares em trocados distribuíra as moedas por todos os seus bolsos e te lintava como um cofrinho de criança pedir carona para casa também havia sido incrivelmente fácil com todo aquele tráfego que saía do centro cívico o concerto acabou às 11h40 da noite e Mochy estava de volta em Libertyville pouco depois de 1h15 da madrugada sua última carona havia sido com um cara que voltava para Prestonville pela Rota 63 o sujeito o deixara na rampa 376 da JFK Drive Mochy decidiu andar até o posto de gasolina Vandenberg's Happy Gas para encontrar Buddy ele tinha um carro e para Mochy que morava longe em Kingsfield Pike isso significava não ter que ir para casa andando era muito difícil conseguir carona quando se estava na roça e Kingsfield Pike estava no fim do mundo encontrar Buddy significava que ele só chegaria em casa bem depois do amanhecer mas em tempo frio uma carona garantida não é coisa que se despreze e Buddy podia ter uma garrafa Mochy já tinha caminhado uns 400 metros desde a rampa de saída 376 naquele frio de um só dígito com as chapas de ferro das botas clicando na calçada deserta a sombra diminuindo e crescendo sob a fantasmagórica luz alaranjada dos postes tendo ainda mais de um quilômetro a percorrer quando avistou o carro estacionado junto ao meio-fio pouco adiante a fumaça do escapamento se contorcia saindo dos dois canos de descarga M flutuando no ar perfeitamente imóvel antes de se desmanchar preguiçosamente em camadas superpostas a grade do radiador metal cromado reluzente marcado com toques de luz laranja olhava para ele como uma boca sorridente e idiota Mochy reconheceu o carro era um plymouth de duas cores à luz das lâmpadas da rua os dois tons pareciam ser marfim e sangue seco era Christine Mochy parou e um espanto burro o inundou não era medo pelo menos não naquele momento não podia ser Christine isso era impossível eles tinham feito uma dúzia de furos no radiador do carro do cara de buceta despejar uma garrafa quase cheia de Texas Driver no carburador e Buddy despejou um saco de três quilos de açúcar no tanque de gasolina usando as mãos de Mochy como um funil e aquilo fora apenas o começo Buddy demonstraram uma criatividade furiosa na hora de destruir o carro do cara de buceta o que tinha deixado Mochy deliciado e apreensivo ao mesmo tempo considerando todo o estrago aquele carro não poderia se mover por esforço próprio nem em seis meses talvez nunca mais portanto não podia ser Cristino que estava ali devia ser outro Furry 58 exceto que era Cristin Mochy sabia disso Mochy ficou ali parado na calçada deserta naquela madrugada as orelhas dormentes surgindo por sob os cabelos compridos a respiração congelando no ar o carro estava junto ao meio fio virado para ele o motor ronronando macio era impossível dizer quem estaria ao volante isso se houvesse alguém o carro estava parado diretamente abaixo de um poste e o globo alaranjado brilhava através do parabris imaculado como uma abóbora esculpida de dia das bruxas à prova d'água vista bem no fundo de um rio escuro Mochy começou a ficar com medo passou a língua sobre os lábios secos e olhou em torno à sua esquerda ficava a JFK Drive com seis pistas de largura e parecendo o leito seco de um rio àquela hora morta da madrugada à direita havia uma loja fotográfica com letras alaranjadas delineadas em vermelho soletrando Kodak através da vitrine Mochy olhou para o carro de novo ele permanecia lá com o motor ligado ele abriu a boca para falar mas não emitiu som algum experimentou de novo e conseguiu um grasnido ei Cunningham o carro continuou parado parecendo pensar a fumaça se encaracolava o motor roncava grunhia girando em ponto morto alimentado pela gasolina boa é você Cunningham deu mais um passo uma das chapas de metal da bota raspou no cimento seu coração batia forte no pescoço olhou em volta pela rua mais uma vez certamente apareceria outro carro a JFK Drive não podia estar inteiramente deserta mesmo a 1 e 25 da madrugada podia? entretanto não havia carros apenas o monótono clarão alaranjado dos postes Mochy pigarreou você não está puto está? os faróis duplos se iluminaram subitamente cercando Mochy numa luz branca e inclemente o Furi disparou em direção a ele arrancando forte os pneus deixando marcas negras de borracha no asfalto largou com uma potência tão súbita que a retaguarda pareceu afundar como as patas traseiras de um cão preparando-se para o salto um cão ou uma loba as rodas do lado da calçada subiram no meio fio e o carro atacou Mochy daquela maneira as rodas do lado esquerdo mais baixas as do lado direito rodando sobre a calçada o chassi raspou e gritou despejando um jato de faíscas num vórtice Mochy gritou e tentou sair da frente a ponta do para-choque de Christine raspou de leve na batata da perna esquerda e arrancou um pedaço de carne o líquido quente desceu pela perna e empossou-se no sapato o calor do próprio sangue o fez perceber de um modo confuso o quanto a noite estava fria ele se chocou de quadril contra a porta da loja de fotografias escapando por pouco da vitrine mais 30 centímetros para a esquerda e afundaria através do vidro aterrissando sobre uma pilha de Nikons e Polaroids ouviu o motor do carro acelerando subitamente aquele grito sobrenatural do chassi batendo no cimento de novo Munch olhou em volta ofegando forte Christine dava ré na sarjeta e quando passou por ele Munch viu ele viu não havia ninguém ao volante o pânico começou a latejar em sua cabeça Munch deu no pé correu para JFK Drive disparando para o outro lado havia um beco lá entre um mercado e uma lavanderia estreito demais para o carro se pudesse chegar lá as moedas tilintaram loucamente nos bolsos das calças e nos 5 ou 6 bolsos do casaco militar de lona moedas de 25 10 e 5 centavos um tilitante carrilhão de prata corria tanto que os joelhos quase batiam no queixo as botas ferradas de engenheiro martelavam o asfalto a própria sombra o perseguia em algum lugar atrás dele o carro acelerou de novo reduziu acelerou de novo reduziu e então o motor começou a berrar os pneus uivaram e Christine disparou contra Munch Welsh por trás cruzando as faixas da JFK Drive em ângulo reto Munch gritou mas nem ouviu o próprio grito porque o carro ainda queimava borracha ainda se berrava como uma mulher insanamente furiosa e homicida e aquele berro encheu o mundo a sombra de Munch não o perseguia mais agora estava à sua frente e alongando-se na vitrine da lavanderia ele viu enormes olhos amarelos surgindo não estava nem perto no último instante possível Munch tentou gingar para a esquerda mas Christine gingou junto como se tivesse lido seu último e desesperado pensamento o Plymouth o atingiu em cheio ainda acelerando partindo a espinha dele e arrancando as botas de engenheiro de seus pés voou 12 metros acertando a parede lateral de tijolos do pequeno mercado novamente escapando por pouco de um mergulho através da vitrine a força do impacto foi grande o bastante para fazê-lo ricochetear de novo para a rua deixando na parede uma mancha de sangue como tinta no mata borrão uma foto da mancha surgiria no dia seguinte na primeira página do Keystone de Libertiville Christine deu marcha a ré cantando pneus ao derrapar na freada e rugiu para a frente de novo Munch jazia perto do meio fio tentando levantar-se ele não conseguiu se levantar nada parecia funcionar todos os sinais estavam misturados a intensa luz branca o cobriu não sussurrou através da boca cheia de dentes quebrados não o carro rugiu para a frente e sobre ele moedas voaram para todos os lados Munch foi puxado rolando primeiro para a frente e depois para trás quando Christine tornou a recuadar para a rua o carro ficou ali o motor acelerando e caindo para um zumbido preguiçoso depois tornando a acelerar ficou ali como que pensando então voltou a atacá-lo atingiu subiu na calçada derrapou um pouco e então recuou sacolejando na marcha ré arremeteu para a frente e para trás e para a frente os faróis dianteiros brilharam mais os canos de escape expeliram uma quente fumaça azulada a coisa na rua não parecia mais um ser humano agora tinha a aparência de um monte de trapos espalhados o carro deu marcha a ré uma última vez derrapou fazendo um semicírculo e acelerou rugindo sobre a trouxa sangrenta na rua de novo em seguida descendo a estrada com o rugido do motor ainda crescendo para a rotação máxima ecoando nas paredes dos prédios adormecidos mas não inteiramente adormecidos agora havia luzes começando a brilhar pessoas que moravam sobre suas lojas chegavam às janelas querendo ver o que provocava toda aquela barulheira e se houver algum acidente um dos faróis de Christine ficar estilhaçado o outro piscava sem cessar manchado com uma fina camada do sangue de Mush a grade do radiador estava amassada para dentro e as moças feitas nela aproximavam-se em tamanho e formato ao torso de Mush com toda a horrenda perfeição de uma máscara mortuária havia sangue espalhado sobre o capô uma mancha que aumentava de tamanho à medida que aumentava a velocidade a descarga apresentava um som ruidoso ensurdecedor um dos dois silenciosos de Christine fora destruído dentro do carro no painel de instrumentos o odômetro continuava girando ao contrário como se de algum modo Christine recuasse no tempo escapando não apenas do cenário do atropelamento e fuga mas da verdade do fato do atropelamento e fuga o silencioso foi a primeira coisa de repente aquele som ruidoso ensurdecedor diminuiu e normalizou-se os leques de sangue sobre o capô começaram a recuar para a dianteira do carro a despeito do vento como um filme rodando ao contrário o farol vacilante de repente passou a brilhar com firmeza e 200 metros adiante o farol apagado voltou a brilhar também com um tilintar insignificante não mais do que o som do sapato de um garotinho quebrando a fina camada de gelo formada sobre uma poça lamacenta o vidro se reestruturou do nada houve um oco punk 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 brotando da dianteira do carro o som de metal amassado aquele som que ouvimos às vezes quando esmagamos uma lata de cerveja só que em vez de amassar-se a grade dianteira de Cristina estava se desamassando um lanterneiro veterano com 50 anos de experiência em seu trabalho não teria feito aquele reparo com mais perícia e capricho Cristina dobrou na Hampton Street antes mesmo que a primeira das pessoas acordadas pelo cantar dos pneus tivesse alcançado os restos de Mush o sangue desaparecera tinha chegado à frente do capô e ali desaparecera os arronhões não existiam mais quando o carro rodou silenciosamente até a porta da garagem com seu aviso buzine para entrar houve um punk final e então o último amassado no paralama dianteiro esquerdo o local onde Cristina tinha acertado a batata da perna de Mush se desamassou e ficou perfeito Cristina estava nova em folha o carro parou diante da grande porta da garagem no meio do edifício escuro e silencioso havia uma pequena caixa de plástico presa no parasol do lado do motorista era uma geringonça que o Will Darnell dera a Arne quando o garoto começou a transportar cigarros e bebida para o estado de Nova York para ele talvez fosse a versão de Darnell da chave de ouro para o banheiro no ar parado o aparelho que abriu o portão zumbiu brevemente e a porta da garagem chacoalhou obedientemente para cima outro circuito foi completado pela porta que subia e algumas luzes se acenderam dentro do prédio brilhando fracamente o botão dos faróis subitamente se apertou no painel e as luzes de Christine se apagaram o carro rodou para o interior e sussurrou sobre o concreto manchado de óleo até o boxe 20 atrás dele a porta que fora programada para uma espera de 30 segundos tornou a descer o circuito das luzes foi interrompido e a garagem voltou à escuridão na ignição de Christine as chaves oscilantes giraram subitamente para a esquerda o motor morreu a etiqueta de couro com as iniciais RDL marcadas balançou de um lado para outro em arcos decrescentes até finalmente ficar imóvel Christine ficou no escuro e o único som na garagem faça você mesmo de Darnell era o lento palpitar de seu motor esfriando faixa 17 o dia seguinte Arne Cunningham não foi à aula no dia seguinte disse que achava que ia ficar gripado no começo da noite contudo disse aos pais que se sentia melhor o bastante para ir até a garagem de Darnell e trabalhar um pouco em Christine Regina protestou embora não tenha dito isso abertamente ela achou que Arne tinha uma aparência cadavérica o rosto dele estava agora inteiramente livre da acne e das manchas mas houve um lado ruim ele estava pálido demais e tinha olheiras profundas como se não andasse dormindo muito bem além disso ainda mancava apreensiva ela se perguntou se o filho não estaria usando algum tipo de droga se talvez não tivesse machucado as costas mais do que tinha contado e começado a tomar pílulas para poder continuar trabalhando no maldito carro então descartou a ideia por mais obcecado que pudesse estar com o carro Arne não seria tão burro eu estou ótimo mamãe disse ele não me parece nada ótimo e mal tocou em seu jantar comerei alguma coisa mais tarde e suas costas como estão você não está levantando peso demais está não mamãe era mentira suas costas tinham doído horrivelmente o dia inteiro estava atravessando a pior fase desde o machucado original em philippe lans abre parênteses ah foi lá que começou sussurrou a mente é mesmo tem certeza fecha parênteses Arne tirou o colete por algum tempo e sofreu um ataque de dor latejante insuportável nas costas ele vestiu o colete novamente após apenas quinze minutos apertando-o mais do que nunca agora as costas estavam um pouquinho melhor ele sabia porque era porque ia vê-la era por isso Regina olhou para ele preocupada e desnorteada pela primeira vez na vida simplesmente não sabia como agir Arne estava além do seu controle agora e saber isso lhe provocava um sentimento horrível de desespero que às vezes se esgueirava até ela e lhe enchia o cérebro de um frio horrível vazio e podre nestas ocasiões Regina era tomada por uma depressão tão completa que mal poderia acreditar fazendo-a se perguntar para que exatamente ela tinha vivido para ver seu filho se apaixonando por uma garota e por um carro em um só golpe horrendo fora para isso para que pudesse ver ao fitar seus olhos cinzentos precisamente o quanto se tornar odiosa para ele fora para isso e aquilo não tinha nada a ver com a garota tinha não na mente de Regina tudo sempre acabava voltando ao carro seu descanso tinha se tornado irregular e desconfortável e pela primeira vez desde seu aborto espontâneo quase 20 anos antes começou a considerar uma consulta com o doutor Mácia para ver se ele lhe daria alguma pílula para o estresse a depressão e a insônia resultante ela pensava em Arne nas longas noites insônias nos erros que jamais poderiam ser corrigidos pensava em como o tempo conseguia deslocar o equilíbrio do poder em seu eixo e em como a velhice às vezes a espiava através do espelho da penteadeira como a mão de um cadáver surgindo na terra erodida vai voltar cedo perguntou sabendo que aquele era o último recurso dos pais verdadeiramente impotentes e odiou fazê-lo incapaz de mudar aquela situação claro respondeu ele mas Regina não acreditou muito a julgar pelo tom da resposta Arne eu gostaria que você ficasse em casa sinceramente você não me parece nada bem vou ficar bem disse ele eu tenho que ficar bem preciso levar algumas peças de carro até Jamesburg amanhã para o Will não se estiver doente disse ela são quase duzentos e cinquenta quilômetros não se preocupe ele beijou o rosto da mãe aquele beijo no rosto desapaixonado dos conhecidos que se encontram em um coquetel Arne estava abrindo a porta da cozinha para sair quando Regina perguntou você conhecia o rapaz que foi atropelado ontem à noite na Kennedy Drive ele se virou para encarar a mãe com o rosto inexpressivo o que o jornal disse que ele frequentava a Libertyville oh o atropelamento e fuga é disso que você está falando é a gente fez uma matéria juntos quando eu era calouro disse Arne eu acho não eu não o conhecia de verdade mãe ah assentiu ela satisfeita que bom o jornal falou que havia resíduos de droga em seu organismo você nunca tomaria drogas não é Arne Arne sorriu gentilmente para o rosto pálido e vigilante da mãe não mamãe e se suas costas começarem a doer quero dizer se realmente começarem a doer você vá ver o doutor Márcia está bem você não compraria nada de um traficante de drogas não é mesmo não mãe repetiu ele e saiu havia nevado de novo outro de gelo derreter a maior parte da neve mas desta vez ela não tinha desaparecido por completo apenas recuando para as sombras onde formava uma orla branca debaixo das sebes na base das árvores no todo da garagem porém apesar da neve ao redor ou talvez por isso mesmo o gramado da casa parecia estranhamente verde quando Arne saiu para o crepúsculo e o pai dele parecia um estranho refugiado do verão enquanto recolhia as últimas folhas do outono Arne ergueu a mão brevemente para ele e fez como se fosse passar por Michael sem falar seu pai o chamou ele se aproximou com relutância não queria atrasar-se para seu ônibus seu pai também envelhecera com as tempestades que haviam ocorrido por causa de Christine embora outras coisas certamente tivessem acontecido candidatara-se à cátedra do departamento de história em Horlix no fim do verão passado e fora solenemente rejeitado além do mais durante seu check-up anual de outubro o médico apontar um problema incipiente de flebite flebite que quase matara Nixon flebite um problema de gente idosa e conforme o outono passado se transformou em mais um inverno cinzento no oeste da Pensilvânia Michael Cunningham parecia mais sombrio do que nunca oi pai escuta tenho que correr se quiser pegar o Michael ergueu os olhos da pequena pilha de folhas castanhas congeladas que conseguira reunir o pôr do sol banhou as partes planas de seu rosto e pareceu fazê-la sangrar Arne recuou involuntariamente um tanto chocado o rosto de seu pai parecia selvagem Arnold começou onde você esteve ontem à noite perguntou que ofegou Arne depois fechando a boca lentamente ora aqui aqui em casa pai você sabe disso a noite inteira é claro fui para a cama às dez horas estava acabado por quê? porque recebi um telefonema da polícia hoje disse Michael sobre o rapaz que foi atropelado na JFK Drive ontem à noite Mushu Welsh disse Arne encarou o pai com olhos calmos que estavam cercados por sérias olheiras e bem fundos nas órbitas se o filho ficara chocado com a aparência do pai da mesma forma o pai ficara perplexo diante daquela do filho para Michael as órbitas do rapaz quase pareciam os buracos vazios de uma caveira sob a luz que morria o sobrenome era Welsh sim faz sentido eles ligarem eu acho mamãe sabe que ele poderia ter sido um dos caras que arrebentaram Christine não ficou sabendo por mim eu também não contei seria bom se ela não ficasse sabendo afirmou Arne ela poderá descobrir no fim disse Michael de fato sua mãe certamente vai descobrir ela é uma mulher extremamente inteligente caso você nunca tenha notado mas ela não ficará sabendo por mim Arne assentiu depois sorriu sem vontade onde estive ontem à noite sua confiança é tocante papai Michael enrubeceu mas não baixou os olhos talvez se você tivesse se visto nesses últimos dois meses como nós pudemos ver falou compreenderia porque eu lhe perguntei isso e o que diabos isso significa você sabe muito bem nem adianta mais ficarmos discutindo nós sempre damos voltas e mais voltas e acabamos no mesmo lugar sua vida está se desintegrando ao seu redor e você fica aí parado perguntando sobre o que estou falando Arne riu era um som duro cheio de desprezo Michael pareceu encolher-se um pouco ao ouvi-lo mamãe perguntou se eu usava drogas talvez você também queira verificar Arne fez um gesto de arregaçar as mangas do casaco quer ver se tem marcas de picadas não preciso perguntar se você usa drogas disse Michael você está usando só uma e já é o suficiente é aquele maldito carro Arne se virou para ir embora mas Michael puxou de volta tire a mão do meu braço Michael deixou a mão cair eu só queria que você ficasse ciente disse ele acredito que você mataria alguém tanto quanto acreditaria que você seria capaz de caminhar sobre a piscina do Simon mas a polícia irá interrogá-lo Arne e as pessoas podem ficar surpresas quando a polícia aparece de repente para eles a surpresa parece culpa tudo isso porque algum bêbado atropelou aquele bosta do Welsh não foi bem assim disse Michael fiquei sabendo por esse tal Jenkins que me ligou quem quer que tenha matado o Welsh o atropelou depois deu marcha ré atropelou de novo deu ré atropelou mais uma vez e deu ré de novo Arne de repente ele parecia enjoado e amedrontado Michael experimentou a mesma sensação que Dennis sentira no dia de ação de graças que em meio àquela infelicidade cansada o verdadeiro Arne estava subitamente perto da superfície talvez quase alcançável foi incrivelmente brutal comentou Michael foi o que Jenkins me disse veja bem não parece em nada um acidente parece um assassinato assassinato murmurou Arne atordoado não eu nunca o que perguntou Michael bruscamente agarrou o casaco de Arne novamente o que você disse Arne olhou para o pai seu rosto parecia uma máscara novamente nunca pensei que pudesse ser isso disse ele era o que eu ia dizer eu só queria que você ficasse sabendo explicou Michael eles vão procurar alguém com um motivo por menor que seja sabem o que aconteceu com seu carro e sabem que esse welsh poderia estar envolvido nisso ou que você pode pensar que ele estava envolvido Junkins poderá aparecer para falar com você eu não tenho nada a esconder não claro que não tem concordou Michael você vai perder seu ônibus é disse Arne tenho que ir mas ele ficou ali um pouco mais olhando o pai Michael subitamente se viu lembrando do nono aniversário de Arne ele e o filho tinham ido ao pequeno zoológico em Filiplanes almoçados juntos e terminado o dia jogando 18 buracos no campo de minigolfo coberto perto da estrada Basing o local pegou fogo em 1975 Regina não pôde ir tinha ficado em casa com um ataque de bronquite pai e filho se divertiram muito para Michael aquele fora o melhor aniversário do filho aquele que simbolizou acima de todos o melhor ponto da doce e despreocupada infância de Arne como menino americano tinham ido ao zoológico e voltado para casa e nada demais tinha acontecido exceto que haviam se divertido ele e o filho um filho que fora e continuava sendo tão querido Michael passou a língua nos lábios e disse venda Christine Arne por que não quando a restauração estiver completa venda logo pode conseguir um bom dinheiro uns dois talvez até três mil dólares de novo aquela expressão assustada e cansada pareceu surgir no rosto de Arne mas Michael não podia afirmar com certeza o pôr do sol tinha se desfeito numa amarga linha alaranjada no horizonte ocidental e o pequeno jardim estava no escuro e então a expressão se é que existiu desapareceu não eu não poderia fazer isso papai disse Arne docemente como se falasse a uma criança não poderia fazer isso agora já investi muito em Christine demais então ele se foi atravessando o jardim até a calçada se juntando às outras sombras e apenas o som de seus passos voltava logo desaparecendo também Michael baixou os olhos para as folhas depois observou o seu jardim por baixo da sebe e do todo da garagem a neve cintilava na escuridão que ia chegando lívida e teimosamente aguardando reforços à espera do inverno faixa 18 Regina e Michael she's real fine my 409 my four speed dual cat position 409 the beach boys Regina estava cansada ela se cansava com mais facilidade naqueles dias e eles foram para a cama juntos às nove muito antes de Arne chegar fizeram amor um ato sem alegria e mais por obrigação abre parênteses ultimamente eles faziam amor com frequência quase sempre como obrigação e sem alegria deixando Michael com a desagradável sensação de que a esposa passara a usar seu pênis como uma pílula para dormir fecha parênteses e enquanto e enquanto estavam deitados nas camas geminadas após o ato Michael perguntou casualmente dormiu bem a noite passada muito bem respondeu ela candidamente e ele soube que mentia ótimo levantei por volta das onze e Arne parecia inquieto disse Michael ainda mantendo o tom casual ele estava profundamente apreensivo agora havia algo no rosto do filho naquela noite algo que não conseguir interpretar por causa das malditas sombras talvez não fosse nada absolutamente nada mas aquilo brilhava em sua mente como uma droga de anúncio em nenhum que não se desligava seu filho pareceu culpado ou assustado ou será que foi só a luz a menos que resolvesse a charada o sono demoraria muito a chegar e talvez nem chegasse eu me levantei por volta de uma da madrugada disse Regina apressando-se a acrescentar só para ir ao banheiro dei uma olhada em Arne riu um tanto melancólica velhos hábitos custam a morrer não é acho que custam concordou Michael ele dormia profundamente eu gostaria que ele usasse pijamas no tempo frio estava de cuecas estava Michael se reclinou imensamente aliviado e bastante envergonhado de si mesmo mas era melhor assim com certeza era muito fácil dizer a Arne que ele era tão capaz de cometer um homicídio quanto caminhar sobre a água mas a mente aquele demônio perverso a mente pode conceber qualquer coisa e parece sentir uma perversa alegria nisso entrelaçando as mãos atrás da cabeça e encarando a escuridão Michael pensou que talvez fosse justamente essa peculiar maldição dos vivos em nossas mentes uma esposa pode transar alegremente com seu melhor amigo um grande amigo pode tramar contra nós e planejar trair-nos um filho pode assassinar alguém com um carro era melhor ficar envergonhado e botar aquele demônio para dormir Arne estava em casa a uma da madrugada era improvável que Regina tivesse se enganado com a hora por causa do rádio relógio digital sobre a cômoda do quarto do casal ele marcava as horas em números enormes azuis e indiscutíveis o filho estava ali a uma hora da madrugada e o Elche havia sido atropelado a cinco quilômetros de distância vinte e cinco minutos depois era impossível crer que Arne pudesse vestir-se sair abre parênteses sem Regina perceber pois certamente ficar acordada atenta ao filho fecha parênteses ir até a Darnells pegar Christine e dirigí-la até o local em que Mush Welsh for assassinado fisicamente impossível não que ele jamais tivesse acreditado nisso o demônio mental estava satisfeito Michael rolou para o lado direito dormiu e sonhou que jogava golfe com seu filho de nove anos em uma sucessão de pequenos gramados artificiais onde giravam moinhos de vento e pequenos lagos os esperavam sonhou ainda que os dois estavam sozinhos inteiramente sós no mundo porque a mãe de seu filho morrera de parto algo muito triste as pessoas ainda comentavam como Michael ficar inconsolável mas quando voltassem para casa ela seria só deles dois pai e filho eles comeriam macarrão diretamente da panela como dois solteirões desleixados e depois de lavar os pratos os dois se sentariam à mesa da cozinha oculta sob jornais espalhados e construiriam modelos de carros com inofensivos motores plásticos Michael Cunningham sorria em seu sonho ao lado dele na outra cama Regina não sorria permanecia acordada esperando o ruído da porta denunciando que seu filho voltara do mundo exterior quando ouvisse a porta se abrindo e fechando quando ouvisse os passos dele nos degraus então seria capaz de dormir talvez faixa 19 Jenkins I think you better slow down and drive with me baby you say what hush up and mind my own business but baby you are my business you good business baby and I love good business what kind what kind of car am I driving I'm driving a 48 Cadillac with thunderbird wings I tell you baby she's a moving thing ride on Josephine ride you on Alice McDaniel Jenkins apareceu na Darnius mais ou menos às 20 e 45 daquela noite Anne tinha acabado de encerrar seu trabalho em Christine por aquele dia tinha substituído a antena do rádio que Rapperton e seu bando arrancaram e durante os últimos 15 minutos ficaram sentados ao volante ouvindo Friday Night Cavalcade of Gold na WDIL ele só tinha pretendido ligar o rádio e mover o ponteiro no mostrador do começo ao fim para se certificar de que instalara a antena devidamente e de que não havia estática mas tinha se deparado com o forte sinal da WDIL e ficou ali sentado olhando fixamente para a frente através do para-brisa com os olhos cinzentos pensativos e distantes enquanto isso Bob Fuller cantava I Fod The Law Frank Lyman e os teenagers cantavam Why Do Falls Fall In Love Ed Cochran cantava Simone Everybody e Buddy Hurley cantava Rave On não havia comerciais na WDIL nas noites de sexta-feira nem disque jockeys apenas os sons a música fora das paradas mas ainda dentro dos nossos corações de vez em quando uma suave voz feminina interrompia para dizer o que Arne já sabia que estava ouvindo a WDIL Pittsburgh o som da rádio Blue Swede Arne permaneceu ao volante sonhando com as luzes de alerta vermelhas brilhando no painel tamborilando de leve com os dedos a antena estava ótima sim tinha feito um bom trabalho como Will dissera ele levava jeito para aquilo bastava olhar para Christine ela era a prova tinha aparecido um monte de ferro velho largado no gramado de Lebey mas ele a ressuscitara mais tarde parecera outro monte de ferro velho no estacionamento do aeroporto e Arne a ressuscitou de novo ele tinha fique louco fique louco e me diga me diga para não ficar sozinho ele tinha o que? substituído a antena claro e tinha corrigido alguns dos amassados também ele podia se lembrar disso entretanto não havia encomendado nenhum vidro de parabrisa abre parênteses embora ele houvesse sido trocado fecha parênteses não encomendara nenhuma capa nova para os assentos abre parênteses mas também haviam sido trocadas fecha parênteses e tinha olhado de perto sob o capô apenas uma vez antes de fechá-lo com força horrorizado com o estrago que eles fizeram no motor mas agora o radiador estava intacto o bloco do motor limpo e brilhante os pistões se moviam livres e desimpedidos e Christine ronronava como uma gata entretanto havia os sonhos ele sonhara com Lebey ao volante de Christine Lebey vestindo o uniforme do exército salpicado e sujo de manchas as cinza azuladas do bolor da sepultura a carne dele se desanimou e deu no pé ossos brancos e reluzentes apareciam em alguns lugares as órbitas onde antes ficavam os olhos de Lebey estavam vazias e escuras abre parênteses mas havia algo se retorcendo lá no fundo sim havia algo fecha parênteses e então os faróis dianteiros de Christine se acenderam e alguém estava ali iluminado espetado como um inseto em um quadrado de cartolina branca alguém familiar Moshe Welsh talvez mas quando Christine subitamente disparou para a frente com os pneus cantando Arlen teve a impressão de que o rosto aterrorizado lá fora na rua se derretia como cebo se transformando mesmo enquanto o Plymouth avançava ora era o rosto de Hepperton depois o de Sandy Galton ou a cara pesada de lua de Will Darnell fosse quem fosse saltara para o lado mas Lebain engatou a ré manobrando o câmbio com negros dedos apodrecidos uma aliança de casamento pendurada em um deles tão frouxa como um laço atirado sobre o galho de uma árvore morta e então passou a marcha para Drive de novo enquanto a figura corria para o outro lado da rua e conforme Christine arremetia novamente a figura virou a cabeça lançando um olhar aterrorizado para trás e Arne viu o rosto de sua mãe depois o de Dennis Gilder o de Leig os olhos arregalados sob uma nuvem flutuante de cabelos louro escuros e finalmente o seu próprio com a boca torcida gritando não 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 sobrepondo-se a tudo inclusive ao trovejar pesado do cano de descarga abre parênteses alguma coisa lá embaixo tinha se identificado com certeza fecha parênteses estava a voz apodrecida e triunfante de Lebey vinda de uma laringe deteriorada passando por lábios que já tinham sido repuxados sobre os dentes e tatuados com uma delicada teia de fungos verdes escuros a voz vitoriosa e estridente de Lebey tome isso seu bosta prove só o gostinho ouve então o baque pesado e mortal do paralama de Christine atingindo carne o brilho dos óculos que voavam para o alto no ar noturno girando e girando até Arne acordar em seu quarto aninhado em uma bola trêmula agarrada ao travesseiro faltavam quinze para as duas da madrugada e sua primeira sensação foi de grande e incrível alívio o alívio de estar vivo ele estava vivo Lebey estava morto e Christine estava salva as únicas três coisas no mundo que importavam oh mas como foi que machucou as costas Arne alguma voz interior maliciosa e insinuante fazendo uma pergunta que ele temia responder eu me machuquei em Filiplens dizia a todos um dos carros batidos começou a descer pela rampa do reboque e eu o empurrei para cima de novo não pensei no que estava fazendo apenas fiz machuquei feio algum músculo e foi isso que ele falou e um dos carros ferrados tinha começado a escorregar e Arne tinha empurrado aquela sucata de volta para cima mas não foi assim que ele machucou as costas foi? não naquela noite depois que ele e Lebey encontraram Christine demolida no estacionamento sobre quatro pneus rasgados naquela noite na Darnels depois que todos saíram ele sintonizara o rádio do escritório de Will nas velhas canções da WDIL Will agora confiava nele não é? Arne estava contrabandeando cigarros através da divisa estatual até Nova York contrabandeando fogos de artifício até Burlington e por duas vezes tinha entregado alguma coisa embalada em pacotes achatados de papel pardo em Willing onde um cara jovem num velho Dodge Challenger lhe deu outro pacote ligeiramente maior também embrulhado em papel pardo Arne achou que talvez estivesse trocando cocaína por dinheiro mas não quis ter certeza Arne dirigia uma banheira naquelas viagens o carro particular de Will um Imperial 1966 tão negro como a meia-noite na Pérsia era muito silencioso e o porta-malas tinha fundo falso se você se mantivesse abaixo do limite de velocidade não era problema algum por que seria? o importante é que agora ele tinha as chaves da garagem podia entrar depois que todos tivessem ido embora como havia feito naquela noite então sintonizara a WDIL e tinha tinha machucado as costas de algum modo o que ele andou fazendo para machucá-las? uma frase estranha lhe chegou em resposta flutuando de seu subconsciente é apenas um probleminha engraçado ele queria mesmo saber? não de fato havia momentos em que Arne nem mesmo queria o carro houve vezes em que sentiu que seria melhor se ele simplesmente bem vendesse o carro ao ferro velho não que fosse fazê-lo ou mesmo pudesse fazê-lo era só que às vezes abre parênteses como tinha acontecido no suado e trêmulo instante que se seguiu ao sonho da noite passada por exemplo fecha parênteses Arne achava que se desse um fim no carro seria mais feliz subitamente o rádio cuspiu um jato quase felino de estática não se preocupe sussurrou Arne passou a mão lentamente pelo painel adorando aquele contato sim o carro às vezes o assustava também achava que o pai tinha razão Cristine modificara sua vida até certo ponto mas Arne poderia mandá-la ao ferro velho tanto quanto poderia se suicidar a estática sumiu as marveletes cantavam please mister postman então uma voz disse em seu ouvido Arnold Cunningham Arne levou um susto e desligou o rádio virou-se um homenzinho bem arrumado estava debruçado na janela de Cristine tinha olhos castanhos escuros e o rosto corado devido ao frio do lado de fora Arne suspeitou sim Rudolf Junkins polícia estadual divisão de detetives Junkins enfiou a mão pela janela aberta Arne a observou por um momento então seu pai estava certo ofereceu ao homem seu sorriso mais encantador apertou-lhe a mão com firmeza e disse não atire seu guarda estou desarmado Junkins devolveu-lhe o sorriso mas Arne percebeu que os olhos dele permaneciam sérios explorando o carro de uma maneira rápida e minuciosa que não lhe agradou nem um pouco caramba pelo que os policiais locais me falaram fiquei com a impressão de que os caras que estragaram seu carango tinham realmente acabado com ele certamente que não parece ser o caso Arne deu de ombros e saiu do carro as noites de sexta-feira eram de pouco movimento na garagem o próprio Will raramente aparecia e não estava lá agora do outro lado no boxe 10 um sujeito chamado Gabs colocava um silencioso novo em seu antigo valiante e no canto mais distante da garagem havia o brrr periódico de uma chave de ar comprimido enquanto um cara colocava pneus de neve em seu carro fora aqueles dois ele e Junkins tinham toda a garagem para si mesmos não estava tão ruim quanto parecia disse Arne concluiu que aquele homenzinho sorridente poderia ser extremamente inteligente como um prolongamento natural do pensamento pousou a mão tranquilamente sobre o teto de Christine e imediatamente se sentiu melhor podia enfrentar o cara fosse ele inteligente ou não afinal por que se preocupar não houve dano estrutural é mesmo ouvi dizer que fizeram buracos na carroceria usando um instrumento perfurante enquanto falava Junkins olhava atentamente para os flancos de Christine não consigo ver os remendos de jeito nenhum você deve ser um gênio na lanternagem Arne do jeito como minha mulher dirige talvez eu devesse contratar seus serviços permanentemente sorriu de modo tranquilizador mas seus olhos continuavam examinando o carro de alto abaixo pousavam por um instante no rosto de Arne e então voltavam de novo ao carro Arne estava gostando cada vez menos daquilo sou bom mas não sou Deus disse Arne dá para ver os consertos se você procurar bem apontou para uma minúscula ondulação na traseira ali também apontou para outra ondulação tive sorte de encontrar algumas peças originais da Plymouth lá em Huggles troquei a porta traseira deste lado inteira vê como a cor da tinta não é exatamente igual acrescentou batendo na porta com os nós dos dedos não disse Jenkins eu poderia ser capaz de ver a diferença com o microscópio Arne mas me parece perfeitamente idêntico ele também bateu na porta com os nós dos dedos Arne franziu o senho um trabalho infernal comentou Jenkins caminhou até a frente do carro um trabalho infernal Arne merece parabéns obrigado Arne observou enquanto Jenkins posando de admirador sincero usava os olhos castanhos aguçados para descobrir amassados suspeitos pintura descascando talvez uma mancha de sangue ou um punhado de cabelos emaranhados procurando sinais de Mosh Welsh Arne teve uma certeza súbita de que era justamente isso que o boss estava fazendo o que posso fazer pelo senhor exatamente detetive Jenkins Jenkins riu cara quanta formalidade não aguento isso me chama de road está bem claro Arne concordou sorrindo em que posso ajudá-lo road sabe é curioso Jenkins comentou agachando-se para olhar os faróis do lado do motorista bateu em um deles pensativamente com os nós dos dedos e então aparentemente distraído passou o indicador pela cobertura metálica semicircular do farol seu sobretudo se embolou por um instante no piso de cimento manchado de óleo e então ele se levantou quando recebemos denúncias de qualquer coisa deste tipo a destruição do seu carro quero dizer ah eles não destruíram mesmo disse Arne começava a se sentir como se estivesse numa corda bamba e voltou a tocar Christine a solidez do carro sua realidade confortaram-no mais uma vez eles bem que tentaram sabe mas não fizeram um trabalho muito bom certo acho que não estou atualizado nas últimas gírias Jenkins riu de qualquer modo quando o caso veio a mim o que acha que eu disse onde estão as fotografias foi o que perguntei imaginei que fosse um descuido sabe então telefonei para a delegacia de polícia de Libertyville e me disseram que não havia fotografias claro respondeu Arne um cara da minha idade consegue fazer só o seguro de responsabilidade legal e mesmo assim com franquia de 700 dólares se eu tivesse segura contra danos teria tirado um monte de fotos mas como eu não tinha por que tiraria certamente que não ia querer nenhuma delas para meu álbum de recordações tem razão disse Jenkins e caminhou despreocupado até a traseira do carro enquanto os olhos procuravam vidros quebrados arranhões traços de culpa mas você sabe o que mais eu achei curioso você nem deu queixa do crime ergueu os olhos escuros e questionadores para Arne encarando-o de perto e então esboçou um pequeno e falso sorriso de perplexidade nem deu queixa hein falei o filho da mãe e quem deu queixa o pai do cara eles me disseram Jenkins balançou a cabeça não entendi Arne não me importo em dizer um sujeito se mata restaurando um carro velho até que ele vale a uns dois talvez cinco mil dólares e então aparecem alguns caras e arrebentam o carro todinho eu já disse que Ruddy Jenkins ergueu a mão e sorriu de forma apaziguadora por um segundo bizarro Arne pensou que ele fosse dizer paz como Denis fazia às vezes quando a situação ficava um pouco pesada desculpe danificaram um pouco o carro certo disse Arne de qualquer modo segundo a sua namorada um dos marginais bem defecou no painel era de se imaginar que você tivesse ficado furioso com isso era de se imaginar que você fosse dar queixa disso o sorriso desapareceu completamente e Jenkins encarou Arne com seriedade quase respidez os olhos cinzentos e frios de Arne se fixaram nos olhos castanhos de Jenkins merda sai com água declarou ele finalmente quer saber de uma coisa senhor Ruddy você quer que eu lhe diga uma coisa claro filho quando eu tinha um ano e meio peguei um garfo e risquei uma escrivaninha antiga que minha mãe comprou depois de cinco anos economizando economizando de seu dinheiro para despesas pessoais foi o que me disse acho que arranhei completamente a escrivaninha num tempo bem curto é claro que eu não me lembro de nada mas ela me contou que simplesmente se sentou no chão e ficou aos prantos Arne sorriu um pouco até este ano nunca consegui imaginar minha mãe agindo dessa forma agora eu acho que posso talvez eu esteja amadurecendo um pouco o que você acha? Jenkins acendeu um cigarro não estou entendendo a que ponto você quer chegar Arne se é que há algum minha mãe falou que preferia que eu precisasse de fraldas até os três anos a me ver fazendo aquilo porque disse ela merda sai com água Arne sorriu a gente dá descarga e ela se vai que nem um murcho o Welsh se foi? perguntou o Jenkins não sei nada sobre isso não não palavra de escoteiro? perguntou o Jenkins a pergunta era engraçada mas os olhos de Jenkins não eram eles sondavam Arne em busca da menor falha de um piscar crucial mais abaixo no corredor o sujeito que estava colocando pneus de inverno deixou uma ferramenta cair no concreto ela fez um som musical ao cair e o sujeito entuou quase como um coro ah vá se fuder sua puta Jenkins e Arne deram uma olhada rápida naquela direção e o momento se desfez claro palavra de escoteiro respondeu Arne olha entendo que você tem que fazer isto é o seu trabalho claro que é o meu trabalho Jenkins concordou falando baixo o garoto foi atropelado três vezes para frente e para trás virou carne eles o rasparam com uma pá fala sério Arne exclamou sentindo-se mal seu estômago girou lentamente o que foi não é isso que se faz com merda raspar com uma pá não tive nada a ver com aquilo Arne gritou e o homem em frente que estava às voltas com seu silencioso olhou para ele sobressaltado Arne baixou a voz sinto muito só queria que você me deixasse em paz você sabe muito bem que eu não tive nada a ver com aquilo já examinou o carro inteiro se Cristine tivesse atropelado aquele cara tantas vezes e com tanta força estaria toda arrebentada eu sei disso só de ver na TV e quando fazia a matéria mecânica de automóveis 2 há dois anos o senhor Small Neck explicou que em sua opinião os dois melhores meios para destruir a frente de um carro seriam atropelar um servo ou uma pessoa claro que era piada mas não era brincadeira se entende o que eu quero dizer Arne engoliu em seco e ouviu um clique em sua garganta que estava realmente seca sem dúvida disse Junkins seu carro me parece estar muito bem você que não está filho parece um sonâmbulo parece absolutamente fudido desculpe a linguagem ele jogou o cigarro fora sabe de uma coisa Arne o que? acho que você mente mais depressa do que um cavalo pode trotar Junkins bateu no capô de Christine talvez eu devesse dizer mais depressa do que um plymouth pode correr Arne olhou para ele a mão pousada no espelho externo do lado do passageiro não disse nada não acho que esteja mentindo o quanto a matar o garoto Welsh mas acho que está mentindo sobre o que eles fizeram com seu carro sua namorada disse que eles o arrebentaram todinho e ela é muito mais convincente do que você chorou enquanto me contava disse que havia vidro quebrado por todos os lados por falar nisto onde comprou os vidros novos? no Mac Connells respondeu Arne prontamente em Pittsburgh ainda tem o recibo? joguei fora bem, mas eles devem se lembrar de você um pedido grande desses é possível disse Arne mas em seu lugar não contaria muito com isso Rudd eles são os maiores especialistas em vidros para automóveis a oeste de Nova York e a leste de Chicago cobrem uma boa área fazem um monte de negócios muitos deles para carros velhos ainda assim devem ter a papelada paguei em dinheiro bem, seu nome deve estar no pedido não respondeu Arne e sorriu um sorriso invernal veio para a garagem de Darnell desta forma consigo um desconto de 10% e dar um desconto e dar um desconto